Que vergonha para aqueles que vivem, ó Janardana, por dependerem de outros. Até a morte é melhor do que um sustento obtido por meio de baixeza. Tu deves também dizer para Dananjaya e para o sempre preparado Vrikodara, chegou a hora daquele acontecimento em virtude do qual uma mulher Ksatria cria um filho. Se vocês permitirem que o tempo passe sem terem realizado nada, então, embora no momento vocês sejam respeitados por todo o mundo, vocês estarão apenas fazendo o que será considerado desprezível. E se o desprezo tocá-los eu abandonarei vocês para sempre. Quando chega a hora até a vida que é tão preciosa deve ser sacrificada. Ó principal dos homens, tu deves também dizer para os filhos de Madri que são sempre dedicados aos costumes Ksatria, mais do que a própria vida, se esforcem para obter aqueles objetos de prazer obteníveis por meio de bravura, já que somente objetos ganhados por bravura podem satisfazer o coração de uma pessoa desejosa de viver segundo os costumes Ksatria. Dirigindo-te para lá, ó poderosamente armado, diz aquele principal de todos os manejadores de armas, Arjuna o heróico filho de Pandu, trilha o caminho que for indicado para ti por Draupadi. É sabido por ti, ó Kezava, que quando excitados pela raiva Bhima e Arjuna, cada um como o próprio destruidor universal, podem matar os próprios deuses. Aquele foi um grande insulto oferecido a eles, isto é, que sua esposa Krishna sendo arrastada para a Assembleia tenha sido abordada em tais termos humilhantes por Dussazana e Karna. O próprio Duryodhana insultou Bhima de energia imensa na própria presença dos chefes Kuru. Eu estou certa de que ele colherá o fruto daquele comportamento, pois Vrikodara, provocado por um inimigo, não conhece paz. De fato, uma vez provocado, Bhima não esquece isso por um longo tempo, até aquele opressor de inimigos exterminar o inimigo e seus aliados. A perda do reino não me afligiu, a derrota nos dados não me afligiu. Que a ilustre e bela princesa de Panjala tenha sido arrastada à Assembleia enquanto vestida em uma única peça de roupa e obrigada a ouvir palavras amargas me afligiu muito. O que, ó Krishna, poderia ser uma aflição maior para mim? Ai, sempre dedicada aos costumes que Satria e dotada de grande beleza, a princesa, enquanto indisposta, sofreu aquele tratamento cruel, e embora tivesse protetores poderosos estava então tão desamparada como se não tivesse ninguém. O matador de Madhu, tendo a ti e aquela principal de todas as pessoas poderosas, Rama, e aquele poderoso guerreiro em carro pra Dimna como meus protetores e de meus filhos e tendo, ó principal dos homens, meus filhos os invencíveis Bhima e Vijaya que não recuam ambos vivos, que eu ainda tenha que suportar tal aflição é estranho sem dúvida. Vais Ampaiana continuou assim abordado por ela, Sauri, o amigo de Parta, então consolou sua tia paterna, Prita, tomada de angústia por conta de seus filhos. Ivasudeva disse que mulher existe, ó tia, no mundo, que seja como tu, ó filha do rei Surazena, tu foste por casamento, admitida na linhagem de Ajamida. De nascimento nobre e altamente casada, tu és como um lótus transplantado de um lago imenso para outro. Dotada de toda prosperidade e grande ventura, tu focha adorada por teu marido. Esposa de herói, tu além disso deixa à luz filhos heróicos. Possuidora de todas as virtudes e dotada de grande sabedoria, cabe a te tolerar com paciência em base, felicidade e tristeza. Vencendo torpor e langor, ira e alegria, e fome e sede, e frio e calor, teus filhos estão sempre no desfrute daquela felicidade que, como heróis, deve ser deles. Dotados de grande esforço e grande poder, teus filhos, sem ligarem para os confortos deriváveis dos sentidos como os que satisfazem somente os inferiores e os vis, sempre buscam aquela felicidade a qual como heróis eles devem. Nem eles estão satisfeitos como homens mesquinhos que têm desejos inferiores. Aqueles que são sábios desfrutam ou sofrem o mesmo de qualquer coisa agradável ou sofrível. De fato, pessoas comuns, apegadas aos confortos que satisfazem os inferiores e os vis, desejam um estado uniforme de embotamento, sem excitamentos de nenhum tipo. Aqueles, no entanto, que são superiores desejam ou o mais agudo sofrimento humano, ou o mais elevado de todos os prazeres que é dado ao homem. Os sábios sempre se deleitam em extremos. Eles não encontram prazer no meio, eles consideram o extremo como felicidade, enquanto aquilo que se encontra no meio é considerado por eles como tristeza. Os pandavas com krishnati saúdam através de mim. Descrevendo a si mesmos como estando bem, eles perguntaram pelo teu bem-estar. Tu logo os verá se tornarem os senhores do mundo inteiro, com seus inimigos mortos, e eles mesmos investidos com prosperidade. Assim consolada por Krishna, Kunti, aflita com tristeza por causa de seus filhos, mas logo dissipando a ignorância causada por sua perda temporária de compreensão. Respondeu para Janardana, dizendo, o que quer que ó de braços fortes, tu, o matador de Madhu, consideres apropriado para ser perfeito. Que isso seja feito sem sacrificar a retidão, ó castigador de inimigos e sem a menor fraude. Eu sei, ó Krishna, qual é o poder da tua verdade e da tua linhagem. Eu conheço também qual discernimento e qual destreza tu trazes para apoiar a realização de qualquer coisa que interesse aos teus amigos. Em nossa família tu és a própria virtude, tu és verdade, e tu és a encarnação das austeridades ascéticas. Tu és o grandioso Brahma, e tudo se apoia em ti. O que, portanto, tu disseste deve ser verdade. Vaisampayana continuou, despedindo-se dela e respeitosamente andando em volta dela, Govinda de braços poderosos então partiu para a mansão de Duriodana. Vaisampayana disse, com a permissão de Prita e tendo andado em volta dela, o castigador de inimigos, Govinda, também chamado Sauri, foi para o palácio de Duriodana era suprido com grande abundância, adornado com assentos belos e semelhante à residência do próprio Purandara. Não obstruído pelos oficiais em serviço, aquele herói de grande renome cruzou três pátios espaçosos em sucessão e então entrou naquela mansão parecida com uma massa de nuvens, alta como o topo de uma colina, e brilhante em esplendor. E lá ele viu o filho de Dhritarachatra de braços fortes sentado em seu trono no meio de mil reis e cercado por todos os Kurus. E ele também viu lá do Sazana e Karna e Sakuni, o filho de Suvala, sentados em seus respectivos assentos ao lado de Duriodana. E após aquele filho da linhagem de Dasali entrar na corte, o filho de Dhritarachatra de grande fama se levantou de seu assento com seus conselheiros para honrar o matador de Madhu. E Kesaba então saudou os filhos de Dhritarachatra e todos os seus conselheiros como também os reis que estavam presentes lá, segundo as suas respectivas idades. E a chuta da tribo de Vrini então tomou seu lugar em um assento belo feito de ouro e coberto com um tapete bordado com ouro. E o rei Kuru então ofereceu para Janardana uma vaca e mel e coalhos e água, e colocou a seu serviço palácios e mansões e o reino inteiro. E então os Kauravas com todos os reis lá presentes reverenciaram Govinda em seu assento e parecendo o próprio sol em esplendor. O culto estando terminado, o rei Duriodana convidou a ele da tribo de Vrini, aquele principal dos vitoriosos, para comer em sua casa, Kesaba, no entanto não aceitou o convite. O rei Kuru Duriodana sentado no meio dos Kurus, em uma voz amável, mas com fraude espreitando atrás de suas palavras, olhando para a carna, e se dirigindo a Kesaba. Então disse, porque ó Janardana, tu não aceitas os diversos tipos de iguarias e bebidas, mantos e camas que foram todos preparados e mantidos prontos para ti. Tu concedeste ajuda para ambos os lados. Tu estás engajado no bem de ambos os partidos. Tu és, além disso, o principal dos parentes de Drita Racha e muito amado por ele. Tu, ó Govinda, também conheces completamente religião e lucro, e todas as coisas em detalhes. Eu, portanto, desejo saber, ó portador do disco e da massa, qual é a verdadeira razão dessa tua recusa. Vai Sampaiana continuou, Govinda de grande alma, de olhos como folhas de lótus, então erguendo seu poderoso braço direito, e em uma voz profunda como a das nuvens. Respondeu ao rei em palavras excelentes repletas de razões, palavras que eram claras, distintas, corretamente pronunciadas, e sem uma única letra suprimida, dizendo, enviados ó rei, comem e aceitam adoração somente, depois do sucesso de suas missões. Portanto, ó Barata, depois que a minha missão se tornar bem-sucedida, tu poderás entreter a mim e aos meus servidores. Assim respondido, o filho de Dritarachatra falou novamente para Janardana, não cabe a ti, ó Kezava, se comportar conosco dessa maneira. Tu te tornes bem, sucedido ou frustrado, nós estamos nos esforçando para te agradar, ó matador de Madhu, por causa do teu relacionamento. Conosco. Parece, no entanto, que todos os nossos esforços, ou toda linhagem de Dasalha, são inúteis. Nem nós vemos a razão, ó matador de Madhu, pela qual, ó principal dos homens, tu não aceitas o culto oferecido por nós por amor e amizade. Contigo, ó Govinda, nós não temos hostilidade, nenhuma guerra. Portanto, após reflexão, parecerá para ti que palavras tais como essas não te ficam bem. Vai Zampaiana continuou assim abordado pelo rei Janardana da linhagem de Dasalha, lançando seus olhos no filho de Dritarachatra e em seus conselheiros, respondeu dizendo, nem por desejo, nem por ira, nem por malícia, nem por lucro, nem por argumentação, nem por tentação eu abandonaria a virtude. Uma pessoa aceita a comida de outra quando ela está em infortúnio. No momento, no entanto, ó rei, tu não inspiras amor em mim por meio de nenhuma ação tua, nem eu estou mergulhado em infortúnio. Sem nenhum motivo, ó rei, tu odeias, desde o momento de seu nascimento, os teus irmãos queridos e amáveis, os Pandavas, dotados de todas as virtudes. Esse teu ódio irracional pelos filhos de Prita não te fica bem. Os filhos de Pandu são todos dedicados à virtude. Quem de fato pode fazer a eles a menor injúria? Aquele que odeia a eles odeia a mim, aquele que os ama, ama a mim. Saibas que os Pandavas virtuosos e eu temos só uma alma em comum. Aquele que seguindo os impulsos da luxúria e ira, e por escuridão de alma, odeia e procura ferir alguém que é possuidor de todas as boas qualidades é considerado como o mais vil dos homens. Aquele infeliz colérico de alma descontrolada que por ignorância e avareza odeia seus parentes dotados de todas as qualidades auspiciosas, nunca pode desfrutar de sua prosperidade por muito tempo. Aquele, por outro lado, que por bons préstimos conquista o apoio de pessoas dotadas de boas qualidades, mesmo que ele tenha aversão por elas dentro de seu coração, desfruta de prosperidade e fama para sempre. Maculado pela maldade, todo esse alimento, portanto, não é digno de ser comido por mim. Só o alimento fornecido por vidura deve, eu penso, ser comido por mim. Tendo dito isso para Duriodana que era sempre incapaz de tolerar qualquer coisa contra seus próprios desejos, que exava de armas poderosas então saiu do palácio resplandecente do filho de Dhritarashatra. E Vasudeva de grande alma de braços fortes, saindo daquela mansão, dirigiu seus passos para a residência do ilustre Vidura. E enquanto aquele poderosamente armado permaneceu dentro da residência de Vidura, para lá foram até Elidrona, e Kripa, e Bisma, e Valika, e muitos dos Kauravas. E os Kauravas que foram lá se dirigiram a Madhava, o matador heróico de Madhu, dizendo, Otto da tribo de Vrini, nós colocamos à tua disposição nossas casas com toda a riqueza dentro delas. O matador de Madhu de energia imensa, respondeu a eles dizendo, vocês podem ir, eu estou muito honrado por essas suas ofertas. E depois que os Kuru's tinham ido embora, Vidura com grande cuidado entreteve aquele herói invencível, da linhagem de Dasalya com todos os objetos de desejo. E Kunti então colocou à frente do ilustre que exava comida pura e saborosa em abundância. Com ela o matador de Madhu primeiro gratificou os brahmanis. De fato, daquela comida ele deu primeiro uma porção, junto com muita riqueza, para diversos brahmanis familiarizados com os Vedas, e então para seus atendentes. Como vazava no meio dos marutas, ele jantou o que restou da comida limpa e saborosa fornecida por Vidura. Vaisampayana disse, depois que Kisava tinha jantado e estava revigorado, Vidura disse a ele durante a noite, ó Kisava, essa tua chegada não foi bem calculada, pois, ó Janardana, o filho de Dhritaraschatra viola as regras de lucro e religião, é mau e colérico, insulta os outros, embora desejoso de respeito, e desobedece às ordens dos idosos. Ele é uma dava, um transgressor das escrituras, ignorante e de alma perversa, já tragado pelo destino, intratável, e disposto a fazer mal para aqueles que procuram o bem dele. Sua alma está tomada por desejo e luxúria. Ele tolamente se considera muito sábio. Ele é o inimigo de todos os seus amigos verdadeiros. Sempre suspeitoso, sem nenhum controle sobre sua alma, e ingrato, ele abandonou toda a virtude e está em amor com o pecado. Ele é tolo, de mente pouco desenvolvida, um escravo de seus sentidos, sempre obediente aos impulsos da luxúria e avareza, e irresoluto em toda ação que deve ser feita. Ele é dotado desses e muitos outros defeitos. Embora tu vás indicar para ele o que é para seu bem, ele, contudo, desconsiderará tudo isso, movido por orgulho e raiva. Ele tem grande fé em Bhisma, e Drona, e Kripa, e Karna, e no filho de Drona, e Jaiadrata, e portanto, ele nunca fixa seu coração na paz, ó Janardana. Os filhos de Dhritarachatra, com Karna, acreditam firmemente que os Pandavas são incapazes até de olhar para Bhisma, Drona, e outros heróis, sem falar de lutar contra eles. O tolo Duryodhana de visão limitada, tendo reunido um exército enorme, considera, o matador de Madhu, que os seus propósitos já estão alcançados. O tolo filho de Dhritarachatra chegou à conclusão de que Karna, sem ajuda, é competente para vencer seus inimigos. Ele, portanto, nunca fará as pazes. Tu, ó Kezava, desejas estabelecer paz e sentimentos fraternos entre os dois partidos. Mas saibas que todos os filhos de Dhritarachatra chegaram à conclusão de que eles não devem dar para os Pandavas aquilo ao qual, de fato, os últimos têm direito. Com aqueles que estão assim decididos as tuas palavras certamente serão inúteis. Onde, ó Matador de Madhu, palavras, boas ou más, têm o mesmo efeito, nenhum homem sábio gastaria seu fôlego para nada, como um cantor diante do surdo. Como um brâmane diante de um conclave de chandalas, as tuas palavras, ó Madhava, não imporiam respeito entre aqueles patifes ignorantes e pecaminosos que não têm revirência por todos os que merecem reverência. Insensato, desde que ele tenha força, ele nunca obedecerá aos teus conselhos. Quaisquer palavras que tu possas falar para ele serão completamente inúteis. Não me parece apropriado, ó Krishna, que tu vás para o meio daqueles canalhas de mente perversa reunidos. Não me parece apropriado, ó Krishna, que indo para lá tu profira as palavras contra aqueles indivíduos de alma, pecaminosa, insensatos e inicus, fortes em número. Por eles nunca terem reverenciado os idosos, por eles terem sido cegados pela prosperida de orgulho, e devido ao orgulho de juventude e ira, eles nunca aceitarão o bom conselho que tu possas colocar diante deles. Ele reuniu um exército poderoso, Omadava, e ele tem suas suspeitas de ti. Ele, portanto, nunca obedecerá nenhum conselho que tu possas oferecer. Os filhos de Dritarachatra, ó Janardana, estão inspirados com a firme crença de que no momento o próprio Indra, na vanguarda de todos os celestiais, é incapaz de derrotá-los em batalha. Eficazes como as tuas palavras sempre são, elas não virão a ter eficácia com pessoas impressionadas com semelhante convicção e que sempre seguem os impulsos da luxúria e da ira. Permanecendo no meio de suas tropas de elefantes e de seu exército composto de carros e infantaria heroica, o tolo e pecaminoso Duriodana, com todos os receios dissipados, considera que a terra inteira já foi subjugada por ele. De fato, o filho de Dritarachatra cobiça o império extenso da terra sem quaisquer rivais. A paz, portanto, com ele é inalcançável. Aquilo que ele tem em sua posse ele considera como inalteravelmente seu. Ai, a destruição sobre a terra parece estar perto por causa de Duriodana, pois, impelidos pelo destino, os reis da terra, com todos os guerreiros Ksatriya, se reuniram, desejosos de lutar com os Pandavas. Todos aqueles reis, ó Krishna, estão em inimizade contigo e todos foram privados de suas posses antes disso por ti. Por medo de ti aqueles monarcas heróicos se reuniram com Karna e fizeram uma aliança com os filhos de Dritarachatra. Indiferentes às suas próprias vidas, todos aqueles guerreiros se uniram com Duriodana e estão cheios de alegria pela probabilidade de lutar com os Pandavas. Ó herói da linhagem de Dasália, não me parece recomendável que tu entres no meio deles. Como, ó opressor de inimigos, tu irás para o meio daqueles teus inimigos numerosos, de almas perversas, e sentados juntos. Ó tu de armas poderosas, tu és, de fato, incapaz de ser vencido pelos próprios deuses, e eu conheço, ó matador de inimigos, tua coragem e inteligência. Ó Madhava, o amor que eu tenho por ti é igual ao que eu tenho pelos filhos de Pandu. Eu digo, portanto, estas palavras para ti por causa do meu afeto, respeito e amizade por ti. Que necessidade há de expressar para ti o deleite que eu sinto ao te ver, pois tu, ó tu de olhos como lótus, és a alma interna de todas as criaturas incorporadas. O santo disse aquilo, de fato, que deve ser dito por uma pessoa de grande sabedoria, aquilo, de fato, que deve ser dito por alguém possuidor de grande previdência, aquilo, de fato, que deve ser dito por alguém como tu para um amigo como eu, aquilo, de fato, que é digno de ti, sendo compatível com virtude e lucro e verdade, aquilo, ó vidura, foi dito por ti como pai e mãe para mim. Isso que tu me disseste é sem dúvida verdadeiro, digno de aprovação e consistente com o bom senso. Ouve, no entanto, com atenção, ó vidura, a razão da minha vinda. Conhecendo bem a pecaminosidade do filho de Dritarachatra e a hostilidade dos satrias que tomaram o partido dele, eu ainda assim, ó vidura, vim aos curus. Grande será o mérito ganho por aquele que libertar das malhas da morte a terra, inteira com seus elefantes, carros e corcéis, oprimida por uma calamidade terrível. Se um homem que se esforça ao melhor de suas habilidades para realizar uma ação virtuosa encontra o fracasso, eu não tenho a menor dúvida de que o mérito daquela ação se torna seu, apesar de tal fracasso. Também é sabido por aqueles que são familiarizados com religião e escrituras que se uma pessoa, tendo planejado mentalmente cometer uma ação pecaminosa realmente não a comete. O demérito daquela ação nunca pode ser dela. Eu me esforçarei sinceramente, ó vidura, para ocasionar a paz entre os curus e os sinjaias que estão prestes a ser massacrados em batalha. Aquela terrível calamidade, que pende sobre eles todos, tem sua origem na conduta dos curus, pois isso é devido diretamente à ação de Duriodana e Karna, os outros satrias somente seguindo a liderança desses dois. Os eruditos consideram um canalha aquele que por sua solicitação não procura salvar um amigo que está prestes a afundar em calamidade. Esforçando-se da melhor maneira que pode, até a ponto de agarrá-lo pelos cabelos, uma pessoa deve procurar dissuadir um amigo de uma ação imprópria. Nesse caso, aquele que age assim, em vez de incorrer em crítica, colhe elogios. Cabe ao filho de Dhritaraschatra, portanto, ó vidura, com seus conselheiros, aceitar meus conselhos bons e benéficos que são compatíveis com virtude e lucro e apropriados para dissipar a atual calamidade. Eu, portanto, me esforçarei sinceramente para ocasionar o bem dos filhos de Dhritaraschatra e dos Pandavas, como também de todos os satrias sobre a face da terra. Se enquanto me esforçando para ocasionar o bem de meus amigos, Duryodhana me julgar injustamente, eu terei a satisfação da minha própria consciência. E um amigo verdadeiro é alguém que assume as funções de um intercessor quando dissensões e rompem entre parentes. A fim de que, além disso, pessoas injustas, Tolas e Oxis não digam depois que embora a competente Krishna não fez nenhuma tentativa para impedir os zangados Kurus e os Pandavas de massacrarem uns aos outros, eu vim aqui. De fato, é para servir a ambos os partidos que eu vim para cá. Tendo me esforçado para ocasionar paz, eu escaparei da reprovação de todos os reis. Se depois de escutar as minhas palavras auspiciosas, repletas de virtude e lucro, o tolo Duryodhana não aceitá-las, ele somente convidará seu destino. Se sem sacrificar os interesses dos Pandavas eu puder ocasionar paz entre os Kurus, a minha conduta será considerada muito meritória, ó de grande alma, e os próprios Kauravas estarão livres das malhas da morte. Se os filhos de Dhritarachatra refletirem calmamente sobre as palavras que eu falarei, palavras repletas de sabedoria, compatíveis com retidão, e possuidoras de significado importante, então essa paz que é meu objetivo será ocasionada e os Kauravas também me adorarão, como a gente disso. Se por outro lado, eles procurarem me ferir, eu te digo que todos os reis da terra, juntos, não estão à minha altura, como um bando de viados incapazes de resistir diante de um leão enfurecido. Vaisampayana continuou, tendo dito essas palavras, aquele touro da raça Vrini e encantador dos Yadavas então se deitou em sua cama macia para dormir. Vaisampayana disse, em tal conversa entre aquelas duas pessoas eminentes, ambas as quais eram dotadas de grande inteligência, aquela noite, luminosa com estrelas brilhantes, passou. De fato, a noite passou contra os desejos do ilustre Vidura, que tinha estado escutando a conversa variada de Krishna repleta de virtude, lucro e desejo, e composta de palavras encantadoras e sílabas de significado agradável, e também, contra, aqueles do próprio Krishna, de destreza incomensurável, ouvindo discursos iguais em estilo e caráter. Então, na alvorada uma banda de coristas e bardos dotados de vozes melodiosas despertou que exava com sons agradáveis de conchas e pratos. E levantando-se da cama, janardana da linhagem de Dasalya, aquele touro entre todos os sattvatas, passou por todas as ações costumeiras da manhã. E tendo-se purificado com um banho, recitado os mantras sagrados e derramado libações de manteiga clarificada no fogo sacrifical, Madhava enfeitou seu corpo e começou a cultuar o sol nascente. E enquanto o invencível Krishna da linhagem de Dasalya ainda estava engajado em suas devoções matinais, Duryodhana e o filho de Suvala, Sakuni, foram a ele e disseram, Dritarachatra está sentado em sua corte, com todos os kurus encabeçados por Bhisma e com todos os reis da terra. Eles estão todos solicitando a tua presença, ó Govinda, como os celestiais no céu desejando a presença do próprio Sacra. Assim abordado, Govinda cumprimentou ambos com perguntas gentis e corteses. E quando o sol tinha subido um pouco mais, Janardana, aquele castigador de inimigos, convocando vários brâmanes, fez a eles presentes de ouro e mantos e vacas e corcéis. E depois que ele tinha doado dessa maneira muita riqueza e tomado seu lugar, seu motorista, Daruka, chegou e saudou aquele herói invicto da linhagem de Dasalya. E Daruka logo retornou com o carro grande e brilhante de seu chefe equipado com fileiras de sinos tilintantes e adornado com corcéis excelentes. E compreendendo que seu carro vistoso enfeitado com todos os ornamentos e produzindo um som profundo como o ribombo das massas poderosas de nuvens estava pronto. Já Nardana de grande alma, aquele encantador de todos os Yadavas, andando ao redor do fogo sagrado e de um grupo de brâmanes, e colocando a pedra preciosa conhecida pelo nome de Kaustuba, e resplandecendo com beleza, cercado pelos Kurus, e bem protegido pelos Vrinis, subiu nele. Ividura, conhecedor de todos os preceitos de religião, seguiu em seu próprio carro aquele descendente da linhagem de Dasalya, aquela mais importante de todas as criaturas vivas, aquele mais notável de todos os homens dotados de inteligência. E Duryodhana e o filho de Suvala Sakuni também, em um carro seguiram Krishna, aquele castigador de inimigos. E Satyaki e Kritavarma, e os outros poderosos guerreiros em carros da tribo Vrini, todos foram atrás de Krishna em carros e corcéis e elefantes. E ó Rei, os carros belos daqueles heróis, adornados com ouro e puxados por corcéis excelentes e cada um produzindo um estrépito alto, conforme eles avançavam, brilhavam gloriosamente. Ikezava, dotado de grande inteligência e radiante com beleza, logo chegou a uma rua larga que tinha sido previamente varrida e regada, e que era digna de ser usada pelo maior dos reis. E quando aquele filho da linhagem de Dasalya partiu, pratos começaram a ser tocados, e conchas começaram a ser sopradas e outros instrumentos também a emitir sua música. E grande número de heróis jovens, os mais notáveis no mundo por heroísmo, e possuidores de bravura semelhante à do leão, seguiram, cercando o carro de Sauri. E muitos milhares de soldados, vestidos em trajes matizadus, portando espadas e lanças e machados, marcharam à frente de Ikezava. E havia 500 elefantes no total, e carros aos milhares, que seguiram aquele herói invicto da linhagem de Dasalya enquanto ele prosseguia. E ao castigador de inimigos, todos os cidadãos da capital, de todas as idades e ambos os sexos, desejosos de ver Janardana, saíram às ruas. E os terraços e varandas das casas estavam tão apinhados com damas que as casas estavam prestes a cair com o peso. E reverenciado pelos Kurus, e escutando várias palavras agradáveis, e respondendo os cumprimentos de todos como cada um merecia, Kezava seguiu ao longo da rua, lançando seus olhares em todos. E finalmente, quando Kezava alcançou a corte Kuru, seus servidores ruidosamente sopraram suas conchas e trombetas e enxirram o firmamento com aquele clangor. E nisso, toda a assembleia de reis, de destreza incomensurável, tremeu com deleite na expectativa de logo fixar seus olhos em Krishna. E ouvindo o estrépito de seu carro, que ressoava como ribombo profundo de nuvens carregadas de chuva, os monarcas compreenderam que Krishna estava perto, e os pelos de seus corpos se arrepiaram de prazer. E tendo alcançado o portão da corte, Sauri, aquele touro entre os sattvatas, descendo de seu carro, que parecia o topo de Kailasa, entrou na corte que parecia uma massa de nuvens recém surgidas, e brilhava com beleza, e parecia a própria residência do grande Indra. E aquele herói ilustre entrou na corte, de braços dados com vidura e satyaki de ambos os lados, e eclipsando com seu próprio esplendor de todos os Kurus, como o sol eclipsando o brilho das luzes menores no firmamento. E diante de Vasudeva sentavam Sikarna e Duriodana, enquanto atrás dele estavam sentados os Brinis com Kritavarmen. Ibisma e Drona, e outros com Dritarachatra estavam a ponto de se levantar de seus assentos para honrar Janardana. De fato, logo que ele da linhagem de Dasalya chegou, o ilustre monarca cego, Drona e Ibisma, todos se levantaram de seus assentos. E quando aquele soberano poderoso de homens, o rei Dritarastra, se ergueu de seu assento, aqueles reis aos milhares em volta dele se levantaram todos também. E por ordem de Dritarachatra, um belo assento todo coberto e adornado com ouro foi mantido lá para Krishna. E depois de tomar seu lugar Madhava cumprimentou sorridente o rei, Ibisma e Drona, e todos os outros soberanos, cada um segundo sua idade. E todos os reis da terra, e todos os Kurus também, vendo que exava chegar àquela assembleia, o reverenciaram devidamente. E quando aquele castigador de inimigos, aquele subjugador de cidades hostis, aquele herói da linhagem de Dasalya estava sentado lá. Ele viu os rixis a quem ele tinha visto enquanto seguia para a Chinapura, permanecendo no firmamento. E vendo aqueles rixis com Narada em sua chefia, ele da linhagem de Dasalya se dirigiu lentamente à Bisma, o filho de Santanu, dizendo, ó rei, os rixis vieram para ver este nosso conclave terrestre. Convida-os com oferta de assentos e cortesia abundante, pois se eles não se sentarem ninguém aqui é capaz de tomar seu assento. Que culto adequado, portanto, seja oferecido rapidamente para estes rixis com alma sob controle apropriado. E vendo os rixis então no portão do palácio, o filho de Santanu rapidamente mendou os empregados trazerem assentos para eles. E logo eles trouxeram assentos grandes e belos bordados com ouro e enfeitados com joias. E depois que os rixis, ó barata, tinham tomado seus lugares e aceitado os arguias oferecidos a eles, Krishna tomou seu assento, e assim também os reis. E do Sazana deu um assento excelente para Satyaki, enquanto vive em Saty deu outro dourado para Kritavarman. E não longe de onde Krishna estava, aquele par ilustre e colérico, Karna e Duriodhana, estava sentado junto no mesmo assento. E Sakuni, o rei de Gandhara, cercado pelos chefes de seu país, sentava lá, ó rei, com seu filho ao seu lado. E Vidura de grande alma se sentava em um assento enfeitado com pedras preciosas coberto com uma camurça branca que quase tocava o assento de Krishna. E todos os reis na assembleia, embora eles olhassem para Janardana da linhagem de Dasalya por um longo tempo, não estavam, no entanto, satisfeitos em olhá-lo, como bebedores de Amrita que nunca ficam saciados ao beberem medida atrás de medida. E Janardana vestida em mantos amarelos da cor da flor Atasi estava sentado no meio daquela assembleia como uma safira engastada em ouro. E depois que Govinda tinha tomado seu assento um completo silêncio se seguiu, pois ninguém lá presente falou uma única palavra. Vaizampayana disse, e depois que todos os reis tinham se sentado e total silêncio tinha se seguido, Krishna, possuidor de dentes excelentes e tendo uma voz profunda como a do tambor, começou a falar. E Madhava, embora ele se dirigisse a Dritarachatra, falou em uma voz profunda como o ribombo das nuvens na estação chuvosa, fazendo a assembleia inteira ouvir. E ele disse, para que, ó Barata, a paz possa ser estabelecida entre os Kurus e os Pandavas sem um massacre de heróis, eu vim aqui. Além disso, ó Rei, eu não tenho outras palavras benéficas para proferir, ó castigador de inimigos, tudo o que deve ser aprendido neste mundo já é conhecido por ti. Esta tua linhagem, ó Rei, devido a sua erudição e comportamento, e devido a ela ser também adornada com todas as habilidades, é a mais distinta entre todas as dinastias reais. Alegria pela felicidade dos outros, aflição à visão da tristeza de outras pessoas, desejo de aliviar a angústia, abstenção de ferir, sinceridade, perdão, e veracidade, esses, ó Barata, prevalecem entre os Kurus. Então a tua linhagem, portanto, ó Rei, é tão nobre, que seria uma pena se alguma coisa imprópria fosse feita por alguém pertencente a ela, e maior pena ainda se isso fosse feito por ti. Ó chefe dos Kurus, tu és o primeiro daqueles que devem reprimir os Kurus se eles se comportarem fraudulentamente em relação a estranhos ou aqueles incluídos com eles mesmos. Saibas, ô tu da linhagem de Kuru, que éses teus filhos pecaminosos, encabeçados por Duryodhana, abandonando virtude e lucro, desconsiderando a moralidade, e privados de sua razão pela avareza, estão agora agindo muito injustamente em relação, ó Touro dos Homens, aos seus principais parentes. Esse perigo terrível, que ameaça a todos, tem sua origem na conduta dos Kurus. Se tu te tornares indiferente a isso, isso então produzirá uma matança geral. Se, ó Barata, tu estiveres disposto, tu podes ser capaz de atenuar esse perigo agora mesmo, pois, ó Touro da raça Barata, a paz, eu penso, não é de aquisição difícil. O estabelecimento da paz, ó Rei, depende de ti e de mim mesmo, ó Monarca. Corrige os teus filhos, ó tu da família de Kuru, e eu corrigirei os Pandavas. Qualquer que seja o teu comando, ó Rei, cabe aos teus filhos com seus seguidores obedecê-lo. Se, além disso, eles viverem em obediência a ti, isso seria o melhor que eles poderiam fazer. Se tu te esforçares pela paz por reprimires os teus filhos, isso será para o teu benefício, ó Rei, como também para o benefício dos Pandavas. Que aqueles filhos de Barata, os Pandavas, sejam, ó soberano de homens, teus aliados. Auxiliado pelos Pandavas, ó Rei, procura ambos, religião e lucro. Por todo o esforço em teu poder, tu não podes ter, ó Rei, aliados como eles que são de tal maneira. Protegido pelos ilustres filhos de Pandu, o próprio Indra na chefia dos Celestiais não será capaz de te derrotar. Como seria possível, então, para meros reis terrestres resistir à tua destreza? Se com Bisma, e Drona, e Kripa, e Karna, e Vivem Saty, e Asvataman, Vikarna, e Somadatta, e Valika, e o chefe dos Sindus, e o soberano dos Kalingas, e Sudakshina, o Rei dos Canvojas, estivessem e o Destira, e Bima Zena e Saviazashin, e os Gêmeos, e se Satyaki de Energia Poderosa, e o Yutsu, aquele poderoso guerreiro em carro, estivessem posicionados, quem, ó touro da raça barata, de tal inteligência mal orientada lutaria com eles? Se, ó matador de inimigos, tu tiveres os Kurus e os Pandavas te apoiando, a soberania do mundo inteiro e a invencibilidade diante de todos os inimigos serão tuas. Todos os soberanos da terra, ó monarca, que são iguais ou superiores a ti, então procurarão aliança contigo. Protegido por todos os lados, por filhos, netos, pais, irmãos, e amigos, tu poderás então viver em felicidade excelente. Mantendo-os diante de ti e tratando-os com bondade como nos tempos de antigamente tu, ó monarca, desfrutarás da soberania da terra inteira. Com estes como teus partidários e com os filhos de Pandu também, ó barata, tu serás capaz de conquistar a todos os teus inimigos. Essa mesma é a tua melhor vantagem. Se, ó castigador de inimigos, tu estiveres unido com teus filhos e parentes e conselheiros, tu desfrutarás da soberania da terra inteira obtida para ti por eles. Em batalha, ó grande rei, somente uma destruição indiscriminada é visível. De fato, na destruição de ambos os partidos, que mérito tu vês? Se os Pandavas forem massacrados em batalha, ou se os teus próprios filhos poderosos caírem, dize-me, ó touro da raça barata, de que felicidade tu desfrutarás? Todos eles são corajosos e hábeis em armas. Todos eles querem lutar, os Pandavas como também os teus filhos. Ó, salva-os do perigo terrível que os ameaça. Depois da batalha, tu não verás todos os Kurus ou todos os Pandavas, guerreiros em carros mortos por guerreiros em carros. Tu verás os heróis de ambos os partidos reduzidos em número e força. Todos os governantes da terra, ó melhor dos reis, estão reunidos. Excitados com raiva, eles certamente exterminarão a população da terra. Salva, ó rei, o mundo. Não deixes que a população da terra seja exterminada. Ó filho da linhagem de Kuru, se tu recuperares a tua disposição natural, a terra poderá continuar a ser povoada como agora. Salva, ó rei, estes monarcas que são todos de descendência pura, dotados de modéstia e generosidade e piedade, e ligados uns aos outros por laços de relacionamento ou aliança, do perigo terrível que os ameaça. Abandonando cólera e inimizade, ó castigador de inimigos, que estes reis, abraçando-os aos outros em paz, comendo e bebendo juntos. Vestidos em mantos excelentes e enfeitados com guirlandas, e fazendo cortesias uns para os outros, volume tem para suas respectivas casas. Que a afeição que tu tinhas pelos Pandavas seja reavivada em teu peito. E que isso, ó touro da raça barata, leve ao estabelecimento da paz. Privados de seu pai enquanto eles eram crianças, eles foram criados por ti. Trata-os agora como é adequado para ti, ó touro da raça barata, como se eles fossem teus próprios filhos. É teu dever protegê-los. E especialmente assim quando eles estão aflitos. Ó touro da raça barata, não deixes que tua virtude e lucro sejam ambos perdidos. Cumprimentando-te e propiciando-te, os Pandavas te disse Han, por tua ordem nós temos, com nossos seguidores, sofrido grande miséria. Por esses doze anos nós vivemos nas florestas, e pelo décimo terceiro ano nós vivemos incógnitos em uma parte habitada do mundo. Nós não quebramos a nossa promessa, acreditando firmemente que nosso pai também seria fiel a dele. Que nós não violamos nossa palavra é conhecido pelos brâmanes que estavam conosco. E como nós, ó touro da raça barata, cumprimos nossa promessa, cumpre a tua também. Nós sofremos a maior miséria por muito tempo, mas nos deixa agora ter a nossa parte do reino. Totalmente familiarizado como tu és com virtude e lucro, cabe a ti nos resgatar. Sabendo que a nossa obediência é devida a ti, nós temos passado quietamente por muita tristeza. Comporta-te então em relação a nós como um pai ou irmão. Um preceptor deve se comportar como um preceptor para com seus discípulos, e como discípulos nós estamos dispostos a nos comportar como tais em relação a ti, nosso preceptor. Ei de portanto, conosco como um preceptor deve agir. Se nós erramos, é o dever do nosso pai nos corrigir. Portanto nos coloca no caminho e trilha tu também o caminho excelente da retidão. Aqueles teus filhos, ó touro da raça barata, também disseram para estes reis reunidos na corte estas palavras. Se os membros de uma assembleia são familiarizados com moralidade, nada impróprio deve ser permitido por eles acontecer. Onde na presença dos membros virtuosos de uma assembleia, se procura subjugar a retidão pela iniquidade e a verdade pela mentira, são aqueles próprios membros que são derrotados e mortos. Quando a retidão, perfurada pela iniquidade, procura a proteção de uma assembleia, se a flecha não é extraída, são os próprios membros que são perfurados por aquela flecha. De fato, nesse caso, a retidão mata os membros daquela assembleia, como um rio destruindo as raízes das árvores em sua margem. Julga agora, ó touro da raça barata. Os Pandavas, com seus olhos voltados para a retidão e refletindo sobre tudo, estão mantendo uma atitude calma, e o que eles disseram é consistente com verdade e virtude e justiça. Ó soberano de homens, o que tu podes dizer para eles, exceto que tu estás disposto a devolver a eles seu reino? Que estes soberanos da terra que estão sentados aqui digam, qual deve ser a resposta? Se te parece que o que eu falei depois de refletir bem sobre a virtude é verdadeiro, salva todos estes catrias, ó touro da raça barata, das malhas da morte. Efetua a paz, ó chefe da linhagem de barata, e não cedas à raiva. Dando para os Pandavas a sua parte justa do reino paterno, desfruta então, com teus filhos, ó castigador de inimigos, de felicidade e luxo, teus desejos sendo todos coroados com êxito. Saibas que o destira sempre trilha o caminho que é trilha do pelos justos. Tu sabes também, ó rei, qual é o comportamento de Yudestira em relação a ti e teus filhos. Emburrato tenhas procurado matá-lo queimado e o tenhas exilado de habitação humana, ainda assim ele voltou e mais uma vez depositou confiança em ti. Além disso, tu com teus filhos não o baniste para Indraprasta? Enquanto lá, ele subjugou todos os reis da terra e ainda assim olhou para o teu rosto, ó rei, sem procurar te desrespeitar. Embora ele tenha se comportado dessa maneira, ainda assim o filho de Suvala, desejoso de roubá-lo de seus domínios e riqueza e posses, aplicou o meio muito eficaz do jogo de dados. Reduzido aquela condição e até vendo Krishna arrastada à assembleia, Yudestira de alma incomensurável, contudo, não se desviou dos deveres de um Ksatriya. Com relação a mim, eu desejo, ó barata, o teu bem como também o deles. Por causa de virtude, de lucro, de felicidade, faze as pazes, ó rei, e não permitas que a população da terra seja massacrada, considerando o mal como bem e bem como o mal. Reprime os teus filhos, ó monarca, que por cobiça foram longe demais. Em relação aos filhos de Prita, eles estão igualmente preparados para te atender em serviço respeitoso ou para lutar. Adota aquilo que, ó castigador de inimigos, te pareça ser para o teu bem. Vai Zampaiana continuou, todos os soberanos da terra lá presentes aplaudiram muito as palavras de Kezava dentro de seus corações, mas nenhum deles ousou dizer nada na presença de Duriodana. Vai Zampaiana disse, ouvindo essas palavras proferidas por Kezava de grande alma, todas as pessoas que estavam sentadas naquela assembleia ficaram caladas, com seus cabelos arrepiados. E todos os reis pensaram consigo mesmos que não havia homem que ousaria responder aquele discurso. E vendo que todos os reis sentavam silenciosos, o filho de Jamadagni, se dirigindo a Duriodana, então disse estas palavras naquela assembleia de Kuruz, ouve confiantemente as minhas palavras ilustradas por um Exemplu, e procura o teu próprio benefício se o meu discurso se recomendar para ti. Havia um rei antigamente chamado Dambodobava, que era o chefe da terra. Nós ouvimos que a sua soberania se estendia sobre o mundo inteiro. E aquele poderoso guerreiro em carro se levantando toda manhã depois que a noite tinha passado, chamava os Brahmanis e os Ksatriyas para si e lhes questionava, dizendo, seja um Sudra, um Vaisya, um Ksatriya ou um Brahmane, existe alguém que seja superior ou mesmo igual a mim em batalha. E proferindo essas palavras aquele rei vagava pela terra, embriagado de orgulho e não pensando em nada mais. E aconteceu que certos Brahmanis dotados de grandes almas, familiarizados com os Vedas, e não temendo nada sobre a terra, aconselharam o monarca, que repetidamente se gabava de sua coragem a refrear seu orgulho. Mas embora proibido por aqueles Brahmanis de se jactar daquela maneira, o rei continuou a fazer aos Brahmanis como antes a mesma pergunta dia após dia. E alguns Brahmanis de grande alma então, dotados de mérito assético e conhecedores das provas fornecidas pelos Vedas, ficaram cheios de raiva. E se dirigindo aquele rei orgulhoso e vaidoso embriagado com prosperidade disseram a ele, Há duas pessoas que são os mais importantes de todos os homens e que são sempre vitoriosos em batalha. Tu, ó rei, de nenhuma maneira estarás à altura deles se tu procurares um confronto com qualquer um deles. E assim abordado por eles, o rei questionou aqueles Brahmanis dizendo, onde esses dois heróis podem ser encontrados? Em que linhagem eles são nascidos? Que façanhas eles têm realizado? E quem são eles? E os Brahmanis responderam a ele, dizendo, é sabido por nós que aquelas duas pessoas são os ascetas chamados Nara e Narayana. Os dois tomaram seus nascimentos na raça dos homens. Vá e luta com eles, ó rei! É aquele par ilustre, Nara e Narayana, que está agora praticando as mais severas das penitências em uma região oculta das montanhas de Gandhamadana. Ouvindo essas palavras dos Brahmanis, aquele rei rapidamente reuniu seu exército grande composto de seis tipos de tropas, carros, elefantes, cavalos, infantaria, veículos e outros exceto carros, e guerreiros lutando das costas de camelôs, e incapaz de tolerar a reputação deles. Marchou para o local onde aqueles ascetas invencíveis estavam, e chegou às montanhas acidentadas e terríveis de Gandhamadana. Ele começou a procurar por aqueles rixis, e finalmente os encontrou escondidos dentro das florestas. E vendo aquelas melhores das pessoas emaciadas com fome e sede, suas veias inchadas e visíveis, e eles mesmos muito afligidos pelos ventos frios e os raios quentes do sol, ele se aproximou deles, e tocando seus pés, perguntou pelo seu bem-estar. E os dois rixis receberam o rei hospitaleiramente, com frutas e raízes, e um assento e água. E eles então perguntaram pelo propósito do rei, dizendo, que isto seja feito. E assim abordado por eles, o rei disse para eles as mesmas palavras que ele costumava dizer para todos. E ele disse, a terra inteira foi conquistada pelo poder de minhas armas. Todos os meus inimigos estão mortos. Desejando um combate com vocês dois eu vim para esta montanha. Ofereçam-me essa hospitalidade. Eu venho nutrindo esse desejo por muito tempo. Assim abordados, Nara e Narayana disseram, o melhor dos reis, cólera e cobiça não tem lugar neste retiro. Como pode uma batalha, portanto, ser possível aqui? Não há armas aqui, e nada de iniquidade e malícia. Procura batalha em outro lugar. Há muitos Ksatrias sobre a terra. Rama continuou, embora assim abordado, o rei, contudo os pressionou para lidar em combate. Os Hixis, no entanto, continuamente o acalmaram e deixaram passar sua importunidade. O rei Damobobava, ainda desejoso de lutar, repetidamente convocou aqueles Hixis para o combate. Nara então, ó Baratá, pegando um punhado de folhas de grama, disse, desejoso de lutar como tu estás, vem, Oxatria, e luta. Pega todas as tuas armas e organiza as tuas tropas. Eu refrearei a tua avidez por batalha futuramente. Damobobava então disse, se ó Aceta, tu achas esta tua arma adequada para ser usada contra nós, eu lutarei contigo embora tu uses esta arma, pois eu vim aqui desejoso de lutar. Dizendo isso, Damobobava com todas as suas tropas, desejoso de matar aquele Aceta, cobriu todos os lados com uma chuva de flechas. Aquele Aceta, no entanto, por meio daquelas folhas de grama frustrou todas aquelas flechas terríveis do rei que eram capazes de mutilar os corpos de guerreiros Oxis. O Hixi Invencível então atirou em direção ao rei sua própria arma terrível feita de folhas de grama e que não podia ser neutralizada. E muito extraordinário foi o que aconteceu, pois aquele Aceta, incapaz de errar seu alvo, perfurrou e cortou, por meio daquelas folhas de grama somente, os olhos e orelhas e narizes dos guerreiros Oxis ajudado, também por seu poder de ilusão. E vendo o firmamento inteiro alvejado por aquelas folhas de grama, o rei caiu aos pés do Hixi e disse, que eu seja abençoado. Sempre inclinado a conceder proteção àqueles que a procuravam, Nara então, ó rei, disse aquele monarca, ser obediente aos brâmanes e ser virtuoso. Nunca faças isso novamente. Ó rei, ó tigre entre monarcas, um conquistador de cidades Oxis, um Ksatriya consciente dos deveres da sua própria classe nunca deve, nem dentro de seu coração, ser como tu és. Cheio de orgulho, nunca insultes ninguém em nenhuma ocasião, seja inferior ou superior a ti. Tal conduta te ficará bem. Adquirindo sabedoria, abandonando cobiça e orgulho, controlando a tua alma, reprimindo tuas paixões, praticando perdão e humildade, e te tornando amável, ó rei, vai, e cuida dos teus súditos. Sem averiguar a força e a frança-quesa dos homens, nunca insultes ninguém sob quaisquer circunstâncias. Abençoado sejas tu, e com nossa permissão, vai, e nunca mais te comportes dessa maneira. Por nossa ordem, pergunta sempre aos brâmanes a respeito do que é para o teu bem. O rei então, reverenciando os pés daqueles dois rixis ilustres, voltou para sua cidade, e desde aquele tempo começou a praticar retidão. Grandiosa de fato foi aquela façanha realizada antigamente por Nara. Narayana, além disso, se tornou superior a Nara por muito mais qualidades. Portanto, ó rei, antes que armas tais como Kakudika, Suka, Naka, Akshizantarjana, Santana, Nartana, Gora, e as Yamodaka sejam colocadas na corda daquele melhor dos arcos chamado Gandiva, vai até Dananjaya, pondo de lado o teu orgulho. Atingidos por essas armas, os homens sempre entregam suas vidas. De fato, essas armas têm outros significados correspondentes às oito paixões, como luxúria, ira, cobiça, vaidade, insolência, orgulho, malícia e egoísmo. Atingidos por elas, os homens são confundidos, e se movem freneticamente privados de razão. Sob a sua influência, as pessoas sempre dormem pesadamente, fazem tolices, vomitam, espelhem urina e fezes, choram e riem constantemente. De fato, é irresistível em luta aquele Arjuna que tem Narayana como amigo, o criador e senhor de todos os mundos, totalmente familiarizado com o rumo de tudo. Quem há nos três mundos, ó barata, que ousaria derrotar aquele herói, Jishnu de estandarte de macaco, que não tem igual em batalha, inumeráveis são as virtudes que residem em parta. Já Nardana, além disso, é superior a ele. Tu mesmo és bem familiarizado com Dananjaya, o filho de Kunti. Aqueles que eram Nara e Narayana nos tempos antigos são agora Arjuna e Kezava. Saibas então, ó grande rei, quem são aquelas pessoas corajosas e importantes. Se tu acreditas nisso e não suspeitas de mim adota uma resolução virtuosa e faze as pazes com os filhos de Pandu. Se tu consideras isto como teu bem, isto é, que não deve haver desunião em tua família, então faze as pazes, ó principal da família de barata, e não fixes teu coração na batalha. Ó tu que és o principal da linhagem de Kuru, a família a qual tu pertences é muito respeitada sobre a terra. Que esse respeito continue a ser prestado a ela. Abençoado sejas tu, pensa no que levará ao teu próprio bem-estar. Vai Zampaiana disse, tendo escutado as palavras de Jamadagnia, o ilustre Rishi Kanva também disse estas palavras para Duryodhana naquela Assembleia dos Kurus. Kanva disse, Brahman, o avô do universo, é indestrutível e eterno. Aqueles rixis ilustres, Nara e Narayana, são do mesmo caráter. De todos os filhos de Aditi, somente Vishu é eterno. Só ele é inconquistável e indestrutível, existindo para sempre, o senhor de tudo, e o possuidor de atributos divinos. Todos os outros, como o sol e a lua, terra e água, vento, fogo e firmamento, planetas e estrelas, estão sujeitos à destruição. Todos esses, quando chega ao fim do universo, partem dos três mundos. Eles são destruídos e criados repetidas vezes. Outros também, como homens e animais e aves e criaturas pertencentes a outras ordens de existência viva, de fato, tudo que se move neste mundo de homens é dotado de vida curta. E com relação aos reis, todos eles, tendo desfrutado de grande prosperidade, alcançam finalmente, a hora da destruição e renascem para desfrutar dos resultados de atos bons e maus. Cabe a ti então fazer as pazes com Yudhishtira. Que os Pandavas e os Kauravas governem juntos esta terra. Ó Suyodhana, uma pessoa não deve pensar desta maneira, eu sou forte, pois, o touro entre homens, é visto que há pessoas mais fortes do que aquelas geralmente consideradas fortes. Ó filho da linhagem de Kuru, força física mau é considerada como força por aqueles que são realmente fortes. Em relação aos Pandavas, dotados como todos eles são de destreza igual a dos celestiais, eles são também considerados fortes. Relacionado a isso é citada uma história antiga, como exemplo, a história, a saber, de Matali procurando por um noivo a quem entregar sua filha. O rei dos três mundos Indra tinha um quadrigário chamado Matali, a quem ele amava eternamente. Para ele nasceu uma filha célebre pelo mundo por beleza. Dotada de beleza celeste, aquela filha de Matali era conhecida pelo nome de Gunakezi. E de fato, em graciosidade e simetria de figura corpórea ela superava de longe os outros membros de seu sexo. Sabendo que o momento para entregar tinha chegado, Matali com sua esposa ficou muito ansioso, pensando, ou monarca, no que ele deveria fazer em seguida. E ele pensou consigo mesmo, ai, o nascimento de uma filha nas famílias da Aquiles que são bem, educados e de nascimento elevado e possuidores de reputação e humildade de caráter é sempre acompanhado de maus resultados. Filhas, quando nascidas em famílias respeitáveis, sempre põem em perigo a honra de três famílias, isto é, suas famílias materna e paterna e a família na qual elas são adotadas por casamento. Olhando pela visão da minha mente os mundos de deuses e homens, eu tenho procurado em ambos, mas eu não encontrei em nenhum noivo elegível. Canva continuou, e assim aconteceu que entre os deuses, os daityas e gandarvas, homens e rixis numerosos, ninguém era considerado por Matali como um marido elegível para sua filha. E tendo tido uma consulta então à noite com sua esposa Sudarma, Matali fixou seu coração em fazer uma viagem ao mundo dos Nagas. E ele pensou consigo mesmo, entre deuses e homens eu não encontrei um marido adequado, em relação à beleza, para minha Gunakezi. Certamente alguém poderá ser encontrado entre os Nagas. E dizendo isso ele se despediu de sua esposa, e cheirando a cabeça de sua filha Matali entrou nas regiões inferiores. Canva disse e quando Matali estava seguindo seu caminho, ele viu o grande Rishi Narada indo à vontade prestar uma visita a Varuna, o deus das águas. E vendo Matali, Narada questionou-lhe, dizendo, para onde tu vais? É, ó quadrigário, em alguma missão própria, ou é por ordem de Satakratu que esta tua viagem é empreendida? Assim abordado no caminho por Narada que estava seguindo em direção ao seu destino, Matali devidamente informou a Narada sobre a sua missão. E o Rishi, informado de tudo, então disse para Matali, nós iremos juntos. Com relação a mim, é para ver o senhor das águas que eu estou procedendo, tendo deixado os céus, procurando as regiões inferiores, eu direi tudo a você. Depois de uma boa procura lá, nós escolheremos um noivo, ó Matali. E penetrando então nas regiões inferiores, aquele par ilustre, Matali e Narada, viu aquele regente do mundo, o senhor das águas. E lá Narada recebeu culto devido a um Rishi Celeste, e Matali recebeu aquele igual ao que é oferecido ao grande Indra. E ambos habilidosos em negócios informaram Varuna de seu propósito, e obtendo sua permissão eles começaram a vagar naquela região dos Nagas. E Narada que conhecia todos os residentes das regiões inferiores então começou a descrever em detalhes para seu companheiro tudo acerca dos habitantes do mundo Nagam. E Narada disse, tu, ó quadrigário, viste Varuna cercado por seus filhos e netos. Contempla os domínios do senhor das águas. Ele é encantador por toda parte e cheio de riquezas. O filho, dotado de grande sabedoria, de Varuna, o senhor do oceano, é mesmo muito distinto por sua conduta e disposição e por sua santidade. Possuidor de olhos parecidos com folhas de lótus, este Puxara é de fato, o filho muito amado de Varuna, dotado de grande beleza e encantador de olhar. Ele foi escolhido pela filha de Soma como marido. Aquela filha de Soma, igual em beleza a uma segunda srei, é conhecida pelo nome de Giosnakali. De fato, é dito que ela uma vez antes tinha escolhido o mais velho e principal dos filhos de Aditi como seu marido. Vê agora, ó companheiro do senhor dos celestiais, aquela residência, feita totalmente de ouro e cheia do vinho chamado Varuni. De fato, tendo obtido aquele vinho, os deuses adquiriram sua divindade. Estas armas brilhantes também de todos os tipos que tu vês, pertenceram, ó Matali, aos Daitias que foram privados de sua soberania. Estas armas não se deterioram, e quando arremessadas no inimigo sempre voltam para a mão que as lançou. Obtidas pelos deuses como os despojos da guerra, elas requerem energia mental considerável para serem usadas contra inimigos. Aqui moravam antigamente muitas tribos de Rakshasas e Daitias, possuidores de muitas espécies de armas celestes, mas eles foram todos vencidos pelos deuses. Vê lá, no lago de Varuna está aquele fogo de chamas ardentes, e aquele disco de vichu cercado pelo esplendor brilhante de imenso calor. Vê lá se encontra aquele arco nodoso, que foi criado para a destruição do mundo. Ele é sempre protegido com grande vigilância pelos deuses, e é por causa deste arco que aquele manejado por Arjuna recebeu seu nome. Dotado da força de cem mil arcos, o poder que ele assume na hora da batalha é indescritivelmente formidável. Ele pune todos os reis pecaminosos puníveis dotados da natureza de Rakshasas. Esta arma feroz foi primeiro criada por Brahman, o proferidor dos Vedas. O grande preceptor Sucra disse que esta arma é terrível em relação a todos os reis. Dotada de grande energia, ela é mantida pelos filhos do Senhor das Águas. Vê, lá na sala do guarda, sol está o guarda-sol do Senhor das Águas. Ele derrama chuvas refrescantes como as nuvens. A água caída deste guarda-sol, embora pura como a lua, é contudo, envolvida por tal escuridão que ela não pode ser vista por ninguém. Aqui, nestas regiões, ou matali, são inúmeras as maravilhas a serem vistas. O teu negócio, no entanto, sofrerá se nós passarmos mais tempo aqui. Nós, portanto, deixaremos esta região logo. Narada continuou, aqui no verdadeiro centro do mundo dos Nagas está situada a cidade conhecida pelo nome de Patalau. Célebre por todo o universo, ela é adorada pelos Daichas e Danavas. Criaturas habitando a Terra, se trazidas para cá pela força da corrente de água, gritam ruidosamente afligidas pelo medo. Aqui o fogo conhecido pelo nome de Fogo Azura, ou Fogo Badava ou Vadava, e que é alimentado por água brilha continuamente. Retido firmemente pelo plano dos Celestiais, ele não se move, considerando-se limitado e confinado. Foi aqui que os deuses, tendo o primeiro vencido e matado seus inimigos, beberam o Amrita e depositaram o resíduo. É deste lugar que o diminuir e aumentar da lua é visto. É aqui que o filho de Aditi Vishu de cabeça de cavalo, na repetição de toda a ocasião auspiciosa, se ergue, enchendo em tais tempos o universo, também chamado Suvarna, com o som de hinos e mantras védicos. E porque todas as formas aquosas tais como a lua e outras derramam sua água sobre a região, portanto esta região excelente foi chamada de Patala. É daqui que o elefante celeste Aravata, para o benefício do universo, pega água fria para dá-la às nuvens, e é esta água que Indra despeja como chuva. Aqui moram diversas espécies de animais aquáticos, de várias formas como o timi, peixe, e outros que subsistem dos raios da lua. Ó Quadrigário, aqui existem muitas espécies de criaturas que morrem durante o dia, sendo perfuradas pelos raios do sol, mas todas as quais revivem à noite. A razão sendo que a lua se elevando aqui todo dia, tocando aquelas criaturas falecidas com a amrita por meio de raios que constituem seus braços, as ressuscita por meio daquele toque. Privados de sua prosperidade por vazava, é aqui que muitos danavas pecaminosos vivem presos, derrotados por ele e afligidos pelo tempo. Foi aqui que o Senhor das Criaturas, aquele grande mestre de todos os seres criados, Mahadeva, praticou as mais severas das austeridades ascéticas para o benefício de todas as criaturas. Aqui moram muitos regenerados e grandes rixis cumpridores de votos chamados Gol, e amaciados com a recitação e estudo dos Vedas, e que tendo suspendido o ar, vital chamado Prana, alcançaram o céu por força de suas austeridades. É dito que um homem adota o voto chamado Gol quando ele dorme onde quer que ele deseje, e quando ele subsiste de qualquer coisa que outros coloquem diante dele, e se veste com mantos que outros possam fornecer. Aqui na raça do elefante célebre Supratika nasceram aqueles melhores dos elefantes conhecidos pelos nomes de Airavata, Vamana, Komuda e Anjana, o primeiro sendo o rei de sua tribo. Vê, ó Matali, se há algum noivo aqui, que seja distinto pela posse de méritos superiores. Pois então eu irei até ele para respeitosamente pedi-lo para aceitar tua filha. Vê, aqui jaz um ovo nestas águas, resplandecendo com beleza. Desde o começo da criação ele está aqui. Ele não se move nem se rompe. Eu nunca ouvi alguém falando de seu nascimento ou natureza. Ninguém sabe quem é seu pai ou mãe. É dito, ó Matali, que quando chega ao fim do mundo, um poderoso fogo irrompe de dentro dele, e se espalhando consome os três mundos com todos os seus objetos móveis e imóveis. Ouvindo essas palavras de Narada, Matali respondeu a ele, dizendo, ninguém aqui me parece ser elegível. Vamos embora, portanto, sem demora. Narada continuou, aqui é aquela espaçosa e célebre cidade das cidades, chamada Raihanyapura, pertencente aos Daitias e Danavas, possuindo cem diversos tipos de ilusão. Aqui nestas regiões chamadas Patala ela foi construída com grande cuidado pelo artífice divino, e planejada pelo Danava Maia. Dotados de grande energia e heroísmo, muitos Danavas, tendo obtido bênçãos de Brahman, antigamente viviam aqui, exibindo mil espécies diferentes de ilusão. Eles não podiam ser vencidos por Sacra nem por algum outro celestial, isto é, por Yama, ou Varuna, ou Senhor dos Tesouros, Kovera. Aqui moram, ó Matali, aqueles azuras chama dos Kalachanjas que surgiram de Vishu, e aqueles Rakshasas também chamados Yatudanas que surgiram dos pés de Brahman. Todos eles são dotados de dentes terríveis, ímpeto terrível, a velocidade e bravura do vento, e grande energia dependendo de poderes de ilusão. Além desses, outra classe de Danavas chamados Nivatakavashas, que são invencíveis em batalha, tem sua residência aqui. Tu sabes como Sacra não pode derrotá-los. Muitas vezes, ó Matali, tu, com teu filho Gomucha, e o chefe dos Celestiais e marido de Sashi, junto com seu filho, tiveste que te retirar diante deles. Vê as suas casas, ó Matali, que são todas feitas de prata e ouro, e bem adornadas com decorações feitas de acordo com as regras de arte. Todas essas mansões são ornamentadas com lápis lazuli e coral, e feitas refugentes com o brilho do Arca Asfatika, e o brilho da pedra preciosa chamada Vajrasara. E muitas dessas residências suntuosas parecem como se tivessem sido feitas do brilho dessas pedras preciosas chamadas Padmahagas, ou de mármore claro, ou de madeira excelente. E elas são também possuidoras do brilho do sol, ou do fogo ardente. E todos os edifícios, adornados com pedras preciosas e joias, são muito altos e próximos uns dos outros. De proporções espaçosas e grande beleza arquitetônica, é impossível dizer de que material essas mansões são construídas ou descrever seu estilo de beleza. De fato, elas são extremamente belas por causa de suas decorações. Vê estes retiros dos daityas para recriação e esporte, estas camas deles para dormir, estes utensílios caros deles enfeitados com pedras preciosas, e estes assentos também para seu uso. Vê estas colinas deles, parecidas com as nuvens, aquelas fontes de água, estas árvores também que se movem por sua própria vontade e produzem todas as frutas e flores que alguém possa pedir. Vê, ó Matali, se pode haver algum noivo aqui, aceitável para ti. Se ninguém puder ser encontrado, nós iremos, se tu quiseres, daqui para alguma outra parte do mundo. Assim abordado, Matali respondeu para Narada, dizendo, ó Rishi Celeste, não me cabe fazer nada que possa ser desagradável para os habitantes do céu. Os deuses e os danavas, embora irmãos, estão sempre em hostilidades uns com os outros. Como eu posso, portanto, fazer uma aliança com aqueles que são nossos inimigos? Vamos, portanto, para algum outro lugar. Não cabe a mim procurar entre os danavas. Em relação a ti, eu sei que o teu coração está sempre fixo em fomentar disputas. Narada disse, esta região pertence às aves, todas as quais possuem penas excelentes. Todas elas subsistem de cobras. Elas nunca sentem nenhuma fadiga ao empregar sua bravura, ou fazer viagens, ou conduzir cargas. Esta raça, ó Quadrigário, se multiplicou dos seis filhos de Garuda. Eles são Sumusha, Sunaman, Sunetra, Suvarshas, Suansh e aquele príncipe das aves chamado Suvala. Nascidas da linhagem de Kasiapa e aumentando a glória da família divinata muitas criaturas aladas, as principais de sua espécie, por gerar filhos, tem fundado e aumentado mil dinastias de aves, todas dotadas de nobreza de sangue. Todas essas criaturas são dotadas de grande prosperidade, tem um vórtice auspecioso chamado Sreevatsa, possuem grande riqueza e são inspiradas com um grande poder. Por suas ações elas podem ser citadas como pertencentes à ordem Ksatria, mas elas são todas sem nenhuma compaixão, subsistindo como subsistem de cobras. Elas nunca alcançam iluminação espiritual por matarem seus parentes para comer. Eu agora enumerarei as principais por seus nomes, ouve-me, ó Matali. Essa raça é muito respeitada por causa da predileção que é mostrada a ela por Vishu. Eles todos adoram Vishu, e Vishu é seu protetor. Vishu sempre mora em seus corações, e Vishu é seu grande refúgio. Estes então são seus nomes. Esses filhos de Garuda que eu citei moram somente em uma única província desta região. Eu mencionei só aqueles que ganharam distinção por poder, fama e realizações. Se tu não gostaste de ninguém aqui, vem, nós partiremos, ó Matali. Eu te levarei para outra região onde tu possas achar um marido qualificado para tua filha. Narada disse, a região onde nós estamos agora é chamada de Hazatala e é a sétima camada abaixo da terra. Aqui mora Surafi, a mãe de todas as vacas, ela que nasceu do Amrita. Ela sempre produz leite o qual é a essência de todas as melhores coisas da terra, e que excelente como é, e de um sabor, surge da essência das seis diferentes espécies de sabores, que são mencionados. A própria impecável Surafi surgiu nos tempos passados da boca do avô, satisfeito por beber o Amrita e vomitando as melhores coisas. Um jato único somente de seu leite, caindo na terra, criou o que é conhecido como o sagrado e o excelente Oceano Lácteo. A margem desse oceano está sempre coberta por toda parte com espuma branca parecendo um cinto de flores. Aqueles melhores dos acetas que são conhecidos pelo nome de bebedores de espuma, moram em volta desse oceano, subsistindo daquela espuma somente. Eles são chamados de bebedores de espuma porque vivem em Omatali, de nada mais salvo aquela espuma. Engajados na prática das mais severas das austeridades, sabe-se que os próprios deuses os temem. Dela, Surafi, nasceram quatro outras vacas, Omatali, que sustentam os quatro quadrantes e, portanto, elas são chamadas de sustentadoras dos quadrantes, de Kali. Nascida da própria Surafi, aquela que sustenta o quadrante leste se chama Surupa. A que sustenta o quadrante sul se chama Ansika. Aquela vaca ilustre, Omatali, de forma universal, que sustenta o quadrante oeste governado por Varuna é conhecida pelo nome de Subadra. O quadrante norte abrangendo a região da virtude, e que recebeu o nome de Kovera o senhor dos tesouros, é sustentado pela vaca chamada Sarvacamaduga. Os deuses, se unindo com os azuras e fazendo da montanha mandar a sua vara, bateram as águas do oceano e obtiveram o vinho chamado Varuni, e a deusa da prosperidade e graça chamada Lakmi Yamrita, e aquele príncipe dos corséis chamado Shai-Shai-Rava, e aquela melhor das joias chamada Kaustuba. Aquelas águas, Omatali, que produziram essas coisas preciosas tinham sido todas misturadas com o leite dessas quatro vacas. Em relação a Surafi, o leite que ela produziu se tornou Svarra para aqueles que vivem de Svarra, Svada para aqueles que vivem de Svada, e Yamrita para aqueles que vivem de Amritá. O dístico parelha de versos que era cantado pelos habitantes de Razatala antigamente, ainda é ouvido recitado no mundo pelas pessoas de erudição. O dístico é este, nem na região dos Nagas, nem em Swarga, nem em Vimana, nem em Tripixapa a residência é tão feliz quanto em Razatala. Narada disse, esta principal das cidades que tu vês e que parece a Amaravati do próprio chefe dos celestiais é conhecida pelo nome de Bogavati. Ela é governada por Vazuqui, o rei dos Nagas. Mora aqui aquele chefe que por suas austeridades asséticas da principal ordem é capaz de sustentar essa terra com toda a sua vastidão. Seu corpo é como de uma montanha branca. Ele está enfeitado com ornamentos celestes. Ele tem mil cabeças. Suas línguas são ardentes como chamas de fogo, e ele é dotado de grande força. Nesse lugar moram em felicidade inúmeros Nagas, filhos de Surasa, possuidores de formas diversas, e enfeitados com ornamentos de diversos tipos, portando os sinais de pedras preciosas, suásticas, círculos e recipientes para beber. Todos eles dotados de grande força são ferozes por natureza. Alguns têm mil cabeças, alguns quinhentas, e alguns três. E alguns têm duas cabeças, e algãn cinco, e alguns têm sete faces. E todos eles são possuidores de corpos enormes que parecem as montanhas se estendendo sobre a terra. Milhões e dezenas de milhões são eles realmente incontáveis, mesmo com relação àqueles que pertencem a uma única família. Houve, no entanto, a mim enquanto eu cito uns poucos dos mais famosos entre eles. Eles são Vazuqui, Takshaka, Karkotaka, Danjaya, Kalia, Nausha, Asvatara, Vakyakunda, Mane, Apurana, Chaga, Famana, Elapatra, Kukura, Kukuna, Ariaka, Nandaka, Kalasa, Potaka, Kalilazaka, Pinjaraka, Airavata, Sumamusha, Dadimusha, Sanca, Nanda, Upanandaka, Apita, Kotaraka, Siki, Nishuturaka, Titiri, Ashibadra, Komuda, Mailapindaka, Os Dois Padmas, Pundarika, Pushpa, Mudaraparnaka, Karavira, Pitaraka, Samvrita, Vrita, Pindara, Viúva Patra, Mushikada, Sirixaka, Dilipa, Sankacircha, Giotisca, Aparagita, Kaurávia, Dritahashra, Kuara, Krizaka, Virajas, Darana, Savaú, Mukara, Jaya, Vidira, Anda, Visundi, Virasa e Sarasa. Há esses e muitos outros entre os filhos de Kaziapa. Vê, ó Matali, se há alguém aqui a quem tu podes eleger. Kamba continuou, Matali enquanto isso tinha estado olhando atentamente para uma pessoa que estava perto. E depois que Narada tinha parado de falar, o quadrigário celeste com realmente satisfeita questionou Rishi, dizendo, de que linhagem é aquele encantador, aquele jovem gracioso de grande esplendor, que está à frente de Ariaka da linhagem Kaurávia? Quem é seu pai? E quem é sua mão? De que família Nagam ele é? De fato, de que linhagem ele permanece como uma haste elevada? Por sua inteligência, sua paciência, sua beleza e sua juventude, o meu coração, ó Rishi celeste, foi atraído para ele. Aquele jovem será o melhor dos maridos para Minha Gunakezi. Kamba continuou, vendo a satisfação de Matali ao ver o Nagam chamado Sumusha, Narada informou-lhe sobre a nobreza de sua ascendência e de suas façanhas. E ele disse, nascido na linhagem de Airavata aquele príncipe dos Nagas se chama Sumusha. Ele é o neto favorito de Ariaka, e o filho da filha de Vamana. O pai desse jovem era, ó Matali, o Nagam chamado Shikura. Não muito antes ele foi morto pelo filho de Vinata. Ouvindo isso Matali ficou muito assatisfeito, e se dirigindo a Narada o quadrigário disse, esse melhor dos Nagas é, ó senhor, muito aceitável para mim como genro. Faz um esforço para segurá-lo, pois eu estou muito satisfeito ao pensar em entregar a esse Nagam, ó Moni, a minha filha querida. Narada então disse, para Ariaka, este é o quadrigário de nome Matali. Ele é, além disso, um amigo querido de Sacra. Puro em conduta, ele tem uma excelente disposição e possui virtudes numerosas. Dotado de força mental, ele tem grande energia e grande poder. Ele é o amigo, conselheiro e quadrigário de Sacra. É visto em toda batalha que a pouca diferença que existe entre ele e Vazava em relação à coragem e força. Em todas as batalhas entre os deuses e asuras é este Matali que dirige, só por meio de sua mente, aquele sempre vitorioso e melhor dos carros pertencentes a Indra, que é puxado por mil corséis. Vencidos por seu manejo dos corséis, os inimigos dos deuses são subjugados por Vazava pelo uso de suas mãos. Derrotados antes por Matali, os asuras são posteriormente mortos por Indra. Matali tem uma filha excelente, que em beleza é incomparável no mundo. Sincera e possuidora de todas as habilidades, ela é conhecida pelo nome de Gunakezi. Ele estava procurando nos três mundos por um noivo elegível. Otu que és possuidor do esplendor de um celestial, teu neto, Sumusha, se tornou aceitável para ele como marido para sua filha. Se o melhor das serpentes, a sua proposta for aceitável para ti, decide rapidamente, o Ariaka, receber sua filha de presente para teu neto. Como Lakmi na casa de Vishu, ou Svaha naquela de Agni, assim que Gunakezi de cintura fina seja uma esposa em tua família. Que Gunakezi, portanto, seja aceita por ti para o teu neto, como Sashi para Vazava que a merece. Embora este jovem tenha perdido seu pai, contudo nós o escolhemos por suas virtudes e pela tua respeitabilidade e de Airavata. De fato, é pelos méritos de Sumusha, sua disposição, pureza, autodomínio e outras qualificações que Matali ficou desejoso de entregar sua filha para ele. Cabe a ti, portanto, honrar Matali. Canva continuou assim abordado por Narada, Ariaka vendo seu neto escolhido como noivo e se lembrando da morte de seu filho ficou cheio de alegria e tristeza ao mesmo tempo. E ele então se dirigiu a Narada e disse, como, ó Rishi Celeste, eu posso desejar Gunakezi como Nora. Não é, ó grande Rishi, que as tuas palavras não são muito respeitadas por mim, pois quem não desejaria uma aliança com um amigo de Indra? Eu hesito, no entanto, ó grande Muni, por causa da instabilidade da própria causa que não faria essa aliança durável. Ó tu de grande refugência, o criador desse jovem, isto é meu filho, foi devorado por Garuda. Nós estamos cheios de tristeza por conta disso. Mas pior ainda, ó senhor, o filho de Vinata, na hora de deixar estas regiões, disse, depois de um mês eu devorarei este Sumusha também. Certamente, isso acontecerá como ele disse, pois nós sabemos com quem nós temos lidado. Por causa dessas palavras, portanto, de Suparna nós ficamos desconsulados. Canva continuou, Matali então disse para Ariaka, eu formei um plano. Este teu neto está escolhido por mim como meu genro. Que este Nagam então, indo comigo e Narada, vá ao senhor do céu, o chefe dos Celestiais, ou melhor, dos Nagas. Eu então me esforçarei para colocar obstáculos no caminho de Suparna, e como um último recurso, nós averiguaremos o período de vida que foi concedido a Sumusha. Dizendo isso, eles levaram Sumusha com eles, e todos os quatro, dotados de grande esplendor, indo para o céu viram Sacra, o chefe dos deuses, sentado em toda a sua glória. E aconteceu que o ilustre Vishu de quatro braços estava também presente lá. Narada então relatou toda a história acerca de Matali e sua escolha. Canva continuou, ouvindo tudo o que Narada disse e Vishu se dirigiu a Purandara, o senhor do universo, dizendo, que Amrita seja dado para este jovem, e que ele seja feito imortal como os próprios deuses. Que Matali, e Narada, e Sumusha, ó Vazava, todos realizem seu desejo por meio da tua graça. Purandara, no entanto, refletindo sobre a bravura do filho divinata, disse para Vishu, que Amrita seja dado a ele por ti. Assim abordado, Vishu disse, tu és o senhor de todas as criaturas móveis e imóveis. Quem, ó senhor, recusaria um presente feito por ti? Por essas palavras Sacra deu para aquele Nagam extensão de dias. O matador de Vala e Vritra não fez dele um bebedor de Amrita. Sumusha, tendo obtido aquele benefício, em realidade se tornou Sumusha, literalmente, alguém que tem uma face bela ou excelente, pois seu rosto estava coberto de sinais de alegria. E tendo se casado com a filha de Matali, ele voltou para casa alegremente. Inarada e Ariaka também cheios de alegria pelo êxito de seu objetivo partiram, depois de terem adorado o glorioso chefe dos Celestiais. Kanba disse, enquanto isso, ó Barata, o poderoso Garuda soube o que tinha acontecido, isto é, a concessão por Sacra distensão de dias ao Nagam Sumusha. E cheio de grande ira aquele viajante do firmamento, Suparna, atingindo os três mundos com o furacão causado pelas batidas de suas asas, foi rapidamente até vazava. E Garuda disse, ó ilustre, me desrespeitando por que tu interferiste com o meu sustento, tendo-me concedido um benefício por tua própria vontade, por que tu agora o retiras? O Senhor Supremo de todas as criaturas, desde o início, ordenou qual deve ser meu alimento. Por que tu então ficas no caminho daquele decreto divino? Eu tinha escolhido esse grande Nagam e tinha fixado o tempo, pois, ó Deus, eu pretendia oferecer a carne de seu corpo como sustento para minha numerosa prole. Quando ele, portanto, obteve um benefício de ti se tornou indestrutível por mim, como eu posso de agora em diante ousar matar outros de sua espécie? Tu te divertes assim, ó vazava, como tu queres. Eu, no entanto, terei que morrer, como também os membros de minha família e os empregados que eu contratei em minha casa. Isso, eu penso, te satisfará, ó vazava. De fato, o matador de vala e vritra, eu mereço tudo isso, não mais ainda, já que sendo o Senhor dos Três Mundos em força, eu, contudo, consenti em me tornar empregado, de outro. O monarca dos Três Mundos, Vishu, no entanto, não é a única causa da minha inferioridade, pois embora, ó vazava, eu seja realmente teu igual. Entretanto, a soberania dos Três Mundos se apoia em ti, ó chefe dos Celestiais. Como tu, eu também tenho uma filha de Daksha como mãe e Kasiapa como meu pai. Como tu, eu também posso, sem nenhuma fadiga, aguentar o peso dos Três Mundos. Eu tenho força que é incomensurável e incapaz de ser resistida por qualquer criatura. Na guerra com os Daityas eu também realizei grandes feitos. Srutazi e Srutazena e Vivasva e Roxanamusha e Prashura e Kalakaksha entre os filhos de Diti foram mortos por mim. Pousando ainda sobre o mastro de bandeira do carro do teu irmão mais novo, eu o protejo cuidadosamente em batalha, e às vezes eu também carrego esse teu irmão em minhas costas. É talvez, por isso que tu me desconsideras. Quem mais há no universo que seja capaz de carregar tais cargas pesadas? Quem há que seja mais forte do que eu? Embora eu seja superior, eu ainda carrego em minhas costas esse teu irmão mais novo com todos os seus amigos. Quando, no entanto, me desconsiderando tu interferiste com minha alimentação, tu, ó Vasava, infligiste desgraça sobre mim. Como esse teu irmão mais novo tem estado até agora me desgraçando por me fazer carregá-lo em minhas costas? Em relação a ti, ó Vishu, entre todos aqueles dotados de coragem e força que nasceram do útero de Aditi, tu és superior em força. Contudo eu te carrego sem nenhuma fadiga, com só uma de minhas penas. Pensa friamente então, ó irmão, quem entre nós é mais forte? Canva continuou, ouvindo as palavras orgulhosas daquela ave pronunciando o perigo o portador do disco, provocando Tarque ainda mais, disse a ele, emburratão fraco. Por que tu, ó Garuda, ainda te consideras forte? Ó criatura ouvípara, não cabe a Titivan gloriar dessa maneira em nossa presença. Os três mundos juntos não podem suportar o peso do meu corpo. Eu mesmo suporto o meu próprio peso e o teu também. Aproxima-te agora, aguenta o peso deste meu braço direito. Se tu puderes aguentar isso a tua jactância será considerada razoável. Dizendo isso, o santo colocou seu braço nos ombros de Garuda. Nisso o último caiu, afligido com seu peso, confuso e privado de seus sentidos. E Garuda sentiu que o peso daquele braço de Vishu era tão grande como aquele da terra inteira com suas montanhas. Dotado de poder infinitamente maior, Vishu no entanto não o afligiu muito. De fato, a Shilta não tirou sua vida. Aquele que percorre o céu, afligido então por aquele peso imenso, ofegou e começou a perder suas penas. Com todos os membros enfraquecidos e completamente confuso, Garuda estava quase privado de sua razão. O filho alado de Vinata então, assim confuso e quase inconsciente e completamente impotente, curvando-se a Vishu de cabeça baixa, dirigiu-se a ele fracamente, dizendo. Ó Senhor ilustre, a essência daquela força que sustenta o universo reside neste teu corpo. É de admirar, portanto, que eu seja esmagado no solo por um único braço teu, esticado à tua vontade? Cabe a ti, ó Senhor divino, perdoar esta criatura alada que pousa no teu mastro de bandeira, este tolo embriagado com orgulho de força, mas agora tornado completamente incapaz. Tua grande força, ó Senhor divino, nunca foi antes conhecida por mim. Era por isso que eu considerava o meu próprio poder como inigualável. Assim abordado, o ilustre Vishu ficou satisfeito, e se dirigindo a Garuda com afeição, disse que o teu comportamento não seja assim novamente. E dizendo isso, o Pendra jogou Sumusha com o dedo de seu pé sobre o peito de Garuda. E desde aquele tempo, ó Rei, Garuda sempre viveu em amizade com aquela cobra. Foi assim, ó Rei, que aquele poderoso e ilustre Garuda, o filho de Vinata, afligido pelo poder de Vishu, foi curado de seu orgulho. Kanva continuou da mesma maneira, ó filho de Gandhari, tu vives, ó filho, enquanto tu não te aproximas dos filhos heróicos de Pandu em batalha. Quem há a Kenbima, aquele principal dos batedores, aquele poderoso filho de Vayu e da Nanjaya, o filho de Indra, não possam matar em batalha. O próprio Vishu, e Vayu e Dharma, e os Asvins, esses deuses são teus inimigos. Sem falar de um confronto com eles, tu não és competente nem para olhar para eles no campo. Portanto, ó príncipe, não coloques teu coração na guerra, que a paz seja feita através da agência de Vasudeva. Cabe a te salvar tua família dessa maneira. Este grande aceta narada testemunhou com seus próprios olhos o incidente, que eu relatei para ti, o qual mostra a grandeza de Vishu, e saibas que este Krishna é aquele portador do disco e da massa. Vaisampayana continuou, ao ouvir essas palavras do Rishi, Duryodhana contraiu suas sobrancelhas e começou a respirar pesadamente. E lançando seus olhos então no filho de Hada, ele caiu na gargalhada. E desprezando aquelas palavras do Rishi, aquele canalha perverso começou a bater em sua coxa que parecia com a tromba de um elefante. E se dirigindo ao Rishi, ele disse, eu sou, ó grande Rishi, precisamente o que o Criador me fez. O que é para ser, deve ser. O que também foi ordenado no meu caso deve acontecer, eu não posso agir de outra maneira. De que utilidade essas declamações sem sentido, portanto, podem ser? Já Namejaya disse, interminavelmente dedicado ao mal, cegado pela avareza, viciado em comportamentos pecaminosos, decidido a trazer a destruição sobre sua cabeça, inspirando aflição nos corações dos parentes, aumentando as dores dos amigos, afligindo a todos os seus simpatizantes, aumentando as alegrias dos inimigos. E trilhando o caminho errado porque seus amigos não procuraram reprimi-lo, e porque também aquele amigo formidável, da família de Kuru, o santo de alma tranquila, ou avô não disseram nada a ele por afeição. Vaisampayana disse, sim, o santo falou. Bisma também falou que era benéfico. E Narada também falou muito. Houve tudo o que eles disseram. Vaisampayana continuou, Narada disse, as pessoas que escutam os conselhos de amigos são raras. Também são raros os amigos que oferecem conselhos benéficos, pois um amigo necessitado de conselhos nunca está lá onde um amigo, oferecendo conselho, está. Ó filho da linhagem de Kuru, eu penso que as palavras dos amigos devem ser escutadas. Obstinação deve ser evitada, pois ela é repleta de grande mal. Em relação a isso é citada uma velha história a respeito de Galava ter encontrado a desgraça por teimosia. Nos tempos, antigos, para testar Visvamitra que estava então engajado em austeridades ascéticas, Dharma foi pessoalmente até ele, tendo assumido a forma do Rishi Vazisha. Assumindo dessa maneira, ó Barata, a forma de um dos sete Rishis, e fingindo estar faminto e desejoso de comer, ele foi, ó Rei, ao Eremitério de Calzica. Nisso Visvamitra, dominado por temor respeitoso, começou a cozinhar charu, uma preparação de arroz e leite. E pelo cuidado que ele tomou em preparar aquela comida excelente ele não pode servir devidamente ao seu convidado. E não foi até depois de o convidado ter jantado a comida oferecida pelos outros eremitas que Visvamitra conseguiu se aproximar dele com o charu que ele tinha cozinhado e que, ainda estava fumegando. Eu já jantei, espera aqui, foram as palavras que o santo disse. E tendo dito isso o santo foi embora. E por esse motivo o ilustre Visvamitra, ó Rei, esperou lá. E sustentando aquele alimento sobre sua cabeça e segurando-o com seus braços, aquele aceta de votos rígidos ficou de pé em seu Eremitério, imóvel composte, subsistindo de ar. E enquanto ele estava lá, uma seta de nome galava, por motivos de respeito e reverência e afeição e desejo de fazer o que era agradável, começou a lhe servir. E depois que cem anos tinham passado, Dharma, assumindo novamente a forma de Vazisha, se aproximou de Kalzika pelo desejo de comer. E vendo o magnífico Rishi Visvamitra, que era dotado de sabedoria superior, de pé lá com aquela comida sobre sua cabeça, ele mesmo subsistindo todo o tempo de ar, Dharma aceitou aquele alimento que ainda estava quente e fresco. E tendo comido aquele alimento, o Deus disse, eu estou satisfeito, ó Rishi regenerado. E dizendo isso, ele partiu. E por essas palavras de Dharma, Visvamitra, privado da condição de Ksatria por ser dotado da condição de um Brahmani, ficou cheio de alegria. A história da promoção de Visvamitra para a condição de um Brahmani é muito característica. Engajado em uma disputa com o Rishi Brahmani Vazisha, Visvamitra era um rei Ksatria, o filho de Kuzika que descobriu, por experiência amarga, que a energia e poder Ksatria auxilia dos por toda ciência de armas não tinha nenhuma eficácia contra o poder de um Brahmani, pois Vazisha por meio de seus poderes asséticos criou meríades e meríades de tropas ferozes que infligiram uma derrota notável ao grande rei Ksatria. Frustrado dessa maneira, Visvamitra se retirou para o leito de Mava e prestou homenagem a Siva. O grande deus apareceu e Visvamitra lhe pediu o domínio de toda ciência de armas. O deus concedeu seu roubo. Visvamitra então voltou e procurou um combate com Vazisha, mas o último somente com a ajuda de seu bastão bramânico, Bambu, frustrou as armas mais violentas de Visvamitra, mesmo as de eficácia celeste. Humilhado e desgraçado Visvamitra fixou seu coração em se tornar um Brahmani. Ele abandonou seu reino e se retirando para as florestas com sua rainha começou a praticar as mais severas austeridades. Depois do término de 10 mil anos o criador Brahma apareceu diante dele e se dirigiu a ele como um rishi nobre. Desanimado por isso, ele se dedicou a austeridades ainda mais rígidas. Finalmente por ordem de Dharma, o grande rei Ksatria se tornou um Brahmani. Esse, nas escrituras hindus, é o único caso de uma pessoa pertencente a uma ordem inferior se tornando um Brahmani por meio de austeridades ascéticas. E satisfeito como ele estava com os serviços e a devoção de seu discípulo, o asceta Galava, Visvamitra se dirigiu a ele e disse, com a minha permissão, ó Galava, vai para onde quer que tu queiras. Assim mandado por seu preceptor, Galava, muito contente, disse em uma voz agradável para Visvamitra de grande resplendor, que presente final eu farei para ti pelos teus serviços como preceptor, ó concessor de honras, é por causa da doação final que um sacrifício se torna bem-sucedido. O doador de tais presentes obtém a emancipação. De fato, esses presentes constituem os resultados que alguém desfruta no céu. Eles são considerados como paz e tranquilidade personificados. O que, portanto, eu devo obter para o meu preceptor? Ó que isso seja dito! O ilustre Visvamitra sabia que ele realmente tinha sido conquistado por Galava por meio dos serviços do último, e o Rishi, portanto, procurou dispensá-lo por dizer repetidamente vai e vai. Mas apesar de ser repetidamente mandado embora por Visvamitra, Galava contudo se dirigiu a ele dizendo, o que eu darei? E vendo essa teimosia da parte do asceta Galava, Visvamitra sentiu uma leve elevação de raiva e finalmente disse, dame oitocentos corcéis, todos os quais devem ser tão brancos quanto os raios da lua, e todos os quais devem ter uma orelha preta. Vai agora, ó Galava, e não demores. Narada disse, assim abordado por Visvamitra de grande inteligência Galava ficou cheio de tal ansiedade que ele não podia ficar sentado ou deitado, ou consumir sua comida. Vítima da ansiedade e arrependimento, lamentando amargamente e queimando com remorso, Galava empalideceu, e foi reduzido a um esqueleto. E atingido pela tristeza, ó Suyodana, ele se entregou a estas lamentações, onde eu encontrarei amigos ricos? Onde eu encontrarei dinheiro? Eu tenho algumas economias? Onde eu encontrarei oitocentos corcéis de brancura lunar? Que prazer eu posso ter em comer? Que felicidade pode ser minha em objetos de prazer? O próprio amor à vida está extinto em mim. Que necessidade eu tenho da vida? Dirigindo-me para outra margem do grande oceano, ou ao limite mais longínquo da terra, eu abandona a rei minha vida. De que utilidade a vida pode ser para mim? Que felicidade, sem esforço severo, pode ser daquele que é pobre, frustrado, privado de todas as boas coisas da vida, e carregado de dívidas? A morte é preferível à vida em relação àquele que tendo desfrutado da riqueza de amigos por causa da amizade deles por ele não pode retribuir seu favor. Perdem sua eficácia as ações religiosas daquele homem que tendo prometido fazer uma ação fracasso em realizá-la, e é assim maculado pela mentira. Alguém que está manchado pela mentira não pode ter beleza, ou filhos, ou poder, ou influência. Como, portanto, tal pessoa pode alcançar um estado bem-aventurado? Qual homem ingrato alguma vez ganhou renome? Onde, de fato, está seu lugar, e onde a sua felicidade? Uma pessoa mal agradecida nunca pode ganhar estima e afeto. A salvação também nunca pode ser dela. Aquele que é desprovido de riques é um desgraçado que mal pode ser considerado como vivo. Tal infeliz não pode sustentar seus parentes e amigos. Incapaz de dar algum retorno pelos benefícios que recebe, ele certamente encontra a destruição. Eu mesmo sou esse desgraçado, mal agradecido, desprovido de recursos, e manchado pela mentira, pois tendo obtido meus objetos de meu preceptor, eu sou incapaz de cumprir sua ordem. Tendo primeiro me esforçado ao máximo, eu, sacrificarei minha vida. Antes disso, eu nunca ansiei por nada dos próprios deuses. As divindades me consideram por isso em local sacrifical. Eu irei e procurarei a proteção de Vishu, o senhor divino dos três mundos, de Krishna, o grande refúgio de todos os que são abençoados com proteção. Reverenciando-o, eu desejo ver aquele maior de todos os ascetas, o eterno Krishna de que influem todas aquelas posses e prazeres que são possuídos por deuses e asuras. E enquanto Galava estava lamentando dessa maneira seu amigo Garuda, o filho de Vinata, apareceu em sua visão. E Garuda, pelo desejo de lhe fazer bem, se dirigiu alegremente a ele, dizendo, tu és um amigo querido para mim. É o dever de um amigo, quando ele mesmo em prosperidade, cuidar da realização dos desejos de seus amigos. A prosperidade que eu tenho, ó Brahmani, é constituída pelo irmão mais novo de Vazava Vishu. Antes disso, eu falei para ele em teu nome e ele ficou satisfeito em conceder meus desejos. Vem agora, nós iremos juntos. Eu te levarei confortavelmente para outra margem do oceano, ou a extremidade mais distante da terra. Garuda disse, ó Galava, eu fui mandado por Deus, que é a causa de todo conhecimento. Eu te pergunto, em direção a qual quadrante eu devo te levar primeiro para ver o que se encontra lá? O leste, o sul, o oeste ou o norte, em direção a qual, ó melhor das pessoas regeneradas, eu irei, ó Galava? Aquele quadrante no qual suria, o iluminador do universo, se eleva primeiro, onde, à noite, os sadias se engajam em suas austeridades ascéticas. Onde aquela inteligência que permeia todo o universo surge primeiro, onde os dois olhos de Dharma, assim como ele mesmo, estão colocados. Onde a manteiga clarificada derramada primeiro em sacrifício posteriormente fluiu por toda parte, aquele quadrante, o melhor de todas as pessoas regeneradas, é o portão do dia e do tempo. Lá as filhas de Daksha, nos tempos primitivos, deram à luz seus filhos. Lá os filhos de Kasiapa primeiro se multiplicaram. Aquele quadrante é a fonte de toda a prosperidade dos deuses, pois foi lá que Sacra foi primeiro ungido como o rei dos celestiais. Foi lá, ó Rishi regenerado, que Indra e os deuses praticaram suas penitências ascéticas. É por isso, ó Brahmane, que esse quadrante é chamado de Purva, o primeiro. E porque nos tempos mais antigos esse quadrante estava coberto pelos suras, é por isso que ele é chamado de Purva. Os deuses desejosos de prosperidade, realizavam todas as suas cerimônias religiosas aqui. Foi aqui que o Criador Divino do Universo cantou primeiros Vedas. Foi aqui que o Gayatri foi proclamado primeiro por Surya para os declamadores daquele hino sagrado. Foi aqui, ó melhor dos Brahmanes, que os Yajurvedas foram entregues por Surya para Yajnavalkya. Foi aqui que o suco soma, santificado por bênçãos, foi bebido primeiro em sacrifícios pelos suras. Foi aqui que os fogos omas, satisfeitos por mantras, beberam primeiro artigos de origem incognata, manteiga clarificada, leite e outras coisas usadas como libações em sacrifícios. Foi aqui que Varuna primeiro se dirigiu às regiões inferiores e obteve toda a sua prosperidade. Foi aqui, o touro entre os duas vezes nascidos que o nascimento, crescimento e morte do antigo Vazisha ocorreram. Aqui cresceram primeiro os cem ramos diferentes do On. As subdivisões do Pravana, o mantra misterioso, o qual é o começo de tudo, foram declaradas primeiro aqui. Foi aqui que os Munis comedores de fumaça comeram a fumaça dos fogos sacrificais. Foi nessa região que Meríades de Javalis e outros animais foram mortos por sacra e oferecidos como porções sacrificais para os deuses. É aqui que o sol de mil raios, se erguendo, consome por ira, todos aqueles que são maus e gratos entre homens e azuras. Esse é o portão dos três mundos. Esse é o caminho do céu e da felicidade. Esse quadrante é chamado Purva Leste. Nós iremos para lá se isso te agradar. Eu sempre farei o que é agradável para aquele que é meu amigo. Diz-me, ó Galava, se algum outro quadrante te agrada, pois nós então iremos para lá. Escuta agora o que eu digo sobre outro quadrante. Garuda continuou, antigamente, Vivasva, tendo realizado um sacrifício, deu esse quadrante como um presente, Dakshina, para seu preceptor, e é por isso que essa região é conhecida pelo nome de Dakshina, Sul. É aqui que os pitris dos três mundos têm sua habitação. E ao Brahman, é dito que uma classe de celestiais que subsiste só de fumaça também vive lá. Aqueles celestiais também que levam o nome de Vesvedeva sempre moram nessa região junto com os pitris. Adorados em sacrifícios em todos os mundos, eles são compartilhadores iguais com os pitris. Esse quadrante é chamado de a segunda porta de Yama. É aqui que os períodos concedidos para os homens são calculados em trutis e lavas. Pequenas divisões de tempo. Nessa região sempre moram os rixis celestes, os pitriloca rixis e os rixis reais em grande felicidade. Aqui estão a religião e a verdade. É aqui que as ações das pessoas exibem seus resultados. Essa região, o melhor dos duas vezes nascidos, é a meta das ações dos mortos. É essa região, o melhor das pessoas regeneradas, para onde todos devem se dirigir. E como as criaturas estão todas dominadas pela escuridão, elas não podem, portanto, vir para cá em felicidade. Aqui, o touro entre as pessoas regeneradas, há muitos milhares de rakshasas malévolos para serem vistos pelos pecaminosos. Aqui, ó Brahmani, nos caramanchões sobre o leito de Mandara e nas residências de rixis regenerados, os Gandharvas cantam salmos, roubando o coração e o intelecto. Foi aqui que Raivata, Undaitya, ouvindo os hinos Sama cantados em uma voz doce, se retirou para as florestas, deixando sua mulher e amigos em reino. Nessa região, ó Brahmani, Manu e o filho de Yavakrita juntos estabeleceram um limite que Surya nunca pode ultrapassar. Foi aqui que o descendente ilustre de Polastia, Havana, o rei dos rakshasas, praticando austeridades ascéticas, solicitou, a benção da, imortalidade dos deuses. Foi aqui que, o Azura Vritra, em consequência de sua má conduta, incorreu na inimizade de Sacra. É nessa região que vidas de diversas formas todas chegam e são então dissociadas em seus cinco elementos constituintes. É nessa região, ó Galava, que homens de atos perversos apodrecem em torturas. É aqui que o rio Vaitarani flui, cheio com os corpos das pessoas condenadas ao inferno. Chegando aqui, as pessoas alcançam os extremos de felicidade e tristeza. Alcançando essa região, o sol derrama águas doces e dali procedendo novamente para a direção que recebeu o nome de Vazisha, mais uma vez derrama orvalho. Foi aqui que eu uma vez obtive, como alimento, um elefante prodigioso que lutava com uma tartaruga enorme. Foi aqui que o grande sábio Chakradhanu tomou seu nascimento de Suriya. Aquele sábio divino depois veio a ser conhecido pelo nome de Kapila, e foi por ele que os 60 mil filhos de Sagara foram afligidos. Foi aqui que uma classe de brâmanes chamados Sivas, dominando completamente os Vedas, vieram a ser coroados com êxito, assético. Tendo estudado todos os Vedas, eles finalmente alcançaram salvação eterna. Nessa região está a cidade chamada Bogavati, que é governada por Vazuki, pelo Nagantakshaka e também por Ayravata. Aqueles que têm que viajar para cá depois da morte, enfrentam aqui uma densa escuridão. E tão espessa é essa escuridão que ela não pode ser penetrada nem pelo próprio sol ou por Agni. Digno de culto como tu és, até tu terás que passar por essa estrada. Dize-me agora se tu desejas viajar para essa direção. Além disso, houve um relato sobre a direção oeste. Garuda disse, esse quadrante é o favorito do rei Varuna, o soberano do oceano. De fato, o senhor das águas teve sua origem aqui, e é aqui que se encontra sua soberania. E já que é aqui que perto do fim do dia, Pachat, o sol dispensa seus raios que esse quadrante, ou melhor dos duas vezes nascidos, é chamado de oeste, Pachima. Para governar todas as criaturas aquáticas e para a proteção das próprias águas, o ilustre e divino Kasiapa instalou Varuna aqui, como o rei dessa região. Bebendo todos os seis sucos de Varuna à lua, a dissipadora de escuridão, se torna jovem novamente no início da quinzena. Foi nesse quadrante, ó Brahmani, que os daityas foram derrotados e retidos firmemente pelo deus do vento. E afligidos por uma tempestade poderosa, e respirando com dificuldade, enquanto fugiam, eles finalmente se deitaram nessa região para dormir, o sono que não conhece despertar. Para cá está aquela montanha chamada Asta que é a causa do crepúsculo noturno, e que diariamente, recebe o sol carinhosamente virando em direção a ele. É desse quadrante que noite e sono, saindo no fim do dia, se espalham, como se para roubar de todas as criaturas vivas metade dos seus períodos concedidos de vida. Foi aqui que Sacra, vendo sua madrasta a deusa de Tijazendo adormecida em um estado de gravidez, cortou o feto, em 49 partes, de onde surgiram os 49 Maruts. É perto dessa direção que as bases de Mava se estendem em direção à eterna Mandaha, afundada no oceano. Mesmo por viajar por mil anos não se pode chegar ao fim dessa base. É nessa região que Surafi, a mãe das vacas, se dirigindo às margens do lago extenso, adornado com lótus dourados, emana seu leite. Aqui no meio do oceano é visto o tronco sem cabeça do ilustre Svarbanu, Rahu, que está sempre inclinado a devorar o sol e a lua. Aqui é ouvido o alto canto dos Vedas por Suvarnasiras, que é invencível e de energia incomensurrável, e cujo cabelo é eternamente verde. Foi nessa região que a filha do Muni Arimedas permaneceu paralisada no céu pela injunção de suria formulada nas palavras pare. Pare. Aqui, ó galava, vento e fogo e terra e água, são todos libertos, dia e noite, de suas sensações dolorosas. É a partir dessa região que o rumo do sol começa a se desviar do caminho reto, e é nessa direção que todos os corpos luminosos, as constelações, entram na região solar. E tendo se movido por 28 noites com o sol, eles saem do curso do sol para se movimentar na companhia da lua. É nessa região que os rios que sempre alimentam o oceano têm suas fontes. Aqui, na residência de Varuna, estão as águas dos três mundos. Nessa região está situada a residência de Anarta, o príncipe das cobras. E aqui é a residência inigualável também de Vishu, que é sem início e sem fim. Nessa região está também situada a residência do grande Rishikaziapa, o filho de Marisha. O quadrante oeste foi assim relatado para te na sequência de te falar dos diferentes pontos. Diz-me agora, ó Galava, em direção a qual lado, ó melhor das pessoas regeneradas, nós iremos. Garuda disse, ó Brahmani, já que esse quadrante salva do pecado, e já que uma pessoa alcança a salvação aqui, é por esse poder de salvar, o Tarana, que ele é chamado de Norte, o Tara. E hoje é a Lava, porque a residência de todos os tesouros do Norte se estende em uma linha em direção ao leste e ao oeste. Portanto, o Norte é às vezes chamado de região central, Madhyama. E ó Touro, entre os duas vezes nascidos, nessa região que é superior a todas não pode viver ninguém que seja hostil, ou de paixões desenfreadas ou injusto. Aqui, no retiro conhecido pelo nome de Vadari, moram eternamente Krishna, que é o próprio Narayana, e Jishnu, aquele mais exaltado de todos os seres masculinos, e Brahman, o criador. Aqui, no leito de Mava, sempre mora Maisvara dotado da refugência do fogo que resplandece no fim do Yuga. Como Purusha, ele se diverte aqui com Prakriti, a mãe universal. Exceto por Nara e Narayana, ele não pode ser visto pelas diversas classes de Munis, os deuses com vazava em sua chefia, os Gandharvas, os Yakshas e os Sidas. Embora coberto com Maia, a ele somente o bichu eterno, de mil cabeças e mil pernas, pode contemplar. Foi nessa região que Chandramas, o deus da lua, foi instalado na soberania de toda a ordem regenerada. Foi nessa região, ótu principal de todos os conhecedores de Brahma, que Mahadeva recebendo-a primeiro sobre sua cabeça, depois deixou, a sagrada corrente, Ganga cair dos céus para o mundo dos homens. Foi aqui que a deusa, o Man, praticou suas austeridades ascéticas por seu desejo de obter mais vara, como marido. Foi nessa região que Kama, a ira de Siva, Imava e o Man, resplandeceram todos juntos brilhantemente. Foi aqui, sobre o leito de Kailasa, ó Galava, que Kovera foi instalado na soberania dos Rakshasas, dos Yakshas e dos Gandharvas. É nessa região que se encontram, os jardins de Kuvirra chamados Chitrarata, e é aqui que o retiro dos, Munis chamados, Vaikanasas está situado. É aqui, o touro entre os duas vezes nascidos, que a corrente celeste chamada Mandakini e a montanha Mandara são vistos. É aqui que os jardins chamados Salgandikanaka são sempre protegidos pelos Rakshasas. Aqui se encontram muitas planícies cobertas com verdor gramíneo, como também a floresta de bananeiras, e aquelas árvores celestes chamadas Saltanacas. É nessa região, ó Galava, que os Sidas, com almas sempre sob controle e sempre se divertindo à vontade, têm suas residências dignas, cheias de todos os objetos de prazer. É aqui que os sete rixis com Arundati podem ser vistos. É aqui que a constelação Svati é para ser vista. E é aqui que ela primeiro se eleva à visão. É nessa região que o avô Brahma mora na vizinhança de Yajna, sacrifício incorporado. É nesse quadrante que o Sol, a Lua, e os outros corpos luminosos são vistos girar regularmente. É nessa região, ó principal dos Brahmanes, que aqueles Munis ilustres e falantes da verdade chamados pelo nome de Dharma protegem a fonte do Ganges. A origem e aspecto físico e penitências ascéticas desses Munis não são conhecidos por todos. Os mil pratos que eles usam para servir o alimento oferecido em hospitalidade e os comestíveis também que eles criam à vontade são todos um mistério. O homem, ó Galava, que passa além do ponto protegido por esses Munis é certo, ó principal dos Brahmanes de encontrar a destruição. Ninguém mais, o touro entre os Brahmanes exceto o divino Narayana, e o eterno Nara chamado também de Jishnu, conseguiu passar além do ponto assim protegido. É nessa região que as montanhas de Kailasa estão localizadas, a residência de Ayla Vila, Kovera. É aqui que as dez Apsaras conhecidas nome de Vidyumprafa tiveram sua origem. Ao cobrir, ó Brahmane, os três mundos com três passos no sacrifício de Vali, o rei Azura Vishu cobriu toda essa região norte e consequentemente, há um local aqui chamado Vishupada. E ele dessa maneira recebeu o nome da pegada de Vishu causada naquela ocasião. Aqui nesse quadrante, em um lugar chamado Ziravija, ao lado do Lago Dourado, o rei Maruta realizou, ó principal dos Brahmanes, um sacrifício. Foi aqui que as brilhantes e luminosas minas de ouro de Imava se mostraram para o ilustre e regenerado Rishi Jimuta. E Jimuta doou toda aquela riqueza para os Brahmanes. E a tendo doado, aquele grande Rishi pediu a eles para chamá-la pelo seu próprio nome. E por isso aquela riqueza é conhecida pelo nome de ouro Jimuta. Aqui nessa região, ó Touro entre os Baratas, os regentes dos mundos, ó Galava, toda manhã e noite, proclamam qual propósito de qual pessoa nós executaremos. É por esses, ó principal dos Brahmanes e outros incidentes, que a região norte é superior a todos os quadrantes. E porque essa região é superior, o Tara, a todas, portanto, ela é chamada de norte, o Tara. As quatro regiões foram assim descritas, ó Senhor, uma depois da outra para ti em detalhes. Em direção a qual quadrante então tu desejas ir? Eu estou pronto, ó principal dos Brahmanes, para te mostrar todos os quadrantes da terra. Galava disse, ó Garuda, ó matador das principais cobras, ó tu de belas penas, ó filho de Vinata, leva-me, ó Tárquia, para o leste onde os dois olhos de Dharma são abertos primeiramente. Ó, leva-me para o leste o qual tu descreveste primeiro, e onde, tu disseste, os deuses estão sempre presentes. Tu disseste que lá, reside em verdade e virtude. Eu desejo encontrar todos os deuses. Portanto, ó irmão mais novo de Aruna, leva-me para lá, para que eu possa ver os deuses. Narada continuou, assim abordado, o filho de Vinata respondeu aquele Brahmane dizendo, sobe em minhas costas. E nisso Moni Galava viajou nas costas de Garuda. E Galava disse, a tua beleza, ó devorador de cobras, enquanto tu avanças, parece ser como a do próprio sol da manhã, aquele criador do dia dotado de mil raios. E ó viajante dos céus, a tua velocidade é tão grande que as próprias árvores, quebradas pela tempestade causada pelo bater das tuas asas, parecem te perseguir no percurso. Tu pareces, o morador do céu, arrastar com a tempestade causada por tuas asas a própria terra com todas as águas de seus oceanos, e com todas as suas montanhas, bosques e florestas. De fato, a tempestade causada pelo movimento de tuas asas parece erguer continuamente para o meio do ar as águas do mar, com todos os seus peixes e cobras e crocodilos. Eu vejo peixes possuidores de faces similares, e timis e timingilas e cobras dotadas de rostos humanos, todos oprimidos pela tempestade erguida por tuas asas. Meus ouvidos estão ensurdecidos pelo rugido do mar. Tão atordoado eu estou que eu não posso nem ouvir nem ver nada. De fato, eu esqueci o meu próprio propósito. Diminui a tua velocidade, ó viajante do céu, se lembrando do risco para a vida de um Brahmani. Ó Senhor, nem o sol, nem os pontos cardeais, nem o próprio firmamento é mais perceptível para mim. Eu vejo somente uma densa escuridão à minha volta. O corpo não é mais visível para mim. Eu vejo só os teus dois olhos, ó serovíparo, parecendo duas joias radiantes. Eu não posso ver o teu corpo nem o meu próprio. A cada passo, eu vejo faíscas de fogo emitidas do teu corpo. Para sem demora essas faíscas de fogo e extingue o brilho deslumbrante dos teus olhos. Ó filho divinata, diminui essa velocidade excessiva do teu percurso. Ó devorador de cobras, eu não tenho interesse em ir contigo. Desiste, ó abençoado, eu não posso suportar essa tua velocidade. Eu prometi dar para o meu preceptor 800 corcéis brancos de refugência lunar, cada um com uma orelha de cor preta. Eu não vejo modo, ó serovíparo, de cumprir minha promessa. Há somente uma maneira que eu posso ver, e essa é sacrificar a minha própria vida. Eu não tenho riqueza própria, nem algum amigo rico nem pode a riqueza, embora imensa, obter a realização do meu objetivo. Narada continuou para Galava que estava proferindo essas e muitas outras palavras de rougo e tristeza, o filho divinata sem diminuir a velocidade. Respondeu de modo risonho, dizendo, tu tens pouca sabedoria, ó Rishi regenerado, já que tu desejas pôr um fim na tua própria vida. A morte nunca pode ser ocasionada por esforço próprio. De fato, a morte é o próprio Deus. Por que tu, antes disso, não me informaste do teu propósito? Há meios excelentes pelos quais tudo isso pode ser realizado. Lá está aquela montanha chamada Richalha na Orla Marítima. Descansando aqui por algum tempo e nos revigorando com alimento, ó Galava, eu retornarei. Narada disse, descendo então no pico de Richalha, o Brahmani e a ave viram uma dama Brahmani de nome Sandili, engajada lá em penitências ascéticas. E Galava e Garuda a cumprimentaram por inclinarem suas cabeças, e a reverenciaram. E nisso, a dama perguntou pelo seu bem-estar e lhes deu assentos. E tendo tomado seus assentos, ambos aceitaram o alimento cozido que a dama lhes ofereceu, depois de o terem primeiro oferecido aos deuses com mantras. E tendo ingerido aquele alimento, eles se deitaram no chão e caíram em um sono profundo. E Garuda, por causa do desejo de deixar aquele local após despertar, descobriu que suas asas tinham caído. De fato, ele tinha se tornado como uma bola de carne, só com cabeça e pernas. E vendo-o chegar a essa situação, Galava tristemente perguntou, dizendo, que condição é esta que tomou conta de ti como consequência da tua estadia aqui? Ai, por quanto tempo nós teremos que residir aqui? Tu nutriste algum pensamento mau e pecaminoso em tua mente? Não pode, eu estou certo. Será algum pecado insignificante do qual tu foste culpado? Assim abordado, Garuda respondeu para o Brahmani, dizendo, de fato, ó regenerado, eu nutri o pensamento de levar embora esta dama coroada de êxito assético deste lugar para onde o próprio Criador, o Divino Mahadeva, o Eterno Vishu, e virtude e sacrifício personificados vivem juntos, pois como eu pensei essa dama deve viver lá. Eu agora, pelo desejo de me fazer bem, me prostrarei diante dessa dama santa, e rogarei a ela, dizendo, com o coração cheio de compaixão, eu tinha, de fato, nutrido tal pensamento. Se eu agi corretamente ou erradamente, esse mesmo era o desejo, evidentemente contra o teu próprio, que foi nutrido por mim por causa do meu respeito por ti. Cabe a ti, portanto, me conceder perdão por tua nobreza de coração. Aquela dama ficou satisfeita com aquele príncipe das aves e aquele touro dos Brahmanes. E se dirigindo a garuda ela disse, não temas, ó tu de penas belas. Retoma as tuas asas, e abandona os teus receios. Eu fui desprezada por ti, mas saibas que eu não perdoo o desprezo. Aquele ser pecaminoso que nutre desprezo por mim abandonará rapidamente todas as regiões bem-aventuradas. Sem uma única indicação inauspiciosa sobre mim, e perfeitamente irrepreensível como eu sou, eu, pela pureza do meu comportamento, obtive êxito assético superior. Pureza de conduta da virtude como seu fruto. Purreza de conduta da riqueza como seu fruto. É a pureza de conduta que ocasiona prosperidade. E a pureza de conduta que expulsa todas as indicações inauspiciosas. Vai, ó abençoado príncipe das aves, para onde quer que tu desejes, deixe lugar. Nunca nutras desprezo por mim, e toma cuidado para que tu não desprezes mulheres mesmo que possam ser realmente faltosas. Tu serás novamente, como antes, investido com força e energia. A essas palavras daquela dama Garuda teve suas asas de volta, e elas se tornaram até mais fortes do que antes. E então, com a permissão de Sandili, Garuda partiu com Galava em suas costas. Mas eles fracassaram em encontrar a espécie de corcéis que eles estavam procurando. E aconteceu que Visvamitra encontrou Galava no caminho. E nisso aquele principal dos oradores se dirigiu a Galava na presença do filho de Vinata e disse, ó regenerado, já chegou o momento quando tu deves me dar a riqueza que tu me prometeste por iniciativa, própria. Eu não sei o que tu fizeste. Eu tenho esperado por muito tempo. Eu esperarei mais algum tempo. Procura o caminho pelo qual tu possas ter êxito, na questão da tua promessa. Ouvindo essas palavras, Garuda se dirigiu ao desanimado Gealava que estava dominado pela tristeza, dizendo, o que Visvamitra disse para ti antes foi agora repetido em minha presença. Vem, portanto, ó Galava, melhor dos brâmanes, nós deliberaremos sobre a questão. Sem dar ao teu preceptor toda a riqueza prometida por ti, tu não podes nem te sentar. Narada disse e Garuda então, aquele principal dos seres alados, se dirigiu ao triste Galava e disse, porque ela é criada por Agni nas entranhas da terra e avolumada por Vayu, e porque também a própria terra é citada como sendo iramaia, portanto, a riqueza é chamada de Irânia. E porque a riqueza suporta o mundo e sustenta a vida, portanto, ela é chamada de Dana. É para servir a esses fins que Dana, riqueza, existe desde o início nos três mundos. Naquela sexta-feira, quando uma ou outra das duas constelações, a Purvabhadra ou a Utarabhadra, está ascendente Agni, criando riqueza por um decreto de sua vontade, a concede à humanidade para o aumento do estoque de Kovera. A riqueza que está entranhada na terra é protegida pelas divindades chamadas Ajaykapates e a Ivradnas, e também por Kovera. De obtenção extremamente difícil, aquela riqueza, portanto, ó touro entre os brâmanes, é raramente alcançada. Sem riqueza não há chance da tua aquisição dos corcéis prometidos. Pede, portanto, de algum rei nascido na linhagem de algum sábio nobre que possa, sem oprimir seus súditos, coroar nosso pedido com sucesso. Há um rei nascido na linhagem lunar que é meu amigo. Nós iremos a ele, pois ele, entre todos sobre a terra, tem grande riqueza. Aquele sábio real é conhecido pelo nome de Yaiati, e ele é o filho de Naúcha. Sua bravura é irreprimível. Solicitado por ti em pessoa e incitado por mim, ele dará o que nós procuramos, pois ele tem riqueza imensa, igual a que pertence a Kovera, o senhor dos tesouros. Assim mesmo, por aceitar uma doação, ó erudito, salda a tua dívida com teu preceptor. Falando dessa maneira, e pensando sobre o que era melhor para ser feito, Garuda e Galava foram juntas ao rei Yaiati, que estava então em sua capital chamada Pratistana. O rei os recebeu hospitaleiramente e deu a eles arguia excelente água para lavar seus pés. E o rei então lhes perguntou o motivo de sua vinda. E nisso Garuda respondeu, dizendo, ó filho de Naúcha, este oceano de ascetismo, chamado Galava, é meu amigo. Ele foi, ó monarca, um discípulo de Visvamitra por muitos milhares de anos. Este Brahman e santo, quando mandado embora por Visvamitra para onde quer que ele escolhesse, se dirigiu ao seu preceptor naquele momento, dizendo, eu desejo dar algo como a taxa do preceptor. Sabendo que os recursos dele eram escassos, Visvamitra não pediu nada. Mas quando ele foi repetidamente abordado por este Brahman sobre o assunto da taxa tutorial, o preceptor, sob uma leve acessão de ira, disse, dá-me 800 corcéis brancos de boa raça e de brilho lunar, e cada um tendo uma orelha preta. Se ó Galava tu desejas dar, alguma coisa para o teu preceptor, que isso então seja dado. Foi assim que Visvamitra dotado de riqueza de ascetismo falou a ele com raiva. E por causa disso este touro entre os Brahmanes está sofrendo de grande angústia. Incapaz de cumprir aquela ordem, de seu preceptor, ele agora vem procurar a tua proteção. Ó tigre entre homens, aceitando isso como esmolas de ti, e cheio de alegria novamente, depois de pagar a dívida com seu preceptor, ele se dedicará novamente a praticar penitências ascéticas. Um rishi nobre como tu és, e portanto, dotado da tua própria riqueza de ascetismo, este Brahmane, por te dar uma parte da sua riqueza de ascetismo te fará mais rico em riqueza desse tipo. Tantos pelos, ó senhor de homens, quantos existam no corpo de um cavalo, tantas regiões de bem-aventurança, ó soberano da terra, são alcançadas por aquele que dá um cavalo em doação. Este é tão digno de aceitar uma doação quanto tu és de fazer uma doação. Que portanto a tua doação nesse caso seja como leite depositado em uma concha. Narada disse, assim abordado por Suparna em palavras excelentes repletas de verdade, aquele realizador de mil sacrifícios, aquele principal dos doadores, aquele soberano generoso de todos os casis, o senhor Yaiti, revolvendo aquelas palavras em sua mente e refletindo sobre elas calmamente, e vendo diante de si seu amigo querido Tarkia, e aquele touro entre os Brahmanes galava, e considerando as esmolas procuradas como uma indicação, altamente louvável de mérito assético de galava, e em vista particularmente do fato de que aqueles dois tinham ido a ele tendo ignorando todos os reis da linhagem solar, disse, abençoada é a minha vida hoje, e a linhagem também na qual eu nasci de fato, foi hoje abençoada. Esta própria província minha também foi igualmente abençoada por ti, ó impecável Tarkia. Há uma coisa no entanto, ó amigo, que eu desejo te dizer, e está é, que eu não sou tão rico agora como tu pensas, pois a minha riqueza sofreu uma grande diminuição. Eu não posso, no entanto, ó viajante dos céus, tornar inútil a tua vinda aqui. Nem eu posso ousar frustrar as esperanças nutridas por este Rishi regenerado. Eu darei a ele, portanto, aquilo que realizará seu propósito. Se alguém tendo vindo por esmolas volta desapontado, ele pode destruir a família inteira do anfitrião. Ó filho de Vinata, é dito que não há ação mais pecaminosa do que a de dizer, eu não tenho nada, destruindo dessa maneira a esperança de alguém que vem dizendo, dê. O homem decepcionado cujas esperanças foram mortas e seu objetivo não realizado pode destruir os filhos e netos da pessoa que falhou em lhe fazer bem. Portanto, ó Galava, leva esta minha filha, esta perpetuadora de quatro famílias. Em Bélisa, ela parece uma filha dos Celestiais. Ela é capaz de inspirar todas as virtudes. Sem falar de oitocentos corcéis cada um com uma orelha preta, os reis da Terra darão seus reinos inteiros como seu dote. Leva, portanto, esta minha filha, chamada Madavi. Meu único desejo é que eu possa ter um neto por meio dela. Aceitando aquela filha em doação, Galava então, com Garuda, partiu dizendo, nós te veremos novamente. E eles levaram aquela moça com eles. E o amigo ovíparo de Galava se dirigiu a ele, dizendo, finalmente foram obtidos os meios pelos quais os corcéis podem ser obtidos. E dizendo isso, Garuda partiu para sua própria residência, tendo obtido a permissão de Galava. E depois que o príncipe das aves tinha ido, Galava com aquela moça em sua companhia, começou a pensar em ir a algum entre os reis que seria capaz de dar dote, adequado, pela moça. E ele primeiro pensou naquele melhor dos reis, Ariasva da linhagem de Ikshaku, que governava em Ayodhya, era dotado de grande energia, possuidor de um grande exército composto de quatro espécies de tropas, tinha uma tesouraria bem cheia e abundância de grãos, e que era ternamente amado por seus súditos, e que amava os brâmanes apropriadamente. Desejoso de filhos, ele estava vivendo em quietude e paz, e engajado em austeridades excelentes. E o brâmane Galava, se dirigindo a Ariasva, disse, esta moça, ó rei de reis, aumentará a família de seu marido por gerar filhos. Aceita-a de mim, ó Ariasva, como tua esposa, por me dares um dote. Eu te direi qual dote tu terás que dar. Ouvindo isso, decide o que tu farás. Narada disse, aquele melhor dos monarcas, o rei Ariasva, depois de refletir por um longo tempo e dando um suspiro longo e ansioso acerca do nascimento de um filho, finalmente disse, os seis membros que devem ser elevados, proeminentes, são elevados nesta moça. Aqueles sete, além disso, que devem ser finos, são finos nela. Aqueles três também, que devem ser profundos, são profundos nela. E por fim, aqueles cinco que devem ser vermelhos, são vermelhos nela. Parece que ela é digna de ser olhada até pelos deuses e os azuras, e é talentosa em todas as artes e ciências. Possuidora de todos os sinais aos preciosos, ela certamente gerará muitas crianças. Ela é até capaz de gerar um filho que possa se tornar um imperador. Quanto à minha riqueza, dize-me, ó principal dos brâmanes, qual deve ser seu dote? Galava disse, dá-me oitocentos corcéis, nascidos em um bom país, de brancura lunar, cada um com uma orelha preta. Esta moça auspiciosa e de olhos grandes então se tornará a mãe dos teus filhos, como o bastão de fogo se tornando a geratriz do fogo. Narada continuou, ao ouvir essas palavras, aquele sábio real, o rei Ariasva, cheio de tristeza, mas cegado pela luxúria, se dirigiu à Galava, aquele principal dos rixis, dizendo eu tenho só duzentos corcéis em volta de mim da espécie que tu queres, embora de outras espécies todas dignas de sacrifício eu. A opinião geral é que estes seis são, as costas de cada palma, os dois dorsos e os dois seios devem ser elevados. Outra opinião indicaria que os dois seios, os dois quadris e os dois olhos devem ser assim. Os sete que devem ser delicados ou finos são a pele, o cabelo, os dentes, os dedos das mãos, os dedos dos pés, a cintura e o pescoço. Os três que devem ser profundos são o umbigo, a voz e a compreensão. Os cinco que devem ser vermelhos são as duas palmas, os dois cantos externos dos olhos, a língua, os lábios e o palato. Tenha muitos milhares se movimentando em meus domínios. Ó Galava, eu desejo gerar somente um filho nesta donzela. Bondosamente concedre-es de meu pedido. Ouvindo-es das palavras do rei, aquela donzela disse para Galava, um recitador de Brahma me concedeu um benefício que depois de cada parto eu seria uma donzela novamente. Entrega-me, portanto, para este rei, aceitando seus excelentes corcéis. Dessa maneira, 800 corcéis no total podem ser obtidos por ti de quatro reis em sucessão, e eu também posso ter quatro filhos. Recolhe a riqueza destinada ao teu preceptor dessa maneira. Isso mesmo é o que eu penso. Depende, no entanto, de ti, ó Brahmani, quanto a como tu deves agir. Assim abordado por aquela moça, o Muni Galava disse estas palavras para o rei Ariasva, ó Ariasva, ó melhor dos homens, aceita esta donzela por uma quarta parte do dote que eu fixei, e gera somente um filho nela. Recebendo então aquela moça e reverenciando Galava, o rei na hora e lugar devidos teve com ela um filho do tipo desejado. E o filho assim nascido veio a ser chamado pelo nome de Vasumanas. Mais rico do que todos os reis ricos da terra, e parecido com um dos próprios Vasus ele se tornou um rei e doador de grande riqueza. Depois de algum tempo, o inteligente Galava voltou e se aproximando do muito satisfeito Ariasva disse para ele, tu, ó rei, obtiveste um filho. De fato, esta criança é como o próprio sol em esplendor. Chegou o momento, ó principal dos homens, de eu ir para algum outro rei em busca de esmolas. Ao ouvir essas palavras, Ariasva que era mesmo sincero em palavras e firme em ações de virilidade, e se lembrando de que o restante de 600 corcéis não poderia ser suprido por ele, devolveu Madhavi para Galava. E Madhavi também, abandonando aquela resplandecente prosperida de majestosa, e mais uma vez se tornando uma donzela, seguiu os passos de Galava. E Galava também, dizendo que os corcéis permaneçam contigo, então foi acompanhado pela moça ao rei de Vodasa. Narada disse e Galava então, se dirigindo a Madhavi, disse, o soberano dos casis é um rei ilustre conhecido pelo nome de Vodasa. Ele é o filho de Bimazena, é dotado de grande coragem, e é um poderoso soberano. Ó moça abençoada, nós estamos agora indo até ele. Segue-me lentamente e não te aflijas. Aquele soberano de homens é virtuoso e devotado à verdade e tem suas paixões sob controle. Narada continuou, quando Muniz chegou diante daquele rei ele foi recebido com a devida hospitalidade pelo último. Galava então começou a incitar o monarca a gerar um filho. Assim abordado, de Vodasa disse, eu ouvi sobre tudo isso antes. Tu não precisas falar muito. Ó Brâmane, eu posso ou te dizer, ó melhor dos Brâmanes, que logo que eu ouvi sobre esse assunto o meu coração ficou fixo nele. Também é um sinal de grande honra para mim que passando por cima de todos os outros reis tu viesse a mim. Sem dúvida, o teu objetivo será realizado. Na questão dos corcéis, ó Galava, a minha riqueza é semelhante àquela do rei Ariasva. Eu gerarei, portanto, somente um filho nobre nesta donzela. Ouvindo essas palavras, aquele melhor dos Brâmanes deu aquela donzela para o rei, e o rei nisso casou-se devidamente com ela. E o sábio real então se divertiu com ela, como Surya com Prabhavati, Agni com Svarra, Vazava com Sashi, Chandra com Roini, Yama com Urmila, Varuna com Gauri, Kovera com Hidi, Narayana com Lakmi, Sagara com Janavi, Rudra com Rudrani, o avô com Sarasvati, Saktri o filho de Vazisha com Adrisyanti, Vazisha com Arundati, chamada também Akşamala, Shavana com Sukanya, Pulachia com Sandia, Agastia com a princesa de Vidar Balopamudra, Satyavan com Savitri, Brigu com Puloma, Kasiapa com Aditi, Jamadagni o filho de Hichika com Renuka, Visvamitra o filho de Kuzika com Imavati, Vriaspati com Tara, Sucra com Sataprava, Bomipati com Bomi, Pururavas com Urvazi, Hichika com Satyavati, Manu com Sarasvati, Dushianta com Sakuntala, O Eterno Dharma com Driti, Nala com Damayanti, Narada com Satyavati, Jaratkaru com Jaratkaru, Pulachia com Pratishia, Urnayus com Menaka, Tonvuru com Ranfa, Vazuki com Satazircha, Dananjaya com Kamari, Rama com a princesa de Viderracita, ou Janardana com Rukmini. E para o rei de Vodasa que se divertiu e se deleitou com ela, Madhavi deu um filho chamado Pratardana. E depois que ela tinha dado um filho a ele, o santo Galava foi até de Vodasa no tempo fixado, e disse para ele, deixa a moça vir comigo, e que os corcéis também que tu deves me dar permaneçam contigo, pois eu desejo ir a outro lugar, ó soberano da terra, em busca de dote. Assim abordado, o rei virtuoso de Vodasa, que era devotado à verdade, por isso, devolveu a moça para Galava no tempo estabelecido. Narada disse, a ilustre Madhavi, fiel à sua promessa, abandonando aquela prosperidade e mais uma vez se tornando uma donzela, seguiu os passos do Brahmani Galava. E Galava, cujo coração estava fixo na realização do seu próprio propósito, refletindo sobre o que ele devia fazer em seguida então foi à cidade dos Borjas para visitar o rei Uzinara. E chegando diante daquele rei de destreza imbatível Galava se dirigiu a ele, dizendo, esta moça te dará dois filhos nobres. E ó rei, gerando nela dois filhos iguais ao sol e à lua, tu poderás alcançar todos os teus objetivos neste e no outro mundo. Como seu dote, no entanto, ó tu que és familiarizado com todos os deveres, tu terás que me dar quatrocentos corcéis de esplendor lunar, cada um tendo uma orelha de cor preta. Este meu esforço para obter os corcéis é somente por causa do meu preceptor, do contrário, eu mesmo não teria nada que fazer com eles. Se tu és capaz de aceitar, os meus termos, faze como eu te ofereço sem nenhuma hesitação. Ó sábio nobre, tu estás agora sem filhos. Gera, ó rei, um par de filhos. Com prole assim gerada como uma balsa, salva os teus pitris e a ti mesmo também. Ó sábio real, aquele que tem frutos na forma de prole para desfrutar nunca cai do céu. Nem tal pessoa tem que ir para aquele inferno terrível para onde os sem filhos estão fadados a ir. Ouvindo essas e outras palavras de Galava, o rei Usinara respondeu a ele, dizendo, Eu ouvi o que tu, ó Galava, disseste. O meu coração também tende a fazer o que tu pedes. O ordenador supremo, no entanto, é todo poderoso. Eu tenho só duzentos corcéis da espécie indicada por ti, ó melhor dos brâmanes. De outras espécies, eu tenho muitos milhares se movimentando em meus domínios. Eu gerarei, ó Galava, apenas um filho nela, por trilhar o caminho que foi trilhado por outros como Ariasva e Divodasa. Eu a gerei da mesma maneira que eles na questão do dote. Ó melhor dos brâmanes, a minha riqueza existe somente para os meus súditos residentes na cidade e no campo, e não para os meus próprios confortos e prazeres. Aquele rei, ó virtuoso, que dá para seu próprio prazer a riqueza que pertence a outros nunca pode ganhar virtude ou renome. Que esta donzela, dotada do brilho de uma moça celeste, seja apresentada a mim. Eu a aceitarei para gerar somente um filho. Ouvindo essas e muitas outras palavras que o Zinara falou, aquele melhor dos brâmanes, Galava, então elogiou o monarca e lhe entregou a moça. E fazendo o Zinara aceitar aquela donzela, Galava foi para as florestas. E como um homem justo desfrutando da prosperidade, ganha por seus feitos, o Zinara começou a se divertir e desfrutar com aquela donzela em vales e vales de montanhas. Perto de fontes e cascatas de rios e mansões, câmaras encantadoras, jardins coloridos, florestas e bosques, lugares agradáveis e terraços de casas. E no tempo devido, nasceu para ele um filho do esplendor do sol da manhã, que depois se tornou um rei excelente, célebre pelo nome Sivi. E depois do nascimento daquele filho, o brâmane Galava foi até o Zinara, e pegando a moça de volta dele, foi, ó rei, ver o filho de Vinata. Narada disse, vendo Galava, o filho de Vinata se dirigiu a ele sorridente, dizendo, por boa sorte é, ó brâmane, que eu te vejo bem sucedido. Galava, no entanto, ouvindo as palavras faladas por Garuda informou-lhe que uma quarta parte da tarefa ainda não estava terminada. Garuda então, aquele principal de todos os oradores, disse para Galava, não faças nenhum esforço, para obter os duzentos restantes, pois isso não sucederá. Antigamente, Rishika procurou em Caniacuja a filha de Gadi Satyavati para fazê-la sua esposa. Nisso Gadi, ó Galava, se dirigindo ao Rishi e disse, ó santo, que mil corcéis de brilho lunar, cada um com uma orelha de cor preta, sejam oferecidos a mim. Assim pedido, Rishika disse, assim seja. E então seguindo seu caminho para o grande mercado de corcéis, Asvatirta, na residência de Varuna, o Rishi obteve o que ele procurava e os deu para o rei. Realizando um sacrifício então de nome Pundarika, aquele monarca doou aqueles corcéis, como o Dakshina, para os brâmanes. Os três reis a quem tu recorrestes compraram aqueles cavalos dos brâmanes, cada um ao número de duzentos. Os quatrocentos restantes, o melhor dos brâmanes, enquanto eram transportados sobre o rio, foram levados pelo rio Vitasta, um dos cinco rios do Punjabi. Portanto, ó Galava, tu nunca poderás ter aquilo que não é para ser tido. Então, ó Virtuoso, apresenta para Visvamitra esta moça como um equivalente a duzentos corcéis, junto com os seiscentos que tu já obtiveste. Tu então, o melhor dos brâmanes, serás libertado da tua aflição e coroado com êxito. Galava então, dizendo que assim seja, e levando consigo a moça e os corcéis, foi com Garuda em sua companhia até Visvamitra. E chegando à sua presença, Galava disse, aqui estão seiscentos corcéis da espécie exigida por ti. E esta moça é oferecida como um equivalente aos duzentos restantes. Que todos esses sejam aceitos por ti. Após esta moça ter gerado três filhos virtuosos com três sábios nobres, que um quarto, o mais importante de todos, seja gerado nela por ti. E assim que o número de corcéis oitocentos, seja concederrado por ti como completo, e deixa-me também, sendo libertado da tua dívida, partir e praticar penitências asséticas como eu desejo. Visvamitra então, vendo Galava na companhia da ave, e aquela moça muito bela, disse, porque, ó Galava, tu não me deixe esta moça antes. Quatro filhos então, santificadores da minha linhagem, teriam sido todos só meus. Eu aceito esta moça tua para gerar nela um filho. Em relação aos corcéis, deixa-os pastar em meu retiro. Dizendo isso, Visvamitra de grande esplendor começou a passar seu tempo felizmente com ela. E Madhavi deu a ele um filho de nome Achaca. E logo que aquele filho nasceu, o grande Munivisvamitra o dirigiu para virtude e lucro, e deu a ele aqueles seiscentos corcéis. Achaca então foi para uma cidade brilhante como a cidade de Soma. E o filho de Kuzika Visvamitra, também tendo transferido a donzela para seu discípulo, foi para as florestas. E Galava também, com seu amigo Suparna, tendo dessa maneira conseguido dar para seu preceptor o taxa que ele tinha exigido. Com um coração alegre se dirigiu àquela moça e disse, tu geraste um filho que é extremamente caridoso, e outro que é extremamente corajoso, e um terceiro que é devotado a sua vida. A verdade e justiça, e ainda outro que é um realizador de grandes sacrifícios. Ó moça bela, tu, por meio desses filhos, não salvaste somente teu pai, mas quatro reis e a mim mesmo, também. Vai agora, ó tu de cintura fina. Dizendo isso, Galava dispensou Garuda, aquele devorador de cobras, e devolvendo a donzela para seu pai e ele mesmo entrou nas florestas. Narada disse, o rei Ayati então, desejoso novamente de dispor de sua filha em Swayanvara, foi para um eremitério na confluência do Ganges e do Yamuna, levando uma Davi consigo em uma carruagem, com seu corpo enfeitado com guirlandas de flores. E Puru e Yadu seguiram sua irmã para aquele retiro sagrado. E naquele local estava reunida uma vasta assembleia de Nagas e Akshas e seres humanos, de Gandharvas e animais e aves, e de habitantes de montanhas e árvores e florestas, e de muitos habitantes daquela província específica. E os bosques em volta daquele retiro estavam cheios de numerosos rixis parecidos com o próprio Brahman. E quando a seleção de marido tinha começado, aquela moça da cor mais formosa, ignorando todos os noivos lá reunidos, escolheu a floresta como marido. Descendo de sua carruagem e cumprimentando a todos os seus amigos, a filha de Ayati entrou na floresta que é sempre sagrada, e se dedicou a austeridades ascéticas. Reduzindo seu corpo por meio de jejuns de várias espécies e ritos religiosos e votos rígidos, ela adotou o modo de vida dos veados. E subsistindo de folhas de grama macias e verdes, parecendo os brotos de lápis lazuli e que eram amargas e doces ao paladar, e bebendo a água doce, pura, fria, cristalina, e muito superior de correntes sagradas da montanha, e vagando com os cervos em florestas desprovidas de leões e tigres, em desertos, livres de incêndios florestais, e em bosques densos aquela moça, levando a vida de uma corça selvagem, ganhou grande mérito religioso pela prática de austeridades bramacharia. Enquanto isso, o rei Ayati, seguindo a prática dos reis antes dele, cedeu à influência do tempo, depois de ter vivido por muitos milhares de anos. A progene de dois dos seus filhos, aqueles principais dos homens, Puru e Yadu, se multiplicou imensamente, e por isso o filho de Nausha ganhou grande respeito neste e no outro mundo. O monarca, residindo no céu, o rei Ayati, parecido com o grande Rishi, se tornou um objeto de muito respeito, e desfrutou dos frutos mais sublimes daquelas regiões. E depois que muitos milhares de anos tinham passado em grande felicidade, em uma ocasião enquanto sentado entre os ilustres sábios reais e grandes Rishis o rei Ayati, por insensatez, ignorância e orgulho, desprezou mentalmente todos os deuses e Rishis, e todos os seres humanos. Nisso o divino Sacra, o matador de vala, imediatamente leu seu coração. E aqueles sábios reais também se dirigiram a ele dizendo, que vergonha, que vergonha. E vendo o filho de Nausha, eram feitas as perguntas, quem é esta pessoa? Ele é filho de qual rei? Por que ele está no céu? Por quais ações ele obteve êxito? Onde ele ganhou mérito assético? Pelo que ele é conhecido aqui, quem o conhece? Os habitantes do céu, falando assim daquele monarca, fizeram uns aos outros essas perguntas acerca de Ayati, aquele soberano de homens. E centenas de quadrigários do céu, e centenas daqueles que protegiam os portões do céu, e daqueles que estavam encarregados de assentos do céu, assim questionados, todos responderam, nós não o conhecemos. E as mentes de todos estavam temporariamente nubladas, pelo que ninguém reconheceu o rei e por causa disso o monarca foi logo privado de seu esplendor. Narada disse, removido de seu lugar e rechaçado de seu assento com coração tremendo de medo e consumido por remorso ardente, com suas guirlandas opacas em esplendor e seu conhecimento nublado, privado de sua coroa e braceletes. Com cabeça atordoada e todos os membros relaxa dos privados de ornamentos e mantos, incapaz de ser reconhecido, às vezes não vendo os outros residentes do céu. Cheio de desespero, e sua mente um perfeito vazio, o rei Ayati caiu de cabeça em direção à terra. E antes de o rei cair, ele pensou consigo mesmo. Que pensamento inauspecioso e pecaminoso foi nutrido por mim pelo qual eu sou derrubado do meu lugar, e todos os reis lá, como também os sidas e as apsaras, riram ao verem Ayati perdem do seu apoio, e a ponto de cair. E logo, ó rei, por ordem do rei dos deuses, chegou lá uma pessoa cujo propósito era arremessar para baixo aqueles cujos méritos estavam esgotados. E chegando lá ele disse para Ayati, extremamente embriagado de orgulho, não há ninguém a quem tu não tenhas desrespeitado. Por esse teu orgulho o céu não é mais para ti. Tu não mereces uma residência aqui, ó filho de um rei. Tu não és reconhecido aqui, vai e cai. Assim mesmo o mensageiro celeste falou para ele. O filho de Nausha então disse, repetindo as palavras três vezes, se eu devo cair, que eu caia entre os virtuosos. E dizendo isso, aquele mais notável dos homens que tinha alcançado regiões elevadas por suas ações começou a pensar na região específica na qual ele deveria cair. Vendo enquanto isso quatro reis poderosos, isto é, Pratardana, Vasumanas, Sivi, o filho de Usinara, e a chaca reunidos nos bosques de Naimisha, o rei caiu entre eles. E aqueles monarcas estavam então engajados em gratificar o Senhor dos Celestiais pela realização do sacrifício conhecido pelo nome de Vajapeia. E a fumaça que se erguia de seu altar sacrifical alcançava os próprios portões do céu. E a fumaça que subia dessa maneira parecia um rio conectando a terra e o céu. E ela parecia a corrente sagrada gangá enquanto descendo do céu para a terra. E cheirando aquela fumaça e guiando seu rumo por ela, Yayati, o Senhor do Mundo, desceu sobre a terra. E o rei assim caiu entre aqueles quatro leões entre os soberanos, que eram todos dotados de grande beleza, que eram os principais de todos os realizadores de sacrifícios, que eram de fato seus próprios parentes e que pareciam os quatro regentes dos quatro quadrantes, e pareciam quatro poderosos fogos sacrificais. E assim, pelo esgotamento de seus méritos, o sábio nobre Yayati caiu entre eles. E vendo-o brilhando com beleza, aqueles reis o questionaram, dizendo, quem és tu? De que família, país ou cidade tu és? Tu és um Yaksha ou um deus, um Gandharva ou um Rakshasa? Tu não parece ser um ser humano. Que objetivo tu tens em vista? Assim questionado, Yayati respondeu, eu sou o sábio real Yayati. Eu caí do céu por causa do término da minha virtude. Tendo desejado cair entre os virtuosos, eu caí entre vocês. Os reis então disseram, ó principal dos homens, que aquele teu desejo seja realizado. Aceita as nossas virtudes e os frutos de todos os nossos sacrifícios. Yayati respondeu dizendo, eu não sou um brâmane qualificado para aceitar uma doação. Por outro lado, eu sou um Ksatria. Nem meu coração se inclina para diminuir as virtudes de outros. Narada continuou nessa ocasião, Madhavi, no curso de suas vagueações sem propósito, chegou lá. Vendo-a, aqueles monarcas a saudaram e disseram, que objetivo tu tens em vir aqui? Que ordem tua nós obedeceremos? Tu mereces nos comandar, pois todos nós somos teus filhos. Ó tu que és dotada de riqueza de ascetismo. Ouvindo essas palavras deles, Madhavi ficou cheia de alegria e se aproximando então de seu pai, ela saudou Yayati com reverência. E tocando as cabeças de todos os seus filhos, aquela dama dedicada a austeridades ascéticas disse para seu pai, Sendo meus filhos, esses todos são filhos da tua filha, ó rei dos reis. Eles não são estranhos para ti. Eles te salvarão. A prática não é nova, sua origem se estende à antiguidade. Eu sou a tua filha Madhavi, ó rei, vivendo nas florestas da mesma maneira dos veados. Eu também tenho obtido virtude. Pega a metade. E porque, ó rei, todos os homens têm o direito de desfrutar de uma porção dos méritos ganhos por sua progene, é por isso que eles desejam ter netos. Esse mesmo foi o caso contigo, ó rei, quando tu me transferiste para Galava. A essas palavras de sua mãe aqueles monarcas a saudaram, e reverenciando também seu avô materno, repetiram aquelas mesmas palavras em uma voz alta, incomparável e agradável, e fazendo, de certo modo, a terra inteira ressoar com elas, para resgatar aquele avô materno deles que tinha caído do céu. E naquele momento Galava também chegou lá, e se dirigindo a Yayati, disse, aceitando uma oitava parte das minhas austeridades ascéticas, ascende para o céu novamente. Narada disse, logo que aquele touro entre homens, o rei Yayati, foi reconhecido por aquelas pessoas virtuosas, ele se elevou outra vez para o céu, sem ter que tocar a superfície da terra. E ele recuperou sua forma celeste e teve todas as suas ansiedades totalmente dissipadas. E ele se ergueu novamente enfeitado com guirlandas e mantos celestes, adornado com ornamentos celestes, borrifado com perfumes celestes, e provido de atributos divinos, e sem ter sido compelido a tocar a terra com seus pés. Enquanto isso, Vazumanas, que era famoso no mundo por sua generosidade, se dirigindo primeiro ao rei, proferiu estas palavras em voz alta. O mérito que eu ganhei na terra por minha conduta impecável em relação a homens de todas as classes eu dou para ti. Que ele seja todo teu, ó rei. O mérito que alguém ganha por generosidade e perdão, o mérito que é meu pelos sacrifícios que eu tenho realizado, que tudo isso também seja teu. Depois disso, pra Tardana, aquele touro entre os satrias, disse, sempre dedicado à virtude como também à guerra, a fama que aqui foi minha comum satria, pelo título de herói, pelo qual eu sou conhecido, seja teu esse mérito. Depois disto, se vi, o filho inteligente de Uzina-Ra, disse estas palavras agradáveis para crianças e mulheres em brincadeira, perigo ou calamidade, em angústia, ou no jogo de dados eu nunca falei uma mentira. Por essa verdade, a qual eu nunca sacrifiquei, sobe ao céu. Eu posso, ó rei, abandonar todos os objetos de desejo e prazer, meu reino, sim, a própria vida, mas a verdade eu não posso abandonar. Por essa verdade, acende para o céu, essa verdade pela qual Dharma, essa verdade pela qual Agni, essa verdade pela qual aquele de sem sacrifícios, cada um tem sido gratificado por mim, por esse verdade acende para o céu. E por fim, o sábio real Achaca, a prole do filho de Kuzika em Madavi, se dirigindo ao filho de Nausha Yayati que tinha realizado muitas centenas de sacrifícios, disse, eu tenho, ó senhor, realizado centenas de sacrifícios pundarica, gozava e vajapeia. Recebe o mérito deles. Riqueza, pedras preciosas, mantos, eu não tenho poupado nada para a realização de sacrifícios. Por essa verdade acende ao céu. E aquele rei então deixando a terra, começou a acender em direção ao céu, cada vez mais alto, conforme aqueles filhos da filha dele, um depois do outro, diziam essas palavras para ele. E foi assim que aqueles reis por seus bons atos salvaram rapidamente Aeti que tinha sido lançado do céu. Foi dessa maneira que aqueles netos nascidos em quatro linhagens reais, aqueles multiplicado reis de suas famílias, por meio de suas virtudes, sacrifícios e doações, fizeram seu sábio avô materno ascender outra vez para o céu. E aqueles monarcas conjuntamente disseram, Dotados dos atributos de realeza e possuidores de todas as virtudes, nós somos, ó rei, filhos da tua filha. Em virtude dos nossos bons feitos, acende para o céu. Narada disse, Mandado de volta para o céu por aqueles reis virtuosos, distintos pela generosidade de suas doações sacrificais, Yaiati possuidor de filhos da filha os dispensou e alcançou as regiões celestes. Alcançando a região eterna obtida pelo mérito de seus netos, e adornado por seus próprios feitos Yaiati, banhado em chuva de flores fragrantes e acariciado por brisas perfumadas e agradáveis, brilhou com grande beleza. E alegremente recebido de volta no céu com sons de pratos, ele foi entretido com canções e danças por várias tribos de Gandharvas e Azuras. E diversos rixis celestes e reais e charanas começaram a prestar suas adorações a ele. E divindades o adoraram com uma guia excelente e o encantaram com outras honras. E depois que ele assim tinha alcançado novamente o céu e tranquilidade de coração, e uma vez mais ficado livre de ansiedade, o avô, gratificando-o com suas palavras disse, Tu ganhaste a medida completa de virtude por teus feitos terrestres, e esta região, que tu alcançaste, é eterna, como os teus atos são no céu. Tu, no entanto, ó sábio real, destruíste a tua aquisição somente por tua vaidade, e assim cobriste os corações de todos os habitantes do céu com escuridão pela qual nenhum deles podia te reconhecer. E já que tu não podias ser reconhecido, tu foste arremessado daqui. Salvo mais uma vez pelo amor e afeição dos é filhos da tua filha, tu chegaste aqui de novo, e recuperaste esta região imutável, eterna, sagrada, excelente, estável, e indestrutível alcançada antes por teus próprios feitos. Assim abordado, Yayati disse, ó santo, eu tenho uma dúvida, a qual cabe a te dissipar. Ó avô de todos os mundos, não me cabe questionar ninguém mais. Grande era meu mérito, aumentado por um governo virtuoso, sobre meus súditos por muitos milhares de anos e ganho por inumeráveis sacrifícios e doações. Como poderia mérito tão grande ser esgotado tão rapidamente em consequência do qual eu fui arremessado daqui? Tu sabes, ó santo, que as regiões criadas para mim eram todas eternas. Por que todas aquelas minhas regiões foram destruídas, otto de grande refugência? O avô respondeu, dizendo, o teu mérito, aumentado por um governo virtuoso, sobre teus súditos por muitos milhares de anos e ganho por sacrifícios inumeráveis e presentes, foi esgotado por uma única falha, pela qual tu foste arremessado. Desta região. Aquela falha, ó rei dos reis, foi a tua vaidade, pela qual tu te tornaste um objeto de desprezo para todos os residentes do céu. Ó sábio real, esta região nunca pode ser tornada eterna por vaidade, ou orgulho de força, ou malícia, ou falsidade, ou engano. Nunca desrespeites aqueles que são inferiores, ou superiores, ou da posição intermediária. Não há um pecador maior do que aquele que é consumido pelo fogo da vaidade. Aqueles homens que conversarem sobre essa tua queda e reascensão serão, sem dúvida, protegidos mesmo se alcançados pela calamidade. Narrada continuou, O monarca, tal mesmo foi o infortúnio no qual Iaete caiu por consequência da vaidade, e tal é o infortúnio no qual Galava caiu devido à sua teimosia. Aqueles que desejam o seu próprio bem devem escutar os amigos que desejam o seu bem. Obstinação nunca deve ser nutrida, pois obstinação é sempre a base da ruína. Por essa razão, ó filho de Gandhari, abandona a vaidade e ira, ó herói, faze as pazes com os filhos de Pandu. Evita a raiva, ó rei, pois assim, aquilo que é doado, aquilo que é feito, as austeridades que são praticadas, as libações que são despejadas no fogo, nenhum desses é destruído ou sofre alguma diminuição. Ninguém mais além disso, desfruta dos resultados desses exceto aquele que é seu agente. Aquele que consegue compreender essa história realmente superior e excelente, que é aprovada por pessoas de grande erudição também como por aquelas que estão livres de raiva e luxúria, e que é reforçada por várias referências às escrituras e à razão, obtém um conhecimento de virtude e lucro e desejo, e desfruta da soberania do mundo inteiro. Dhritarachatra disse, ó santo, é mesmo assim como tu, ó Narada, dizes. Meu desejo também é precisamente esse, mas, ó santo, eu não tenho poder, para realizá-lo. Vaisampayana continuou, o rei Kuru, tendo dito essas palavras para Narada, então se dirigiu a Krishna e disse, tu, ó Kezava, me disseste aquilo que leva ao céu, que é benéfico para o mundo, consistente com virtude e repleto de razão. Eu, no entanto, ó senhor, não sou independente. Duryodhana nunca faz o que é agradável para mim. Portanto, ó Krishna de braços poderosos, o melhor das pessoas, esforça-te para persuadir aquele meu filho tolo e mau, que desobedece as minhas ordens. Ó poderosamente armado, ele nunca ouve as palavras benéficas, ou ristiqueza, de Gandari, ou do sábio Vidura, ou de outros amigos encabeçados por Bisma, todos os quais procuram o seu bem. Portanto, aconselha tu mesmo aquele príncipe desonesto, insensato, e de alma perversa, de disposição má e coração pecaminoso. Fazendo isso, ó Janardana, tu farás aquela ação nobre que um amigo deve sempre fazer. Assim abordado, ele da linhagem de Vrini, conhecedor das verdades de virtude e lucero, se aproximou mais do sempre colérico Duryodhana e disse para ele estas palavras gentis, ó Duryodhana, ó melhor dos Kurus, ouve estas minhas palavras, proferidas especialmente para o teu bem, como também, ó Rata, para o dos teus seguidores. Tu és nascido em uma família que é distinta por sua grande sabedoria. Cabe a te agir honradamente como eu indico. Possuidor de erudição e dotado de comportamento excelente, tu és adornado com todas as qualidades excelentes. Aqueles que são nascidos em famílias ignóbeis, ou que são de alma perversa, cruéis e sem vergonha, só eles, ó Senhor, agem da maneira que parece aceitável para ti. Neste mundo, somente as inclinações daqueles que são virtuosos, parecem ser compatíveis com os ditames de virtude e lucro. As inclinações, no entanto, daqueles que são injustos parecem ser perversas. Ó touro da raça barata, a disposição que tu estás repetidamente manifestando é daquela espécie perversa. Persistência em tal comportamento é pecaminosa, terrível, muito má, e capaz de levar à própria morte. Isso é, além disso, infundado, enquanto, também, tu não podes, ó barata, aderir a isso por muito tempo. Se por evitares isso que é produtivo somente de desgraça, tu desejas realizar o teu próprio bem-se, ó castigador de inimigos. Tu queres escapar dos atos pecaminosos e infames dos teus irmãos, seguidores e conselheiros, então, ó tigre, entre homens, faze as pazes, ó touro entre os baratas. Com os filhos de Pandu que são todos dotados de grande sabedoria e grande coragem, com grande esforço e grande erudição, e todos os quais têm suas almas sob completo controle. Tal conduta seria agradável e conducente à felicidade de Dritarachatra que é dotado de grande sabedoria, do avô, Bhisma, Drona, de Kripa de grande alma, soma data, do sábio Valika, Asvataman, Vikarna, Sanjaya, Vivinsati, e de muitos dos teus parentes, ó castigador de inimigos, e muitos dos teus amigos também. O mundo inteiro, ó Senhor, derivará benefício dessa paz. Tu és dotado de modéstia, nascido em uma família nobre, tens erudição e bondade de coração. Se obediente, ó Senhor, às ordens do teu pai, e também da tua mãe, ó touro da raça barata. São bons filhos aqueles que sempre respeitam aquilo que é benéfico o qual seus pais mandam. De fato, quando alcançados por calamidade, todos se lembram das injunções de seus pais. Paz com os Pandavas, ó Senhor, se recomenda para o teu pai. Que isso, portanto, ó chefe dos kurus, se recomende para ti também com teus conselheiros. Aquele mortal que tendo ouvido os conselhos dos amigos não age de acordo com eles é consumido no fim pelas consequências de sua desconsideração, como aquele que engole a fruta chamada quimpaca. Aquele que por insensatez não aceita conselhos benéficos, enfraquecido por procrastinação e incapaz de alcançar seu objetivo, é obrigado a se arrepender no fim. Aquele por outro lado que tendo escutado conselhos benéficos os aceita imediatamente, abandonando sua opinião, sempre já em a felicidade no mundo. Quem rejeita as palavras de amigos bem-intencionados, considerando aquelas palavras como contrárias ao seu interesse, mas aceita palavras que são realmente assim contrárias, é logo subjugado por seus inimigos. Desconsiderando as opiniões dos corretos, aquele que aceita as opiniões dos maus logo faz seus amigos chorarem por ele, por ele ser mergulhado em infortúnio. Abandonando conselheiros superiores, aquele que procura o conselho dos inferiores logo cai em grande tormento e não consegue salvar a si mesmo. Aquele companheiro do pecaminoso, que se comporta falsamente e nunca ouve bons amigos, que honra desconhecidos, mas odeia aqueles que são seus próprios, é logo, ó barata, expulso pela terra. Ó touro da raça barata, tendo brigado com aqueles, filhos de pandu, tu procuras proteção de outros, isto é, daqueles que são pecaminosos, incapazes e tolos. Que outro homem há sobre a terra além de ti que desconsiderando parentes que são todos quadrigários poderosos, e cada um dos quais parece o próprio sacra, procuraria proteção e ajuda de estranhos, tu tens perseguido os filhos de Kunti desde o seu próprio nascimento. Eles não estão zangados contigo, pois os filhos de pandu são de fato virtuosos. Embora tu tenhas te comportado enganosamente em relação aos pandavas desde o seu próprio nascimento, contudo, ó poderosamente armado, aquelas pessoas distintas têm agido generosamente em relação a ti. Cabe a ti, portanto, ó touro da raça barata, agir com aqueles teus principais parentes com igual generosidade. Não te entregues à influência da cólera. Ó touro da raça barata, os esforços dos sábios estão sempre associados com virtude, lucro e desejo. Se de fato todos esses três não podem ser alcançados, os homens seguem pelo menos virtude e lucro. Se além disso esses três são buscados separadamente, é visto que aqueles que têm seus corações sob controle escolhem a virtude, aqueles que não são nem bons nem maus, mas ocupam um estado intermediário escolhem o lucro, que é sempre assunto de disputa, enquanto aqueles que são tolos escolhem a satisfação do desejo. O tolo que por tentação abandona a virtude e busca lucro e desejo por meios injustos é logo destruído por seus sentidos. Aquele que busca lucro e desejo deve contudo praticar a virtude no início, pois nem lucro nem desejo estão, realmente, dissociados da virtude. Ó rei, é dito que apenas a virtude é a causa dos três, pois aquele que busca os três pode, só pela ajuda da virtude, crescer como fogo quando entra em contato com uma pilha de grama seca. Ó touro da raça barata, tu procuras obter, ó senhor, por meios injustos este império extenso, florescente com prosperidade e bem conhecido por todos os monarcas da terra. Ó rei, aquele que se comporta falsamente em relação àqueles que vivem e se comportam justamente certamente derruba a si mesmo, como uma floresta com um machado. Uma pessoa não deve procurar confundir a compreensão daquele cuja ruína ela não deseja, pois, se a compreensão de alguém está confusa, ele nunca pode dedicar sua atenção ao que é benéfico. Alguém que tem sua alma sob controle nunca, ó barata, desrespeita ninguém nos três mundos, não, nem mesmo a criatura mais comum, menos ainda aqueles touros entre homens. Os filhos de Pandu Aquele que se entrega à influência da ira perde a sua compreensão do bem e do mal. Crescimento extremo deve sempre ser cortado. Vê, ó barata, essa é a prova. No momento, ó senhor, união com os filhos de Pandu é o melhor para te duque a tua união com os maus. Se tu fizeres as pazes com eles, tu poderás obter a realização de todos os teus desejos. Ó melhor dos reis, enquanto desfrutando do reino que foi fundado pelos Pandavas tu procuras proteção de outros, desconsiderando os próprios Pandavas. Depositando os cuidados do teu estado em Dussazana, Durvizarra, Karna e no filho de Suvala, tu desejas a continuação da tua prosperidade, ó barata. Esses, no entanto, são muito inferiores aos Pandavas em conhecimento, em virtude, em capacidade para adquirir riqueza e em destreza. De fato, ó barata, sem falar dos quatro que eu mencionei, todos esses reis juntos, contigo em sua chefia, são incapazes até de olhar para o rosto de Bima, quando zangado, no campo de batalha. Ó senhor, este exército consistindo em todos os reis da terra está de fato, ao teu alcance. Há também Bisma, e Drona, e Echikarna, e Kripa, e Burisrava, e Somadata, e Asvatama, e Jaiadrata. Todos esses juntos são incapazes de lutar contra Dananjaya. De fato, Arjuna não pode ser derrotado em batalha nem por todos os deuses, Asuras, Homens e Gandharvas. Não coloques o teu coração em prol da batalha. Tu vês o homem, em alguma das linhagens reais da terra, que tendo enfrentado Arjuna em batalha possa voltar para casa são e salvo? Ó touro da raça barata, que vantagem há em um massacre geral? Mostra-me um único homem que derrotará aquele Arjuna, por derrotar a quem somente a vitória pode ser tua? Quem enfrentará aquele filho de Pandu em batalha que venceu todos os celestiais com os Gandharvas, Yakshas e Panagas em Kandavaprasta? Então também um relato maravilhoso que é ouvido do que aconteceu na cidade de Virata, concernente aquele combate entre um e muitos, é prova suficiente disso. Tu esperas vencer em batalha Arjuna que quando excitado com raiva invencível, irresistível, sempre vitorioso e imperecível, Arjuna. Arjuna, aquele herói que gratificou o deus dos deuses, o próprio Siva em combate? Comigo mesmo, além disso, como seu segundo, quando aquele filho de Prita avançar para o campo de batalha, contra o inimigo, quem é que será competente para desafiá-lo então? Pode o próprio Purandara fazer isso? Aquele que derrotasse Arjuna em batalha sustentaria a terra em seus braços, consumiria com raiva toda a população da terra e arremessaria os próprios deuses do céu. Olha para os teus filhos, teus irmãos, parentes e outros aparentados. Não deixes estes chefes da linhagem de Barata perecerem todos por tua causa. Não deixes a linhagem dos Cauravas ser exterminada ou reduzida. Ó rei, não deixes as pessoas dizerem que tu és o exterminador da tua linhagem e o destruidor de suas realizações. Aqueles poderosos guerreiros em carros, os Pandavas, se a paz for feita te instalarão como o Yuvaraja, e teu pai Dritarachatra, aquele senhor de homens, como soberano deste extenso império. Ó senhor, não desconsideres a prosperidade que está te esperando e está certa de vir. Dando aos filhos de Prita a metade do reino ganha grande prosperidade. Fazendo as pazes com os Pandavas e agindo de acordo com os conselhos dos teus amigos, e te regozijando com eles, tu sem dúvida obterás o que é para o teu bem para sempre. Vaisampayana disse, ouvindo, ó touro da raça barata, essas palavras de Kezava, Bisma, o filho de Santanu, então disse para o vingativo Duriodana, Krishna falou a ti, desejoso de ocasionar paz entre parentes. Ó majestade, segue esses conselhos e não cedas à influência da ira. Se tu não agires, ó senhor, segundo as palavras de Kezava de grande alma, nem prosperidade, nem felicidade, nem o que é para o teu bem, tu terás. Kezava de braços fortes, ó senhor, disse a ti o que é compatível com virtude e lucro. Aceita esse propósito, e ó rei, não extermines a população da terra. Esta prosperidade resplandecente dos baratas entre todos os reis da terra, durante a própria vida de Dhritarachatra, tu destruirás por tua maldade, e tu também, por causa desta tua disposição arrogante, privarás tu mesmo com todos os teus conselheiros, filhos, irmãos e parentes de vida, se oto principal da linhagem de Barata, tu contrariares as palavras de Kezava de teu pai, e do sábio Vidura, palavras que são compatíveis com verdade e repletas, de benefício para ti mesmo. Não sejas o exterminador da tua linhagem, não sejas um homem mau, não deixes o teu coração ser pecaminoso, não trilhes o caminho da iniquidade. Não afundes os teus pais em um oceano de dor. Depois que Bisma tinha concluído, Drona também disse estas palavras para Duriodana, que cheio de raiva, estava então respirando pesadamente, ô majestade. As palavras que Kezava falou para ti estão repletas de virtude e lucro, o filho de Santa Nubisma também disse o mesmo. Aceita aquelas palavras ao monarca. Ambos são sábios, dotados de grande inteligência, com almas sob controle, desejosos de fazer o que é para o teu bem, e possuidores de grande erudição. Eles disseram o que é benéfico. Aceita as palavras deles, ô rei, ô topossuidor de grande sabedoria, age segundo o que Krishna e Bisma disseram. Ó castigador de inimigos, não por ilusão de compreensão, desconsideres Madhava. Aqueles que estão sempre te encorajando são incapazes de te darem a vitória. Durante o tempo da batalha eles jogarão a carga de utilidade sobre os pescoços de outros. Não massacres a população da terra. Não mates teus filhos e irmãos. Saibas que é invencível o Akilaoshi no meio da qual estão Vasudeva e Arjuna. Se, ô Barata, tu não aceitares as palavras sinceras dos teus amigos, Krishna e Bisma, então, ô majestade, tu certamente terás que te arrepender. Arjuna é até maior do que o que o filho de Jamadagni o descreveu. A respeito de Krishna, o filho de Devaki, ele não pode ser resistido nem pelos deuses. Ó touro da raça Barata, que utilidade é em te dizer o que é realmente quando sente a tua felicidade e bem? Tudo agora foi dito para ti. Faz o que desejares. Eu não desejo dizer nada mais para ti, ó principal da linha Gen de Barata. Vaisampayana continuou, depois que Drona tinha cessado, Vidura, também chamado Ksatri, lançando seus olhos em Duryodhana, disse para aquele vingativo filho de Dhritarashatra, ô Duryodhana, ó touro da raça Barata, eu não me aflijo por ti. Eu sofro, no entanto, por este casal idoso, Gandhari e teu pai. Tendo a ti de alma perversa como seu protetor, de quem eles em breve estarão privados, eles terão que vagar sem ninguém para cuidar deles, e privados também de amigos e conselheiros, como um par de aves desprovidas de suas asas. Tendo gerado tal filho pecaminoso que é o exterminador de sua linhagem, ai, estes dois terão que vagar sobre terra em tristeza, subsistindo de esmolas. Depois disso, o rei Dhritarashatra, se dirigindo a Duryodhana, sentado no meio de seus irmãos e cercado por todos os reis, disse, escuta, ó Duryodhana, o que o Sauri de grande alma disse. Aceita aquelas palavras que são eternas, altamente benéficas e conducentes ao que é para o teu maior bem. Com a ajuda deste Krishna de atos impecáveis, nós entre todos os reis estamos certos de obter todos os nossos objetos apreciados. Firmemente unidos por Kesava, reconcilia-te, ó Senhor, com Yudestira. Dirige-te para esse grande bem dos baratas como para uma cerimônia augusta de conciliação. Através da agência de Vasudeva, vincula-te estreitamente com os Pandavas. Eu penso que chegou a hora disso. Não deixes a oportunidade passar. Se, no entanto, tu desconsiderares Kesava, que pelo desejo de realizar o que é para o bem está te pedindo para fazer as pazes, então a vitória nunca será tua. Vaisampayana disse, ao ouvirem essas palavras de Dritarachatra, Bisma e Drona que concordavam com o velho rei se dirigiram novamente ao desobediente Duryodhana e disseram, até agora os dois crinas não estão envolvidos em armadura, até agora Gandiva repousa em nativo, até agora Dalmia não consome a força do inimigo por derramar libações sobre o fogo da guerra, até agora aquele poderoso arqueiro Yudestira, que tem a modéstia como ornamento, não. Lançou olhares zangados nas tuas tropas, assim deixa que a hostilidade cesse. Até agora aquele arqueiro poderoso, Bimazena, o filho de Prita, não é visto colocado no meio de sua divisão, assim que a hostilidade cesse. Até agora Bimazena, com massa na mão, não anda no campo de batalha, oprimindo divisões Oxis, assim que a paz seja feita com os Pandavas. Até agora Bima, com sua massa matadora, de heróis não faz as cabeças dos guerreiros lutando a partir das costas de elefantes rolarem no campo de batalha, como frutos da palmeira na época de seu amadurecimento, assim que a hostilidade cesse. Até agora Nakula e Sahadeva, Drishadadjuna da linhagem de Prishata, Ivirata e Sikandin, e o filho de Sisupala, envolvidos em armadura e todos bem versados em armas. Não penetram nas tuas tropas, como crocodilos enormes penetrando no mar, e despejam sua chuva de flechas, assim que a hostilidade cesse. Até agora flechas ferozmente aladas não caem sobre os corpos delicados dos reis reunidos, assim deixa a hostilidade cessar. Até agora armas violentas feitas de ferro e aço, atiradas infalivelmente por poderosos arqueiros bem habilido SOS em armas, dotados de agilidade de mão e capazes de acertar de longa distância, não penetraram nos peitos de guerreiros cobertos com sândalo e outros ungüentos fragrantes, e adornados com guirlandas douradas e joias, assim que a hostilidade cesse. Deixa aquele elefante entre os reis, e o destira o justo, te receber com um abraço enquanto tu cumprimentas inclinando tua cabeça. Ó touro da raça barata, deixa aquele rei, distinto pela generosidade de seus presentes sacrificais, colocar em teu ombro aquele braço direito dele, cuja palma tem as marcas do estandarte e do gancho. Deixa-o com mãos vermelhas e enfeitadas com pedras preciosas, adornadas com dedos, bater de leve em tuas costas enquanto tu está sentado. Kivrikodara de braços fortes com ombros largos como os da árvore sala te abraçar, ó touro da raça barata, e gentilmente conversar contigo em prol da paz. E ó rei, saudado com reverência por aqueles três, isto é, Arjuna e os gêmeos, cheira suas cabeças e conversa com eles carinhosamente. E vendo-te unido com teus irmãos heróicos, os filhos de Pandu, que todos esses monarcas derramem lágrimas de alegria. Que as notícias dessa união cordial sejam proclamadas nas cidades de todos os reis. Que a terra seja governada por ti com sentimentos de afeto fraterno, em teu peito, e que o teu coração fique livre da febre, dos ciúmes e da ira. Vaisampayana disse, ouvindo naquela assembleia dos Kurus essas palavras que eram desagradáveis para ele. Duriodana respondeu para o poderosamente armado Kesava de grande renome dizendo, cabê a ti, ó Kesava, falar depois de refletir sobre todas as circunstâncias. De fato, proferindo essas palavras duras, tu, sem nenhuma razão, criticaste só a mim, abordado respeitosamente como tu sempre és pelos filhos de Prita, ó matador de Madu. Mas tu me repreendes, tendo avaliado a força e fraqueza de ambos os lados. De fato, tu mesmo, Iksatri, o rei, o preceptor e o avô, todos repreendem só a mim e nenhum outro monarca. Eu, no entanto, não encontro a menor falha em mim mesmo. Contudo todos vocês, incluindo o próprio velho rei, me odeiam. Ó repressor de inimigos, mesmo depois de reflexão, eu não vejo nenhuma falha grave em mim, ou mesmo, ó Kesava, algum defeito por mais que minúsculo. No jogo de dados, o matador de Madu, que foi aceito alegremente por eles, os Pandavas foram vencidos e seu reino foi ganho por Sakune. Que culpa pode ser minha com respeito a isso? Por outro lado, o matador de Madu, a riqueza que foi ganha dos Pandavas então, foi ordenada por mim ser devolvida para eles. Não pode, além disso, ó principal dos vencedores, ser qualquer falha nossa que os Pandavas invencíveis foram derrotados outra vez nos dados e tiveram que ir para as florestas. Imputando que falha a nós eles nos concede Han como seus inimigos? E ó Krishna embora realmente fracos, por que os Pandavas ainda procuram tão alegremente uma disputa conosco, como se eles fossem fortes? O que nós fizemos a eles? Por qual injúria feita a eles? Os filhos de Pandu, junto com os Srinjaias, procuram matar os filhos de Dhritaraschatra. Nós não iremos por nenhum feito violento ou palavra alarmante deles nos curvar a eles com medo privados de nossa razão. Nós não podemos nos curvar ao próprio Indra, sem falar dos filhos de Pandu. Eu, ó Krishna, não vejo o homem, praticante das virtudes Ksatriya, que possa, ó matador de inimigos, ousar nos conquistar em batalha. Sem falar dos Pandavas, ó matador de Madhu, os próprios deuses não são competentes para vencer Bisma, Kripa, Drona e Karna em batalha. Se ó Madhava nós formos, no cumprimento das práticas da nossa ordem, cortados com armas em batalha, quando o nosso fim chegar, isso nos levará ao céu. Este mesmo, ó Janardana, é o nosso maior dever como Ksatriyas, isto é, que nós devemos nos deitar no campo de batalha sobre um leito de flechas. Se sem nos submetermos aos nossos inimigos, for nosso leito de flechas em batalha, isso ó Madhava, nunca nos afligirá. Quem, nascido em uma família nobre e agindo de acordo com as práticas Ksatriya, se submeteria por medo a um inimigo, desejoso apenas de salvar sua vida. Aqueles Ksatriyas que desejam o seu próprio bem aceitam respeito somente este ditado de Matanga, isto é, que com respeito a um Ksatriya, ele deve sempre se manter ereto, e nunca se curvar, pois só esforço é virilidade. Ele deve antes se quebrar nas juntas do que se dobrar. Uma pessoa como eu deve somente se curvar aos Brahmanes por piedade, sem considerar ninguém mais. Com relação a outras pessoas exceto Brahmanes deve-se, enquanto se estiver vivo, agir segundo o ditado de Matanga. Esse mesmo é o dever dos Ksatriyas, essa mesma é sempre a minha opinião. Aquela parte do reino que foi antigamente dada a eles pelo meu pai nunca mais, ó Kezava, será obtenível por eles enquanto eu viver. Enquanto ó Janardana, o rei Dhritarachatra viver, nós e eles, embainhando nossas armas, ó Madhava, devemos viver na dependência dele. Entregue antigamente por ignorância ou medo, quando eu era uma criança e dependente de outros, o reino, ó Janardana, incapaz de ser doado novamente, ó encantador da linhagem de Vrini, não será obtenível pelos Pandavas. No momento, ó Kezava de braços fortes, enquanto eu viver, mesmo aquela quantidade de nossa terra que possa ser coberta pela ponta de uma agulha afiada, ó Madhava, não será dada para nós aos Pandavas. Vaisampayana disse, refletindo por um momento, com olhos vermelhos de raiva, aquele da linhagem de Dasalha, se dirigindo a Duryodhana naquela assembleia dos Kurus. Então disse estas palavras, tu desejas um leito de heróis? Na verdade, tu irás tê-lo com teus conselheiros. Espera pouco tempo ou uma grande matança se sucederá. Tu pensas, oto de pouca inteligência, que não cometeste ofensa contra os Pandavas, que os monarcas reunidos julguem. Atormentado pela prosperidade dos Pandavas de grande alma, tu conspiraste, ó Barata, com o filho de Suvala acerca do jogo. Ó Senhor, como poderiam aqueles teus parentes virtuosos, honestos e superiores, de outra maneira se engajarem em tal ação pecaminosa com o enganoso Sakune? Ó tu que és dotado de grande sabidória, o jogo rouba a compreensão até dos bons, e em relação aos maus, desunião e consequências terríveis surgem disso. Foge tu que planejaste com teus conselheiros perversos aquela fonte terrível de calamidade em forma de jogo, sem consultar as pessoas de comportamento justo. Quem mais há capaz de insultar a esposa de um irmão da maneira que tu fizeste, ou de arrastá-la à assembleia e se dirigir a ela na linguagem que tu usaste com draupadinha? De ascendência nobre, e dotada de comportamento excelente, e mais preciosa para eles do que as suas próprias vidas, a rainha consorte dos filhos de Pandu foi tratada assim mesmo por ti. Todos os Kauravas sabem quais palavras foram dirigidas em sua assembleia por Dussazana aqueles castigadores de inimigos, os filhos de Kunti, quando eles estavam prestes a partir para as florestas. Quem seria capaz de se comportar de modo tão ignóbil para com seus próprios parentes honestos, que estão sempre empenhados na prática de virtude, que não são maculados pela avareza e que são sempre corretos em seu comportamento? Tal linguagem que fica bem somente naqueles que são cruéis e desprezíveis foi frequentemente repetida por Karna e Dussazana e também por ti. Tu fizeste grandes esforços para matar queimados, em Varanavata, os filhos de Pandu com sua mãe, enquanto eles eram crianças, embora aquele teu esforço não tenha sido coroado com sucesso. Depois disso, os Pandavas com sua mãe foram obrigados a viver por um longo tempo escondidos na cidade de Akashakra na residência de um Brahmani. Com veneno, com cobras e cordas, tu, por todos os meios, procuraste a destruição dos Pandavas, embora nenhum dos teus projetos tenha sido bem-sucedido. Com tais sentimentos, quando tu tens sempre agido em relação a eles tão enganosamente, como tu podes dizer que não pecaste contra os Pandavas de grande alma? Tu não estás, o homem pecaminoso, desejando dar a eles a sua parte paterna do reino, embora eles a estejam pedindo a ti. Tu terás que a dar a eles, desse modo, quando privado de prosperidade, tu serás destruído. Tendo, como um sujeito cruel, feito incontáveis males aos Pandavas e te comportado tão desonestamente para com eles, tu procuras agora aparecer de uma maneira diferente. Embora repetidamente pedido por teus pais, por bisma, drona, e vidura, para fazer as pazes, tu, contudo, ó rei, não fazes as pazes. Grande é a vantagem na paz, ó rei, para ti mesmo e o de She-Ra. A paz, no entanto, não se recomenda para ti. Ao que mais isso pode ser devido, exceto a tua perda de compreensão, desobedecendo as palavras de teus amigos, tu nunca, poderás obter o que é para o teu benefício. Peça minosa e infame é a ação que tu, ó rei, estás prestes a fazer. Vaisampayana continuou, enquanto ele da linha Gendidasalha estava dizendo isso. Dussazana se dirigiu ao vingativo Duriodana e disse para ele estas palavras no meio dos kurus, se, ó rei, tu não fizeres prontamente as pazes com os Pandavas. Na verdade os cauravas te amarrarão, pelas mãos e pés, e te transferirão ao filho de Kunti. Bhisma e drona e teu próprio pai, ó touro entre homens, entregarão a nós três, a saber, o filho de Vikartana, tu, e eu mesmo, para os Pandavas. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras de seu irmão, o filho de Dhritarachatra, mau, sem vergonha, desobediente, desrespeitoso e vaidoso Suyodhana. Dhritarachatra, respirando pesadamente como uma grande cobra, se levantou de seu assento com raiva, e desrespeitando Vidura, e Dhritarachatra, e o grande rei Valika, e Kripa, e Somadatta, e Bhisma, e Drona, e Janardana, realmente todos eles, saiu da corte. E vendo aquele touro entre homens deixar a corte, seus irmãos e todos os seus conselheiros e todos os reis os seguiram. E vendo Duriodana se levantar e deixar a corte enraivecido com seus irmãos, O filho de Santanu, Bhisma, disse, os inimigos daquela pessoa que, abandonando virtude e lucro, segue os impulsos da cólera, se regozijam ao vê-la mergulhada em desgraça em data não distante. Esse filho mau de Dhritarachatra, não familiarizado com os verdadeiros meios de realizar seus objetivos, esse tolo que é injustamente vaidoso de sua soberania, obedece somente aos ditames da ira e avareza. Eu vejo também, ó Janardana, que a hora de todos aqueles Ksatrias é chegada, pois todos aqueles reis, por ilusão, com seus conselheiros seguiram Duriodana. Ao ouvir essas palavras de Bhisma, o herói de olhos de lótus da linhagem de Dasalia, possuidor de poderes formidáveis, se dirigindo a todos aqueles, que ainda estavam lá, encabeçados por Bisma e Drona, disse, esta é uma grande transgressão, da qual todos os mais velhos da família de Kuru estão se tornando culpados, pois eles não agarram e amarram à força esse rei perverso no desfrute da soberania. Ó castigado reis de inimigos, eu penso que chegou a hora de fazer isso. Se for feito, isso ainda pode ser produtivo de bem. Ouçam-me, ó impecáveis. As palavras que eu falarei logo levarão a resultados benéficos, se de fato, ó baratas, vocês aceitarem o que eu disser por isso se recomendar a vocês. O filho pecaminoso, de alma mal controlada, do velho rei Boja, tendo usurpado a soberania de seu pai durante o tempo de vida do último, se expôs à morte. De fato, cansa, o filho de Ugrazena, abandonado por seus parentes, foi morto por mim em um grande confronto, pelo desejo de beneficiar meus parentes. Nós mesmos com nossos parentes então, tendo prestado honras devidas a Ugrazena, o filho de Auka, instalamos aquele ampliador do reino Boja no trono. E todos os Yadavas e Andakas e os Vrinis, abandonando uma única pessoa, isto é, cansa, por causa de toda a sua família, têm prosperado e obtido felicidade. Ó rei, quando os deuses e azuras estavam enfileirados para a batalha e armas estavam erguidas para golpear, o senhor de todas as criaturas, parametem. Falou dessa maneira, algo que se aplica ao presente caso? De fato, ó barata, quando a população dos mundos estava dividida em dois partidos e estava, prestes a ser massacrada, a divina e santa causa do universo, o Criador, disse, os azuras e os daityas com os danavas serão vencidos, e os adityas, os vazus, os rudras e outros habitantes do céu serão vitoriosos. De fato, os deuses e azuras e seres humanos e gandarvas e cobras e rakshasas, massacrarão com raivas os aos outros nesta batalha. Pensando assim, o senhor de todas as criaturas, parametem, ordenou Dharma, dizendo, amarrando rapidamente os daityas e os danavas, os transfira para Varuna. Assim abordado, Dharma, por ordem de parametem, atando os daityas e os danavas, os transferiu para Varuna. E Varuna, o senhor das águas, tendo atado aqueles danavas com o laço do Dharma, como também com o dele, os mantém dentro das profundidades do oceano, sempre os vigiando com cuidado. Amarrando da mesma maneira Duriodana e Karna e Sakuni, o filho de Suvala e do Sazana, os transfere para os Pandavas. Por uma família, um indivíduo pode ser sacrificado. Por uma aldeia, uma família pode ser sacrificada. Por uma província, uma aldeia pode ser sacrificada. E por fim, por causa da alma de uma pessoa a terra inteira pode ser sacrificada. O monarca, amarrando Duriodana firmemente, faze as pazes com os Pandavas. O touro entre os satrias, não deixes toda a classe satria ser massacrada por tua causa. Vaisampayana disse e após ouvir essas palavras de Krishna, o rei Dhritarachatra não demorou a se dirigir à Vidura, que estava familiarizado com todos os ditames de virtude. E o rei disse, vai, ó filho, até Gandhari possuidora de grande sabedoria e previdência e traze-a para cá. Com ela eu solicitarei aquele, meu filho, de coração perverso. Se ela puder pacificar aquele indivíduo pecaminoso, de coração mau, nós ainda seremos capazes de agir de acordo com as palavras de nosso amigo Krishna. Pode ser que falando palavras em recomendação de paz, ela possa ainda conseguir indicar o caminho correto para aquele tolo, afligido pela avareza e que tem aliados pecaminosos. Se ela puder dissipar essa calamidade grande e terrível, prestes a acontecer, causada por Duriodana, isso levará então à obtenção e preservação de felicidade e paz para sempre. Ouvindo essas palavras do rei, Vidura, por ordem de Dhritarachatra, levou Gandhari, lá, possuidora de grande previdência. E Dhritarachatra então se dirigiu a Gandhari e disse, vê, ó Gandhari, esse teu filho de alma má, desobedecendo a todas as minhas ordens, está prestes a sacrificar soberania e vida por sua cobiça pela soberania. De alma perversa e pouca compreensão, ele, como alguém de mente inculta, deixou a corte, com seus conselheiros pecaminosos, desrespeitando seus superiores e desprisando as palavras de seus bem-querentes. Vaisampayana disse, ouvindo essas palavras de seu marido, aquela príncessa de grande fama, Gandhari, desejosa do que era altamente benéfico, disse estas palavras, tragam para cá sem perda de tempo, aquele meu filho doente e cobiçoso de reino. Ele que tem alma pouco desenvolvida e sacrifica virtude e lucro não merece governar um reino. Apesar de tudo isso, no entanto, Duryodhana, que é desprovido de agar humildade, por todos os meios, obteve um reino. De fato, ó, Dhritarashatra, tu tão afeiçoado ao teu filho és muitíssimo culpado por isso, pois conhecendo bem a pecaminosidade dele tu ainda seguiste o seu conselho. Aquele teu filho, totalmente tomado por luxúria e cólera, é agora o escravo da ilusão, e é, portanto, incapaz, ó rei, de ser agora feito voltar atrás à força por ti. Tu estás agora colhendo o fruto, ó Dhritarashatra, de ter transferido o reino para um tolo ignorante de alma perversa, possuído pela avareza e que tem conselheiros pecaminosos. Por que o rei está indiferente? Hoje, há essa desunião que está prestes a ocorrer entre pessoas relacionadas tão de perto. De fato, vendo-te desunido com aqueles que são teus, os teus inimigos rirão de ti. Quem usaria a força para transpor a calamidade, ó rei, que pode ser vencida por meio de conciliação e presentes? Vaisampayana continuou, Ksatri então, por ordem de Dhritarashatra e da mãe dele também, mais uma vez fez o vingativo do Uryodhana entrar na corte. Expectante das palavras de sua mãe, o príncipe reentrou na corte, com olhos vermelhos como cobre de ira, e respirando pesadamente como uma cobra. E vendo seu filho, que estava andando em um caminho errado, entrar na corte, Gandhari o repreendeu severamente e disse a ele estas palavras para ocasionar a paz. Gandhari disse, ó Duryodhana, presta atenção, ó filho querido, a estas palavras minhas que são benéficas para ti como também para todos os teus seguidores, palavras que tu és competente para obedecer e que levarão a tua felicidade. O Duryodhana, obedeça as palavras dos teus bem-querentes, aquelas palavras que os melhores dos Baratas, teu pai, e Bisma, e Drona, e Kripa, e Ksatri, têm falado. Se tu fizeres as pazes, tu por meio disso prestarás homenagem a Bisma, ao teu pai, a mim, e a todos os teus simpatizantes com Drona em sua chefia. Ó tu de grande sabedoria, ninguém, o melhor dos Baratas, consegue só pelo seu próprio desejo adquirir e manter ou desfrutar de um reino. Alguém que não tem seu sentido sob controle não pode desfrutar da soberania por nenhuma duração de tempo. Aquele que tem sua alma sob controle e adotado de grande inteligência pode governar um reino. Luxúria e ira afastam um homem de suas posses e prazeres. Conquistando esses inimigos primeiro, um rei subjuga a terra. A soberania sobre os homens é uma coisa formidável. Aqueles que têm almas perversas podem facilmente desejar ganhar um reino, mas eles não são competentes para manter um reino, quando ganham. Aquele que deseja obter império extenso deve atar seus sentidos ao lucro e à virtude, pois se os sentidos são reprimidos a inteligência aumenta, como o fogo que aumenta quando alimentado com combustível. Se não controlados, eles podem até matar seu possuidor, como cavalos não domados e furiosos, capazes de matar um cavaleiro não habilidoso. Alguém que procura conquistar seus conselheiros sem conquistar a si mesmo, e conquistar inimigos sem conquistar seus conselheiros, é logo vencido e arruinado. Aquele que conquista primeiro o seu próprio eu tomando-o por um inimigo ou, não procurará em vão conquistar seus conselheiros e inimigos depois. A prosperidade e reverência é imensamente aquela pessoa que conquistou seus sentidos e seus conselheiros, que inflige castigos em transgressores, que age depois de deliberação, e que é possuidor de sabedoria. Luxúria e cólera que habitam no corpo são privadas de sua força pela sabedoria, como um par de peixes apanhados em uma rede com buracos estreitos. Aqueles dois, pelos quais os deuses fecham os portões do céu contra alguém, que livre de propensões mundanas deseja ir para lá, são excitados por luxúria e ira. Aquele rei que sabe bem como conquistar luxúria e ira e avareza e basófia e orgulho pode possuir a soberania da terra inteira. Aquele rei que quer ganhar riqueza e virtude e vencer seus inimigos deve sempre estar engajado em controlar suas paixões. Influenciado por luxúria, ou por ira, aquele que se comporta fraudulentamente em relação aos seus próprios parentes ou outros nunca pode ganhar muitos aliados. Unindo-te com aqueles castigadores de inimigos, os filhos heróicos de Pandu, que são todos dotados de grande sabedoria, tu podes, ó filho, desfrutar da terra em felicidade. O que Bhisma, o filho de Santanu, e aquele poderoso guerreiro em carro, Drona, disseram, ó filho, é realmente verdadeiro, Krishna e Dananjaya são invencíveis. Procura, portanto, a protição deste poderosamente armado, deste que não se preocupa com esforço, pois se quezava se tornar benevolente, ambos os lados serão felizes. Aquele homem que não é obediente aos desejos de amigos sábios e eruditos, que sempre procuram sua prosperidade, só alegra seus inimigos. Ó filho, não há bem na batalha, nem virtude, nem lucro. Como ela pode trazer felicidade então? Mesmo a vitória não é sempre certa. Não coloques o teu coração, portanto, na batalha. Ó tu de grande sabedoria, Bhisma e teu pai Valika antigamente deram para os Pandavas a sua parte, do reino, por medo. Ó castigador de inimigos, nunca penses em desunião com eles. Tu vês hoje o resultado daquela sessão, pacífica, no fato da tua soberania sobre a terra inteira, com todos os seus espinhos removidos por aqueles heróis. Dá, ó castigador de inimigos, para os filhos de Pandu o que lhes é devido. Se tu desejas desfrutar, com teus conselheiros igualmente de metade do império, deixa a parte deles então ser dada a eles. Metade da terra é suficiente para produzir os meios de sustento para ti e teus conselheiros. Por agir e segundo as palavras dos teus bem-querentes, barata, tu ganharás grande renome. Uma disputa com os filhos de Pandu que são todos dotados de prosperidade, que têm suas almas sob controle completo, que são possuidores de grande inteligência e têm conquistado suas paixões, somente te privará da tua grande prosperidade. Dissipando a cólera de todos os teus simpatizantes, governa o teu reino como te convém, dando, ó touro da raça barata, para os filhos de Pandu a parte que pertence a eles. Ó filho, a perseguição aos filhos de Pandu por treze anos completos foi suficiente. Aumentado por luxúria e ira, apagou aquele fogo, agora, ó tu de grande sabedoria. Tu que cobiças a riqueza dos Pandavas não és um páreo para eles, nem este filho de Suta, que é extremamente colérico, nem este teu irmão do Sazana. De fato, quando Bisma e Drona e Kripa e Karna e Bhimazena e Dananjaya e Drishadadyuna estiverem enfurecidos, a população da terra será exterminada. Sob a influência da cólera, ó filho, não extermines os Kurus. Não deixes a terra extensa ser destruída por tua causa. De pouca compreensão como tu és, tu pensas que Bisma e Drona e Kripa e todos os outros lutarão por ti com todo o seu poder. Isso nunca acontece rá, pois em relação a esses, que são dotados de autoconhecimento, a afeição deles pelos Pandavas e por vocês é igual. Se por causa do sustento que eles têm obtido do rei, Gritarachatra, eles consentirem em entregar suas próprias vidas a eles, contudo não serão capazes de lançar olhares zangados sobre o rei Odishira. Nunca é visto neste mundo que homens adquirem riqueza por avareza. Abandona a tua avareza então, ó filho, e desiste, ó touro da raça barata. Vaisampayana disse, desconsiderando essas palavras de significado importante, faladas por sua mãe, Duriodana foi embora, com raiva, daquele lugar para a presença de pessoas perver S.A.S. E indo para longe da corte, o príncipe Kuru começou a consultar com o filho real de Suvala, Sakuni, o mais hábil nos dados. E foi esta a resolução a qual Duriodana e Karna e o filho de Suvala Sakuni, quando Sazana como quarto, chegaram, esse Janardana, rápido em ação busca, com o rei Dritarachatra e o filho de Santanu nos apanhar primeiro. Nós, no entanto, apanharemos a força esse tigre entre homens e chiqueza primeiro, como Indra agarrando a força ao filho de Viroxana, Vali. Sabendo que ele da linhagem de Vrini foi apanhado, os Pandavas perderão o ânimo e se tornarão incapazes de se esforçar, como cobras cujas presas são quebradas. Esse de braços poderosos é, de fato, o refúgio e a proteção deles todos. Se esse concessor de desejos, esse touro de todos os Satvatas, for confinado, os Pandavas com os Somakas ficarão deprimidos e incapazes de qualquer esforço. Portanto, desconsiderando os gritos de Dritarachatra, nós prenderemos aqui mesmo esse Kesava, que é rápido em ação, e então lutaremos com o inimigo. Depois que aqueles homens pecaminosos de almas perversas tinham chegado a essa decisão pecaminosa, o muito inteligente Satyaki, capaz de ler o coração por meio de sinais, logo veio a saber disso. E por causa desse conhecimento ele logo saiu da corte, acompanhado pelo filho de Hidika, Krita Varman. E Satyaki se dirigiu a Krita Varman, dizendo, organiza as tropas logo. E vestido em armadura e com tuas tropas enfileiradas para a batalha, espera na entrada da corte, até que eu relate esta questão para Krishna, não fatigado por esforço. Dizendo isso, aquele herói reentrou na corte, como um leão entrando em uma caverna de montanha. E ele primeiro informou a Kesava de grande alma e então a Dritarachatra, e então a vidura daquela conspiração. E tendo informado a ele sobre aquela decisão, ele disse de modo isonho, Esses homens pecaminosos pretendem cometer aqui uma ação que é desaprovada pelos bons por consideração de virtude, lucro e desejo. Eles, no entanto, nunca serão capazes de realmente executar isso. Esses tolos de almas pecaminosas reunidos, esses patifes dominados por luxúria, raiva e se entregando à cólera e cobiça, estão prestes a cometer um ato muito impróprio. Esses canalhas de pouca inteligência e desejosos de prender a ele de olhos de lótus, são como idiotas e crianças desejando apanhar um fogo ardente por meio de suas peças de roupa. Ouvindo essas palavras de Satyaki, vidura, dotado de grande previdência, disse estas palavras para Dritarachatra de braços fortes no meio dos curus, Ó rei, ó castigador de inimigos, a hora de todos os teus filhos é chegada, pois eles estão se esforçando para cometer uma ação muito infame, embora eles sejam incapazes de realmente realizá-la. Ai, unidos eles desejam subjugar este irmão mais novo de vazava e prender a ele de olhos de lótus. De fato, enfrentando este tigre entre homens, este invencível e irresistível, eles todos, perecerão como insetos em um fogo ardente. Se Janardana quiser, ele pode enviar todos, mesmo que eles lutem em conjunto, para a residência de Yama, como um leão enfurecido despachando uma manada de elefantez. Ele, no entanto, nunca fará nenhum ato pecaminoso e censurado semelhante. Esta melhor das pessoas, de glória imperecível, nunca se desviará da virtude. Depois que Vidura tinha dito essas palavras, que Zava, lançando seus olhos em Dhritarachatra, disse no meio daquelas pessoas bem intencionadas, que escutavam as palavras de outros, ó rei, se esses homens desejam me castigar por usar violência, permite que eles me castiguem. Ó monarca, quanto ao meu castigo para eles, pois eu ouso castigar todos eles juntos que estão tão excitados com raiva, eu, no entanto, não cometerei nenhum ato pecaminoso e censurável. Cobiçando as posses dos Pandavas, os teus filhos perderão as deles. Se eles desejam cometer esse ato, o objetivo de Yudestira então será facilmente realizado, pois, neste mesmo dia, ó Barata, prendendo-os com todos os que o seguem, eu posso transferi-los para os filhos de Prita. O que há que seja difícil de obtenção por mim? Eu não cometerei, no entanto, ó Barata, na tua presença, ó grande monarca, nenhum ato censurável como esse, que pode proceder somente da ira e de uma mente pecaminosá. Que seja, ó rei, como Duriodana deseja. Eu dou permissão, ó monarca, para todos os teus filhos fazerem isso. Ouvindo essas palavras, de Kesava Dritarachatra se dirigiu à Vidura dizendo, traze rapidamente aqui o pecaminosou Duriodana, que é tão cobiçoso de soberania, com seus amigos, conselheiros, irmãos e seguidores. Eu verei-se de fato, fazendo mais um esforço eu posso levá-lo ao caminho correto. Assim abordado por Dritarachatra, Ksatri mais uma vez fez o teimoso Duriodana entrar na corte com seus irmãos, e cercado pelos reis que o seguiam. O rei Dritarachatra então se dirigiu à Duriodana, cercado por Karna e Dussazana e todos aqueles reis, dizendo, ó infeliz de pecados acumulados, tendo como teus aliados homens de ações desprezíveis, infame é o ato que tu, unido com amigos pecaminosos, procuras fazer. De pouca inteligência tu, infame é da tua linhagem, só alguém como tu poderias procurar fazer uma ação tão infame e desaprovada pelos bons, embora ela seja impossível de ser realmente realizada. Unindo-te com aliados pecaminosos, tu desejas castigar este invencível e irresistível de olhos semelhantes a folhas de lótus? Como uma criança desejando ter a lua, tu procuras, ó tolo, fazer o que não pode ser feito pelos próprios deuses encabeçados por Vazava com toda a sua força. Tu não sabes que Ksava não pode ser resistido em batalha por deuses e homens e Gandharvas e Asuras e Uragas? Como o vento que ninguém pode agarrar com as mãos, como a lua que nenhuma mão pode alcançar, como a terra que ninguém pode sustentar sobre a cabeça, Ksava não pode ser apanhado à força. Depois que Dhritarachatra tinha dito essas palavras, Vidura lançando seus olhos em Duriodana se dirigiu àquele filho vingativo de Dhritarachatra, dizendo, ô Duriodana, escuta agora estas minhas palavras. Nos portões de Salba, aquele principal dos macacos, desconhecido pelo nome de Drivida, cobriu Ksava com uma chuva imensa de pedras. Desejoso de capturar Madhava por aplicar sua destreza e esforço, ele, contudo, não conseguiu agarrá-lo. Tu procuras prender esse? Ksava força? Quando Sauri foi para Praga Jotisha, Naraka com todos os danavas não conseguiu apanhá-lo lá. Tu procuras capturá-lo à força? Matando aquele Naraka em batalha, ele levou de sua cidade mil donzelas e casou-se com todas, de acordo com a lei. Na cidade de Nirmoshana, seis mil poderosos azuras fracassaram em apanhá-lo com seus laços. Tu procuras prender esse Ksava pela força? Quando era somente uma criança, ele matou Putana e dois azuras que assumiram a forma de aves, e ó touro da linhagem de Barata, ele levantou as montanhas de Govardana, sobre o seu dedo mínimo, para proteger o gado, de uma chuva contínua. Ele também matou Arista e Denuca e Xanura de grande força, e as varaja e cansa, o fazedor de mal. Ele matou Jarazanda e Vakra e Sisupala de energia poderosa, Ivana em batalha, e numerosos outros reis também foram mortos por ele. De força imensurável, ele venceu o rei Varuna e também Pavaka Agni, e na ocasião de trazer, das regiões celestes, a flor celeste chamada, Parijata, ele derrotou o próprio marido de Sashi. Enquanto flutuava no vasto oceano, ele matou Madu e Kaitaba, e em outro na Cimentô ele matou Aiagriva, de pescoço de cavalo. Ele é o criador de tudo, mas ele mesmo não é criado por ninguém. Ele é a causa de todo o poder. Qualquer coisa que Sauri deseje, ele executa sem nenhum esforço. Tu não conheces o impecável Govinda, de bravura terrível e imperecível? Este, parecendo uma cobra zangada de veneno virulento, é a interminável fonte de energia. Ao procurar usar violência em relação a Krishna, dotado de braços fortes, incansável por esse forço, tu, com todos os teus seguidores, perecerás como um inseto caindo no fogo. Vai Zampayana disse, depois que Vidura tinha dito isso, que Zava, aquele matador de divisões Oxis, dotado de grande energia, se dirigiu ao filho de Dritarachatra, Duryodhana, e disse por ilusão, ó Suyodhana, tu achas que eu estou sozinho, e é por isso, ó tu de pouca inteligência, que tu procuras me fazer e me prisioneiro depois de me subjugar por violência. Aqui, no entanto, estão todos os Pandavas e todos os Vrinis e Andakas. Aqui estão todos os Adityas, os Rudras e os Vazus com todos os grandes Hichis. Dizendo isso que Zava, aquele matador de heróis Oxis, deu uma risada alta. E quando Sauri de grande alma riu de seu corpo, que parecia um fogo ardente, emergiram meríades de deuses, cada um do esplendor do relâmpago e não maiores do que o polegar. E em sua testa apareceu Brahman, e em seu peito Rudra. E em seus braços apareceram os regentes do mundo, e de sua boca emergiram Agni, os Adityas, os Sadias, os Vazus, os Asvins, os Marutas com Indra, e os Visvedevas. E miríades de Yakshas, e os Gandharvas e Rakshasas também, da mesma medida e forma, emergiram dali. E de seus dois braços saíram Sankarxana e Dananjaya. E Arjuna ficou à sua direita, arco na mão, e Rama ficou à sua esquerda, armado com um arado. E atrás dele ficaram Bhima, e o Dishira, e os dois filhos de Madri. E à frente dele estavam todos os Andakas, e os Vrinis com Pradjuna, e outros chefes levando armas poderosas erguidas. E em seus diversos braços eram vistos a concha, o disco, a massa, o arco chamado Saranga, o arado, o dardo, o Nandaka, e todas as outras armas, todas brilhando com refugência, e erguidas para golpear. E de seus olhos e nariz e orelhas, e de todas as partes de seu corpo, saíram faíscas ferozes de fogo misturadas com fumaça. E dos poros de seu corpo, saíram faíscas de fogo como os raios do sol. E vendo aquela forma terrível de quezava de grande alma, todos os reis fecharam seus olhos com corações aterrorizados, exceto Drona, Ibisma, e Vidura, dotado de grande inteligência, o imensamente abençoado Sanjaya, e os rixis possuidores de riqueza de ascetismo, pois o divino Janardana deu a ele sua visão divina na ocasião. E vendo na corte, Koru, aquela visão muito extraordinária, baterias celestes foram tocadas no céu, e uma chuva de flores caiu, sobre ele. E a terra inteira tremeu naquela hora, e os oceanos ficaram agitados. E ó touro da raça barata, todos os habitantes da terra estavam muito admirados. Então aquele tigre entre homens, aquele castigador de inimigos, retraiu aquela forma divina e estupenda, e extremamente variada e auspeciosa. E de braços dados com Satyaki de um lado e o filho de Ridika, Krita Varman, no outro, e obtendo a permissão dos rixis, o matador de Madu saiu. E durante o tumulto que então ocorreu, os rixis, Narada e outros desapareceram, para se dirigirem aos seus respectivos lugares. E este também foi outro incidente extraordinário que aconteceu. E vendo aquele tigre entre homens deixar a corte, os cauravas com todos os reis o seguiram, como os deuses seguindo Indra. Sauri, no entanto, de alma incomensurável, sem conceder um único pensamento àqueles que o seguiam, saiu da corte, como um fogo resplandecente misturado com fumaça. E ele viu no portão seu quadrigário, Daruka espirrando com seu carro branco grande, equipado com fileiras de sinos tilintantes, decorado com ornamentos dourados, e dotado de grande velocidade, o estrépito de cujas rodas ressoava como o ribombo das nuvens, e que estava totalmente coberto com peles brancas de tigre, e ao qual estavam atrelados seus corcéis Saivia e outros. E lá também apareceu sobre seu carro, aquele herói favorito dos Vrinis, o poderoso guerreiro em carro Krita Varma, o filho de Ridica. E quando aquele castigador de inimigos, Sauri, que tinha seu carro pronto, estava prestes a partir, o rei Dritarachatra se dirigiu a ele mais uma vez e disse, ó opressor de inimigos, tu viste, ó Janardana, o poder que eu tenho sobre meus filhos. Tu de fato, testemunhaste tudo com os teus próprios olhos. Nada agora é desconhecido para ti. Vendo meu esforço para ocasionar paz entre os Kurus e os Pandavas, realmente, sabendo o estado, no qual eu estou, não cabe a te nutrir alguma suspeita em relação a mim. Ó Kezava, eu não tenho sentimentos péssaminosos pelos Pandavas. Tu sabes quais palavras foram faladas por mim para Suyodhana. Os Kauravas e todos os reis da terra, também sabem, ó Madhava, que eu tenho feito todos os esforços para ocasionar a paz. Vaisampayana continuou, o poderosamente armado Janardana então se dirigiu a Dritarachatra, Drona, ao Avobisma, Ksatri, Valika, e Kripa e disse, vocês testemunharam tudo o que aconteceu na Assembleia dos Kurus, isto é, como o pecaminoso Duryodhana, como um canalha inculto, deixou a corte por raiva, e como o rei Dritarachatra também descreve a si mesmo como impotente. Com a permissão de vocês todos, eu agora voltarei para Yudishira. Saudando, os daquele touro entre homens, Sauri, então subiu em seu carro e partiu. E aqueles touros heróicos entre os Baratas, aqueles arqueiros poderosos, isto é, Bisma, Drona, e Kripa, e Ksatri, e Asvatama e Vikarna, e aquele poderoso guerreiro em carro, Yuyutsu, todos começaram a segui-lo. E Kezava em seu carro branco grande, equipado com fileiras de sinos chilentando, foi então, na própria vista dos Kurus, para a residência de sua tia paterna, Kunti. Vazampayana disse, entrando na residência dela e reverenciando seus pés, Kezava explicou a ela brevemente tudo o que tinha ocorrido na Assembleia dos Kurus. Ivasudeva disse diversas palavras, dignas de serem aceitas e repletas de razões, foram ditas por mim e os Hixis, mas Duryodhana não as aceitou. Quanto a sua Yodhana e seus seguidores, a sua hora é chegada. Com tua permissão agora eu irei rapidamente até os Pandavas. O que eu devo dizer para os Pandavas como tuas instruções para eles? Dize-me, ó tu dotada de grande sabedoria. Eu desejo ouvir as tuas palavras. Kunti disse, ó Kezava, dize para o rei o destira de alma virtuosa estas palavras, a tua virtude, ó filho, está diminuindo imensamente. Não hajas futilmente, ó rei, como leitor dos Vedas incapaz de compreender o seu real significado, e portanto, realmente inculto. Tua mente afeta-da somente pelas palavras dos Vedas, considera só a virtude. Lança o teu olhar nos deveres da tua própria classe, como ordenado pelo autocriado. Para todos os atos implacáveis e para a proteção do povo, dos braços dele, de Brahma, foi criado o Ksatria, que deve depender da destreza de seus próprios braços. Houve, um exemplo é citado em relação a isso, ele foi ouvido por mindos idosos. Antigamente, Vai Savana, tendo sido gratificado, fez uma doação desta terra ao sábio real Mushukunda. O último, sem aceitar o presente, disse, eu desejo desfrutar daquela soberania que é ganha pela destreza de braços. Nisto, Vai Savana ficou muito satisfeito e muito surpreso. O rei Mushukunda então, cumprindo totalmente os deveres da classe Ksatria, governou esta terra, tendo-a conquistado pela destreza de seus braços. Então, além disso, uma sexta parte da virtude praticada pelos súditos, bem protegidos pelo rei, é obtida, ó barata, pelo rei. A virtude também que o próprio rei prática confere divindade a ele, enquanto se ele comete pecado ele vai para o inferno. O código penal, devidamente aplicado pelo soberano, faz as quatro classes aderirem aos seus deveres respectivos, e leva a uma aquisição pelo próprio governante, de virtude, lucro e salvação. Quando o rei é devidamente fiel ao código penal, sem fazer de nenhuma parte dele uma letra morta, então aquele melhor dos períodos chamado Krita-yuga se inicia. Que esta dúvida não seja tua, isto é, se a era é a causa do rei, ou o rei é a causa da era, pois, saibas com certeza que o rei é a causa da era. É o rei que cria a era Krita, Treta, ou Dvapara. De fato, o rei é a causa também do quarto yuga, Kali. Aquele rei que faz a era Krita se iniciar desfruta muito do céu. Aquele rei que faz a era Treta se iniciar desfruta do céu, mas não muito. Por fazer a era Dvapara se iniciar, um rei desfruta do céu segundo o que lhe é devido. O rei, no entanto, que faz a era Kali se iniciar ganha muito pecado. Por isso, aquele rei de atos perversos reside no inferno por inúmeros anos. De fato, os pecados do rei afetam o mundo, e os pecados do mundo afetam. Cumpre aqueles deveres reais que condizem com a tua linhagem. Não é a conduta de um sábio real essa na qual tu desejas permanecer. De fato, aquele que está maculado por fraqueza de coração, e adere a compaixão, e é instável, nunca obtém o mérito nascido de tratar seus súditos com amor. Aquela compreensão segundo a qual tu estás agora agindo nunca foi desejada, para ti por Pandu, ou por mim mesma, ou teu avô, quando nós proferimos bênção sobre ti antes. Sacrifício, doações, mérito e coragem, súditos e filhos, grandeza de alma, e poder, e energia, eram sempre rogados por mim para ti. Brahmanes que desejam o bem devidamente adoraram e gratificaram os deuses e os pitris por tua vida longa, riqueza, e filhos por juntarem svahra e svada. A mãe e o pai, como também os deuses, sempre desejam para seus filhos generosidade e presentes e estudo e sacrifício e domínio sobre súditos. Se tudo isso é justo ou injusto, você deve praticá-lo, por consequência do teu próprio nascimento. Vê, ó Krishna, até aqui por fazer tudo isso, embora nascidos em uma família nobre, eles ainda estão desprovidos dos próprios meios de sustento, e estão afligidos pela miséria. Homens famintos, se aproximando de um monarca valente e generoso, são satisfeitos, e vivem ao seu lado. Que virtude pode ser superior a isso? Uma pessoa virtuosa, ao adquirir um reino, deve neste mundo tornar suas todas as pessoas, conquistando algumas por presentes, algumas à força, e algumas por palavras gentis. Um Brahman deve adotar mendicância, um Satriya deve proteger, os súditos, um Vaisya deve ganhar riqueza, e um Sudra deve servir aos outros três. A mendicância, portanto, está proibida para ti. Nem a agricultura é apropriada para ti. Tu és um Satriya, e portanto, o protetor de todos em infortúnio. Tu deves viver pela destreza de teus braços. Oto de braços poderosos, recupera a tua parte paterna do reino a qual tu perdeste, por conciliação, ou por induzir desunião entre teus inimigos, ou por doações de dinheiro ou violência, ou política bem direcionada. Qual pode ser uma causa de maior aflição do que esta? Que eu, carente de amigos, deva viver de alimento fornecido por outros, depois de ter gerado a ti, ou aumentador das alegrias de teus amigos? Luta segundo as práticas dos reis. Não afundes os teus antepassados em infâmia. Com o teu mérito esgotado, com teus irmãos mais novos, não obtenha um fim pecaminoso. Kunti disse, em relação a isso, ó castigador de inimigos, é citada uma velha história da conversa entre Vidula e seu filho. Cabe te dizer para Yudestira qualquer coisa que possa ser concluída disso ou qualquer coisa mais benéfica do que isso. Havia uma dama de nascimento nobre de grande previdência chamada Vidula. Ela era famosa, levemente colérica, de disposição falsa, e dedicada às virtudes xatria. Bem educada, ela era conhecida por todos os reis da terra. De grande erudição, ela tinha escutado os discursos e instruções de diversos modos. E a princesa Vidula, um dia, repreendeu seu próprio filho, que depois de sua derrota pelo rei dos Sindus, jazia prostrado com o coração deprimido pelo desespero. E ela, disse, tu não és meu filho, o aumentador das alegrias dos inimigos. Tu não foste gerado por mim e teu pai. De onde tu vieste? Sem cólera como tu és, tu não podes ser contado como um homem. As tuas feições te revelam como um eunuco. Tu afundas em desespero enquanto estás vivo? Se tu queres o teu próprio bem, estar aguenta a carga de tuas obrigações em teus ombros. Não desgraces a tua alma. Não a permita ser satisfeita com pouco. Coloca o teu coração no teu bem, estar e não tenhas medo. Abandona os teus temores. Levanta-te, ó covarde. Não te deites dessa maneira depois de tua derrota, alegrando a todos os teus inimigos e afligindo os amigos, e privado de todo o senso de honra. Pequenas correntes são cheias completamente somente com pouca quantidade de água. As palmas de um camundongo são cheias somente com uma pequena quantidade. Um covarde está logo satisfeito com aquisições que são pequenas. Antes perecer ao arrancar as presas de uma cobra do que morrer miserável como um cachorro. Usa a tua coragem mesmo com o risco da tua vida. Como um falcão que percorre o céu destemidamente, vaga-tu também destemidamente ou emprega a tua destreza, ou vigia silenciosamente os teus inimigos em busca de uma oportunidade. Por que tu te deitas como uma carcaça, ou como alguém atingido pelo raio? Levanta-te, ó covarde. Não durmas depois de ter sido vencido pelo inimigo. Não desapareças da vista de todos tão miseravelmente. Faze-te conhecido pelos teus feitos. Nunca ocupes a posição intermediária à inferior ou à mais baixa. Resplandece, como um fogo bem alimentado. Como um tição de madeira te induca, inflama-te mesmo que por um momento, mas nunca queime sem chama de desejo, como um fogo sem chamas de resíduos de arroz. É melhor queimar por um momento do que fumegar para sempre. Que nenhum filho nasça em uma família real que seja extremamente violento ou extremamente brando. Indo ao campo de batalha e realizando todas as grandes façanhas que são possíveis para o homem realizar, um homem corajoso fica livre da dívida que tem com os deveres da ordem que se atria. Tal pessoa nunca desgraça a si mesma. Se ele alcança seu objetivo ou não, aquele que é possuidor de inteligência nunca se entrega à aflição. Por outro lado, tal pessoa executa o que deve ser feito em seguida, sem se importar nem mesmo com sua vida. Portanto, ó filho, mostra a tua coragem, ou obtenha aquele fim que é inevitável. Porque de fato tu vives, desconsiderando os deveres da tua classe. Todos os teus ritos religiosos, ó eunuco, e todas as tuas realizações estão perdidas. A verdadeira raiz de todos os teus prazeres está cortada. Por que tu vives, então? Se um homem deve cair e afundar, ele deve agarrar o inimigo pelos quadris, e assim cair com o inimigo. Mesmo que as raízes de alguém estejam cortadas, ele contudo não deve ceder ao desespero. O cavalo de grande vigor aplica toda a sua destreza para arrastar ou carregar pesos pesados. Lembrando-te do comportamento dele, reúne toda a tua força e senso de honra. Saibas também no que consiste a tua virilidade. Esforça-te para erguer aquela linhagem que afundou por causa de ti. Aquele que não realizou um grande feito que forme o assunto de conversa de homens apenas aumenta o número da população. Ele não é homem nem mulher. Ele cuja fama não está construída em relação à caridade, ascetismo, verdade, erudição e aquisição de riqueza, é somente as fezes de sua mãe. Por outro lado, aquele que supirra outros em erudição, ascetismo, riqueza, coragem e feitos, é realmente um homem. Não cabe-te adotar a ócio-sá, desventurada, infame e miserável, profissão de mendicância que é digna somente de um covarde. Amigos nunca derivam nenhuma felicidade em obter como amiga aquela pessoa fraca cuja visão os inimigos ficam satisfeitos, que é desprezada pelos homens, que não tem assentos e mantos, que fica satisfeita com pequenas aquisições, que é necessitada, que não tem coragem e é inferior. Ai, exilados de nosso reino, expulsos de casa, privados de todos os meios de diversão e prazer, e necessitados de recursos, nós teremos que perecer por falta dos próprios meios de vida, comportando-te mal no meio daqueles que são bons, e o destruidor da tua linhagem e família, por te gerar, ó Sanjaya, eu criei o próprio Kali na forma de um filho. Ó, que nenhuma mulher crie tal filho, como tu, que és sem ira, sem esforço, sem energia, e que és a alegria dos inimigos. Não queime sem chamas. Inflama-te mostrando eficazmente o teu heroísmo. Mata os teus inimigos. Por apenas um momento, mesmo que por um pequeno espaço de tempo, brilha sobre as cabeças de teus inimigos. É um homem aquele que nutre cólera e não perdoa. Por outro lado, aquele que é clemente e sem ira não é nem um homem nem mulher. Contentamento e suavidade de coração e estes dois, isto é, falta de esforço e medo, são destrutivos de prosperidade. Aquele que não se esforça nunca obtém o que é grande. Portanto, ó filho, te liberta pelos teus próprios esforços, desses defeitos que levam à derrota e queda. Endurece o teu coração e procura recuperar o que é teu. Um homem é chamado de Purusha porque ele é competente para incomodar seu inimigo, param. Aquele, portanto, que vive como uma mulher é chamado erroneamente de Purusha, homem. Um rei corajoso de força poderosa e que se move como um leão pode seguir o caminho de todas as criaturas. Os súditos, no entanto, que residem em seus domínios, contudo não se tornam infelizes. Aquele rei que, desconsiderando a sua própria felicidade e prazeres busca a prosperidade de seu reino, consegue logo alegrar seus conselheiros e amigos. Ouvindo essas palavras, o filho disse, se tu não me vires, de que uso a terra inteira seria para ti, de que uso teus ornamentos, de que uso todos os meios de prazer e até a própria vida. A mãe disse, que sejam obtidas por nossos inimigos aquelas regiões que pertencem àqueles que são inferiores. Que também aqueles que são amigos vão para aquelas regiões que são obteníveis por pessoas cujas almas são consideradas com respeito. Não adotes o modo de vida que é seguido por aquelas pessoas desventuradas, que desprovidas de força, e sem empregados e servidores, para cumprir suas ordens, vivem do alimento fornecido por outros. Como as criaturas da terra que dependem das nuvens, ou os deuses dependendo de Indra, que os brahmanis e todos os teus amigos dependam de ti para seu sustento. Ó Sanjaya, não é em vão a vida daquele de quem todas as criaturas dependem para seu sustento, como aves se dirigindo para uma árvore cheia de frutas maduras. A vida daquele homem valente é, de fato, louvável, através de cuja bravura os amigos derivam felicidade, como os deuses derivando felicidade pela bravura de Sacra. Aquele homem que vive em grandeza dependendo da destreza de seus próprios braços consegue ganhar renome neste mundo e condição abençoada no próximo. Vidula disse, se, tendo caído em tal situação, tu desejas abandonar a coragem, tu terás então, imediatamente, que seguir o caminho que é trilhado por aqueles que são inferiores e ignóbeis. Aquele que se atria, que pelo desejo de vida, não mostra sua energia segundo o melhor de seu poder e bravura é considerado como um ladrão. Ah, e como remédio para um homem moribundo, essas palavras que são repletas de significado importante, e são apropriadas e razoáveis, não fazem nenhuma impressão em ti. É verdade, o rei dos Sindus tem muitos seguidores. Eles, no entanto, não são levados em conta. Por fraqueza e ignorância dos meios apropriados, eles estão espirrando pelo infortúnio de seu mestre, sem serem capazes de efetuar uma libertação para si mesmos por seus próprios esforços. Em relação a outros, seus inimigos diretos, eles virão para ti com seus auxiliares se eles te virem aplicar tua destreza. Unindo-te com eles, procura proteção agora em fortalezas de montanha, esperando por aquela época quando a calamidade alcançará o inimigo como ela deve, pois ele não está livre da doença e da morte. Por nome tu és Sanjaya, o Vitorioso. Eu, no entanto, não vejo nenhuma indicação semelhante em ti. Se fiel ao teu nome. Seu meu filho. Ó, não tornes falso o teu nome. Observando-te quando tu eras uma criança, um brâmane de grande previdencia e sabedoria disse, Este, caindo em grande desgraça novamente alcançará a grandeza. Lembrando-me das palavras dele, eu espero pela tua vitória. É por isso, ó filho, que eu te falo assim, e te falarei repetidas vezes. Aquele homem que busca a realização de seus objetivos segundo os caminhos de política e pelo sucesso de cujos objetivos outras pessoas se esforçam cordialmente está sempre certo de obter êxito. Se o que eu tenho for ganho ou perdido, eu não desistirei, com tal resolução. Ó Sanjaya, ó erudito, engaja-te na guerra, sem te afastares dela. Sanvara disse, não há estado mais miserável do que aquele no qual alguém está ansioso por seu alimento dia a dia. O estado como esse é citado como mais triste do que a morte do marido e filhos de alguém. Aquilo que é chamado de pobreza é só uma forma de morte. Quanto a mim, nascida em uma família nobre, eu fui transplantada de um lago para outro. Possuidora de todas as coisas auspiciosas, e adorada por meu marido, meu poder se estendia sobre todos. Ficando no meio de amigos, nossos amigos antigamente me viam enfeitada com guirlandas e ornamentos caros, com corpo bem lavado, vestida em mantos excelentes, e eu mesma sempre alegre. Quando tu vires a mim e tua esposa enfraquecidas, por falta de comida, tu então, ó Sanjaya, mal desejarás viver. De que uso a vida será para ti quando tu vires todos os nossos empregados engajados em nos atender, nossos preceptores e nossos sacerdotes ordinários e extraordinários, nos deixando por falta de sustento? Se além disso, eu agora não vejo em ti aquelas realizações louváveis e famosas nas quais tu estavas antigamente engajado, que paz o meu coração pode conhecer? Se eu tiver que dizer não para um Brahmani o meu coração se partirá, pois nem eu nem meu marido jamais dissemos não para um Brahmani antes. Nós éramos o refúgio de outros, sem termos jamais nos refugiado com outros. Tendo sido assim, se eu tiver que sustentar a vida por depender de outro, eu sem dúvida abandonarei minha vida. Se nossos meios de cruzar o oceano que é difícil de atravessar. Na ausência de barcos, se tu nosso barco. Faz para nós um lugar onde não há nenhum lugar. Revive a nós que estamos mortos. Tu és competente para enfrentar todos os inimigos se tu não nutrires o desejo de viver. Se no entanto tu és a favor de adotar este modo de vida que é adequado apenas para um eunuco, então com alma perturbada e coração deprimido seria melhor para te sacrificar tua vida. Um homem valente ganha fama até por matar um único inimigo. Por matar Vritra, Indra se tornou o grande Indra e obteve a soberania de todos os deuses e a taça para beber soma, e o domínio de todos os mundos. Proclamando seu nome em batalha, desafiando seus inimigos envolvidos em aço, e oprimindo ou matando os principais guerreiros das tropas Oxis, quando um herói ganha fama que se estende longe em combate justo, seus inimigos então são atormentados e se submetem a ele. Aqueles que são covardes se tornam impotentes e contribuem por sua própria conduta a para conceder todos os objetos de desejo àqueles que são hábeis e corajosos e que lutam, indiferentes às suas vidas. Se reinos forem tragados por grande ruína, ou se a própria vida for posta em perigo, aqueles que são nobres nunca desistem até eles exterminarem os inimigos dentro de seu alcance. Soberania é ou a porta do céu ou a amrita. Considerando-a como um desses, e mantendo em mente que isso está agora fechado contra ti, cai como um tição ardente no meio dos teus inimigos. Ó rei, mata os teus inimigos em batalha. Cumpra os deveres da tua classe. Não me deixes te ver triste, ó aumentador dos temores de teus inimigos. Não me deixes em desânimo ver-te permanecendo em miséria, cercado por nós tristes e inimigos jubilosos. Reguzija-te, ó filho, e faze-te feliz na posse de riqueza na companhia das filhas dos salviras e não, em fraqueza de coração, ser governado pelas filhas dos sendavas. Se um homem jovem como tu, que és possuidor de beleza corporal, erudição e nascimento nobre, e fama mundial, agir de tal modo impróprio. Como um touro vicioso na questão de carregar sua carga, então isso, eu penso, seria igual à própria morte. Que paz meu coração pode conhecer se eu te vir proferindo discursos laudatórios em honra de outros ou andando, submissamente, atrás deles. Ó, nunca nasceu nesta linhagem alguém que andou atrás de outro. Ó filho, não cabe a te viver como um dependente de outro. Eu sei o que a eterna essência das virtudes que satria é, como citada pelos idosos e os mais antigos e por aqueles que vieram mais tarde e mais recentemente ainda. Eterno e inabalável, isso foi ordenado pelo próprio Criador. Aquele que neste mundo, nasceu como um xatria em alguma família nobre e adquiriu um conhecimento dos deveres dessa classe. Nunca por medo ou por causa de sustento se submeterá a ninguém sobre a terra. Ele deve permanecer ereto com coragem e não se curvar, pois empenho é virilidade. Ele deve antes quebrar nas juntas do que se render neste mundo aqui a alguém. Um xatria de grande alma deve sempre vagar como um elefante enfurecido. Ele deve, ó Sanjaya, reverenciar somente brâmanes por causa de virtude. Ele deve governar sobre todas as outras classes, destruindo todos os que fazem mal. Possuidor de aliados ou desprovido deles, ele deve ser assim enquanto ele viver. Kunti disse, ouvindo essas palavras de sua mãe o filho disse, ó mãe implacável e colérica, ó tu que pensas favoravelmente do heroísmo marcial, o teu coração é certamente feito de aço batido nessa forma. Que vergonha para as práticas xatria, de acordo com as quais tu me incitas para a batalha, como se eu fosse um estranho para ti, e por causa das quais tu falas para mim, teu único filho, essas palavras como se tu não fosses minha mãe. Se tu não me vires, se tu estiveres separada de mim, teu filho, de que uso então seria a terra inteira para ti, de que uso todos os teus ornamentos e todos os meios de diversão, de fato, de que uso seria a própria vida para ti. A mãe disse, todas as ações daqueles que são sábios são empreendidas, ó filho, por causa de virtude e lucro. Mirando estes virtude e lucro somente eu te incito, ó Sanjaya, para a batalha. A hora adequada chegou para tu mostrares o teu valor. Se em tal momento tu não recorreres à ação, então desrespeitado pelo povo tu farás aquilo que será mais desagradável para mim. Se ó Sanjaya, tu estivesse espresteza a ser maculado com infâmia e eu, por afeição, não te dissesse nada, então aquela afeição, sem valor e irracional, seria como aquela da jumenta por seu filhote. Não trilhes o caminho que é desaprovado pelos sábios e adotado pelos tolos. Grande é a ignorância que inumeráveis criaturas do mundo têm tomado seu refúgio nisso. Se tu, no entanto, adotares o comportamento dos sábios, tu então serás querido para mim. De fato, se tu recorreres à virtude e lucro, se com Deus acima tu confiares no esforço humano, se teu comportamento se tornar como o dos bons, então é por isso e não por quaisquer outros meios que tu te tornarás querido para mim. Aquele que se deleita com filhos e netos que são bem instruídos, desfruta de um deleite que é real. Aquele, por outro lado, que se encanta com um filho que é desprovido de esforço, teimoso e de mente má, não realizou o verdadeiro objetivo pelo qual um filho é desejado. Aqueles piores dos homens que nunca fazem o que é apropriado e sempre fazem o que é censurável não obtêm felicidade neste nem no outro mundo. Um Ksatriya, ao Sanjaya, foi criado para a batalha e vitória. Se ele vence ou perece, ele alcança a região de Indra. A felicidade que um Ksatriya obtém por reduzir seus inimigos à submissão é tal que igual a ela não existe no céu na região sagrada de Indra. Queimando de raiva, um Ksatriya de grande energia, se derrotado muitas vezes, deve esperar desejando vencer seus inimigos. Sem perder sua própria vida ou matar seus inimigos, como ele pode obter paz mental por meio de algum outro procedimento? Aquele que é possuidor de sabedoria considera qualquer coisa pequena como desagradável. Para a pessoa para quem qualquer coisa pequena se torna agradável, aquele pouco, no final, se torna uma fonte de dor. O homem que não tem o que é desejável logo se torna infeliz. De fato, ele logo sente toda a miséria e se perde como Ganges ao entrar no oceano. O filho disse, tu não deves, ô mãe, dar expressão a esses pontos de vista diante do teu filho. Mostra a bondade para com ele agora, ficando ao seu lado, como um ser silencioso e taciturno. A mãe disse, grande é minha satisfação já que tu falas assim. Eu que posso ser incitada, por te a fazer o que é meu dever, sou dessa maneira incitada por ti. Eu, portanto, te incitarei mais ainda, para fazer o que tu deves fazer. Eu, de fato, te respeitarei então quando eu te vir coroado com completo sucesso depois do massacre de todos os sandavas. O filho disse, sem riquezas, sem aliados, como sucesso e vitória podem ser meus. Consciente desse meu estado extremamente miserável, eu tenho me abstido do desejo de reino, como um fazedor de mal se abstendo do desejo de céu. Se, portanto, o oto de sabedoria madura, tu vês quaisquer meios, pelos quais tudo isso possa ser efetuado, fala detalhadamente disso para mim já que eu peço, pois eu farei tudo que tu me mandares fazer. A mãe disse, não desgraças tua alma, ô filho, por antecipações de fracasso. Objetivos não alcançados têm sido alcançados, enquanto aqueles alcançados têm sido perdidos. A realização de objetivos nunca deve ser procurada com raiva e tolice. Em todas as ações, ô filho, a obtenção de êxito é sempre incerta. Sabendo que o sucesso é incerto, as pessoas ainda agem, pelo que elas às vezes têm êxito e às vezes não. Aqueles, no entanto, que se abstém da ação nunca obtêm êxito. Na ausência de esforço há somente um resultado, isto é, a ausência de sucesso. Há, no entanto, dois resultados no caso de esforço, isto é, a aquisição do sucesso ou sua não aquisição. Aquele, ô príncipe, que decidiu de antemão que todas as ações são incertas em relação aos seus resultados torna sucesso e prosperidade inalcançáveis para si mesmo. Isso será com tal convicção uma pessoa deve, expulsando toda preguiça, se esforçar e despertar e se dirigir para toda ação. Aquele rei sábio que, ó filho, se engaja em ações, tendo realizado todos os ritos auspiciosos e com os deuses e os brâmanes ao seu lado, logo obtém sucesso. Como o sol abraçando o leste, a deusa da prosperidade o abraça. Eu vejo que tu te mostras preparado para as várias sugestões e meios e discursos encorajadores que tu tens tido de mim. Mostra, agora, a tua coragem. Cabe a te alcançar, por todo empenho, o objetivo que tu tens em vista. Traze juntos para o teu próprio lado aqueles que estão zangados com teus inimigos, aqueles que são cobiçosos, aqueles que foram enfraquecidos por teus inimigos, aqueles que estão com ciúmes de teus inimigos, aqueles que têm sido humilhados por eles, aqueles que sempre desafiam, a eles por excesso de orgulho, e todos os outros dessa classe. Por esses meios tu serás capaz de dividir a hoste poderosa do teu inimigo, como uma tempesta de impetuosa e que surge violenta espalhando as nuvens. Dá a eles, teus futuros aliados, riqueza antes que ela seja devida, obtém seu alimento, ser versátil e prestativo, e fala gentilmente para todos eles. Eles então te farão bem, e te colocarão em sua chefia. Quando o inimigo vem a saber que seu inimigo se tornou indiferente à sua vida, então ele fica perturbado por conta do último, assim como, por causa de uma cobra em seu aposento. Se sabendo que alguém é poderoso, seu inimigo não se esforça para subjugá-lo, ele deve pelo menos torná-lo amistoso pela aplicação das artes de conciliação, presentes, e coisas semelhantes. Isso mesmo seria equivalente à subjugação. Obtendo um intervalo por meio da arte de conciliação, a riqueza de uma pessoa pode aumentar. E se a riqueza dela aumenta, ela é venerada e procurada como, um refúgio por seus amigos. Se além disso alguém está privado de riqueza, ele é abandonado por amigos e parentes, e mais do que isso, até suspeitado e desprezado por eles. É totalmente impossível para ele alguma vez recuperar seu reino, que tendo se unido com seu inimigo, vive confiantemente. A mãe disse, em qualquer adversidade que um rei possa cair, ele ainda assim não deve demonstrar isso. Vendo o rei afligido com medo, o reino inteiro, o exército, os conselheiros, todos se rendem ao temor, e todos os súditos se tornam desunidos. Alguns partem e adotam o lado do inimigo, outros simplesmente abandonam o rei, e outros também, que antes tinham sido humilhados, se esforçam para atacar. Aqueles no entanto, que são amigos íntimos esperam ao seu lado e embora desejem o seu bem-estar, ainda por incapacidade de fazer alguma coisa esperam sem poder fazer nada, como uma vaca cujo bezerro foi amarrado. Como amigos se afligem por amigos que estão mergulhados em infortúnio, assim aqueles bem-querentes também sofrem ao verem seu senhor mergulhado em aflição. Tu mesmo tens muitos amigos a quem tu veneraste antes. Tu tens muitos amigos do teu coração, que sentem por teu reino e que desejam tomar o estado de tuas calamidades sobre eles mesmos. Não assustes esses amigos, e não permitas que eles te abandonem ao te verem afligido com medo. Desejando testar tua força, virilidade e compreensão, e desejando também te encorajar, eu digo tudo isso para aumentar a tua energia. Se tu compreendeste o que eu disse, e se tudo o que eu disse parece apropriado e suficiente, então, ó Sanjaya, reúne a tua paciência e singe os teus quadris para a vitória. Nós temos um grande número grande de casas de tesouro desconhecidas por ti. Só eu sei de sua existência, e nenhuma outra pessoa. Eu colocarei todas elas à tua disposição. Tu tens também, ó Sanjaya, mais do que um amigo que simpatiza contigo em tuas alegrias e aflições, e que, ó herói, nunca se retira do campo de batalha. Ó opressor de inimigos, aliados como esse sempre desempenham o papel de conselheiros fiéis para uma pessoa que procura o seu próprio bem-estar e deseja obter o que é agradável para si mesma. Kunti continuou, ouvindo este discurso de sua mãe repleto de palavras excelentes e sentido, o desespero que tinha tomado conta do coração de Sanjaya cessou imediatamente, embora aquele príncipe não fosse dotado de grande inteligência. E o filho disse, quando eu tenho a ti que és tão vigilante do meu bem-estar futuro como minha guia, eu sem dúvida resgatarei meu reino paterno que está afundado em água ou perecerei na tentativa. Durante o teu discurso eu fui quase um ouvinte silencioso. Só de vez enquanto eu interpunha uma palavra. Isso foi, no entanto, somente com o objetivo de te prolongar, para que eu pudesse ouvir mais sobre o assunto. Eu não fiquei saciado com as tuas palavras, como uma pessoa não saciada por beber amrita. Derivando apoio de quaisquer aliados, vê, eu cinjo os meus quadris para reprimir meus inimigos e obter a vitória. Kunti continuou, perfurado pelas flechas verbais de sua mãe, o filho se incitou como um corcel de ímpeto orgulhoso e realizou tudo o que sua mãe tinha indicado. Quando um rei está afligido por inimigos e dominado pelo desespero, seu ministro deve fazê-lo ouvir essa história excelente que aumenta energia e inspira poder. De fato, essa história é chamada de jaia e deve ser ouvida por todos os que desejam vitória. De fato, tendo-a escutado, uma pessoa pode logo subjugar a terra inteira e oprimir seus inimigos. Essa história faz uma mulher gerar um filho heróico, a mulher grávida que a ouve repetidamente e certamente dá nascimento a um herói. A mulher que satria que a ouve gera um filho corajoso de destreza irresistível, alguém que é principal em erudição, principal em austeridades ascéticas, principal em generosidade e dedicado ao ascetismo, resplandecente com beleza brâmica, inunerável com os bons, radiante com refugência, dotado de grande energia, abençoado, um poderoso guerreiro em carro, possuidor de grande inteligência, irresistível, em batalha, sempre vitorioso, invencível, um castigador dos maus e um protetor de todos os que praticam a virtude. Kunti disse, dize para Arju nestas palavras, quando tu nasceste no quarto de resguardo e quando eu estava sentada no eremitério cercada por senhoras. Uma voz celeste e encantadora foi ouvida no céu, dizendo, ó Kunti, este teu filho rivalizará o Deus de mil olhos. Ele derrotará em batalha todos os Kurus reunidos. Ajudado por Bhima, ele conquistará a terra inteira e sua fama tocará os próprios céus. Com Vasudeva como aliado ele matará os Kurus em batalha e recuperará a sua parte paterna perdida do reino. Dotado de grande prosperidade, ele, com seus irmãos, realizará três sacrifícios grandiosos. Ó tu glória de imperecível, tu sabes quão firme, em verdade, é Vibatsu, também chamado Savyasashin, quão irresistível ele é. Ó tu da linhagem de Dazalya, que seja como aquela voz celeste disse. Se ó tu da linhagem de Vrini, existe alguma coisa como justiça, aquelas palavras serão verdadeiras, já que então, Krishna, tu mesmo realizarás isso tudo. Eu não duvido do que aquela voz disse. Eu reverencio a justiça que é superior a tudo. É a justiça que sustenta todas as criaturas. Tu deves dizer essas palavras para Dananjaya. Para Vrikodara também, que está sempre pronto para o esforço, tu dirás estas palavras, chegou a hora para aquilo em vista do qual uma dama xatria cria um filho. Aqueles que são os principais entre os homens nunca ficam desanimados quando eles têm hostilidades para travar. Tu sabes qual é o estado da mente de Bhima. Aquele opressor de inimigos nunca fica pacificado até ele exterminar seus inimigos. Tu dirás, Omadava em seguida para a auspiciosa Krishna de grande renome, aquela Nora de Pandu de grande alma, que está familiarizada com os detalhes de toda virtude. Estas palavras, Oto que és muito abençoada, Oto de ascendência nobre, Oto que és dotada de grande fama. Aquele comportamento adequado o qual tu sempre mostraste em relação aos meus filhos é, de fato, digno de ti. Tu deves também dizer para os filhos de Madri que estão sempre dedicados às virtudes que se atria. Estas palavras. Objetos obtidos por coragem sempre agradam o coração de uma pessoa que vive de acordo com as práticas Ksatria. Engajados como vocês estão em adquirir todos os tipos de virtude, diante dos seus olhos a princesa de Panchala foi abordada em epítetos cruéis e ofensivos. Quem é que pode perdoar aquele insulto? A privação de seu reino não me afligiu. Sua derrota nos dados não me afligiu. Mas que a nobre e formosa Draupadi, no entanto, enquanto chorava no meio da assembleia, tivesse que ouvir aquelas palavras cruéis e insultantes é o que me aflige mais. Ai, a muito bela Krishna, sempre dedicada às virtudes Ksatria, não encontrou nenhum protetor naquela ocasião, embora ela fosse casada com tais protetores poderosos. Oto de braços fortes, dize para aquele tigre entre homens, Arjuna, aquele principal de todos os manejadores de armas, que ele deve sempre andar no caminho que for indicado por Draupadi. Tu sabes muito bem, que Zava, Kibima e Arjuna, aquele par de amas ferozes e destruidores de tudo, são capazes de fazer os próprios deuses seguirem o caminho de todas as criaturas. Não é um insulto para eles que sua esposa, Krishna, tenha sido arrastada à assembleia? O Kessava, faz-o se lembrarem de todas aquelas palavras cruéis e ríspidas que Dussazana disse para Bhima na própria presença de todos os guerreiros da família de Kuru. Pergunta em meu nome sobre o bem-estar dos Pandavas com seus filhos e Krishna. Dize para eles, ó Janardana, que eu estou bem. Vai em teu caminho aos Precioso e protege os meus filhos. Vai Zampayana continuou saudando e andando ao redor ela, o poderosamente armado Krishna, cujo andar parecia o andar majestoso do leão, então saiu da residência de Prita. E ele então dispensou aqueles chefes entre os Kurus com Bisma em sua chefia, que o tinham seguido, e levando Karna sobre sua carruagem deixou, a cidade Kuru, acompanhado por Satyaki. E depois que ele da linhagem de Dazalia tinha partido, os Kurus se reuniram e começaram a falar daquele incidente muito extraordinário e maravilhoso relacionado com ele. E eles disseram, dominada pela ignorância, a terra inteira foi enredada nas malhas da morte. E eles também disseram, por causa da insensatez de Duryodhana, todos estão fadados à destruição. Tendo saído da cidade, Kuru, aquela principal das pessoas prosseguiu, deliberando com Karna por um longo tempo. E aquele encantador de todos os Yadavas então dispensou Karna e incitou seus corcéis para maior velocidade. E dirigidos por Daruka, aqueles corcéis rápidos dotados da velocidade da tempestade da mente seguiram adiante como se absorvendo os céus. E rapidamente atravessando um caminho longo como falcões velozes, eles logo alcançaram o Poplavia, levando o manejador do Saranga. Vaisampayana disse, ouvindo as palavras de Kunti, os poderosos guerreiros em carros, Bisma e Drona, então falaram estas palavras para o desobediente Duryodhana. Tu, ó tigre entre homens, ouviste as palavras bravias de grave, significado, excelentes e consistentes com virtude, que Kunti falou na presença de Krishna? Seus filhos agirão de acordo com elas, especialmente porque elas são aprovadas por Vasudeva. Ó Kaurava, eles seguramente não desistirão sem a sua parte do reino ser dada a eles. Tu tens infligido muita dor aos filhos de Prita. E Draupadi também foi afligida por ti na Assembleia. Eles estavam, no entanto, então limitados pelos laços da verdade e foi por isso que eles toleraram aquele tratamento. Obtendo Arjuna agora que é habilidoso em todas as armas, e Bima de resolução firme, e o Gandiva, e o par de aljavas, inesgotáveis, e aquele carro de Arjuna, e aquele estandarte portando o emblema do macaco, Inakula e Sahadeva, ambos dotados de grande poder e energia, e Vasudeva também, como seus aliados, e o Dechira não, te perdoará. Ó de braços fortes, tu testemunhaste com teus próprios olhos como o inteligente Arjuna venceu a nós todos em combate antes, na cidade de Virata. De fato, depois disso, aquele, guerreiro de estandarte de macaco consumiu em batalha, erguendo suas armas ferozes. Aqueles danavas de feitos terríveis chamados Nivatakavashas. Na ocasião também da contagem do gado, quando capturados pelos Gandharvas, este Karna e todos estes teus conselheiros e tu mesmo envolto em armadura e em teu carro foram todos libertados da posse dos Gandharvas por aquele Arjuna. Isso é uma prova suficiente. Portanto, ó principal dos baratas, com todos os teus irmãos, faze as pazes com os filhos de Pandu. Salva esta terra inteira das mandíbulas da destruição. Yudeshira é teu irmão mais velho, virtuoso em comportamento, afetuoso em relação a ti, de palavras gentis e erudito. Abandonando as tuas intenções pecaminosas, une-te com aquele tigre entre homens. Se o filho de Pandu te vir despojado do teu arco, e sem as rugas de raiva em tua fronte, e alegre, isso mesmo será para o bem da nossa família. Aproximando-te com todos os teus conselheiros abraça-o fraternamente. Ó repressor de inimigos, saúda o rei respeitosamente como antes. E deixa Yudeshira, o filho de Kunti, o irmão mais velho de Bhima, considerado com afeição, te cumprimentar com seus braços. E deixa aquele principal dos batedores, Bhima, possuidor de ombros leoninos e coxas redondas, e braços longos e fortes, te abraçar. E então deixa aquele filho de Kunti, Dananjaya, chamado também de parta, de olhos como pétalas de lótus, e cabelo encaracolado e pescoço semelhante à concha, te cumprimentar respeitosamente. Então deixa aqueles tigres entre homens, os gêmeos Asvins, incomparáveis sobre a terra em beleza, servirem a ti com afeição e reverência como ao seu preceptor. E deixa todos os reis com ele da linhagem de Dasalha em sua chefia derramarem lágrimas de alegria. Abandonando teu orgulho, une-te com teus irmãos. Governa toda a terra com teus irmãos. Deixa todos os reis voltarem alegremente para as suas respectivas casas, tendo abraçados os aos outros. Não há necessidade de batalha, ó rei dos reis. Escuta as dissuasões dos teus amigos. Na batalha que se seguirá uma grande destruição de xatrias está indicada sem dúvida. As estrelas são todas hostis. Os animais e aves todos assumiram aspectos medonhos. Diversos presságios, ó herói, são visíveis, todos indicando os massacres dos xatrias. Todos esses presságios, além disso, são visíveis particularmente em nossas residências. Meteoros ardentes estão afligindo a tua hoste. Nossos animais estão todos desanimados e parecem, ó rei, estar chorando. Urubus estão voando em volta das tuas tropas. Nem a cidade nem o palácio parecem como antes. Chacais, soltando gritos ameaçadores, estão correndo por todos os quatro quadrantes que estão em chamas com confagrações. Obedece aos conselhos de teus pais como também de nós que... Somos teus bem-querentes. Guerra e paz, oto de armas poderosas, estão sob o teu controle. Se co-opressor de inimigos, tu não agires de acordo com as palavras dos teus amigos. Tu terás então que te arrepender quando vires o teu exército afligido pelas flechas de parta. Ouvindo em batalha os gritos terríveis proferidos pelo poderoso Bhima e o som do Gandiva, tu te lembrarás dessas nossas palavras. De fato, se o que nós dizemos parece inaceitável para ti, então será como nós dissemos. Vaisampayana disse, assim abordado por eles, Duryodhana, contraindo o espaço entre suas sobrancelhas, ficou desanimado, e com o rosto para baixo começou a lançar olhares enviesados. E ele não disse nenhuma palavra em resposta. Vendo triste aqueles touros entre homens, Bhima e Drona, olhando um para o outro, mais uma vez se dirigiram a ele, e disseram, estas palavras. Bhima disse, o que pode ser uma causa de maior tristeza para nós do que nós termos que lutar contra aquele Yudishira que é dedicado ao serviço de seus superiores. Mas, desprovido de inveja, conhecedor de Brahma, e sincero em palavras, Drona disse, meu afeto por Dananjaya é maior do que o que eu tenho por meu filho Asvatama. Há maior reverência também em humildade para comigo, naquele herói de estandarte de macaco, do que em Asvatama. Ah, e no cumprimento dos deveres Ksatria, eu terei que lutar até contra aquele Dananjaya que é mais querido para mim do que o meu filho. Que vergonha para a profissão Ksatria! Aquele Vibatsu que não tem outro arqueiro no mundo como seu igual, por minha graça, obteve essa superioridade sobre todos os arqueiros. Aquele que odeia seus amigos, aquele que é de disposição perversa, aquele que nega a divindade, aquele que é desonesto e enganador nunca obtém o respeito dos virtuosos, como uma pessoa ignorante presente em um sacrifício. Embora desaconselhado do pecado, um homem pecaminoso ainda desejará cometer atos pecaminosos, enquanto aquele que é virtuoso, embora tentado pelo pecado, ainda não abandonará a retidão. Embora tu tenhas te conduzido com falsidade e engano em relação a eles, os Pandavas ainda estão desejosos de fazer o que é agradável para ti. Em relação a ti, ó tu melhor dos baratas, todas as tuas falhas estão calculadas para ocasionar desastres sobre ti. Tu tens sido abordado pelo mais velho dos Kurus por mim, por Vidura e por Vasudeva. Tu, entretanto, não entendes o que é benéfico para ti mesmo. Eu tenho uma grande força, com essa convicção tu desejas penetrar na Oshi Pandava, cheia de heróis, como a corrente do Ganges perfurando o oceano cheio de tubarões e jacarés e macaras. Tendo obtido a prosperidade de Yudeshira como os mantos ou guirlandas rejeitadas de outro, tu a consideras como tua. Mesmo se o filho de Prita e Pandu ficar nas florestas com Draupadi, cercado por seus irmãos armados, quem mesmo na posse de um reino, é competente para subjugá-lo. Na presença até daquele, Aila Vila Kovera, sob cujo comando todos os yaksas vivem como empregados, Yudeshira o justo brilhou com esplendor. Tendo ido para a residência de Kovera e obtido riqueza lá, os Pandavas estão agora desejosos de atacar o teu reino excelente e ganhar soberania para si mesmos. Em relação a nós dois, nós temos feito doações, derramado libações sobre o fogo, estudado, as escrituras, e gratificados brahmanês com presentes de riqueza. Os períodos concedidos de nossa vida também terminaram. Saibas que o nosso trabalho está feito. Em relação a ti no entanto, abandonando felicidade, reino, amigos e riqueza, grande será a tua calamidade se tu procurares guerra com os Pandavas. Como tu podes vencer o filho de Pandu, quando Draupadi, que é sincera em palavras e dedicada a votos e austeridades rígidas, reza pelo sucesso dele? Como tu vencerás aquele filho de Pandu que tem Janardana como conselheiro, e que tem como irmão aquele da Nanjaya que é o principal dos manejadores de armas? Como tu derrotarás aquele filho de Pandu de austeridades severas, que tem tantos brahmanes como seus aliados, dotado de inteligência e domínio sobre seus sentidos? De acordo com o que um amigo desejando prosperidade deve fazer quando ele vê seus amigos afundando em um oceano de angustia, eu outra vez te digo, não há necessidade de guerra. Faz as pazes com aqueles heróis para a prosperidade dos Kurrus. Não cortejes a derrota com teus filhos, conselheiros e o exército. Dritar a chatra disse, ó Sanjaya, no meio de todos os príncipes e os empregados, o matador de Madhu colocou Karna sobre seu carro e saiu, da nossa cidade. O que aquele matador de heróis hostis, aquele de alma incomensurável, disse para o filho de Radia? Que palavras conciliadoras Govinda falou para o filho de Suta? Diz-me, ó Sanjaya, quais foram aquelas palavras, brandas ou bravias, que Krishna, possuidor de uma voz profunda como a das nuvens recém-surgidas durante a estação chuvosa, disse para Karna? Sanjaya disse, ouve-me, ó Barata, enquanto eu repito na devida ordem aquelas palavras, intimidantes e gentis, agradáveis e consistentes com virtude, verdadeiras e benéficas e agradáveis para o coração, que o matador de Madhu, de alma incomensurável, disse ao filho de Radha. Vasudeva disse, ó filho de Radha, tu tens reverenciado muitos brâmanes totalmente familiarizados com os Vedas. Com atenção concentrada e mente livre de inveja tu tens também, em muitas ocasiões, perguntado a ele sobre a verdade. Tu sabes, portanto, ó Karna, qual é o ditado eterno dos Vedas. Tu és também bem versado em todas as conclusões sutis das escrituras. É dito por aqueles que conhecem as escrituras que os dois tipos de filhos chamados Canina e essa roda que são nascidos de uma moça tem como pai aquele que se casa com a moça. Tu, ó Karna, nasceste dessa maneira. Tu és, portanto, moralmente o filho de Pandu. Vem ser um rei, de acordo com a injunção das escrituras. No lado do teu pai tu tens os filhos de Prita, no lado da tua mãe tu tens os Vrinis, como teus parentes. Ó touro entre homens, saibas que tu tens esses dois como teus. Saindo hoje mesmo comigo daqui, ó senhor, deixa os Pandavas te conhecerem como um filho de Kunti nascido antes de Yudistira. Os irmãos, os cinco Pandavas, o filho de Draupadi e o filho invencível de Subhadra, todos abraçarão os teus pés. Todos os reis e príncipes, além de Sou, que estão reunidos pela causa Pandava, e todos os Andakas e Vrinis, também abraçarão os teus pés. Deixa as rainhas e princesas trazerem jarros de ouro e prata e barro, cheios de água e ervas deliciosas e todas as espécies de sementes e pedras preciosas e trepadeiras, para a tua instalação. Durante o sexto período, Draupadi também se aproximará de ti como esposa. Deixa aquele melhor dos Brahmanes, Dalmiya, de alma controlada, derramar libações de manteiga clarificada no fogo, sagrado. E deixa aqueles Brahmanes que consideram todos os quatro Vedas como autoritários, e que estão agindo como sacerdotes dos Pandavas, realizarem a cerimônia da tua instalação. Deixa que o sacerdote da família dos Pandavas que é devotado aos ritos védicos, e aqueles touros entre homens, aqueles irmãos, os cinco filhos de Pandu, e os cinco filhos de Draupadi, e os Panchalas, e os Shedis, e eu mesmo também, te instalemos como senhor da terra inteira. Deixa o filho de Dharma Yudeshira, de alma justa e votos rígidos, ser teu herdeiro presuntivo, governando o reino sob ti. Segurando o chamara branco em sua mão para te abanar, deixa Yudeshira, o filho de Kunti, andar no mesmo carro atrás de ti. Depois que a tua instalação estiver terminada, deixa aquele outro filho de Kunti, o poderoso Bimazena, segurar o guarda-sol branco sobre a tua cabeça. De fato, Arjuna então guiará teu carro equipado com cem sinos tilintantes, seus lados cobertos com peles de tigre, e com corcéis brancos atrelados a ele. Então Nakula e Sahadeva, e os cinco filhos de Draupadi, e os Panchalas com Akile poderoso guerreiro em carro Sikandim, todos seguirão atrás de ti. Eu mesmo, com todos os Andakas e os Vrinis, andaremos atrás de ti. De fato, todos os das Alhas e os das Arnas, ó Rei, serão contados com teus parentes. Desfruta da soberania da terra, ó tu de braços poderosos com teus irmãos os Pandavas, com japas e omas e ritos aos peciosos de diversos tipos realizados em tua honra. Deixa os Dravidas com os Kuntalas, os Andras e os Talacharas, e os Chuchupas e os Venupas, todos andarem diante de ti. Deixa os cantores e panegiristas te elogiarem com hinos laudatórios inumeráveis. Deixa os Pandavas proclamarem vitória para Vazuzena. Cercado pelos Pandavas como a lua pelas estrelas, governa o reino, ó filho de Kunti, e alegra a própria Kunti. Deixa os teus amigos se regozijarem, e os teus inimigos sofrerem. Que haja, neste dia, uma união fraterna entre ti e teus irmãos, os filhos de Pandu. Karna disse, sem dúvida, ó Kezava, tu disseste essas palavras por teu amor, afeição e amizade por mim, como também pelo teu desejo de me fazer bem, ó tu da linhagem de Vrini. Eu sei tudo o que tu me disseste. Moralmente, eu sou o filho de Pandu, como também pelas injunções das escrituras, como tu, ó Krishna, pensas. Minha mãe, quando moça, me levou em seu útero, ó Janardana, por causa de sua relação com Surya. E por ordem do próprio Surya ela me, abandonou logo que eu nasci. Assim mesmo, ó Krishna, eu vim ao Mundu. Moralmente, portanto, eu sou o filho de Pandu. Contino, entanto, me abandonou sem pensar em meu bem-estar. O Sutta Adhiratha, logo que ele me viu, me levou para sua casa, e por sua afeição por mim os seios de Rada se encheram de leite naquele mesmo dia, e ela, o Madhava, limpou minha urina e evacuações. Como pode alguém como nós, conhecedor dos deveres e sempre empenhado em escutar as escrituras, privá-la de seu Pinda? Assim também a Adhiratha da classe Sutta me considera como um filho, e eu também, por afeto, sempre o considero como meu pai. Ó Medhava, aquele Adhiratha, ó Janardana, por afeição paterna fez todos os ritos de infância serem realizados sobre mim segundo as regras prescritas nas escrituras. Foi aquele Adhiratha, também, que fez o nome Vasuzena ser concedido a mim pelos brâmanes. Quando também eu alcancei a juventude, eu me casei com esposas de acordo com as escolhas dele. Através delas nasceram meus filhos e netos, ó Janardana. Meu coração também, ó Krishna, e todos os laços de afeto e amor estão fixos neles. Por alegria ou temor, ó Govinda, eu não posso ousar destruir esses laços nem por causa da terra inteira ou pilhas de ouro. Por consequência também da minha conexão com Duryodhana da família de Dhritarachatra, eu tenho, ó Krishna, desfrutado de soberania por 13 anos. Sem nenhum tormento ao meu lado. Eu tenho realizado muitos sacrifícios, sempre no entanto, com relação às pessoas da tribo Suta. Todos os meus ritos de família e ritos de casamento têm sido realizados com os Sutas. Obtendo-me, ó Krishna, Duryodhana, ó Tudalinhagem de Vrini, fez esses preparativos para um confronto armado e provocou hostilidades com os filhos de Pandu. E é por isso, ó Ashuta, que na batalha que se seguirá, eu, ó Krishna, fui escolhido como grande adversário de Arjuna para avançar contra ele em um duelo. Por causa de morte, ou dos laços de sangue, ou medo, ou tentação, eu não ousa, ó Janardhana, me comportar falsamente para com filho inteligente de Dhritarachatra. Se eu agora não me engajar em um duelo com Arjuna, ó Rishikesha, isso será inglório para ambos, para mim mesmo e parta. Sem dúvida, ó Matador de Madhu, tu me disseste tudo isso para me fazer bem. Os Pandavas também obedi em tez como eles são a ti, sem dúvida farão tudo o que tu disseste. Tu deves, no entanto, esconder essa nossa conversa por hora, ó Matador de Madhu. Nisso jaz nosso benefício, eu penso, ó Encantador de todos os Yadavas. Se o rei Udeshira, de alma virtuosa e sentidos bem controlados, vier a me conhecer como filho primogênito de Kunti, ele nunca aceitará o reino. Se além disso, ó Matador de Madhu, este império imenso e crescente se tornar meu eu irei, ó repressor de inimigos, sem dúvida transferi-lo para Duriodana somente. Deixa a Udeshira de alma virtuosa se tornar rei para sempre. Aquele que tem ristiqueza como seu guia, e Dananjaya e aquele poderoso guerreiro em carro Bima como seus combatentes, como também Nakula e Sahadeva, e os filhos de Draupadi, é digno, ó Madhava, de governar a terra inteira. Drisha Dadjuna, o príncipe dos Panchalas, aquele poderoso guerreiro em carro Satyaki, o Tamaljas e o Damanil, o príncipe dos Somacas que é devotado à verdade, o soberano dos Shedis, Shekitana, o invencível Sikandi, os irmãos Kekaya, todos da cor dos insetos Indragopaka, o tio de Bimazena com Tiboja de grande alma e possuidor de corcéis dotados das cores do arco-íris, o poderoso guerreiro em carro Sienajit, Sanka o filho de Virata, e tu mesmo, ó Janardana, como? Um oceano formidável é essa assembleia, ó Krishna, de Ksatriyas, que foi feita por Udeshira. Este reino resplandecente, célebre entre todos os reis da terra, já está ganho, por Udeshira. Ó tu da linhagem de Vrini, um grande sacrifício de armas está prestes a ser celebrado pelo filho de Dhritarachatra. Tu, ó Janardana, serás o padrasti daquele sacrifício. O ofício de Adyariu também, ó Krishna, naquele sacrifício será teu. Vibatsu de estandarte de macaco envolto em armadura será o otri, seu arco, Gandiva será a concha sacrifical, e a coragem dos guerreiros será a manteiga sacrifical, que será consumida. As armas chamadas Indra, Pazupata, Brahma, e Stunacarna, aplicadas por Arjuna, Omadava, serão os mantras daquele sacrifício. Parecido com seu pai, ou talvez, superando-o em heroísmo, o filho de Subhadra, Abhimanyu, será o principal inovédico a ser cantado. Aquele destruidor de tropas de elefantes, aquele que profere rugidos ferozes em batalha, aquele tigre entre homens, o extremamente poderoso Bhima, será o Digatri e o Prastatri naquele sacrifício. O rei o destira de alma virtuosa, sempre engajado em Japa e Oma, ele mesmo será o Brahma daquele sacrifício. Os sons de conchas, tambores e baterias e os rugidos leoninos se erguendo alto ao céu, serão os chamados aos convidados para comer. Os dois filhos de Madrina, Kula e Saradeva, de grande fama e destreza, serão os matadores dos animais sacrificais. Fileiras de carros brilhantes equipados com estandartes de cores variadas, ou Govinda, serão as estacas, para amarrar os animais, ou Janardana, naquele sacrifício. Flechas farpadas e nalicas, e setas compridas, e flechas com cabeças como o dente do bezerro, desempenharão o papel de colheres, com as quais distribuir o suco soma. Enquanto tomara serão os recipientes de soma, e arcos serão pavitras. As espadas serão capalas, as cabeças, dos guerreiros mortos, os purodasas e o sangue dos guerreiros à manteiga clarificada, ó Krishna, nesse sacrifício. As lanças e massas brilhantes, dos guerreiros, serão atiçadores, para atiçar o fogo sacrifical, e as estacas angulares, para impedir a lenha de cair. Os discípulos de Drona e Kripa, o filho de Saradva, serão os sadazias, sacerdotes auxiliares. As flechas disparadas pelo manejador do Gandiva e por outros, poderosos guerreiros em carros, e por Drona e o filho de Drona, farão o papel de conchas para distribuir o soma. Satyaki cumprirá os deveres do principal assistente do Adyariu. Desse sacrifício, o filho de Dhritarachatra será instalado como realizador, enquanto esse exército vasto será sua esposa. Outro de armas poderosas, quando os ritos noturnos de sacrifício começarem, o poderoso Gatotasha desempenhará o papel de matador das vítimas, consagradas. O poderoso Dhrishadadjuna, que surgiu do fogo sacrifical, tendo como sua boca os ritos celebrados com mantras, ó Krishna, será a dakshina daquele sacrifício. Por aquelas palavras duras, ó Krishna, que eu disse diante dos filhos de Pandu para a satisfação do filho de Dhritarachatra, por aquele meu mau comportamento, eu estou consumido pelo arrependimento. Quando, ó Krishna, tu me vires morto por Arjuna, então a Punashiti, Punashiti, desse sacrifício começará. Quando o segundo filho de Pandu beber o sangue de Dhusazana, que estará rugindo ruidosamente, então o ato de beber o soma desse sacrifício terá acontecido. Quando os dois príncipes de Panchala, Dhrishadadjuna e Sikandin, derrotarem Drona e Bhisma, então, ó Janardana, esse sacrifício será suspenso por um intervalo. Quando o poderoso Bhimazena matar Duryodhana, então, ó Madhava, esse sacrifício do filho de Dhritarachatra estará terminado. Quando as esposas dos filhos e netos de Dhritarachatra reunidas, privadas, ó Kezava, de seus maridos e filhos e sem protetores, se entregarem a lamentações com Gandaria em seu meio, no campo de batalha assombrado por cães e urubus e outras aves carnívoras, então, ó Janardana, o banho final desse sacrifício se realizará. Eu rogo a ti, ó touro da classe Ksatria, não deixes que os Ksatrias, velhos em erudição e velhos em idade, pereçam miseravelmente, ó Janardana, por tua causa. Ó que essa hoste de Ksatrias que se expande pereça por meio de armas sobre aquele mais sagrado de todos os locais nos três mundos, isto é, Kuru-Shetra, ó Kezava. Oto de olhos como folhas de lótus, realiza nesse local o que tu tens em mente para que, óto da linhagem de Vrini, toda a classe Ksatriya possa chegar ao céu. Tanto, ó Janardana, quanto as colinas e os rios durarem, durará a fama dessas realizações. Os brâmanes narrarão essa grande guerra dos baratas. A fama, óto da linhagem de Vrini, que eles obtêm em batalhas é a riqueza que os Ksatrias possuem. Ó Kezava, traze o filho de Kunti, Arjuna, diante de mim para combate, mantendo para sempre esta nossa conversa em segredo, ó castigador de inimigos. Sanjaya disse, ouvindo estas palavras de Karna, Kezava, aquele matador de heróis hostis, falou sorridente para ele estas palavras, os meios de ganhar um império não se recomendam para ti, ó Karna? Tu não desejas governar a terra inteira dada por mim para ti? A vitória dos Pandavas, portanto, é muito certa. Não? Parece haver dúvida disso. O estandarte triunfal do filho de Pandu, com o macaco feroz sobre ele, parece já estar levantado. O artífice divino Balmana aplicou tal ilusão celeste em sua construção, que ele permanece no alto, exposto como o estandarte de Indra. Várias criaturas celestes de formas impressionantes, indicando vitória, são vistas naquele estandarte. Estendendo-se por um Yojana para cima e para todos os lados, aquele estandarte belo de Arjuna, parecendo com fogo em brilho, ó Karna, quando erguido, nunca é obstruído por colinas ou árvores. Quando tu vires Arjuna em batalha, em seu carro puxado por corcéis brancos e guiado por Krishna, usando armas Indra, Agneia e Maruta, e quando tu ouvires o som do Gandiva atravessando o firmamento como o próprio trovão, então todos os sinais das eras Krita, Treta e Dvapara desaparecerão. Mas em vez disso, Kalia incorporada estará presente? Quando tu vires em batalha o filho de Kunti, o invencível Yudishira, dedicado a Japa e Oma e parecendo com o próprio sol em brilho, protegendo seu próprio exército imenso e queimando o exército de seus inimigos, então todos os sinais das eras Krita, Treta e Dvapara desaparecerão. Quando tu vires em batalha o poderoso Bimazena dançando, depois de ter bebido o sangue de Dussazana, como um elefante feroz com têmporas fendidas depois de ter matado um adversário poderoso, então todos os sinais das eras Krita, Treta e Dvapara desaparecerão. Quando tu vires em batalha Arjuna reprimindo Drona e o filho de Santanu, e Kripa e o rei Suyodana, e Jaiadrata linhagem de Sindu, todos avançando ferozmente para o confronto, então todos os sinais das eras Krita, Treta e Dvapara desaparecerão. Quando tu vires em batalha os dois filhos fortes de Madri, aqueles heróicos guerreiros em carros, capazes de partir em pedaços todos os carros Oxis, agitando-o, desde o momento em que armas começarem a se chocar, o exército dos filhos de Dhritarachatra como um par de elefantes enfurecidos, então todos os sinais das eras Krita, Treta e Dvapara desaparecerão. Voltando daqui, Okarna, diz-e para Drona e o filho de Santanu e Kripa que o mês atual é encantador, e que comida, bebida e combustível são abundantes agora. Todas as plantas e ervas estão vigorosas agora, todas as árvores cheias de frutas, e não há insetos. As estradas estão livres de lama, e as águas têm sabor agradável. O tempo não está nem muito quente nem muito frio e é, portanto, muito agradável. Sete dias depois será o dia da lua nova. Que a batalha comece então, pois aquele dia, é dito, é presidido por Indra. Diz-e também para todos os reis que vieram lutar que eu realizarei integralmente o desejo nutrido por eles. De fato, todos os reis e príncipes que obedecem às ordens de Duryodhana, obtendo a morte por meio de armas, alcançarão um estado excelente. Sanjaya disse, ouvindo essas palavras benéficas e auspiciosas de Kezava, Karna venerou Krishna, o matador de Madhu, e disse estas palavras, sabendo, de tudo. Por que tu ainda, oto de armas poderosas, procuras me iludir? A destruição da terra inteira está próxima por causa de Sakuni, e de mim mesmo, e do Sazana, e do rei Duryodhana, o filho de Dhritarashatra. Sem dúvida, ó Krishna, uma batalha formidável e violenta está próxima entre os Pandavas e os Kurus a qual cobrirá a terra com lama sangrenta. Todos os reis e príncipes seguindo a liderança de Duryodhana, consumidos pelo fogo de armas irão para a residência de Yama. Diversas visões pavorosas são vistas, o matador de Madhu, e muitos presságios terríveis, e perturbações violentas também. Todos esses presságios fazendo os kabilôs dos espectadores se arrepiarem, indicam, oto da linhagem de Vrini, a derrota do filho de Dhritarashatra e a vitória de Yudhishtira. Aquele planeta ameaçador de grande refugência, Sanayshara, Saturno, está afligindo a constelação chamada Roini, a fim de afligir imensamente as criaturas da Terra. O planeta Angaraca, Marte se virando, o matador de Madhu, para a constelação Geshita, se aproxima de Anuradas, indicando um grande massacre de amigos. Sem dúvida, ó Krishna, uma calamidade terrível se aproxima dos Kurus especialmente quando, oto da linhagem de Vrini, o planeta Mahapa aflige a constelação Chitra. A mancha sobre o disco lunar mudou de posição, e Rahu também se aproxima do Sol. Meteoros estão caindo do céu com barulho alto e movimento tremente. Os elefantes estão dando gritos terríveis, enquanto os corcéis, ou Madhava, estão derramando lágrimas, sem terem nenhuma alegria com comida e bebida. Eles dizem, oto de armas poderosas, que no aparecimento desses presságios uma catástrofe terrível se aproxima, produtiva de um grande massacre. O quezava, entre os corcéis, elefantes e soldados, em todas as divisões do exército de Duryodhana é visto, ó matador de Madhu, que enquanto é pouca comida que esses ingerem, amplas são as fezes que eles evacuam. Os sábios, dizem que isso é uma indicação de deficiência. Os elefantes e corcéis dos Pandavas, ou Krishna, todos parecem estar contentes, enquanto todos os animais se movimentam à sua direita. Isso também é uma indicação de seu sucesso. Os mesmos animais, ó quezava, passam pelo lado esquerdo do exército de Duryodhana, enquanto vozes incorpóreas são constantemente ouvidas, sobre suas cabeças. Tudo isso é uma indicação de derrota. Todas as aves auspiciosas, como pavões, cisnes, garças, chatacas, jivajivas e grandes bandos de vacas seguem os Pandavas, enquanto urubus, kankas, falcões, rakshasas, lobos e abelhas, em bandos e rebanhos, seguem os cauravas. As baterias do exército do filho de Dhritarachatra não produzem sons, enquanto as dos Pandavas produzem sons sem serem batidas. Os poços no meio do acampamento de Duryodhana emitem rugidos altos como os de touros enormes. Tudo isso é uma indicação de derrota. Os deuses estão derramando carne e sangue, ou madava, sobre os soldados de Duryodhana. Edifícios vaporosos de grande refugência com muros altos, trincheiras profundas e pórticos belos estão aparecendo de repente nos céus, sobre o acampamento Kuru. Um círculo negro cercando o disco solar aparece à vista. Os crepúsculos no nascer e pôr do sol indicam grandes terrores. Os chacais gritam horrivelmente. Tudo isso é uma indicação de derrota. Diversas aves, cada uma tendo somente uma asa, um olho e uma perna, proferem gritos terríveis. Tudo isso, o matador de Madhu, indica derrota. Aves selvagens com asas pretas e pernas vermelhas pairam sobre o acampamento Kuru ao anoitecer. Tudo isso é uma indicação de derrota. Os soldados de Duryodhana demonstram ódio por Brahmanes I, e então por seus preceptores, e então por todos os seus empregados afetua SOS. O horizonte leste do acampamento de Duryodhana se mostra vermelho, o sul da cor das armas, e o oeste, o matador de Madhu, de cor de terra. Todos os quadrantes em volta do acampamento de Duryodhana parecem, ou Madhava, estar em chamas. Pelo aparecimento de todos esses presságios, grande é o perigo que é indicado. Eu em uma visão, ó Ashuta, vi o destir acendendo com seus irmãos um palácio sustentado por mil colunas. Todos eles apareciam com coberturas brancas para a cabeça e em mantos brancos. E todos eles me pareciam estar sentados em assentos brancos. No meio da mesma visão, tu, ó Janardana, tu foste visto por mim empenhado em envolver a terra atingida de sangue com armas. E o destir ao mesmo tempo, de energia incomensurável, subindo sobre uma pilha de ossos, estava comendo alegremente manteiga paiaza de uma xícara dourada. Eu, além disso, vi o destir empenhado em engolir a terra entregue a ele por ti. Isso indica que ele realmente governará a terra. Eu vi aquele tigre entre homens, Bricodara, de atos selvagens, permanecendo no ponto mais alto, com massa na mão, e como se devorando essa terra. Isso indica claramente que ele matará todos nós em combate feroz. É sabido por mim, ó senhor dos sentidos, que a vitória está onde a retidão está. Eu vi também Dananjaya, o manejador do Gandiva, sentado nas costas de um elefante branco, contigo, ó senhor dos sentidos, e brilhando com grande beleza. Eu não tenho dúvida, ó Krishna, de que vocês matarão em batalha todos os reis encabeçados por Duryodhana. Eu vi Nakula e Sahadeva e aquele poderoso guerreiro em carros satyaki enfeitados com braceletes brancos, couraças brancas, guirlandas brancas e vestes brancas. Aqueles tigres entre homens estavam sentados em veículos excelentes carregados sobre os ombros de homens. E eu vi que guarda-sóis eram segurados sobre as cabeças de todos os três. Entre os soldados do filho de Dhritarachatra, três, ó Janardana, foram vistos por mim enfeitados com proteções brancas para a cabeça. Saiba, ó Kezava, que esses três eram Asvataman, Kripa, e Kritavarman da linhagem de Satvata. Todos os outros reis, ó Madhava, foram vistos por mim com proteções vermelho sangue para a cabeça. Eu vi também, ó Tudiarmas poderosas, que aqueles poderosos guerreiros em carros bisma e drona subindo em um veículo puxado por camelôs, e por mim mesmo, e pelo filho de Dhritarachatra, procediam, ó Senhor, para o quadrante governado por Agastia, ó Janardana. Isso indica que nós logo teremos que ir para a residência de Yama. Eu não tenho dúvida de que eu mesmo e os outros reis, de fato, a assembleia inteira de Ksatriyas terá que entrar no fogo Gandiva. Krishna disse, de fato, a destruição da terra está próxima quando as minhas palavras, ó Karna, não se tornam aceitáveis para o teu coração. Ó Senhor, quando a destruição de todas as criaturas se aproxima, o mal assumindo a aparência do bem não deixa o coração. Karna disse, se, ó Krishna, nós sairmos com vida dessa grande batalha que será tão destrutiva de Ksatriyas heróicos, então, ó Tudiarmas poderosas, nós poderemos nos encontrar aqui novamente. Do contrário, ó Krishna, nós certamente nos encontraremos no céu. Ó Impecável, me parece agora que somente lá é possível nós nos encontrarmos. Sanjaya disse, tendo falado essas palavras, Karna apertou uma dava estreitamente em seu peito. Dispensado por Kezava, ele então desceu do carro. E viajando em seu próprio carro adornado com ouro, o filho de Hada, imensamente abatido, voltou conosco. Vaisampayana disse, após o fracasso das solicitações de Krishna, pela paz, e depois que ele tinha partido até os Pandavas a partir dos Kurus, Satri se aproximou de Prita e disse estas palavras lentamente em aflição, O mãe de filhos vivos, tu sabes que a minha inclinação é sempre para a paz. E embora eu apelhe até ficar rouco, Suyodhana ainda não aceita as minhas palavras. O rei Yudeshira, tendo os Shedis, os Panchalas e os Kekayas, Bhima e Arjuna, Krishna e Yudana, e os gêmeos como aliados, permanece ainda em upa plavia, e por afeição pelos parentes procura a retidão somente como um homem fraco, embora ele seja possuidor de grande força. O rei Dhritarachatra Ki, embora velho em idade, não efetua a paz, e embriagado com orgulho de filhos, trilha um caminho pecaminoso. Pela pecaminosidade de Jayadrata e Karna e do Sazana e do filho de Suvala, dissensões internas e romperão. Aqueles que se comportam injustamente para com aquele que é justo, realmente esse pecado deles logo produz suas consequências. Quem é que não se encherá de tristeza a visão dos Kurus oprimindo a retidão dessa maneira? Quando Quezaba retornar sem ter, podido ocasionar a paz, os Pandavas certamente se dirigirão para a batalha. Por causa disso, o pecado dos Kurus levará a uma destruição de heróis. Refletindo sobre tudo isso, eu não consigo dormir de dia ou de noite. Ouvindo essas palavras proferidas por Vidura, que sempre desejou aos filhos dela a realização de seus objetivos, Kunt começou a suspirar pesadamente, afligida pela angústia, e começou a pensar consigo mesma, que vergonha para a riqueza, por causa da qual esse grande massacre de parentes está prestes a se realizar. De fato, nessa guerra, aqueles que são amigos sofrerão derrota. Qual pode ser uma dor maior do que esta? Que os Pandavas, os Shedis, os Panchalas e os Yadavas reunidos lutem com os Baratas. Na verdade, eu vejo demérito na guerra. Por outro lado, se nós não lutarmos, pobreza e humilhação serão nossas. Em relação à pessoa que é pobre, até a morte é benéfica para ela. Por outro lado, o extermínio de parentes não é vitória. Enquanto eu reflito sobre isso, o meu coração se enche de tristeza. O avô Bisma, o filho de Santanu, o preceptor, Drona, que é o principal dos guerreiros e Karna, tendo adotado o lado de Duriodana, aumentam os meus temores. O preceptor Drona, me parece, nunca lutará de bom grado contra seus pupilos. Em relação ao avô, por que ele não mostrará alguma afeição pelos Pandavas? Há somente esse pecaminoso Karna então, de mente iludida e sempre seguindo a liderança iludida do pecaminoso Duriodana, que odeia os Pandavas. Obstinadamente procurando aquilo que prejudica os Pandavas, esse Karna é, além disso, muito poderoso. É isso que me angústia no momento. Indo gratificá-lo, eu hoje revelarei a verdade e procurarei atrair seu coração para os Pandavas. Satisfeito comigo, enquanto eu estava vivendo nos aposentos internos do palácio de meu pai, Kunti Boja, o santo Durvaza me deu um benefício na forma de uma invocação consistindo em mantras. Refletindo por muito tempo com o coração trêmulo sobre a força ou fraqueza daqueles mantras e o poder também das palavras do Brahmani, e por consequência também da minha disposição como mulher, e minha natureza como uma moça imatura, deliberando repetidamente e enquanto protegida por uma ama de confiança e cercada por minhas criadas, e pensando também em como não incorrer em alguma censura, como manter a honra de meu pai, e como eu mesma poderia ter uma. Esses são de boa sorte sem ser culpada de nenhuma transgressão. Eu, finalmente, me lembrei daquele Brahmani e o Rebbe rinciei, e tendo obtido aqueles mantras. Por excesso de curiosidade e insensatez eu convoquei, durante a minha virgindade, o Deus suria. Ele, portanto, que foi levado em meu útero durante a minha juventude. Por que ele não deveria obedecer as minhas palavras que são sem dúvida aceitáveis e benéficas para seus irmãos? E refletindo dessa maneira, Kunti tomou uma decisão excelente. E tendo tomado aquela decisão, ela foi a sagrada corrente que recebeu o nome de Bajirata. E tendo alcançado as margens do Ganges, Prita ouviu o canto dos hinos védicos por seu filho, dotado de grande bondade e firmemente devotado à verdade. E enquanto Karna permanecia com o rosto virado para o leste e com braços erguidos, então a desamparada Kunti, por causa de seus interesses ficou atrás dele, espirrando a conclusão das orações. E a senhora da linhagem de Vrini, aquela esposa da casa de Kuru, afligida pelo calor do sol, começou a parecer uma guirlanda de lótus murcha. E finalmente ela ficou na sombra fornecida pelas peças de roupas, superiores de Karna. E Karna, de votos regulados, disse suas orações até suas costas ficarem aquecidas pelos raios do sol. Então se virando para trás, ele viu Kunti e ficou cheio de surpresa. E saudando-a de forma apropriada e com palmas unidas aquele principal dos homens virtuosas, dotado de grande energia e orgulho, isto é, Vrisha, o filho de Vikartana, se curvou a ela e disse, as seguintes palavras. Karna disse, eu sou Karna, filho de Hada e Adirata. Para que, ó senhora, tu vieste aqui, dize-me o que eu posso fazer por ti. Kunti disse, tu és filho de Kunti e não de Hada. Nem Adirata é teu pai. Tu, ó Karna, não és nascido na classe suta. Acredita no que eu digo. Tu foste gerado por mim enquanto eu era uma donzela. Eu te levei primeiro em meu útero. Ó filho, tu nasceste no palácio de Kuntiraja. Ó Karna, aquele suria divino que resplandece em luz e torna tudo visível, ó principal de todos os manejadores de armas, te gerou em mim. Ó irresistível tu, ó filho, foste dado à luz por mim na residência do meu pai, enfeitado com brincos naturais e envolto em uma cota de malha, natural, e resplandecendo em beleza. Que tu, sem conhecer teus irmãos, portanto, por ignorância, sirva ao filho de dritar astrá, não é apropriado. Isso é impróprio especialmente em ti, ó filho. A satisfação do pai e da mãe, que é a única que mostra afeição por seu filho, tem, ó filho, na questão de determinar os deveres dos homens, sido declarada como o maior de todos os deveres. Adquirida antigamente por Arjuna, a prosperidade de Yudhishthira por avareza, foi tirada à força por pessoas más. Tomando o ar de volta dos filhos de Dritarachatra, desfruta daquela prosperidade. Deixa os curus verem hoje a união de Karna e Arjuna. Vendo a ti e teu irmão unidos em laços de amor fraterno, deixa aquelas pessoas perversas se curvarem a vocês. Que Karna e Arjuna sejam chamados da mesma maneira como Rama e Janardana. Se vocês dois estiverem juntos, o que não poderá ser realizado no mundo? Ó Karna cercado por teus irmãos, tu sem dúvida brilharás como o próprio Brahma cercado pelos deuses na plataforma de um grande sacrifício. Dotado de todas as virtudes, tu és o principal de todos os meus parentes. Não deixes o epíteto filho de Suta se vincular a ti. Tu és um parta, dotado de grande energia. Vai Zampaiana disse, depois que Kunt tinha dito isso, Karna ouviu uma voz afetuosa saída do círculo solar. Vinda de uma grande distância, aquela voz foi proferida pelo próprio Surya com afeto paterno. E ela dizia, as palavras ditas por Prita são verdadeiras. Ó Karna, age de acordo com as palavras de tua mãe. Ó tigre entre homens, grande bem resultará para ti se tu seguires totalmente essas palavras. Vai Zampaiana continuou, embora assim abordado por sua mãe e por também seu pai, o próprio Surya, o coração de Karna, contudo não vacilou, pois ele era firmemente dedicado à verdade. E ele disse, ó Dama Ksatria, eu não posso admitir o que tu disseste, isto é, que obediência às tuas ordens constitui, no meu caso, o maior dos meus deveres. Ó mãe, eu fui abandonado por ti logo que eu nasci. Essa grande injúria, envolvendo o risco para a própria vida, que tu me fizeste, tem sido destrutiva das minhas realizações e fama. Se de fato, eu sou um Ksatria, eu fui por ti privado de todos os ritos de um Ksatria. Que inimigo teria me feito uma injúria maior? Sem me mostrar piedade quando tu deverias tê-la mostrado, e tendo me mantido privado de todos os ritos, que são obrigatórios por consequência da ordem de meu nascimento. Portanto, tu não porás teu comando sobre mim hoje, tu nunca antes procuraste o meu bem como uma mãe deve. Tu te diriges a mim hoje, no entanto, desejando fazer bem para ti mesma. Quem é que não teria medo de Dananjaya tendo Krishna com ele, como motorista de seu cara R.O.? Se, portanto, eu for hoje aos partas, quem é que não me consideraria como fazendo isso por medo? Até agora, ninguém sabia que eu era irmão deles. Se anunciando na véspera da batalha que eu sou seu irmão, eu fosse aos Pandavas, o que todos os Ksatriyas diriam? Provido de todos os objetos de desejo, e adorado por eles com o objetivo de me fazer feliz, como eu posso tornar aquela amizade dos filhos de Dhritaraschatra completamente vã? Tendo provocado hostilidades com outros, eles sempre servem a mim respeitosamente, e sempre me reverenciam, como os Vazus reverenciam Vazava. Eles pensam que ajudados pelo meu poder eles são capazes de enfrentar o inimigo. Como eu posso então frustrar essa esperança nutrida por deles? Comigo como seu navio, eles desejam cruzar o oceano intransponível da batalha. Como eu posso então abandonar a eles que estão desejosos de cruzar aquele oceano, o qual não tem outra balsa? Essa é a hora em que todos aqueles que têm sido sustentados pelos filhos de Dhritaraschatra devem se esforçar por seus mestres. Eu sem dúvida agirei por eles, indiferente até a minha vida. Aqueles homens pecaminosos de coração estável que bem alimentados e bem supridos, com tudo o que é necessário, por seus mestres, anulam o benefício recebido por eles quando chega a hora de devolvê-lo? São ladrões dos bolos de seus mestres, não tem nem este nem um outro mundo para eles. Eu não falarei enganosamente para ti. Por causa do filho de Dhritaraschatra, eu lutarei contra os teus filhos com toda a minha força e poder. Eu não devo, no entanto, abandonar a bondade e a conduta que convém aos bons. As tuas palavras, portanto, embora benéficas, não podem ser obedecidas por mim agora. Essa tua solicitação a mim, contudo, não será inútil. Exceto Arjuna, teus outros filhos, Yudestira, Bhima, e os gêmeos, embora eu possa resistir a eles em luta e eu também possa matá-los, não serão mortos por mim. É com Arjuna somente, entre todos os combatentes de Yudestira, que eu lutarei. Matando Arjuna em batalha, eu obterei grande mérito, ou morto por Saviazashin, eu serei coberto de glória. Ó dama famosa, o número de teus filhos nunca será menor do que cinco. Cinco ele sempre será ou comigo, ou com Arjuna, e eu mesmo morto. Ouvindo essas palavras de Karna, Kunti, que estava tremendo de aflição, abraçou seu filho que estava impassível por sua fortaleza, e disse, de fato, ó Karna, mesmo que o que tu dizes pareça ser possível, os Kauravas certamente serão exterminados. O destino é tudo. Tu, no entanto, ó opressor de inimigos, concedeste aos teus quatro irmãos a promessa de segurança. Que essa promessa seja levada em tua lembrança no momento do disparo de armas em batalha. E tendo dito tudo isso, Prita também se dirigiu a Karna, dizendo, abençoado sejas tu, e que saúde seja tua. E Karna respondeu para ela, dizendo que assim seja. E eles então deixaram o local, indo em direções diferentes. Vai Zampaiana disse, voltando para o Paplavia de Heshnapura, aquele castigador de inimigos, Kezava, relatou para os Pandavas tudo o que tinha acontecido, e deliberando com eles por um longo espaço de tempo, e mantendo repetidas consultas, Sauri foi para os seus próprios aposentos para descansar. E dispensando todos os reis com Virata e outros em sua liderança, os cinco irmãos, os Pandavas, quando o sol tinha se posto, disseram suas preces noturnas. E com corações sempre fixos em Krishna, eles começaram a pensar nele. E finalmente, trazendo Krishna da linhagem de Dasalya para o seu meio, eles começaram a deliberar novamente acerca do que eles deveriam fazer. E Yudeshira disse, oto de olhos parecidos com pétalas de lótus, cabe a ti nos dizer tudo o que tu disseste para o filho de Dhritarachatra na Assembleia, dos Kurus, tendo ido para Nagapura. Vasudeva disse, tendo ido para Nagapura, eu dirigi ao filho de Dhritarachatra na Assembleia palavras que eram verdadeiras, razoáveis e benéficas. Aquele indivíduo de mente perversa, no entanto, não as aceitou. Yudeshira disse, quando Duryodhana desejou seguir pelo caminho errado, o que o idoso avô Kuru disse, ó Rishikesha, para aquele príncipe vingativo. O que também o preceptor altamente abençoado, o filho de Baradivaja, disse. E o que seus pais Dhritarachatra e Gandhari disseram. O que o irmão mais novo do nosso pai, Ksatri, que é a principal de todas as pessoas familiarizadas com virtude, e que está sempre afligido com tristeza por causa de nós a quem ele considera como seus filhos, disse para o filho de Dhritarachatra. O que disseram também todos os reis que se encontravam naquela Assembleia. Ó Janardhana, conta tudo isso para nós, exatamente como aconteceu. Tu já disseste para nós todas as palavras desagradáveis que os chefes Kuru, Bisma e Dhritarachatra, e outros naquela Assembleia dos Kurus disseram para o pecaminoso Duryodhana que está dominado pela luxúria e cobiça, e que se considera sábio. Aquelas palavras, no entanto, ó Kezava, desapareceram da minha memória. Ó Govinda, eu desejo ouvir, ó Senhor, todas aquelas palavras novamente. Age de modo que a oportunidade não passe. Tu, ó Krishna, és nosso refúgio, tu és nosso Senhor, tu és nosso guia. Vasudeva disse, ouve, ó Rei, as palavras que foram endereçadas ao rei Suyodhana no meio da Assembleia dos Kurus, e ó Rei dos Reis, as mantém em tua mente. Depois que as minhas palavras estavam terminadas, o filho de Dhritarachatra riu alto. Muito enfurecido por isso, Bisma então disse, ouve, ó Duryodhana, o que eu digo para a preservação da nossa família, e tendo ouvido isso, ó Tigre entre reis, faze o que é benéfico para tua própria casa. Ó Senhor, ó Rei, meu pai Santanu era amplamente conhecido no mundo. Eu era, inicialmente, seu único filho. Um desejo surgiu de repente em seu coração quanto a como ele poderia obter um segundo filho, pois os sábios dizem que um único filho é nenhum filho, que a minha linhagem não seja extinta e que a minha fama possa ser propagada. Esse mesmo era o seu desejo. Sabendo que esse era seu desejo, eu obtive Kali para se tornar minha mãe, tendo eu mesmo feito uma promessa muito difícil de cumprir, por meu pai como também por nossa família. Como por consequência daquela promessa eu não posso ser rei e parei em minha semente vital, é naturalmente conhecido por ti. Eu não me aflijo por isso. Cumprindo esse meu voto, vê, eu estou vivendo em felicidade e alegria. Nela, ó Rei, nasceu meu irmão mais novo, aquele sustentador belo de braços fortes da família de Kuru, ou seja, Vichitraveria de alma virtuosa. Depois da ascensão de meu pai para o céu, eu instalei Vichitraveria como soberano do reino, que era meu, enquanto eu me coloquei sob ele como um empregado dele. Ó Rei dos Reis, eu então trouxe para ele esposas adequadas, tendo derrotado muitos monarcas reunidos. Tu ouviste sobre isso muitas vezes. Algum tempo depois, eu estava engajado em um duelo com o formidável, Rama. Por medo de Rama, meu irmão fugiu, além do mais igualmente seu súdito o abandonou. Durante esse período, ele ficou muito apegado às suas duas esposas e consequentemente teve um ataque de tísica. Após sua morte, houve anarquia no reino e o chefe dos deuses não derramou nenhuma gota de chuva sobre o reino. Os súditos então, afligidos por medo da fome, se apressaram em direção a mim e disseram, os teus súditos estão a ponto de ser exterminados. Seta o nosso Rei por causa do nosso bem. Dissipa esta seca. Abençoado sejas tu, ó perpetuador da linhagem de Santa Nu. Teus súditos estão sendo imensamente afligidos por enfermidades severas e terríveis. Muito poucos deles ainda estão vivos. Cabe a ti, ó filho de Gangá, salvá-los. Dissipa estas torturas. Ó herói, cuida dos teus súditos corretamente. Já que tu estás vivo, não deixes o reino ir para a destruição. Ouvindo essas palavras deles proferidas em uma voz lamentosa, o meu coração ficou imperturbado. Lembrando-me do comportamento dos bons, eu desejei manter minha promessa. Então, ó rei e os cidadãos, minha própria mãe Kalia auspiciosa, nossos empregados, os sacerdotes e os preceptores da nossa casa e muitos brâmanes de grande erudição, todos tomado por grande angústia, me pediram para ocupar o trono. E eles disseram, quando tu estás vivo, o reino governado antigamente por Pratipa irá para a ruína? Ó tu de coração magnânimo, se tu o rei para o nosso bem. Assim abordado por eles, eu juntei minhas mãos, eu mesmo cheio de angústia e muito afligido, revelei a eles o voto que eu tinha feito por respeito filial. Eu repetidamente lhes informei que por causa da nossa família eu tinha feito votos de viver com a semente vital interrompida e renegando o trono. Foi especialmente por minha mãe, além disso, que eu fiz isso. Eu, portanto, pedi a eles para não me oprimirem. Eu novamente uni minhas mãos e conciliei minha mãe, dizendo, ó mãe, gerado por Santanu e sendo um membro da linhagem de Kuru, eu não posso falsificar minha promessa. Eu repetidamente disse isso a ela. E ó rei, eu disse também, foi por ti especialmente, ó mãe, que eu fiz esse voto, eu sou na verdade teu empregado e escravo, ó mãe, tu que és distinta por afeto materno. Tendo rogado, a minha mãe e ao povo dessa maneira, eu então pedi ao grande sábio Viasa para gerar filhos nas esposas de meu irmão. De fato, ó rei, eu mesmo e minha mãe gratificamos aquele Rishi. Finalmente, ó rei, o Rishi concedeu nossos roubos na questão das crianças. E ele gerou três filhos ao todo, ó melhor da família de Barata. Teu pai nasceu cego, e por causa desse defeito congênito de um sentido ele não pode se tornar rei. O célebre Pandu de grande alma se tornou rei. E como Pandu se tornou rei, seus filhos devem obter sua herança paterna. Ó senhor, não disputes, dá a eles metade do reino. Quando eu estou vivo, que outro homem é competente para reinar? Não desconsideres as minhas palavras. Eu só desejo que haja paz entre vocês. Ó senhor, ó rei, eu não faço distinção entre tu e eles, mas amo todos vocês igualmente. O que eu tenho dito para ti representa também a opinião de teu pai, de Gandhari, e também de Vidura. As palavras daqueles que são idosos devem sempre ser ouvidas. Não desconsideres essas minhas palavras. Não destruas tudo o que tu tens e a terra também. Véasso Deva disse, depois que Bisma tinha dito essas palavras, Drona, sempre competente para falar, então se dirigiu a Duryodhana no meio dos monarcas, reunidos, e disse estas palavras que são benéficas para ti. E ele disse, ó senhor, como filho de Pratipa, Santanu, era dedicado ao bem-estar de sua família, e como Devavrata, também chamado de Bisma, é dedicado ao bem-estar de sua família. Assim era o nobre Pandu, aquele rei dos Kurus, que era firmemente devotado à verdade, que tinha suas paixões sob controle, que era virtuoso, de votos excelentes, e atento a todos os deveres. Embora rei por direito, aquele perpetuador da linhagem de Kuru, contudo transferiu a soberania para seu irmão mais velho, Dritaraschatra, dotado de grande sabedoria, e para seu irmão mais novo Ksatri Vidura. E colocando este Dritaraschatra de glória e morredora no trono, aquele filho nobre da família de Kuru foi para a floresta com suas duas esposas. E aquele tigre entre homens Vidura com grande humildade, se colocando em submissão a Dritaraschatra, começou a servi-lo como um escravo, abanando-o com o ramo de uma palmeira jovem. E todos os súditos então, ó senhor, devidamente ofereceram sua submissão ao rei Dritaraschatra exatamente como eles tinham feito ao próprio rei Pandu. E tendo transferido o reino para Dritaraschatra e Vidurha, aquele conquistador de cidades hostis, Pandu, vagou por toda a terra. Sempre devotado à verdade, Vidura então tomou conta das finanças, doações, superintendência dos empregados, do estado, e da alimentação de todos. Enquanto aquele conquistador de cidades hostis, Bhisma, de energia poderosa, supervisionou a criação de guerra e paz e a necessidade de fazer ou de reter presentes para reis. Quando o rei Dritaraschatra de grande força estava no trono, Vidura de grande alma estava perto dele. Nascido na família de Dritaraschatra como tu ousas causar uma desunião na família? Unindo-te com teus irmãos, os Pandavas, desfruta de todos os objetos de prazer. Ó rei, eu não te digo isso por covardia, nem por causa de riqueza. Eu estou desfrutando da riqueza que Bhisma me deu, e não tu, ó melhor dos reis. Eu não desejo, ó rei, obter de tios, meus meios de sustento. Onde Bhisma está, ladrona deve estar. Faz o que Bhisma te disse. Ó opressor de inimigos, dá metade do reino para os filhos de Pandu. Ó senhor, eu agi como preceptor deles tanto como teu. De fato, assim como Asvatama é para mim, assim é Arjuna de corcéis brancos. De que vale muita declamação? A vitória está onde a retidão está. Vasudeva continuou depois que Drona, de energia imensurável, tinha dito isso. O virtuoso Vidura então, ó rei, que é devotado à verdade, disse a ele estas palavras, virando para seu tio Bhisma, e olhando para seu rosto. E Vidura disse, ó Devavrata, presta atenção nas palavras que eu falo. Esta linhagem de Kuru, quando se tornou extinta, foi revivida por ti. É por isso que tu estás indiferente às minhas lamentações agora. Nessa nossa família sua mácula é este Duriodana, cujas tendências são seguidas por ti, embora ele esteja escravizado pela avareza, e seja perverso e ingrato e privado de razão pela luxúria. Os Kuru certamente sofrerão as consequências das ações desse Duriodana que desobedece à ordem de seu pai, observador de virtude e lucro. Ó grande rei, age tu para que os Kuru não pereçam. Como um pintor produzindo um quadro, foge tu, ó rei, que fizeste com que eu e Dritarachatra surgíssemos. O Criador, tendo criado as criaturas, as destrói novamente. Não hajas como ele. Vendo diante dos teus próprios olhos essa extinção da tua linhagem, não sejas indiferente a isso. Se no entanto a tua compreensão está perdida por consequência da matança geral que está perto, vai então para as florestas, levando a mim e Dritarachatra contigo. Do contrário, amarrando hoje mesmo o pecaminoso Duriodana que tem falsidade como sua sabedoria, governa este reino com os filhos de Pandu protegendo-o em volta. Sede, ó tigre entre reis. Um grande massacre dos Pandavas, dos Kurus e de outros reis de energia imensurável está diante de nós. Tendo dito isso Vidura parou, com seu coração transbordando de tristeza. E refletindo sobre a questão, ele começou a suspirar repetidamente. Então a filha do rei Suvala, alarmada por causa da probabilidade da destruição de uma linhagem inteira, disse por ira, estas palavras repletas de virtude e benefício, para o cruel Duriodana de coração pecaminoso na presença dos monarcas reunidos, que todos os reis presentes nesta nobre assembleia e que os rixis regenerados que formam os outros membros deste conclave escutem, a mim, enquanto eu proclamo a culpa da tua pessoa pecaminosa apoiada por todos os teus, conselheiros. O reino dos Kurus deve ser possuído em perfeita ordem de sucessão. Esse mesmo sempre foi o costume da nossa família. De alma pecaminosa e extremamente mal em ações, tu procuras a destruição do reino Kuru por tua iniquidade. O sábio Dritarachatra está em posse do reino, tendo Vidura de grande previdência sob ele, como seu conselheiro. Passando por cima desses dois, por que, ó Duriodana, tu, por ilusão, cobiças a Sobhane agora? Até o rei de grande alma, Iksatri, quando o Bisma está vivo, devem ser ambos subordinados a ele. De fato, este principal dos homens, este filho de Ganga, Bisma de grande alma, por sua retidão, não deseja soberania. É por essa razão que este reino invencível veio a ser de Pandu. Seus filhos, portanto, são donos hoje e nenhum outro. O reino extenso então, por direito paterno, pertence aos Pandavas e aos seus filhos e netos na devida ordem. Observando os costumes da nossa linhagem e a regra em relação ao nosso reino, todos nós realizamos totalmente aquilo que este chefe sábio e de grande alma dos Kurus, Devavrata, que adere firmemente à verdade, diz. Que o rei Dritarachatra e Vidura também, por ordem de Bisma de votos grandiosos, proclamem a mesma coisa. Esse mesmo é um ato que deve ser feito por aqueles que são bem-querentes, desta família. Mantendo a virtude à frente, que Yudeshira, o filho de Dharma, guiado pelo rei Dritarachatra e estimulado pelo filho de Santanu, governe por muitos longos anos este reino dos Kurus legalmente obtenível por ele. Vasudeva disse, depois que Gandhari tinha dito isso, aquele soberano de homens, Dritarachatra, então disse estas palavras para Duriodana no meio dos monarcas reunidos. Ô Duriodana, escuta, ó filho, o que eu digo, e abençoado sejas, faze isso se tu tens algum respeito por teu pai. O senhor das criaturas, Soma, foi o progenitor original da linha Gendikuru. Sexto em descendência de Soma era Yayati, o filho de Nausha. Yayati teve cinco melhores dos sábios reais como filho. Filhos. Entre eles, o senhor Yadu de energia poderosa era o primogênito. Mais novo que Yadu era Poru, que como nosso progenitor, gerou o consarmista filha de Vrishaparvan. Yadu, o melhor do Baratas, nasceu de Devayani e portanto, ó senhor, era o filho da filha de Sucra, também chamado Kávia, de energia incomensurável. Dotado de grande força e coragem, aquele progenitor dos Yadavas, cheio de orgulho e possuidor de mente má, humilhou a todos os Ksatrias. Embriagado com orgulho de força, ele não obedeceu às injunções de seu pai. Invencível em batalha, ele insultou seu pai e irmão. Sobre essa terra envolvida pelos quatro lados pelo mar, Yadu virou todo poderoso, e reduzindo todos a submissão, ele se estabeleceu nesta cidade que recebeu o nome do elefante. Seu pai Yayati, o filho de Naúcha, enfurecido com ele, amaldiçoou aquele filho dele, e ó filho de Gandari, até o expulsou do reino. Yayati zangado também amaldiçoou aqueles irmãos de Yadu que obedeceram aquele irmão mais velho deles, que era tão orgulhoso de sua força. E tendo amaldiçoado esses seus filhos, aquele melhor dos reis colocou em seu trono o seu filho mais novo por o que era dócil e obediente a ele. Assim mesmo o filho mais velho pode ser ignorado e privado do reino, e filhos mais jovens podem, por seu comportamento respeitoso para com os idosos, obter o reino. Assim também, conhecedor de todas as virtudes, houve o avô do meu pai, o rei Pratipa, que era célebre nos três mundos. Para aquele leão entre reis que governou seu reino virtuosamente, nasceram três filhos de grande fama e parecidos com três deuses. Deles, Devapi era o mais velho, Valica o seguinte e Santanu de grande inteligência, que ó senhor, foi meu avô, era o mais novo. Devapi, dotado de grande energia, era virtuoso, de fala sincera, e sempre dedicado a servir ao seu pai. O pai. Mas aquele melhor dos reis tinha uma doença de pele. Popular com os cidadãos e os súditos das províncias, respeitado pelos bons, eternamente amado pelos jovens e velhos, Devapi era generoso aderindo firmemente à verdade. Dedicado ao bem de todas as criaturas, e obediente às instruções de seu pai como também dos brâmanes. Ele era, afetuosamente amado por seu irmão Valica como também por Santanu de grande alma. Grande, de fato, era o amor françaterno que prevalecia entre ele e seus irmãos de grande alma. No decorrer do tempo, o idoso e melhor dos reis, Pratipa, fez todos os preparativos segundo as escrituras para a instalação de Devapi, no trono. De fato, o senhor Pratipa fez toda a preparação auspiciosa. A instalação de Devapi, no entanto, foi proibida pelos brâmanes e todas as pessoas e do SAS entre os cidadãos e os habitantes das províncias. Sabendo que a instalação de seu filho estava proibida, a voz do velho rei ficou sufocada com lágrimas e ele começou a sofrer por seu filho. Assim, embora Devapi fosse generoso, virtuoso, devotado à verdade e amado pelos súditos, contudo por causa de sua doença de pele ele foi excluído de sua herança. Os deuses não aprovam um rei que é defeituoso de um membro. Pensando nisso, aqueles touros entre os brâmanes proibiram o rei Pratipa de instalar seu filho mais velho. Devapi então, que era defeituoso de um membro, viu o rei, seu pai, impedido de instalá-lo no trono, e cheio de tristeza por sua causa, se retirou para as florestas. Quanto a Valika abandonando seu reino paterno, ele morou com seu tio materno. Abandonando seu pai e irmão, ele obteve o reino muito rico de seu avô materno. Com a permissão de Valika, ó príncipe, Santa Nu de fama mundial, após a morte de seu pai, Pratipa, se tornou rei e governou o reino. Dessa maneira também, ó barata, embora eu seja o mais velho, contudo sendo defeituoso de um membro eu fui excluído do reino pelo inteligente Pandu sem dúvida, depois de muita reflexão. E o próprio Pandu, embora mais novo do que eu em idade, obteve o reino e se tornou rei. Após a morte dele, ó castigador de inimigos, esse reino deve passar para seus filhos. Quando eu não poderia obter o reino, como tu podes cobiçá-lo? Tu não és o filho de um rei, e portanto não tens direito a esse reino. Tu, no entanto, desejas te apropriar da propriedade de outros. E o destira de grande alma, é o filho de um rei. Esse reino é legalmente dele. De alma magnânima, ele mesmo é o soberano e senhor desta família de Kuru. Ele é devotado à verdade, de percepção clara, obediente aos conselhos de amigos, honesto, amado pelos súditos, bondoso para todos os bem-querentes, mestre de suas paixões, e o castigador de todos aqueles que não são bons. Perdão, renúncia, autocontrole, conhecimento das escrituras, piedade por todas as criaturas, competência para governar segundo os ditames da virtude, todos esses atributos de realeza existem em Yudistira. Tu não és o filho de um rei, e estás sempre inclinado pecaminosamente em relação aos teus parentes. Ó infeliz, como tu podes ter êxito em te apropriar desse reino que legalmente pertence a outros, dissipando essa ilusão, da metade do reino com, uma parte dos, animais e outras posses. Então, ó rei, tu podes esperar viver por algum tempo com teus irmãos mais novos. Vasudeva disse, embora assim abordado por Bhisma, Idrona, Ividura, Igandari, Idritarachatra, aquele indivíduo perverso, contudo não poderia ser trazido à razão. Por outro lado, o pecaminosou Duryodhana, desconsiderando a eles todos, se levantou com olhos vermelhos de raiva. E todos os reis convidados por ele, preparados para sacrificar suas vidas, seguiram atrás dele. O rei Duryodhana então repetidamente ordenou aqueles soberanos de coração pecaminoso, dizendo, hoje a constelação Puxia está ascendente, Marchen, hoje mesmo, para Kurukshetra. Impelidos pelo destino, aqueles monarcas então, com seus soldados, partiram alegremente, fazendo de Bhisma seu generalíssimo. Onze Akshauinis de tropas foram, ó rei, reunidas pelos Kauravas. Na vanguarda daquela hoste brilha Bhisma, com o emblema da palmeira no estandarte de seu carro. Em vista, portanto, do que aconteceu, faze agora, ó monarca, aquilo que pareça ser apropriado. Eu contei a ti, ó rei, ó barata, tudo o que foi dito por Bhisma, Drona, Vidura, Gandhari, Idritarachatra, na minha presença. As artes começando com conciliação foram todas, ó rei, aplicadas por mim pelo desejo de estabelecer sentimentos fraternos, entre vocês e seus primos, para a conservação dessa linhagem e para o crescimento e prosperidade da população da terra. Quando a conciliação falhou, eu empreguei a arte de produzir, dissensões e mencionei, ó Pandavas, todos os seus atos ordinários e extraordinários. De fato, quando Suyodana não mostrou respeito pelas palavras conciliadoras, que eu falei, eu fiz todos os reis serem reunidos e me esforcei para produzir dissensões, entre eles. Indicações extraordinárias e horríveis e terríveis e sobre-humanas, ó barata, foram então manifestadas por mim. Ó senhor, repreendendo todos os reis, fazendo pouco de Suyodana, apavorando o filho de Hada e repetidamente criticando o filho de Suvala pelo jogo dos filhos de Dhritarachatra, e novamente me esforçando para desunir todos os reis por meio de palavras e intrigas, eu outra vez recorri à conciliação. Pela unidade da família de Kuru e em vista dos requisitos especiais do propósito, à mão, eu falei também de presentes. De fato, eu disse àqueles heróis, os filhos de Pandu, sacrificando seu orgulho, viverão na dependência de Dhritarachatra, Bhisma e Vidura. Que o reino seja dado a ti. Que eles não tenham poder. Que tudo seja como o rei Dhritarachatra, como o filho de Ganga Bhisma, e como Vidura dizem para o teu bem. Que o reino seja teu. Cede somente cinco aldeias, para os Pandavas. Ó melhor dos reis, sem dúvida eles merecem ser sustentados pelo teu pai. Embora abordado dessa maneira aquela pessoa má, entretanto não lhes dá sua parte. Eu portanto vejo que punição e nada mais é agora o meio que deve ser empregado contra aquelas pessoas pecaminosas. De fato, todos aqueles reis já marcharam para Kuru-shetra. Eu agora te falei tudo o que aconteceu na Assembleia dos Kurus. Eles não vão, ó filho de Pandu, te dar o reino sem batalha. Com a morte esperando diante deles, todos eles se tornaram a causa de uma destruição geral. Sainianiriana Parva Vaisampayana disse, ouvindo essas palavras de Janardana, o rei o destira o justo, de alma virtuosa. Se dirigiu a seus irmãos na presença de Kezava e disse, vocês ouviram tudo o que aconteceu na corte dos Kurus reunidos. Vocês também entenderam as palavras proferidas por Kezava. Ó melhores dos homens, coloquem, portanto, as minhas tropas agora em formação de combate na qual elas devem lutar. Aqui estão sete Akshauinis de tropas, reunidas para a nossa vitória. Ouçam os nomes daqueles sete guerreiros célebres que conduzirão essas sete Akshauinis. Eles são Drupada, Ivirata, Idrista-juna, Issykandim, Issatyaki, Shekitana, e Bhimazena de grande energia. Esses heróis serão os líderes de minhas tropas. Todos eles estão familiarizados com os Vedas. Dotados de grande energia. De coragem, todos têm praticado votos excelentes. Possuidores de modéstia, todos são familiarizados com política e aperfeiçoados em guerra. Bem habilidosos com flechas e armas, todos eles são competentes no uso de todas as espécies de armas. Dize-nos agora, ó Sahadeva, ó filho da linhagem de Kuru, quem é aquele guerreiro, familiarizado com todos os tipos de formações de combate, que pode se tornar o líder desses sete e pode também resistir em batalha abisma que é como um fogo que tem flechas como chamas. Dá-nos a tua própria opinião, ó tigre entre homens, quanto a quem é digno de ser nosso generalíssimo. Sahadeva disse, relacionado estreitamente conosco, simpatizando conosco em nosso infortúnio, dotado de grande poder, conhecedor de todas as virtudes, hábil em armas. E irresistível em batalha, o rei poderoso dos Matsías, Virata, confiando em quem nós esperamos recuperar a nossa parte do reino, será capaz de resistir em batalha abisma e a todos aqueles poderosos guerreiros em carros. Vaisampayana continuou, depois que Sahadeva tinha dito isso, o eloquente Nakula então disse estas palavras, ele que em idade, em conhecimento de escrituras, em perseverança, em família e nascimento, é respeitável, ele que é dotado de modéstia, força e prosperidade, ele que é versado em todos os ramos de erudição, ele que estudou a ciência de armas, com o sábio Orha de Vaja, ele que é irresistível e firmemente devotado à verdade, ele que sempre desafia. Drona e o poderoso Bisma, ele que pertence a uma das principais das casas reais, ele que é um líder famoso de hostes, ele que parece uma árvore de cem ramos por causa dos filhos e netos que o circundam, aquele rei que com sua esposa realizou o movido por ira, as penitências mais austeras para a destruição de Drona, aquele herói que é um ornamento de assembleias, aquele touro entre os monarcas que sempre nos aprecia como um pai, aquele nosso sogro, Drupada, deve ser nosso generalíssimo. É minha opinião que ele poderá resistir a ambos Drona e Bisma avançando para a batalha, pois aquele rei é o amigo do descendente de Angira, Drona, e está familiarizado com armas celestes. Depois que os dois filhos de Madri tinham expressado dessa maneira as suas opiniões individuais, o filho de Vazava, Saviazashin, que era igual ao próprio Vazava, disse estas palavras, este homem divino da cor do fogo e dotado de braços fortes, que surgiu pelo poder de penitências ascéticas e da satisfação dos sábios, que emanou do buraco do fogo sacrifical armado com arco e espada, envolto em armadura de aço, sobre um carro ao qual, estavam unidos corcéis excelentes da melhor raça, e o estrépito de cujas rodas é tão profundo quanto o ribombo de massas imensas de nuvens. Aquele herói dotado daquela energia e força e parecendo o próprio leão em estrutura de corpo e bravura, e possuidor de ombros, braços e peito leoninos, e voz como o rugido do leão, este herói de grande refugência, este guerreiro de sobrancelhas bonitas, bons dentes, bochechas redondas, braços compridos, de, feitiço corpulento, coxas excelentes, grandes olhos expansivos, pernas excelentes, e corpo forte, este príncipe que é impenetrável por armas de qualquer tipo, e que se parece com um elefante com têmporas fendidas, este Drishadadimna de fala sincera, e com paixões sob controle, nasceu para destruir drona. É este Drishadadimna, eu penso, que será capaz de resistir as flechas de bisma as quais golpeiam com a intensidade do raio e parecem cobras com bocas ardentes, semelhantes aos mensageiros de Yama em velocidade, e que caem como chamas de fogo consumindo tudo o que tocam, e que foram resistidas antes somente por Hama em batalha. Eu, oh rei, não vejo o homem exceto Drishadadimna que possa resistir a abisma de votos formidáveis. Isso é exatamente o que eu penso. Dotado de grande agilidade de mão e conhecedor de todos os modos de guerra, envolto em cota de malha que é incapaz de ser penetrada por armas, este herói belo, parecido com o líder de uma manada de elefantes, é, segundo a minha opinião, apto para ser nosso generalíssimo. Bima então disse, aquele filho de Drupada, Sikandim, que nasceu para a destruição de Bisma, como é dito, oh rei, pelos sábios e sidas em conjunto, cuja forma no campo de batalha, enquanto expondo armas celestes, será vista por homem se assemelhando a do próprio Rama ilustre, eu não vejo, oh rei, a pessoa que seja capaz de perfurar com armas aquele Sikandim, quando ele está posicionado para batalha em seu carro, envolto em armadura. Exceto o heróico Sikandim, não há outro guerreiro que possa matar Bisma em duelo. É por isso, oh rei, que eu acho que Sikandim é apto para ser nosso generalíssimo. Yudishira disse, oh senhores, a força e a fraqueza, poder e debilidade de tudo no universo, e as intenções de todas as pessoas aqui, são bem conhecidos pelo virtuoso Kezawa. Hábil ou não hábil em armas, velho ou jovem, que seja o líder dos meus exércitos, aquele que for indicado por Krishna da linhagem de Dasalya. Ele mesmo é a base do nosso sucesso ou derrota. Nele estão nossas vidas, nosso reino, nossa prosperidade e a diversidade, nossa felicidade e tristeza. Ele mesmo é o ordenador e criador. Nele está estabelecida a realização dos nossos desejos. Portanto, que seja o líder da nossa hoste aquele que for nomeado por Krishna. Que esse principal dos oradores fale, pois a noite se aproxima. Tendo escolhido nosso líder, reverenciado nossas armas com oferendas de flores e perfumes, nós iremos, ao romper do dia, sob as ordens de Krishna marchar para o campo de batalha. Vai Zampayana continuou, ouvindo essas palavras do rei inteligente e o destir ao justo, Krishna de olhos de lótus disse, olhando para Dananjaya, o branco, e disse, ó rei, eu aprovo totalmente todos esses guerreiros poderosos que vocês citaram para se tornarem os líderes das tuas tropas. Todos eles são competentes para resistir aos teus inimigos. De fato, eles podem assustar o próprio Indra em grande batalha, sem falar dos filhos cobiçosos e de mente má de dritar a chatra. Oto de braços fortes, pelo teu bem eu fiz grandes esforços para impedir a batalha por ocasionar a paz. Por isso nós estamos livres da dívida que tínhamos com a virtude. Pessoas repreensivas não poderão nos repreender por nada. O tolo do Uryodhana, desprovido de inteligência, se considera hábil em armas e, embora realmente fraco, se acha possuidor de força. Organiza as tuas tropas logo, pois a matança é o único meio pelo qual eles podem ceder às nossas exigências. De fato, os filhos de Dritar a chatra nunca poderão manter seu terreno quando eles virem Dananjaya com Yudana como seu segundo, e Abhimanyu, e os cinco filhos de Draupadi, e Virata, e Drupada, e os outros reis de Bravurra feroz, todos os senhores de Akshauinis. Nosso exército é possuidor de grande força, e é invencível, e não pode ser resistido. Sem dúvida, ele matará a hoste de Dritar a chatra. Com relação ao nosso líder, eu indicarei aquele castigador de inimigos, Drisha Dadyumna. Vai Zampayana disse, quando Krishna disse isso, todos os monarcas lá se encheram de alegria. E o grito dado por aqueles reis contentíssimos foi tremendo. E as tropas começaram a se movimentar com grande velocidade, dizendo, alinhe-se, alinhe-se, e os relixos de corcéis e rugidos de elefantes e o estrépito de rodas de carros e o clangor de conchas e o som de baterias, ouvidos em todos os lugares, produziram um rumor tremendo. E cheia de carros e soldados de infantaria e corcéis e elefantes, aquela hoste invencível dos pandavas que marchava se movendo para lá e para cá, vestindo suas armaduras, e profirindo seus gritos de guerra, parecia a corrente impetuosa do Ganges quando em sua cheia, agitada com redmoinhos e ondas violentas. E na vanguarda daquela hoste marchavam Bimazena, e os dois filhos de Madri envoltos em suas cotas de malha, e o filho de Subadra e os cinco filhos de Draupadi e Drishadadina da linhagem de Prichata. E os prabadracas e os panchalas marchavam atrás de Bimazena. E o rumor feito pelas hostes marchantes, cheias de alegria, era semelhante aos bramidos do oceano quando a maré mais alta no dia de lua nova. De fato, o tumulto era tal que ele parecia alcançar os próprios céus. E capazes de romper tropas ou X, aqueles guerreiros vestidos em armadura marcharam assim, cheios de alegria. E o filho de Kunti, o rei Udeshira, marchava entre eles, levando com ele os carros e outros veículos para transporte, os estoques de alimento e forragem às tendas. Carruagens e o gado de carga, os cofres, as máquinas e armas, os cirurgiões e médicos, os inválidos, e todos os soldados emaciados e fracos, e todos os servidores e vivandeiros. E a sincera Draupadi, a princesa de Panchala, acompanhada pelas senhoras da família, e cercada por servos e empregadas, permaneceu em Upatlavia. E fazendo seu tesouro e damas serem protegidos por grupos de soldados, alguns dos quais estavam colocados como linhas permanentes de circunvalação, e alguns mandados se movimentarem em volta a uma distância daquela linha, os Pandavas partiram com sua hoste imensa. E tendo feito presentes de vacas e ouro para os brahmanes, que andaram em volta deles e proferiram bênçãos, os filhos de Pandu começaram a marchar em seus carros ornamentados com joias. E os príncipes de Kekaya, e Drishtakaketu, e o filho do rei dos Kazis, e Srenimate, e Vazudana, e o invencível Sikandim, todos são os e bem dispostos. Vestidos em armaduras e armados com armas e enfeitados com ornamentos marcharam atrás de Yudeshira, mantendo-o em seu centro. E na retaguarda estavam Virata, o filho de Yajnazena da linhagem de Somaka, Drishtadadyuna, Susarman, Kuntibója, os filhos de Drishtadadyuna, 40 mil carros. Cinco vezes esse número de cavaleiros infantaria dez vezes mais numerosa do que a última e 60 mil elefantes. Yana Drishti, e Shekitana, e Drishtakaketu e Satyaki marchavam todos cercando Vazudeva e Dananjaya. E alcançando o campo de Kurukshetra com suas tropas em formação de batalha, aqueles batedores, os filhos de Pandu, pareciam touros rugindo. E entrando no campo, aqueles castigadores de inimigos sopraram suas conchas. E Vazudeva e Dananjaya também sopraram suas conchas. E ouvindo o clangor da concha chamada Panchajania, que parecia o ribombo do trovão, todos os guerreiros, do exército Pandaveá, ficaram cheios de alegria. E os rugidos leoninos daqueles guerreiros, dotados de grande agilidade de mão e rapidez de movimento, se misturando com o clangor de conchas e a batida de baterias, fizeram a terra em terra, o firmamento, e os oceanos ressoarem com eles. Vai Zampaiana disse, o rei Yudeshira então fez suas tropas acamparem em uma parte do campo que era nivelada, fresca, e cheia de grama e combustível. Evitando cemitérios, templos e solos consagrados às divindades, retiros de sábios, santuários, e outros locais sagrados, o filho de grande alma de Kunti, Yudeshira, montou seu acampamento em uma parte encantadora, fértil, acessível e sagrada da planície. E levantando-se novamente depois que seus animais tinham descansado o suficiente, o rei partiu alegremente cercado por centenas e milhares de monarcas. Ikezava acompanhado por parta começou a se movimentar, dispersando numerosos soldados de Dhritaraschatra, mantidos como postos avançados. Idrishadadjuna da linhagem de Prishata e aquele poderoso guerreiro em carro de grande energia, isto é, Yudana, também chamado Satyaki, mediram a área para o acampamento. E chegando, ó Bharata, ao sagrado Hiramvati que flui através de Kurukshetra, o qual estava cheio de água sagrada, e cujo leito era desprovido de seixos pontudos e lama, e que era considerado como um Tirta excelente, Ikezava fez um fosso ser escavado lá, e para sua protição colocou um número suficiente de tropas com instruções apropriadas. E as regras que eram observadas em relação às tendas dos Pandavas de grande alma foram seguidas por Kuzhava a respeito das tendas que ele fez serem montadas para os reis, que vieram como seus aliados. E ao monarca, tendo as caras, incapazes de serem atacadas, separadas umas das outras, foram às centenas e aos milhares, montadas para aqueles reis sobre a superfície da terra, que pareciam residências suntuosas e abundavam com combustíveis e comestíveis e bebidas. E lá estavam reunidos centenas e centenas de mecânicos habilidosos, que recebiam salários regulares, e cirurgiões e médicos, bem versados em sua própria ciência, e equipados com todos os componentes que eles pudessem precisar. E o rei Odestira fez serem colocadas em todos os pavilhões grandes quantidades, altas como colinas, de cordas de arcos e arcos e cotas de malha e armas, mel e manteiga clarificada, laca socada, água, forragem de gado, debulha e carvões, máquinas pesadas, flechas compridas, lanças, machados de batalha, bastões de arco, peitorais, cimitarras e aljavas. E inúmeros elefantes envolvidos em chapas de aço com ferrões sobre elas, enormes como colinas, e capazes de lutar com centenas e milhares, eram vistos lá. E sabendo que os pandavas tinham acampado naquele campo, seus aliados, Obarata com suas tropas e animais começaram a marchar para lá. E muitos reis que tinham praticado votos Brahmacharya, bebido Soma, consagrado, e tinham feito os grandes presentes para brâmanes em sacrifícios, foram lá para o êxito dos filhos de Pandu. Já na Mejaya disse, sabendo que Odestira tinha, com suas tropas, marchado pelo desejo de batalha e acampado em Kurukshitra, protegido por Vasudeva, e ajudado por Virata e Drupada com seus filhos, e cercado pelos Kekaias, os Vrinis, e outros reis a centenas, e guardado por numerosos guerreiros em carros poderosos como o próprio grande Indra pelos Adityas, que medidas foram planejadas pelo rei Duriodana? Ó de grande alma, eu desejo ouvir em detalhes tudo o que aconteceu em Kurujangala naquela ocasião terrível. O filho de Pandu, com Vasudeva e Virata e Drupada e Drishadadyuna, o príncipe Panchala e aquele poderoso guerreiro em carro Sikandin e o forte Yudamanil, incapaz de ser resistido pelos próprios deuses, poderiam afligir as próprias divindades em batalha com Indra em sua chefia. Eu, portanto, desejo ouvir em detalhes, Otuke és possuidor de riqueza de ascetismo, todas as ações dos Kurus e dos Pandavas conforme elas aconteceram. Vaisampayana disse, quando ele da linhagem de Dasalya tinha partido, da corte Kuru, o rei Duriodana, se dirigindo a Karna e do Sazana e Sakune, disse estas palavras, Quezava foi aos filhos de Prita sem ter conseguido alcançar seu objetivo. Cheio de ira como ele está, ele certamente estimulará os Pandavas. Uma batalha entre mim e os Pandavas é muito desejada por Vasudeva. Bhimazena e Arjuna são sempre da mesma opinião que ele. Yudeshira também, está muito sob a influência de Bhimazena. Antes disso, Yudeshira com todos os seus irmãos foi perseguido por mim. Virata e Drupada com quem eu tinha empreendido hostilidades, obedientes a Vasudeva, se tornaram ambos os líderes da hoste de Yudeshira. A batalha, portanto, que ocorrerá, será violenta e terrível. Expulsando toda a indolência façam todas as preparações para o combate. Que os reis, meus aliados, montem suas tendas a centenas e aos milhares em Kurushetra, todas as quais devem ser espaçosas, das quais os inimigos não possam se aproximar, perto o suficiente de lugares ricos em água e combustível, em tais posições que as passagens para lá para enviar suprimentos não possam ser interrompidas em nenhum momento pelo inimigo, cheias de armas de diversos tipos, e ornamentadas com flâmulas e bandeiras. Que a estrada da nossa cidade para o campo seja apleinada para a sua marcha. Que seja anunciado hoje mesmo, sem perda de tempo, que a nossa marcha começará amanhã. Ouvindo essas palavras do rei, eles disseram que assim seja, e quando chegou o dia, seguinte, aquelas pessoas de grande alma fizeram tudo o que elas tinham sido mandadas fazer para a acomodação dos monarcas. E todos aqueles monarcas, enquanto isso, ouvindo a ordem do rei, se levantaram de seus assentos caros, com ira tendo o inimigo como seu objeto. E eles começaram lentamente a esfregar seus braços semelhantes a massas, brilhando com pulseiras de ouro, e enfeitados com pasta de sândalo e outras substâncias fragrantes. E eles também começaram, com aquelas suas mãos como lótus, a vestir suas proteções para cabeça e peças de roupa inferiores e superiores e diversas espécies de ornamentos. E muitos principais dos guerreiros em carros começaram a supervisionar o equipamento de seus carros, e pessoas familiarizadas com o cuidado de cavalos começaram a atrelar seus corcéis, enquanto aqueles versados em assuntos relativos a elefantes começaram a equipar aqueles animais enormes. E todos aqueles guerreiros começaram a vestir diversas espécies de armaduras belas feitas de ouro, e a se armar com diversas armas. E os soldados de infantaria começaram a pegar vários tipos de armas e envolver seus corpos em vários tipos de armaduras enfeitadas com ouro. E ó Barata, a cidade de Duriodana então, cheia como estava com milhões jubilosos, apresentava o aspecto brilhante de uma ocasião festiva. E ó Rei, a capital Kuru na expectativa da batalha se parecia com o oceano no aparecimento da lua. Com as multidões vastas de humanidade representando suas águas com seus redemoinhos, os carros, elefantes, e cavalos representando seus peixes. O tumulto de conchas e baterias, seu ribombo, os cofres, suas pedras preciosas e jóias, as diversas espécies de ornamentos e armaduras suas ondas, as armas brilhantes sua espuma branca, as fileiras de casas, as montanhas em suas margens, e as estradas e lojas, como lagos. Vaisampayana disse, lembrando-se das palavras faladas por Vasudeva, e o Destira mais uma vez se dirigiu àquele descendente da linhagem de Vrini, dizendo como, ó Kezava, o perverso Duriodana pode dizer isso? Ó tu de glória e morredoura, o que nós devemos fazer em vista da ocasião que chegou? Por agir de que maneira nós podemos continuar no caminho do nosso dever? Tu, ó Vasudeva, conheces as opiniões de Duriodana, Karna, e Sakuni, o filho de Suvala. Tu sabes também quais ideias são nutridas por mim mesmo e meus irmãos. Tu ouviste as palavras proferidas por Vidura e Bisma. Ó tu de grande sabedoria, tu também ouviste em sua totalidade as palavras de sabedoria faladas por Kunti. Examinando tudo isso, nos dize, ó tu de braços fortes, depois de reflexão, e sem hesitação, o que é para o nosso bem. Ouvindo essas palavras do rei Udeshira o justo, que eram repletas de virtude e lucro, Krishna respondeu em uma voz profunda como a das nuvens ou pratos, dizendo, correspondendo a sua vantagem e consistentes com virtude e lucro, aquelas palavras que foram proferidas por mim na corte Kuru não encontraram resposta do príncipe Kuru Duriodana em quem a falsidade preenche o lugar da sabedoria. Aquele patife de mente pecaminosa não ouviu de maneira nenhum os conselhos de Bisma, Ouvidura, ou Meus. Ele contrariou a todos. Ele não deseja ganhar virtude, nem deseja renome. Aquele indivíduo de alma perversa, confiando em Karna, considera tudo como já ganho. De fato, Suiodana de coração mau e pecaminoso em suas resoluções até ordenou o meu encarceramento embora ele, no entanto, não tenha obtido a realização de seu desejo. Nem Bisma nem Drona disseram nada sobre esse assunto. De fato, todos seguem Duriodana, exceto Vidura. Oto de glória imperecível, Sakuni, o filho de Suvala, e Karna, e do Sazana, todos igualmente tolos, deram ao tolo e vingativo Duriodana muitos conselhos impróprios em relação a ti. De fato, que utilidade é em eu repetir para ti tudo aquilo que o príncipe Kuru disse. Em resumo, aquele sujeito de alma perversa não tem boa vontade em direção a ti. Nem mesmo em todos esses reis juntos que formam teu exército, existe aquela medida de pecaminosidade e maldade que reside em Duriodana sozinho. Em relação a nós, nós não desejamos fazer as pazes com os cauravas por abandonar nossa propriedade. A guerra, portanto, é o que deve acontecer agora. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras proferidas por Vasudeva, todos os reis, lá presentes, ó barata, sem dizerem nada, olharam para o rosto de Yudestira. Yudestira, compreendendo a intenção dos monarcas, disse com Bhima e Arjuna e os gêmeos, organizem as tropas em formação de batalha. E a palavra de ordem tendo sido passada, um grande tumulto surgiu entre o exército Pandava e todos os soldados ficaram cheios de alegria. O rei Yudestira o justo, no entanto, vendo o iminente, massacre daqueles que não mereciam ser mortos, começou a suspirar profundamente, e se dirigindo a Bhima Zena e Vijaya, disse, aquilo por causa do qual eu aceitei um exílio nas florestas e pelo qual eu sofri tanta miséria, aquele grande infortúnio nos alcançou deliberadamente. Aquilo pelo qual nós nos esforçamos tanto nos deixa como se por causa do nosso próprio esforço. Por outro lado, uma grande desgraça nos alcança, embora não tenhamos feito nada para atraí-la. Como nós lutaremos com aqueles, nossos, superiores veneráveis a quem nós de modo nenhum podemos matar? Que espécie de vitória nós obteremos por matar nossos preceptores de idade venerável? Ouvindo essas palavras do rei Yudestira o justo, Saviazashin repetiu para seu irmão mais velho todas aquelas palavras que Vasudeva tinha dito. E se dirigindo a Yudestira, Arjuna continuou, tu, ó rei, sem dúvida entendeste todas as palavras faladas por Kunti e Vidura, que foram repetidas para ti pelo filho de Devaki. Eu sei com certeza que nem Vidura nem Kunti diriam qualquer coisa que fosse pecaminosa. Além disso, ó filho de Kunti, nós não podemos nos retirar sem nos empenharmos em combate. Ouvindo essas palavras de Saviazashin, Vasudeva também disse para Parta, é assim mesmo, como tu disseste. Os filhos de Pandu então, ó grande rei, se decidiram pela guerra, e passaram aquela noite com seus soldados em grande felicidade. Vaisampayana disse, depois que a noite tinha passado, o rei Duryodhana, Obarata, distribuiu, em ordem apropriada, as suas onze Akshauinis de tropas. E organizando seus homens de elefantes carros e corcéis em três classes, isto é, superior, mediana e inferior, o rei os distribuiu entre suas divisões, por colocá-los na vanguarda, centro e retaguarda das tropas. E equipadas com madeira e tábuas para consertar os danos que seus carros poderiam sofrer na pressão da batalha, com grandes aljavas levadas sobre carros, com peles de tigre e outros couros firmes para envolver os lados dos carros, com dados farpados para serem lançados pela mão, com aljavas levadas nas costas de corcéis e elefantes, com lanças de ferro de cabo longo e mi-6, com aljavas levadas nas costas de soldados de infantaria, com cassetetes, pesados de madeira, com mastros de bandeira e estandartes, com longas flechas pesadas disparadas de arcos, com diversas espécies de laços e laçadores, com armaduras de vários tipos, com clavas de madeira com pontas afiadas, com óleo, melaço e areia, com vasos de barro cheios de cobras venenosas, com laca triturada e outras substâncias inflamáveis, com lanças curtas equipadas com sinos tilentantes, com diversas armas de ferro, e máquinas para arremessar melaço quente, água e pedras, com clavas sibilantes de madeira dura, com cera e malhos pesados, com bastões de madeira tendo pontas de ferro, com estacas de arado e dardos envenenados, com seringas compridas para despejar melaço quente e pranchas de caniço, com machados de batalha e lanças bifurcadas, com manoplas com ferrões, com machados e cavilhas de ferro pontudas, com carros tendo seus lados cobertos com peles de tigre e leopardo, com pranchas de madeira circulares de cantos afiados, com chifres, com dardos e várias outras armas de ataque, com machados do tipo cutara, e espadas, com tecidos molhados em óleo e com manteiga clarificada, as divisões de duriodana, reluzindo com mantos bordados com ouro e ornamentadas com várias espécies de joias e pedras preciosas e consistindo em guerreiros carros dotados de corpos bonitos, brilhavam como fogo, e envolvidas em cotas de malha e bem habilidosas com armas, talentosas em cuidar de cavalos, pessoas corajosas de bom nascimento foram empregadas como motoristas de carros, e todos os carros estavam equipados com vários remédios, e com cavalos tendo fileiras de sinos e pérolas em suas cabeças, e com estandartes e mastros de bandeira, e com ornamentos enfeitando seus campanários e torres e com escudos, espadas e lanças, e dardos e massas com ferrões, e a cada um daqueles carros estavam unidos quatro corcéis da melhor raça, e sobre cada um deles eram mantidos sem arcos, e cada carro tinha um motorista encarregado do par de corcéis à frente, e dois motoristas encarregados do par de corcéis ligados às rodas nos dois lados, e ambos os motoristas citados por último eram hábeis guerreiros em carros, enquanto o próprio guerreiro do carro era também hábil em dirigir corcéis, e milhares de carros assim equipados e ornados com ouro, e protegidos como cidades fortificadas incapazes de ser conquistados por inimigos, estavam estacionados por toda parte, e os elefantes também estavam equipados com fileiras de sinos e pérolas enfeitados com diversos ornamentos, e nas costas de cada um daqueles animais montavam sete guerreiros, e por causa de tais acessórios aqueles animais pareciam colinas adornadas com joias, e entre os sete dois estavam armados com ganchos, dois eram arqueiros excelentes, dois eram espadachins de primeira categoria, e um, ó rei, estava armado com uma lança e tridente, e ó rei, o exército do ilustre rei Kuru estava cheio de inúmeros elefantes enfurecidos, levando em suas costas carregamentos de armas e aljavas cheias de flechas, e havia também milhares de corcéis conduzidos por soldados valentes vestidos em armaduras, enfeitados com ornamentos, e equipados com bandeiras, e numerando centenas e milhares, todos aqueles corcéis eram livres do hábito de riscar o solo com suas patas dianteiras, e eles eram todos bem treinados, e enfeitados com ornamentos de ouro, e muito obedientes aos seus cavaleiros, e de soldados de infantaria havia centenas de milhares de diversas aparências, vestidos em armaduras de diversos tipos e armados também com armas de diversas espécies, e enfeitados com ornamentos dourados. E para cada carro estavam designados dez elefantes, e para cada elefante dez cavalos, e para cada cavalo dez soldados de infantaria como protetores. Além disso, uma grande formação de tropas foi mantida como reserva para reagrupar as tropas que fossem divididas. E essa reserva consistia em carros, a cada dos quais estavam ligados cinquenta elefantes, e a cada elefante estavam ligados cem cavalos, e a cada cavalo estavam ligados sete soldados de infantaria. Quinhentos carros, o mesmo número de elefantes, quinze centenas de cavalos, e dois mil e quinhentos soldados de infantaria, constituem uma sená. Dez senais constituem uma pritaná, e dez pritanás, uma vaine. Em linguajar comum, no entanto, as palavras a sená, vaine, pritaná, rajini, chamu, akshauini, e varutani são usadas no mesmo sentido. Foi dessa maneira que o inteligente Kaurava organizou seu exército. Entre os dois lados, o número total era de dezoito akshauinis. Disso a força Pandava consistia em sete akshauinis, enquanto a força Kaurava consistia em dez akshauinis e mais um. Cinco vezes cinquenta homens constituem uma pati. Três patis fazem um senamusha ou guma. Três gumas fazem um gana. No exército de Duryodhana havia milhares e centenas desses ganas consistindo em guerreiros capazes de derrotar, o inimigo, e ansiosos pela batalha. E o rei poderosamente armado Duryodhana, selecionando entre eles guerreiros corajosos e inteligentes, tornou-se líderes de suas tropas. E colocando makhsauini de tropa sob cada um desses melhores dos homens. Isto é, Kripa, Drona, Salia, Jayadrata, o rei dos Sindus, Sudakshina, o soberano dos Canvojas, Krita Varman, o filho de Drona, Asvataman, Karna, Burishavas, Sakuni, o filho de Suvala, e o poderoso Balika. O rei costumava trazê-los diariamente diante dele em todas as horas e falar a eles. E ele repetidamente lhes oferecia culto perante os seus próprios olhos. E assim nomeados, todos os guerreiros com todos os seus seguidores, ficaram desejosos de fazer o que era mais agradável para o rei. Vaisampayana disse, o filho de Dhritarachatra, acompanhado por todos os reis, então se dirigiu a Bisma, filho de Santanu, e com mãos unidas disse a ele estas palavras. Sem um comandante até um exército poderoso é derrotado em batalha como um bando de formigas. A inteligência de duas pessoas nunca pode combinar. Diferentes comandantes, além disso, de fato, são ciumentos um do outro em relação à sua destreza. Oto de grande sabedoria, é sabido, por nós, que uma vez, os Brahmanes, erguendo um estandarte de Ervakusa, enfrentaram em batalha os Ksatrias do clã Ailyaya dotado de energia incomensurável. Ó avô, os Vaizyas e os Sudras seguiram os Brahmanes, pelo que todas as três classes estavam de um lado, enquanto aqueles Torrós entre os Ksatrias estavam sós no outro. Nas batalhas, no entanto, que se seguiram, as três classes repetidamente se dividiram, enquanto os Ksatrias, embora sós, venceram aquele exército grande que se opunha a eles. Então aqueles melhores dos Brahmanes perguntaram aos próprios Ksatrias, quanto à causa disso. Ó avô, aqueles que eram virtuosos entre os Ksatrias deram a resposta verdadeira aos perguntadores, dizendo, em batalha nós obedecemos as ordens de uma pessoa dotada de grande inteligência, enquanto vocês são desunidos uns com os outros e agem de acordo com a sua compreensão individual. Os Brahmanes então nomearam um entre eles mesmos como seu comandante, que era corajoso e conhecedor dos caminhos da política. E eles então conseguiram derrotar os Ksatrias. Assim sempre conquistam seus inimigos em batalha aquelas pessoas que nomeiam um comandante hábil, valente e impecável, atento ao bem das forças armadas sob ele. Em relação a ti tu és igual ao próprio Zanas, e sempre procuras o meu bem. Incapaz de ser morto, tu és, além disso, devotado à virtude. Sê tu, portanto, nosso comandante. Como o Sol entre todos os corpos luminosos, como a Lua para todas as ervas deliciosas, como Covera entre os Yakxas, como Vazava entre os deuses, como Meru entre as montanhas, Suparna entre as aves, Comara entre os deuses, Aviavarra entre os vazus, és tu entre nós. Como os deuses protegidos por Sacra, nós, protegidos por ti, seguramente nos tornaremos invencíveis pelos próprios deuses. Como filho de Agni e Kumara, na chefia dos deuses, marcha tu em nossa vanguarda, e nos deixa seguir a ti como bezerro seguindo a liderança de um touro poderoso. Bisma disse, ó de braços fortes, é assim mesmo, ó Barata, como tu disseste. Mas os Pandavas são tão queridos para mim quanto vocês. Portanto, ó Rei, eu devo certamente procurar o bem deles também, embora eu deva certamente lutar por ti, tendo te dado uma promessa, antes com essa finalidade. Eu não vejo o guerreiro sobre a terra que esteja à minha altura, exceto aquele tigre entre homens, da Nanjaya, o filho de Kunti. Dotado de grande inteligência, ele está familiarizado com inúmeras armas celestes. Aquele filho de Pandu, no entanto, nunca lutará comigo abertamente. Com o poder de minhas armas, eu posso, em um instante, destruir este universo consistindo em deuses, Asuras, Rakshasas e seres humanos. Os filhos de Pandu, no entanto, ó Rei, não podem ser exterminados por mim. Eu, portanto, matarei todo dia 10 mil guerreiros. Se de fato, eles não me matarem primeiro em batalha, eu continuarei a massacrar suas, tropas dessa maneira. Não há outro entendimento pelo qual eu possa me tornar de boa vontade o comandante dos teus exércitos. Cabe a te escutar a isto, ó Senhor da Terra, ou Karna deve lutar primeiro ou eu lutarei primeiro. O filho de Suta sempre conta a vantagem de sua destreza em batalha, comparando-a com a minha. Karna disse, enquanto o filho de Ganga viver, ó Rei, eu nunca lutarei. Depois que Bisma estiver morto, eu lutarei com o manejador do Gandiva. Vaisampayana continuou, depois disso, o filho de Dritarachatra devidamente fez de Bisma o comandante de sua força militar, distribuindo grandes presentes. E depois de sua instalação no comando, ele resplandeceu com beleza. E por ordem do rei, músicos alegremente tocaram baterias e sopraram conchas a centenas e aos milhares. E numerosos rugidos leoninos foram dados e todos os animais no campo proferiram seus gritos juntos. E embora o céu estivesse sem nuvens, uma chuva sangrenta caiu e tornou o solo lamacento. E violentos redemoinhos de vento e terremotos e rugidos de elefantes ocorrendo, deprimiram os corações de todos os guerreiros. Vozes incorpóreas e lampejos de quedas meteóricas eram ouvidos e vistos no firmamento. E chacais, uivando ferozmente, predisseram grande calamidade. E ao monarca, esses e uma centena de outros tipos de presságios violentos fizeram seu aparecimento quando reinstalou o filho de Ganga no comando de suas tropas. E depois de tornar Bisma, aquele opressor de Oxis Oxis, seu general, e tendo feito também abundantes presentes de vacas e ouro aos brâmanes para pronunciarem bênção sobre ele, e glorificado por aquelas bênçãos, e cercado por suas tropas. E com o filho de Ganga na vanguarda, e acompanhado por seus irmãos, Duryodhana marchou para Kuru Chetra com sua grande hoste. E o rei Kuru, passando pela planície com carna em sua companhia, fez seu campo ser medido sobre uma parte nivelada, ou monarca, daquela planície. E o acampamento, montado em um local encantador e fértil rico em grama e combustível, brilhava como a própria Chinapura. Já na Mejaya disse, quando Yudeshira soube que Bisma, o filho de grande alma de Ganga, o principal de todos os manejadores de armas, o avô dos baratas, o chefe de todos os reis, o rival de vriaspatia em intelecto, parecendo o oceano em gravidade, as montanhas de Imavat em calma, o próprio criador em nobreza, e o sol em energia, e capaz de matar Oxis Oxis como o próprio grande Indra por derramar suas flechas, tinha sido instalado. Até sua remoção por morte no comando do exército Kuru na véspera do grande sacrifício da batalha, terrível em sua aparência e capaz de fazer os cabelos se arrepiarem, o que aquele filho de braços fortes de Pandu, aquele principal dos manejadores de armas, disse? O que também Bima e Arjuna disseram? E o que também Krishna disse? Vaisampayana disse, quando foi recebida a notícia disso. E o destir adotado de grande inteligência e bem familiarizado com o que devia ser feito em vista de perigo e calamidade convocou todos os seus irmãos e também o eterno Vasudeva, a sua presença. E aquele principal dos oradores então disse em uma voz suave, façam suas rondas entre os soldados, e permaneçam cuidadosamente envolvidos em armadura. O nosso primeiro confronto será com o nosso avô. Procurem por, sete líderes para sete Akshauinis de minhas tropas. Krishna disse, aquelas palavras de grave significado, as quais, o touro da raça Bharata, cabe a te proferir em uma ocasião como essa foram, de fato, proferidas por ti. Isso mesmo, ó poderosamente armado, é o que eu também acho bom. Que, portanto, seja feito aquilo que deve ser feito em seguida. Que, de fato, sete líderes sejam escolhidos para o teu exército. Vaisampayana continuou, convocando então aqueles guerreiros ávidos pela batalha, isto é, Drupada e Virata, e aquele touro da linhagem de Sini, Idrishadadjuna o príncipe de Panchala, e o rei Idrish Takaketu, e o príncipe Shikandi de Panchala, e Sahadeva, o soberano dos Magadas, e o Dishira devidamente os nomeou no comando de suas sete divisões. E acima deles todos foi colocado no comando de todas as tropas aquele Idrishadadjuna que tinha surgido do ardente fogo, sacrifical, para a destruição de Drona. E da Nanjaya, de cabelo encaracolado, foi feito líder de todos aqueles líderes de grande alma. E o belo Janardana dotado de grande inteligência, ele que era o irmão mais novo de Sankarshana, foi escolhido como guia de Arjuna e o condutor de seus corcéis. E vendo que uma batalha muito destrutiva estava prestes a se realizar, chegaram lá, ó rei, ao acampamento Pandava, Alayuda, acompanhado por Akrura, Igada e Samba, e o Gdava, e o filho de Rukmini Pradjuna, e os filhos de Auka, e Charudesha, e outros. E cercado e protegido por aqueles principais guerreiros da linhagem Vrini, parecendo um bando de tigres poderosos, como vazava no meio dos Maruts. O belo rama de braços fortes, vestido em roupas de seda azul e parecendo o pico da montanha Kailasa, e dotado do modo de andar esportivo do leão, e possuidor de olhos que tinham suas extremidades desavermelhadas pela bebida, chegou lá, nesse momento. E vendo-o, o rei o destir ao justo, e que as aveá de grande refugência, e o filho de Prita Vrikodara de atos terríveis, e Arjuna, o manejador do Gandiva, e todos os outros reis que estavam lá, se ergueram de seus assentos. E eles todos ofereceram culto a Alayuda quando ele chegou àquele local. E o rei Pandava tocou as mãos de Rama com as suas. E aquele castigador de inimigos, Alayuda, em retorno, abordando a todos eles com Vasudeva em sua dianteira, e saudando-o respeitosamente. Virata e Drupada, que eram mais velhos em idade, sentou-se no mesmo assento com Yudestira. E depois que os reis tinham tomado seus assentos, o filho de Ruinni, lançando seus olhos em Vasudeva, começou a falar. E ele disse, esse massacre terrível e violento é inevitável. Ele é, sem dúvida, um decreto do destino, e eu penso que isso não pode ser impedido. Deixem-me esperança, no entanto, de ver todos vocês com seus amigos, saírem com segurança dessa luta, com corpos intactos e perfeitamente saudáveis. Sem dúvida, todos os xatrias do mundo que estão reunidos têm sua hora chegada. Uma escaramuça feroz cobrindo, a terra com uma lama de carne e sangue com certeza se realizará. Eu disse para Vasudeva repetidamente em particular, o matador de Madu, para Aquiles que tem relacionamento igual conosco, observa um comportamento igual. Como os Pandavas são para nós, assim mesmo é o rei do Ryodana. Portanto, dá a ele também a mesma ajuda. De fato, ele repetidamente solicita isso. Por tua causa, no entanto, o matador de Madu não considerou minhas palavras. Olhando para Dananjaya, ele com todo o seu coração está dedicado à sua causa. Isso mesmo é o que eu penso sem dúvida, ou seja, que a vitória dos Pandavas é certa, pois o desejo de Vasudeva, ou Bharata, é exatamente esse. Em relação a mim mesmo, eu não ouso lançar meus olhos no mundo sem Krishna, ao meu lado. É por isso que eu sigo o que quer que Krishna procure realizar. Esses dois heróis, bem habilidosos em combate com a massa, são meus discípulos. Minha afeição, portanto, por Bhima é igual à que eu tenho pelo rei do Ryodana. Por essas razões, eu irei agora para o Tirta de Sarasvati para abluções, pois eu não serei capaz de contemplar com indiferença a destruição dos Kauravas. Tendo dito isso, Rama de braços poderosos, obtendo a permissão dos Pandavas, e fazendo o matador de Madu desistir, de segui-lo mais longe, partiu em sua jornada para as águas sagradas. Vaisampayana disse, perto dessa hora entrou no acampamento Pandava o filho de Bishaka, o principal entre todos aqueles de resolução sincera, e muito conhecido pelo nome de Hukmi. Bishaka de grande alma, que era também chamado de rei Iraniaroma, era amigo de Indra. E ele era o mais ilustre entre os descendentes de Boja e era o soberano de toda a região sul. E Hukmi foi um discípulo daquele leão entre os Kimpurushas que era conhecido pelo nome de Drona, que tinha sua residência nas montanhas de Gandhamadana. E ele tinha aprendido de seu preceptor toda a ciência de armas com suas quatro divisões. E aquele guerreiro de braços fortes tinha obtido também o arco chamado Vijaya de Feitura Celeste, pertencente ao grande Indra, e que era igual ao Gandiva em energia e também ao Sarga, possuído por Krishna. Havia três arcos celestes possuídos pelos habitantes do céu, isto é, Gandiva possuído por Varuna, o arco chamado Vijaya possuído por Indra, e aquele outro arco celeste de grande energia citado como possuído por Vishu. Esse último, Sarga, capaz de infligir medo nos corações de guerreiros Oxis, estava em posse de Krishna. O arco chamado Gandiva foi obtido pelo filho de Indra, Arjuna, de Agni na ocasião do incêndio de Kandava, enquanto o arco chamado Vijaya foi obtido de Drona por Rukmi de grande energia. Frustrando os laços de Mura e matando por seu poder aquele Azura, e subjugando Naraka, o filho da Terra e Chiqueza. Enquanto recuperava os brincos enfeitados com pedras preciosas, Jaditi, com 16 mil moças e várias espécies de joias e pedras preciosas, obteve aquele arco excelente chamado Sarga. E Rukmi tendo obtido o arco chamado Vijaya cujo som parecia, o ribombo das nuvens foi até os Pandavas, como se inspirando o universo inteiro com temor. Antigamente, orgulhoso do poder de seus próprios braços, o heróico Rukmi não pode tolerar o rápido de sua irmã Rukmini pelo sábio Vasudeva. Ele saiu em perseguição, tendo jurado que não voltaria sem ter matado Janardana. E acompanhado por um grande exército composto de quatro tipos de tropas que ocupava, enquanto marchava, uma porção muito grande da terra, envolvido em belas cotas de malha e armado com diversas armas e parecendo a correnteza cheia do Ganges. Aquele principal de todos os manejadores de armas partiu em perseguição à Vasudeva da linhagem de Vrini. E tendo se aproximado dele da linhagem de Vrini, que era senhor e mestre de tudo obtenível por austerida desasséticas, Rukmi, o rei, foi derrotado e coberto de vergonha. E por isso ele não voltou para sua cidade Kundina. E no local onde aquele matador de heróis Oxis foi vencido por Krishna, ele construiu uma excelente cidade chamada Bojakata. E ó rei, aquela cidade cheia de grandes tropas e abundando em elefantes e corcéis é amplamente conhecida na terra por esse nome. Dotado de grande energia, aquele herói, vestido em armadura e armado com arcos, grades, espadas e aljavas, entrou rapidamente num acampamento Pandava, cercado por um Akshawini de tropas. E Rukmi entrou naquele exército vasto, sob um estandarte refugente como o sol, e se fez conhecer aos Pandavas, pelo desejo de fazer o que era agradável para Vasudeva. O rei Udishira, avançando uns poucos passos, lhe ofereceu culto. E devidamente adorado e elogiado pelos Pandavas, Rukmi saudou-os em retorno e descansou por um tempo com suas tropas. E se dirigindo a Dananjaya, o filho de Kunti, no meio dos heróis lá reunidos ele disse, Se ó filho de Pandu, tu estás com medo, eu estou aqui para te prestar auxílio na batalha. A ajuda que eu te darei será insuportável por teus inimigos. Não há homem neste mundo que seja igual a mim em heroísmo. Eu matarei aqueles teus inimigos que tu, ó filho de Pandu, designares para mim. Eu matarei um daqueles heróis, Drona e Cripa, Ibisma e Karna. Ou que todos esses reis da terra fiquem à distância. Matando em batalha teus inimigos eu mesmo, eu te darei a terra. E ele disse isso na presença do rei Udishira o justo e de Kesava e na audição dos monarcas, reunidos e de todos os outros, no campo. Então lançando seus olhos em Vasudeva e no filho de Pandu o rei Udishira o justo, Dananjaya, o filho inteligente de Kunti sorridente. Mas em uma voz amistosa disse estas palavras, nascido da família de Kuru, sendo especialmente o filho de Pandu, citando Drona como meu preceptor. Tendo Vasudeva como meu aliado e possuindo, além disso, o arco chamado Gandiva. Como eu posso dizer que eu estou com medo? Oh herói, quando na ocasião da contagem do gado eu lutei com os Gandarvas Pó de Rosos, quem estava lá para me ajudar? Naquele combate terrível também com os deuses e os Danavas reunidos em grandes números em Kandava, quem foi meu aliado quando eu lutei? Quando também eu lutei com os Nivatakavashas e com aqueles outros Danavas chamados Kalaqueias, quem foi meu aliado? Quando, além disso, na cidade de Viratá eu lutei com os inumeráveis Kurus, quem foi meu aliado naquela luta? Tendo prestado meus respeitos, por causa da batalha, a Rudra, Sacra, Vaisravana, Iama, Varuna, Pavaka, Kripa, Drona e Madava. E manejando aquele resistente arco celeste de grande energia chamado Gandiva, e equipado com flechas inesgotáveis e armado com armas celestes. Como pode uma pessoa como eu, ó tigre entre homens, dizer, mesmo a, respeito de Indra armado com um raio, palavras como eu estou com medo? Palavras que privam alguém de todo o seu renome? Ó tu de armas poderosas, eu não estou com medo, nem tenho nenhuma necessidade da tua ajuda. Vai portanto, ou fica, como te agradar ou te for conveniente. Ouvindo essas palavras de Arjuna, Rukmi, levando com ele seu exército vasto como mar, se dirigiu então, ó touro da linhagem de Barata, até Duriodana. E o rei Rukmi, se dirigindo para lá, disse as mesmas palavras para Duriodana. Mas aquele rei orgulhoso de sua coragem o rejeitou da mesma maneira. Assim, ó rei, duas pessoas se retiraram da batalha, ou seja, o filho de Ruinni, Rama, de linhagem de Vrini, e o rei Rukmi. E depois que Rama tinha partido em sua peregrinação aos Tirtas, e o filho de Bismaká Rukmi tinha partido dessa maneira, os filhos de Pandu mais uma vez se sentaram para consultar uns com os outros. E aquele conclave presidido pelo rei Odeshira o Justo, cheio de monarcas numerosos, brilhava como firmamento coberto com corpos luminosos menores com a lua em seu meio. Já Namejaya disse, depois que os soldados tinham sido organizados dessa maneira para a batalha, no campo de Kuruxetra, o que ó touro entre os brâmanes, os cauravas fizeram então, incitados como eles foram pelo próprio destino? Vaisampayana disse, depois que os soldados, o touro da raça barata, tinham sido organizados assim em ordem de batalha, Dritaraschatra, ó rei, disse estas palavras para Sanjaya. Dritaraschatra disse, vem ó Sanjaya, conta-me com os detalhes mais completos tudo o que aconteceu no acampamento das tropas Kuru e Pandava. Eu considero o destino como superior, e o esforço inútil, pois embora eu compreenda as más consequências da guerra que levará somente à ruína, contudo eu sou incapaz de impedir o meu filho que se reguzija em jogar e considera a falsidade como sabedoria. Compreendendo tudo, eu ainda assim não sou capaz de assegurar o meu próprio bem-estar. Ó Suta, minha inteligência é capaz de ver os defeitos, das medidas, mas quando eu me aproximo de Duryodhana, essa minha inteligência se desvia, daquele caminho correto. Quando tal é o caso, ó Sanjaya, será aquilo que deve ser. De fato, o sacrifício do corpo físico em batalha é o dever louvável de todo Ksatria. Sanjaya disse, essa questão, ó grande rei, que tu formulaste, é de fato, digna de ti. Não cabe a ti, no entanto, imputar toda a culpa a Duryodhana somente. Ouve-me, ó rei, enquanto eu falo disso exaustivamente. Aquele homem que obtém infortúnio por seu próprio comportamento impróprio nunca deve atribuir a falha ao tempo ou aos deuses. Ó grande rei, aquele entre os homens que perpetra todas as ações mas merece ser morto por cometer aquelas ações. Afligidos com injúrias por causa da partida de dados, os filhos de Pandu, no entanto, com todos os seus, conselheiros suportaram quietamente todas aquelas injúrias, olhando, ó melhor dos homens, para o teu rosto somente. Ouve de mim detalhadamente, ó rei, sobre o massacre que está prestes a se realizar em batalha, de corcéis e elefantes e reis dotados de energia incomensurável. Ouvindo pacientemente, ó tu que és dotado de grande sabedoria, a respeito da destruição do mundo na batalha violenta que foi ocasionada, chega a esta conclusão e a nenhuma outra, ou seja, que o homem nunca é o agente de seus atos certos ou errados. De fato, como um mecanismo de madeira, o homem não é um agente, em tudo o que ele faz. A esse respeito, três opiniões são nutridas, alguns dizem que tudo é ordenado por Deus, alguns dizem que nossas ações são o resultado do livre-arbítrio, e outros dizem que nossas ações são o resultado daquelas das nossas vidas passadas. Houve então, portanto, com paciência, o mal que veio sobre nós. O Luka do Tagamana Parva Sanjaya disse, depois que os Pandavas de grande alma, ó rei, tinham acampado ao lado do Irãvati, os Kauravas também fixaram seus acampamentos. E o rei Duryodhana, tendo postado fortemente suas tropas e prestado homenagem a todos os reis, do seu lado, e plantado postos avançados e grupos de soldados para a proteção dos guerreiros, Kauravas, convocou aqueles soberanos de homens, ou seja, Karna e do Sazana e Sakuni, o filho de Suvala, e começou o Barata a se consultar com eles. E o rei Duryodhana, ó Barata, tendo primeiro se consultado com Karna, e em seguida, ó monarca, com Karna e seu próprio, irmão do Sazana, e o filho de Suvala todos juntos, então convocou, ó touro entre homens, o Luka e trazendo-o à sua presença em particular, disse a ele, ó rei, estas palavras, ó Luka, ó filho de um perito no jogo de dados, vai até os Pandavas e os Somakas. E indo para lá, repete estas minhas palavras, para Yudestira, na audição de Vasudeva. Esta batalha terrível entre os Kurus e os Pandavas, que era esperada desde muito tempo atrás, finalmente chegou. Aquelas palavras jactanciosas que Sanjaya trouxe para mim, no meio dos Kurus, que tu, com Vasudeva e teus irmãos mais novos, proferiste em rugido profundo, finalmente chegou a hora, ó filho de Kunti, de confirmá-las. Realizem, portanto, tudo o que vocês mesmos garantiram realizar. Para o filho mais velho de Kunti tu deves dizer, como minhas palavras, o seguinte, virtuoso como tu és, como tu podes então, com todos os teus irmãos com os Somakas, e os Kekaias, fixar teu coração na iniquidade. Como tu podes desejar a destruição do mundo, quando, como eu penso, tu deves ser o dissipador dos temores de todas as criaturas. Ó touro da raça barata, este esloca cantado antigamente por Pralada, quando seu reino tinha sido tirado à força dele pelos deuses, foi ouvido por nós, ó deuses. Aquela pessoa cujo estandarte de retidão está sem pleno alto. Mas cujos pecados estão sempre escondidos é citada como adotando o comportamento do gato, da história. Eu aqui repetirei para ti, ó rei, essa história excelente recitada por Narada para meu pai. Um gato malvado, ó rei, uma vez fixou residência nas margens do Ganges, abandonando todo o trabalho e com suas mãos erguidas, da mesma maneira de um devoto. Fingindo ter purificado seu coração, ele disse para todas as criaturas estas palavras, para inspirar confiança nelas, eu estou agora praticando a virtude. Depois de um longo tempo, todas as criaturas ouviparas depositaram confiança nele, e indo até ele todas juntas, ó monarca, todas elas elogiavam aquele gato. E adorado por todas as criaturas emplumadas, aquele devorador de criaturas aladas considerou seu propósito já realizado, como também o propósito de suas austeridades. E depois de mais algum tempo os ratos foram àquele lugar. E esses também todos viram que ele era um ser virtuoso engajado no cumprimento de votos, e orgulhosamente se esforçando em um grande ato. E tendo chegado a essa firme convicção, eles nutriram o seguinte desejo, ó rei, nós temos muitos inimigos. Que este, portanto, se torne nosso tio materno, e que ele sempre proteja todos os velhos e os jovens da nossa raça. E indo finalmente ao gato, todos eles disseram, pela tua graça nós desejamos vagar em felicidade. Tu és nosso abrigo benevolente, tu és nosso grande amigo. Por isso, todos nós nos colocamos sob tua proteção. Tu és sempre devotado à virtude, tu estás sempre empenhado na aquisição de virtude. Ó tu de grande sabedoria nos protege, portanto, como manejador do raio protegendo os celestiais. Assim abordado, ó rei, por todos os ratos, o gato respondeu a eles, dizendo, eu não vejo a compatibilidade destes dois, isto é, minhas buscas ascéticas e esta proteção. Que eu sou rogado a conceder. Eu não posso evitar, no entanto, fazer o bem a vocês em conformidade com seu pedido. Vocês todos, ao mesmo tempo, devem sempre obedecer as minhas palavras. Permanecendo como eu estou na observância de um voto rígido, eu estou enfraquecido pelas minhas práticas ascéticas. Eu, portanto, não vejo os meios de me mover de lugar para lugar. Vocês todos devem, portanto, me levar daqui todos os dias para a margem do rio. Dizendo, assim seja, os ratos então, ó touro da raça barata, transferiram todos os seus velhos e jovens para aquele gato. Então aquela criatura pecaminosa de alma perversa, se alimentando de ratos, gradualmente se tornou gordo e de boa cor e forte em seus membros. E assim, enquanto os ratos começaram a ser reduzidos em número, o gato começou a crescer em vigor e força. Então todos os ratos, se reunindo, disseram uns aos outros, nosso tio está diariamente se tornando robusto, enquanto nós estamos sendo diariamente reduzidos, em número. Então um certo camundongo dotado de sabedoria, chamado de Indica, disse, ó rei, estas palavras para o grande bando de ratos reunido lá, vão todos vocês à margem do rio juntos. Eu seguirei vocês, acompanhando o nosso tio. Excelente, excelente, eles disseram, e aplaudiram aquele de seu número. E todos eles fizeram exatamente como aquelas palavras de grave significado faladas por de Indica pareciam indicar. O gato, no entanto, não sabendo de tudo isso, comeu de Indica naquele dia. Todos os ratos então, sem perderem muito tempo, começaram a se aconselhar uns com os outros. Então um camundongo muito velho, chamado Kilika, disse estas palavras justas, ó rei, na presença de todos os seus parentes. Nosso tio não está realmente desejoso de ganhar virtude. Ele, como hipócrita, se tornou nosso amigo quando na verdade ele é nosso inimigo. De fato, as fezes de uma criatura que vive somente de frutas e raízes nunca contém pelo ou pele. Então, além disso, enquanto seus membros estão crescendo, nosso número está diminuindo. Além disso, o de Indica não foi visto por esses oito dias. Ouvindo essas palavras, os ratos fugiram em todas as direções. E aquele gato também de alma perversa voltou para o lugar de onde ele veio. Ó tu de alma pecaminosa, tu também és um praticante de tal comportamento felino. Tu te comportas em relação aos teus parentes da mesma maneira que o gato, da história, em relação aos ratos. Tuas palavras são de um tipo, e teu comportamento é de outro. Tua devoção à escritura e tua quietude de comportamento são só para exibição diante dos homens. Abandonando essa hipocrisia, ó rei, adota as práticas de um xatria e faze tudo o que alguém deve fazer como tal. Tu não és virtuoso, ó touro entre homens? Obtendo a terra por meio da destreza de teus braços, faze presentes, ou melhor dos baratas, para os brahmanês e para os espíritos dos teus antepassados falecidos como se deve. Procurando o bem daquela tua mãe que tem sido afligida com angústia por uma série de anos, seca as lágrimas dela, e concede honras a ela ao vencer, os teus inimigos, em batalha. Tu, com grande abjeção, solicitaste somente cinco aldeias. Até isso foi rejeitado por nós, pois como nós poderíamos ocasionar uma batalha, como poderíamos conseguir enfurecer os pandavas, era tudo o que nós procurávamos. Lembrando-te de que foi por tua causa que o pecaminoso Vidura foi expulso por nós, e que nós tentamos queimar vocês todos na casa de Laka, ser um homem agora. Vidura, no momento da partida de Krishna, de Upa Plavia para a corte Kuru, tu através dele comunicaste esta mensagem. A nós, ou seja, ouve, ó rei, eu estou preparado para a guerra ou paz. Saibas, ó monarca, que chegou a hora de lutar. Ó Yudishira, eu fiz todos esses preparativos em vista disso. O que um Ksatria considera como uma sessão, de boa sorte, mais apreciável do que a batalha. Tu nasceste na classe Ksatria. Tu também és conhecido no mundo. Tendo obtido também armas de drona e kripa, porque ó touro da raça barata, tu confias em Vasudeva que pertence à mesma ordem de vida que tu e que não é superior a ti em poder. Tu deves também dizer para Vasudeva na presença dos pandavas estas palavras, por tua própria causa como também pelos pandavas. Resiste a mim em batalha com todas as tuas forças. Assumindo mais uma vez aquela forma que tu assumiste antes na corte Kuru, avança com Arjuna contra mim, no campo. Um conjurador de truques ou ilusões pode, às vezes, inspirar terror. Mas em relação à pessoa que permanece armada para lutar, tais ilusões, em vez de inspirarem medo, somente provocam raiva. Nós também somos competentes por nossos poderes de ilusão, de ascender para o céu ou firmamento, ou penetrar na região inferior, ou na cidade de Indra. Nós também podemos expor várias formas em nosso próprio corpo. O grande ordenador traz todas as criaturas à submissão por um decreto de sua vontade, e nunca por meio de tal conjurador de truques. Tu sempre dizes, ou tu da linhagem de Vrini, estas palavras, isto é, fazendo os filhos de Dhritaraschatras serem mortos em batalha, eu concederei soberania incontestável aos filhos de Prita. Essas tuas palavras foram trazidas a mim por Sanjaya. Tu também disseste, saibam, ó Kauravas, que é com Arjuna, tendo a mim como seu segundo, que vocês provocaram hostilidades. Sinceramente aderindo a esse penhor, emprega a tua energia pelos Pandavas e luta agora em batalha com todas as tuas forças. Mostra-nos que tu podes ser um homem. É citado como estando realmente vivo aquele que tendo averiguado, a bravura de seus inimigos inspira aflição neles por recorrer à verdadeira virilidade. Sem nenhuma razão, ó Krishna, grande tem sido a tua fama espalhada no mundo. No entanto, logo será sabido que há muitos homens no mundo que são realmente eunucos embora possuidores dos sinais de virilidade. Um escravo de Kansa, especialmente como tu és, um monarca como eu nunca deve se cobrir em armadura contra ti. Diz-lhe, em seguida, repetidamente, de minha parte, ou Luca, para aquele estúpido e ignorante glutão bimazena, que é mesmo como um touro embora privado de chifres. Estas palavras, ó filho de Prita, tu te tornaste um cozinheiro, conhecido pelo nome de Valalha na cidade de Virata. Tudo isso é evidência da tua virilidade. Não deixes o voto que tu fizeste antes no meio da corte curu ser falsificado. Que o sangue de Dussazana seja bebido se tu és capaz. Ó filho de Kunti, tu muitas vezes disseste, eu matarei rapidamente os filhos de Dhritarachatra em combate. Agora chegou a hora de realizar isso. Ó Barata, tu mereces ser recompensado na arte culinária. A diferença, no entanto, é muito grande entre temperar comida e lutar. Luta agora, ser um homem. De fato, tu terás que jazer, carente de vida sobre a terra, abraçando a tua massa, ó Barata. A jactância a qual tu te entregaste no meio da assembleia é toda inútil, ó Brikodara. Dize, ó Luka, Paranakula, de minha parte, estas palavras. Luta agora, ó Barata, pacientemente. Nós desejamos, ó Barata, ver a tua coragem, tua reverência por Yudestira e teu ódio por mim. Recorda em sua totalidade os sofrimentos que Krishna tem sofrido. Em seguida, tu deves dizer estas minhas palavras para Sahadeva na presença dos monarcas. Reunidos, luta em batalha agora com todas as tuas forças. Lembra-te de todas as suas aflições. Dize em seguida de mim, Paravirata e Drupada, estas palavras. Desde o início da criação, escravos, mesmo dotados de grandes talentos, nunca puderam entender completamente seus mestres. Nem reis ricos têm sido sempre capazes de entender seus escravos. Este rei não merece louvor, possivelmente, sob tal crença. Vocês vêm contra mim. Juntos lutem, portanto, contra mim para efetuar a minha morte. E realizem os objetivos que vocês têm em vista, como também aqueles que os Pandavas têm. Dize também de mim, Paradrishadadjuna, o príncipe dos Panchalas, estas palavras. A hora agora chegou para ti e tu também chegaste à tua hora. Aproximando-te de drona em batalha tu saberás o que é bom para ti. Realiza o propósito do teu amigo. Realiza aquela façanha que é de realização difícil. Diz em seguida, repetidamente, de mim, ou Luka, para Sikandin, estas palavras, o poderosamente armado Kaurava, principal de todos os arqueiros, o filho de Ganga. Bisma, não te matará, sabendo que tu és apenas uma mulher. Luta agora sem nenhum medo. Realiza em batalha o que tu podes com todas as tuas forças. Nós desejamos ver a tua coragem. Vaisampayana continuou. Tendo dito isso, o rei Duryodhana deu risada. E se dirigindo ao Luka outra vez, ele disse, dize novamente para Dananjaya na audição de Vasudeva estas palavras, ó herói, ou nos derrotando governa este mundo, ou derrotado por nós jaze no campo, carente de vida, recordando os sofrimentos ocasionados por seu banimento do reino, as dores da sua estadia nas florestas, e a aflição de Krishna, seu homem, ó filho de Pandu, aquilo pelo qual uma dama Ksatria cria um filho está agora chegando. Mostrando, portanto, em batalha teu poder, energia, coragem, virilidade, e grande destreza e velocidade no uso de armas, satisfazem a tua ira. Afligido pela miséria e desanimado e exilado, de casa, por muito tempo, e expulso de seu reino, quem a cujo coração não se partiria? Quem há bem-nascido e bravo, e não cobiçoso da riqueza de outro, que não teria sua cólera excitada quando seu reino descendo de geração a geração é atacado? Realiza em atos aquelas palavras nobres que tu disseste. Alguém que só se gaba sem ser capaz fazer nada é considerado como um homem sem valor por aqueles que são bons. Recupera o teu reino e aquelas posses que são agora possuídas por teus inimigos. Esses dois são os propósitos que uma pessoa desejosa de guerra tem em vista. Mostra, portanto, a tua virilidade. Tu foste ganho, como um escravo no jogo de dados. Krishna foi levada por nós à Assembleia. Aquele que se considera um homem deve certamente mostrar sua ira por isso. Por doze longos anos tu ficaste exilado de casa nas florestas, e um ano inteiro tu passaste a serviço de Virata, lembrando-te das aflições do desterro do reino e da tua estadia nas florestas, como também daquilo que Krishna sofreu, seu homem. Mostra a tua ira em relação àqueles que repetidamente proferem palavras cruéis para ti e teus irmãos. De fato, cólera, como essa, consistirá em virilidade. Que tua raiva, teu poder e destreza e conhecimento, e tua agilidade de mão no uso de armas sejam mostrados. Luta, ó filho de Prita, e prova ser um homem. Os encantamentos em relação a todas as tuas armas foram realizados. O campo de Kuruxetra está livre de lama. Teus corcéis estão robustos e fortes. Teus soldados têm recebido seu pagamento. Com Kezava Portanto, como teu segundo, luta conosco. Sem enfrentar bisma até agora, por que tu te entregas a semelhantes jactâncias? Como um tolo que, sem ter subido as montanhas Gandhamadana, se gaba, de sua façanha imaginária, tu, ó filho de Kunti, estás te jactando da mesma maneira, seu homem. Sem ter vencido em batalha o invencível carna da classe Suta, ou Salha, o principal dos homens, ou Drona. O principal de todos os guerreiros poderosos e igual ao marido de Sashi em batalha, como tu podes, ó parta, cobiçar o teu reino. Ele que é um preceptor de conhecimento védico e da arte de manejar arco e flecha, ele que cruzou ambos aqueles ramos de conhecimento. Ele que é o mais importante em batalha e imperturbável. Como uma torre, aquele cuja força não conhece diminuição, aquele comandante de exércitos, Drona de grande refugência. A ele, ó parta, tu desejas em vão conquistar. Nunca foi ouvido que o pico Sumeru foi despedaçado pelo vento. Contudo até o vento levará Sumeru para longe, o próprio céu cairá na terra, os próprios yugas serão alterados em relação ao seu curso. Se o que tu me disseste se tornar verdadeiro. Que homem há desejoso de vida, seja parta, ou alguém mais, que tendo se aproximado daquele opressor de inimigos seria capaz de voltar para casa com o corpo intacto. Que pessoa há andando sobre a terra com seus pés, que enfrentado por Drona e Ibisma e atingido por suas flechas, escaparia da batalha com vida. Como uma hã que tem sua residência em um poço. Por que tu não és capaz de perceber o poder deste vasto exército de monarcas reunidos invencível, parecido com a própria hoste celeste, e protegido por esses senhores de homens, como a hoste celeste pelos próprios deuses, protegido como é pelos reis do leste, do oeste, do sul e do norte, pelos cambujas, os sacas, os casas, os salvas, os matsias, os curus do país do meio, os mleshas, os polindas, os dravidas, os andras, e os canxis. Essa hoste de muitas nações, pronta para a batalha, e parecendo a correnteza do Ganges que não se pode cruzar, ó tu de pouca inteligência, como tu podes, ó tolo, ousar lutar comigo quando posicionado no meio da minha hoste de elefantes. Tuas aljavas inesgotáveis, teu carro dado a ti por Agni, e teu estandarte celeste, ó partas, serão todos, ó barata, testados por nós em batalha. Luta, ó Arjuna, sem te gabar. Por que tu te entregas a tanta jactância? Sucesso em batalha resulta do método pelo qual ela é lutada. Uma batalha nunca é ganha por jactância. Se Oda Nanjaya, as ações neste mundo tivessem êxito por Basófia, todas as pessoas então teriam tido êxito em seus objetivos, pois quem não é competente para se gabar? Eu sei que tu tens Vasudeva como aliado. Eu sei que o teu Gandiva tem seis cúbitos completos de cumprimento. Eu sei que não há guerreiro igual a ti. Sabendo de tudo isso eu ainda retenho o teu reino. Um homem nunca obtém êxito por causa dos atributos de linhagem. É só o Ordenador Supremo que por seu decreto de vontade faz coisas, oxis, amigavelmente subservientes. Por esses treze anos eu tenho desfrutado da soberania enquanto vocês estavam chorando. Eu continuarei a governar da mesma maneira, matando-te com teus parentes. Onde estava o teu Gandiva então, quando tu foche feito escravo ganho em aposta? Onde, ó Falguni, estava força de Bhima então? A tua libertação então não veio nem de Bhima Zena, armado com massa, nem de te armado com Gandiva, mas da impecável Krishna. Foi ela, a filha da casa de Prichata, que libertou vocês todos, afundados em escravidão, engajados em ocupações dignas somente dos inferiores, e trabalhando como servidores. Eu caracterizei vocês todos como sementes de gergelim sem núcleo. Isso é verdade. Pois Parta, algum tempo depois, não usou uma trança quando vivia na cidade de Virata? Nos aposentos da cozinha de Virata, Bhima Zena estava fatigado por fazer o trabalho de um cozinheiro. Isso mesmo, ó filho de Prita, é evidência da minha coragem. Fugindo de um confronto, com quadris e tranças e fitas na cintura, tu mesmo amarrando teu cabelo estavas empenhado em ensinar as moças a dançar? É assim que Ksatriyas sempre infligem castigo em Ksatriyas. Por medo de Vasudeva, ou por medo de ti, ó Falguni, eu não desistirei do reino. Luta com Kezava como aliado. Nem ilusão, nem conjuração de truques, nem prestidigitação podem apavorar o homem armado dirigido para a luta. Por outro lado, esses provocam somente a sua ira. Mil Vasudevas, sem Falgunis, se aproximando de mim cujos braços e armas nunca avançam em vão certamente fugirão em todas as direções. Enfrenta a Bisma em combate, ou bate na colina com tua cabeça, ou atravessa só com a ajuda dos teus dois braços o oceano vasto e profundo. Com relação ao meu exército, ele é um verdadeiro oceano com o filho de Saradva como seu peixe grande, vive em Sati como sua cobra enorme, Bisma como sua correnteza de força imensurável, drona como seu jacaré inconquistável, carna e salva e salha seus peixes e redemoinhos. O soberano dos Canvojas sua cabeça, Equina emitindo fogo, Vriha de Vala suas ondas violentas, o filho de Somadata sua baleia, Yuyutsu e Durmarchana suas águas, Bagadata seu vento forte e Strutayus, o filho de Ridica seus golfos e baías, do Sazana sua corrente, Sushena e Chitrayuda seus elefantes aquáticos, hipopótamos e crocodilos, Jayadrata sua rocha, Submarina, Purumitra sua profundidade e Sakune suas margens. Quando, tendo mergulhado nesse oceano se movimentando com suas ondas inesgotáveis de armas, tu, por fadiga, fores privado de sentidos e tiveres todos os teus parentes e amigos mortos, então o arrependimento possuirá teu coração. Então também o teu coração se desviará do pensamento de governar a terra, como o coração de uma pessoa de atos impuros se desviando da esperança de céu. De fato, para te ganhar um reino para governar é tão impossível quanto alguém não possuidor de mérito assético alcançar o céu. Sanjaya disse, tendo alcançado o acampamento Pandava, o filho do jogador, o Luka, se apresentou perante os Pandavas e se dirigindo a Yudestira disse, tu és totalmente familiarizado com o que os enviados dizem. Não cabe a ti, portanto, ficar zangado comigo se eu somente repetir aquelas palavras que Duryodhana me instruiu a dizer. Ouvindo isso, Yudestira disse, tu não tens que temer, oh Luka. Diz-nos sem nenhuma ansiedade quais são as opiniões do cobiçoso Duryodhana de visão limitada. Então, no meio e na presença dos Pandavas ilustres e de grande alma, dos Rinjayas e de Krishna possuidor de grande renome, de Drupada com seus filhos, de Virata e de todos os monarcas, o Luka disse estas palavras. O Luka disse, isto mesmo é o que o rei Duryodhana de grande alma, na presença de todos os heróis Kuru, disse para ti. Ouve estas palavras, oh Yudestira. Tu foste derrotado nos dados e Krishna foi levada para a Assembleia. Nisto, uma pessoa que se considera um homem seria justificada em ceder à ira. Por 12 anos tu foste banido de casa para as florestas. Por um ano inteiro tu viveste a serviço de Virata. Lembrando-te da razão que há para a cólera, teu exílio, e a perseguição de Krishna, seu homem, oh filho de Pandu. Embora fraco, Bhima, porém, oh Pandava, fez um voto. Que ele, se capaz, beba o sangue de Dussazana. As tuas armas têm sido devidamente adoradas e suas divindades presidentes têm sido invocadas. O campo de Kurukshetra também está sem lama. As estradas estão planas. Teus corcéis estão bem alimentados. Empenha-te na batalha, portanto, no dia seguinte, conquesava como teu aliado. Sem ter ainda te aproximado Bisma em batalha, por que tu te entregas as jactâncias? Como um tolo que se gaba de sua intenção de subir as montanhas de Gandamadana, tu, oh filho de Kunti, estás te gabando em vão. Sem ter vencido em batalha o filho de Suta, Karna, que é invencível, e Salha, aquela principal das pessoas poderosas, e aqueles principais dos guerreiros que são iguais ao próprio marido de Sashi em combate? Por que, oh filho de Prita, tu desejas soberania? Um preceptor dos Vedas e no arco, ele alcançou o fim de ambos esses ramos de conhecimento. Tu, desejas inutilmente, oh filho de Prita, derrotar aquele líder de tropas? O ilustre Drona, que luta na vanguarda, é incapaz de ser agitado, e cuja força não conhece diminuição. Nós nunca ouvimos que as montanhas de Sumeru foram quebradas pelo vento. Mas o vento levará Sumeru para longe, o próprio céu cairá na terra, os próprios Yuga serão invertidos se o que tu me disseste realmente ocorrer. Quem é pegado à vida, lutando das costas de um elefante, ou de um cavalo, ou de um carro, voltaria para casa, são e salvo. Depois de ter enfrentado aquele opressor de inimigos, que criatura pisando a terra com seus pés escaparia com vida da batalha, tendo sido atacada por Drona e Ibisma, ou perfurada por suas flixas terríveis. Como uma rã dentro de um poço, porque tu não percebes a força dessa hoste reunida de monarcas, que parece a própria hoste celeste, e que é protegida por esses reis como os deuses protegendo a deles no céu, e que enxameando com os reis do leste, oeste, sul e norte, com camvojas, sacas, casas, salvas. Mat-si as curus do país do meio, blechas, polindas, dravidas, andras e canxis, de fato, com muitas nações, todas dirigidas para a batalha, impossível de atravessar como. A maré elevada do Ganges? O tolo de pouca compreensão, como tu podes lutar comigo enquanto eu estiver colocado no meio da minha tropa de elefantes? Tendo dito essas palavras para o rei Udeshira, o filho de Dharma, o Luka, virando seu rosto então em direção a Jishnu, disse a ele estas palavras, luta sem te gabar, ó Arjuna, por que tu te gabas tanto? Sucesso resulta da aplicação de método. Uma batalha nunca ganha por jactância. Se as ações neste mundo, ó Dananjaya, fossem bem-sucedidas somente por jactâncias, então todos os homens teriam êxito em seus objetivos, pois quem não é competente para se gabar, eu sei que tu tens Vasudeva como aliado. Eu sei que o teu Gandiva tem seis cúbitos completos de cumprimento. Eu sei que não há guerreiro igual a ti. Sabendo de tudo isso, eu ainda retenho o teu reino. Um homem nunca alcança êxito por consequência do atributo de linhagem. É só o Ordenador Supremo que por seu decreto torna, coisas hostis, amistosas e subservientes. Por esses treze anos eu tenho desfrutado da soberania, enquanto vocês estavam chorando. Eu continuarei a governar da mesma maneira, matando a ti com teus parentes. Onde estava o teu Gandiva então quando tu foche feito um escravo ganho nos dados? Onde, ó Falguni, estava a força de Bimazena então? A tua libertação então não veio nem de Bimazena armado com massa, nem de te armado com Gandiva, mas da impecável Krishna. Foi ela, a filha da casa de Prishata que libertou vocês todos, afundados em escravidão, engajados em ocupações dignas somente dos inferiores, e trabalhando como servidores. Eu caracterizei vocês como sementes de gergelim sem núcleo. Isso é realmente verdade, pois Parta não usou uma trança enquanto vivia na cidade de Virata? Nos apósentos da cozinha de Virata, Bimazena estava fatigado por fazer o trabalho de um cozinheiro. Isso mesmo, ó filho de Prita, é evidência da tua virilidade. Fugindo de um confronto, com tranças e fitas na cintura e amarrando teu cabelo em uma trança, tu foge empregado em ensinar as moças a dançar. É assim que Ksatrias sempre infligem punição em um Ksatriya. Por medo de Vasudeva, ou por medo de ti, ó Falguni, eu não desistirei do reino. Luta com Kezava como teu aliado. Nem ilusão, nem conjuração de truques, nem prestidigitação podem apavorar um homem armado preparado para lutar. Por outro lado, tudo isso provoca somente a sua ira. Mil Vasudevas, sem Falgunis, se aproximando de mim cuja pontaria e armas sempre são eficazes, fugirão em todas as daerções. Enfrenta abisma em combate, ou perfura as colinas com tua cabeça, ou atravessa com a ajuda dos teus dois braços o oceano vasto e profundo. Com relação ao meu exército, ele é um verdadeiro oceano com o filho de Sahadwati como seu peixe grande, vive em Sati, seu peixe menor, Vrihadvala suas ondas, o filho de Somadata sua baleia, bisma sua força imensa, drona seu jacaré inconquistável, carna e salha seus peixes e redemoinhos. Canvoja sua cabeça equina vomitando fogo, jaiadrata sua rocha submarina, purumitra sua profundidade, e durmarchana suas águas e sacune suas margens. Quando, tendo mergulhado nesse oceano se movimentando com suas ondas inesgotáveis de armas, tu por fadiga fores privado de teus sentidos, e tiveres todos os teus parentes e amigos mortos, então o arrependimento tomará conta do teu coração. Então o teu coração se desviará, ó parta, do pensamento de governar a terra como o coração de uma pessoa de atos impuros se desviando da esperança de céu. De fato, tu ganhares um reino para governar é tão impossível quanto alguém não possuidor de mérito assético alcançar o céu. Sanjaya disse, ó monarca, provocando mais ainda Arjuna que era como uma cobra de veneno virulento, por meio daqueles seus golpes verbais o Luka mais uma vez repetiu as palavras que ele tinha falado uma vez. Os Pandavas, diante de tal repetição, tinham sido suficientemente provocados, mas ouvindo aquelas palavras, uma segunda vez, e recebendo aquelas críticas através do filho do jogador, eles foram provocados além de resistência. Eles todos se levantaram, e começaram a esticar seus braços. E parecendo cobras de veneno virulento e enfurecidas, eles começaram a olhar uns para os outros. E Bimazena, com o rosto para baixo e respirando pesadamente como uma cobra, começou a olhar obliquamente para Kesava, dirigindo os cantos vermelhos vivos de seus olhos em direção a ele. E vendo o filho do Deus do Vento muito atormentado e extremamente provocado com raiva, ele da linhagem de Dasalha se dirigiu sorridente ao filho do jogador e disse, parte daqui sem a demora de um instante, ó filho do jogador, e dize para Suiodana estas palavras, as tuas palavras foram ouvidas e o sentido compreendido. Que se realize aquilo que tu desejas. Tendo dito isso, ó melhor dos monarcas, Kesava de braços fortes olhou mais uma vez para Yudhisthira dotado de grande sabedoria. Então no meio e presença de todos os rinjayas, de Krishna possuidor de grande fama, de Drupada com seus filhos, de Virata, e de todos os reis, lá reunidos, o Luca mais uma vez repetiu para Arjuna as palavras que ele tinha dito, provocando-o ainda mais por isso, como alguém incomodando uma cobra colérica de veneno virulento por meio de uma estaca. E ele também disse para todos eles, ou seja, Krishna e outros, aquelas palavras que Duryodhana o tinha instruído a dizer. E ouvindo aquelas palavras duras e muito desagradáveis proferidas por o Luca, Parta ficou muito irritado e limpou o suor de sua testa. E vendo Parta, ó rei, naquela condição, aquela, assembleia de monarcas não pode tolerar isso em absoluto. E por causa daquele insulto a Krishna e a Parta de grande alma, os guerreiros em carros dos Pandavas ficaram muito agitados. Embora dotados de grande firmeza mental, aqueles tigres entre homens começaram a queimar de raiva. Idrisha Dadjuna e Sikandin e aquele poderoso guerreiro em carro, Satyaki, e os cinco irmãos Kekaya, e o Rakshasa Gatotasha, os filhos de Draupadi e Abhimanyu, e o rei Idrish Takaketu e Bimazena, dotado de grande bravura, e aqueles poderosos guerreiros em carros, os gêmeos, pularam de seus assentos com seus olhos vermelhos de raiva, agitando seus belos braços enfeitados com pasta vermelha de sândalo e ornamentos de ouro. Então Vrikodara, o filho de Kunti, entendendo seus gestos e ânimos, se levantou de um salto de seu assentô, e rangendo seus dentes, e lambendo com a língua aos cantos da boca, e queimando de raiva, e apertando suas mãos e girando seus olhos ferozmente, disse estas palavras para o Luka. Tolo e ignorante, agora foram ouvidas tuas palavras que Duriodana disse para ti com o objetivo de nos provocar como se nós fossemos um grupo de imbecis. Ouve agora as palavras que eu digo e que tu deves repetir para o inacessível Suiodana no meio de todos os satrias e na audição do filho de Suta e de Sakuni de coração mau. Nós sempre procuramos gratificar nosso irmão mais velho. Foi por isso, oto de comportamento pecaminoso, que nós toleramos as tuas ações. Tu não concede raz isso como muito venturoso para ti? Foi somente para o bem da nossa família que o rei Udeshira o justo, dotado de grande inteligência, enviou Rishikes aos Kurus para ocasionar a paz. Impelido pelo destino, sem dúvida, tu queres ir para a residência de Yama. Vem, luta conosco. Isso, no entanto, sem dúvida vai se realizar amanhã. Eu, de fato, fiz votos de matar a ti com teus irmãos. Ó tolo pecaminoso, não nutras a menor dúvida, pois será como eu prometi. O próprio oceano, a residência de Varuna, pode de repente ultrapassar seus continentes. As próprias montanhas podem se partir, contudo as minhas palavras nunca podem ser falsas. Se o próprio Yama, ou Kovera, ou Hudra te ajudarem, os Pandavas ainda assim realizarão o que eles prometeram. Eu certamente beberei o sangue de Dussazana segundo a minha vontade. E eu também prometo que qualquer Ksatria que se aproxime de mim com raiva, mesmo que ele venha com o próprio Bisma na dianteira, eu o enviarei para a residência de Yama. Aquilo que eu disse no meio de uma assembleia Ksatria sem dúvida será verdadeiro. Eu juro pela minha alma. Ouvindo essas palavras de Bimazena, o colérico Saradeva também, com olhos vermelhos de raiva disse estas palavras na presença das tropas, reunidas, palavras que ficaram bem naquele herói orgulhoso. E ele disse, ouve, ó pecaminoso, as palavras que eu profiro e que devem ser repetidas para o teu pai. Uma divergência nunca teria ocorrido entre nós e os Kurus se Dritarachatra não tivesse relacionamento contigo, de ações pecaminosas e o exterminador da tua própria família. Tu nasceste como uma encarnação da disputa para a destruição do mundo inteiro como também para a destruição da linhagem de Dritarachatra. Desde o nosso nascimento, ou Luca, aquele teu pai pecaminoso sempre procurou nos fazer injúria e mal. Eu desejo alcançar a margem oposta dessa relação hostil. Matando-te primeiro diante dos próprios olhos de Sakune, eu então matarei o próprio Sakune na vista de todos os arqueiros. Ouvindo essas palavras de Bima e Saradeva, Falguni sorridente se dirigiu a Bima, dizendo, ó Bimazena, aqueles que provocaram hostilidades contigo não podem viver. Embora eles possam morar alegremente em suas casas, aqueles tolos, contudo estão enredados nas malhas da morte. Ó melhor dos homens, o Luca não merece ser abordado severamente por ti. Qual erros enviados cometem, repetindo como eles fazem somente o que eles são instruídos, a dizer. E tendo se dirigido dessa maneira a Bima de bravura terrível. Aquele herói de braços fortes então se dirigiu aos seus aliados heróicos e simpatizantes encabeçados por Drishadadimna, dizendo, vocês ouviram as palavras do filho pecaminoso de Dritarachatra em censura a Vasudeva e especialmente a mim. E ouvindo-as vocês estão cheios de raiva porque vocês nos desejam bem. Mas pelo poder de Vasudeva e seus esforços, eu não considero nem todos os Ksatriyas da Terra juntos. Com sua permissão eu agora comunicarei para o Luca qual é a resposta àquelas palavras, o que de fato, ele deve dizer para Duriodana. Quando chegar amanhã, posicionado na dianteira da minha divisão, eu darei a resposta a essas palavras através do Gandiva, pois aqueles que são eunucos respondem em palavras. Ouvindo isso, todos aqueles melhores dos reis aplaudiram Dananjaya, surpresos pela simplicidade daquela resposta. O rei o destira ao justo, então, tendo falado brandamente a todos os reis cada um de acordo com sua idade e como cada um merecia disse finalmente. Para o Luca estas palavras para que ele pudesse levá-las para Duriodana. E o destira disse, nenhum bom rei deve tolerar pacientemente um insulto. Tendo até agora ouvido o que tu tinhas a dizer, eu agora te direi qual é minha resposta. Tendo ouvido então, o melhor da linhagem de Barata, aquelas palavras de Duriodana e o destira, aquele touro da raça Barata. Com olhos muito vermelhos de raiva e suspirando como uma cobra de veneno virulento, lambendo os quintos da boca com a língua como se inchando com cólera, e lançando seus olhos em Janardana e em seus próprios irmãos, disse para o Luca estas palavras eram repletas de suavidade e energia. E sacudindo seus braços massivos ele disse para o filho do jogador, vai, ou Luca, e disse para Duriodana, aquele ingrato, a encarnação de mente perversa das hostilidades. Aquele patife infame de sua linhagem, estas palavras, ó patife pecaminoso, tu sempre te comportaste com desonestidade para com os Pandavas. O tolo pecaminoso, aquele que mostra sua coragem confiando em sua própria força e convoca seus inimigos, para a batalha, e cumpre as suas próprias palavras, ele mesmo é um homem da classe Ksatria. Se um Ksatria, ó canalha pecaminoso, e nos convoca para a batalha. Ó infame da tua raça, não venhas para a batalha colocando em tua dianteira outros a quem nós professamos respeitou. Ó Kaurava, confiando em teu próprio poder e naquele dos teus servos convoca os filhos de Prita para a batalha. Sexatria de todas as maneiras. Aquele que convoca seus inimigos confiando no poder de outros, ele mesmo incapaz de recebê-los é de fato, um eunuco. Tu, no entanto, pensas grandemente sobre ti mesmo confiando no poder de outros. Sendo fraco e incapaz, por que então tu ruges assim, em palavras, para nós? Krishna disse, as minhas palavras também, ó filho do jogador, devem ser comunicadas para Suyodhana. Que chegue para ti aquela manhã na qual a batalha vai se realizar. Ó tu de alma má, seu homem. Ó tolo, tu pensas. Janardhana não lutará, já que ele foi escolhido pelos Pandavas para agir somente como um quadrigário, assim tu não estás alarmado. Isso, no entanto, não será, nem por um momento. Se a minha ira for excitada, eu posso então destruir todos os reis, reunidos por ti, como um fogo consumindo uma pilha de palha. Por ordem de Yudeshira, no entanto, eu só cumprirei as funções de quadrigário para Falguni de grande alma, de sentido sob controle total e que sozinho, entre nós dois, lutará. Se tu fugires além dos limites dos três mundos, se tu mergulhares nas profundidades da terra, tu verás, mesmo nesses locais, o carro de Arjuna amanhã de manhã. Tu pensas que as palavras de Bhima foram faladas em vão, mas saibas que o sangue de Dussazana já foi bebido. Saibas também que embora tu tenhas proferido tais palavras zangadas e perversas, contudo nem Parta, nem o rei Yudeshira, nem Bhima Zena, nem algum dos gêmeos tem a mínima consideração por ti. Sanjaya disse, tendo ouvido aquelas palavras de Duryodhana, Gudakesha de grande renome olhou para o filho do jogador com olhos extremamente vermelhos. E olhando para Kezava também e sacudindo seus braços massivos, ele se dirigiu ao filho do jogador, dizendo, aquele que, confiando em sua própria força convoca seus inimigos e luta com eles destemidamente a concede errado como um homem. Aquele, no entanto, que confiando na força de outros convoca seus inimigos é um Ksatria infame. Por sua incapacidade, ele é considerado como o mais inferior dos homens. Confiando na força de outros tu, ó Duryodhana, sendo tu mesmo um covarde, desejas ainda, ó tolo, repreender teus inimigos. Tendo instalado Bhima, o mais velho de todos os Ksatrias, cujo coração está sempre inclinado a fazer o que é bom, que tem todas as suas paixões sob controle, e que é dotado de grande sabedoria no comando das tuas tropas e o feito sujeito à morte certa, tu te gabas. Ó tu de mente perversa, teu objetivo, ao fazer isso, é totalmente conhecido por nós, ó infame da tua raça. Tu fizeste isso acreditando que os filhos de Pandu, por bondade, não matarão o filho de Ganga. Saibas, no entanto, ó filho de Dhritarachatra, que eu matarei aquele bisma primeiro na visão de todos os arqueiros, confiando em cuja força tu te entregas a tais jactâncias. Ó filho do jogador, indo, daqui, até os baratas e te aproximando de Duryodhana, o filho de Dhritarachatra, dize a ele que Arjuna disse, que assim seja, depois que esta noite tiver passado o confronto violento de armas se realizará. De fato, bisma de poder inexaurível e que há de refirmemente a verdade disse para ti no meio dos Kuru's estas palavras, eu matarei o exército dos Srinjaias e os Salveyas. Que essa seja a minha tarefa. Exceto Drona eu posso matar o mundo inteiro. Tu não precisas, portanto, nutrir nenhum medo dos Pandavas. Por causa disso, tu, Oduryodhana, consideras o reino como teu e pensas que os Pandavas mergulharam em angústia. Tu te enxeste de orgulho por isso. Tu não vês, no entanto, o perigo que está em ti mesmo. Eu matarei primeiro, portanto, em batalha, diante dos teus próprios olhos bisma, o mais velho dos Kuru's. Ao nascer do sol, amanhã, na vanguarda das tropas, com estandartes e carros, protijam aquele líder de suas tropas firme em suas promessas. Eu irei, com minhas flechas, derrubar a ele que é seu refúgio de seu carro diante dos olhos de vocês todos. Quando amanhã chegar, Suyodhana saberá o que é Sigabar, vendo o avô coberto pelas minhas flechas. Tu, ó Suyodhana, logo verás o cumprimento daquilo que Bimazena com raiva disse, no meio da assembleia, para teu irmão, aquele homem de visão limitada, do Sazana, ligado à iniquidade e sempre brigão, de mente má, e cruel em comportamento. Tu logo verás os efeitos terríveis da vaidade e orgulho, da cólera e arrogância, da jactância e crueldade, palavras mordazes e ações, da aversão à retidão e pecaminosidade, e de falar mal de outros, de desobedecer aos conselhos dos idosos, da visão oblíqua, e de todas as espécies de vícios. A escória da humanidade, como tu podes, o tolo, esperar por vida ou reino se eu, tendo Vasudeva como meu segundo, ceder à raiva. Depois que Bisma e Drona tiverem sido aquietados e depois que o filho de Suta tiver sido derrotado, tu estarás sem esperança de vida, reino e filhos. Sabendo do massacre de teus irmãos e filhos, e atingido mortalmente por Bimazena, ó Suyodhana, tu te lembrarás de todos os teus crimes. Dize a ele, ó filho do jogador, que eu não prometo uma segunda vez. Eu digo a ti realmente que tudo isso será verdade. Partindo daqui, ó Luca, dize, ó Senhor, estas minhas palavras para Suyodhana. Não cabe a te compreender meu comportamento pela luz do teu próprio. Saibas que a diferença entre a tua conduta e a minha, a qual é exatamente a diferença entre a verdade e a mentira. Eu não desejo ferir nem insetos e formigas. O que eu direi, portanto, de eu alguma vez desejar ferir meus parentes? Ó Senhor, foi por isso que cinco aldeias somente foram solicitadas por mim. Por que, ó tu de mente perversa, tu não vês a calamidade terrível que te ameaça? Tua alma dominada pela luxúria, tu te gabas por falha de compreensão. É por isso também que tu não aceitaste as palavras benéficas de Vasudeva. Qual a necessidade agora de muita conversa? Luta, contra nós, com todos os teus amigos. Dize, ó filho do jogador, para o príncipe Kuru que sempre faz o que é injurioso para mim, estas palavras também. As tuas palavras foram ouvidas, seu significado também foi entendido. Que seja como tu desejas. Ó filho de um rei Bimazena então mais uma vez disse estas palavras, ou Luca, dize estas palavras minhas para sua Yodana de mente pecaminosa, enganador e injusto, que é uma encarnação do pecado que é ligado a fraude, e cujo comportamento é extremamente mal. Tu terás que morar no estômago de um urubu, ou em Ashinapura. Ó escória da espécie humana, eu seguramente cumprirei a promessa que eu fiz no meio da Assembleia. Eu juro em nome da verdade, matando do Sazana em batalha, eu beberei seu sangue vital. Matando também os teus outros, irmãos, eu esmagarei tuas próprias coxas. Sem dúvida, ó Suyodana, eu sou o destruidor de todos os filhos de Dritarachatra, como a Bimanil é de todos os príncipes mais jovens. Eu, por meus feitos, recompensarei todos vocês. Ouve mais uma vez a mim. Ó Suyodana, matando-te com todos os teus irmãos, eu baterei no topo da tua cabeça com meu pé na visão do rei Udashira o justo. Na Kula, então, ó rei, disse estas palavras, ou Luca, dize para o filho de Dritarachatra, Suyodana, da família de Kuru, que todas as palavras proferidas por ele agora foram ouvidas e seu sentido compreendido. Eu farei, ó Kaurávia, tudo o que tu me recomendaste fazer. E Sahadeva também, ó monarca, disse estas palavras de grave significado, ó Suyodana, será tudo como tu desejas. Tu terás que te arrepender, ó grande rei, junto com teus filhos, parentes e conselheiros, assim como tu estás agora te gabando alegremente por causa dos nossos sofrimentos. Então Virata e Drupada, ambos veneráveis em idade, disseram estas palavras para o Luca, é mesmo nosso desejo nos tornarmos escravos de uma pessoa virtuosa. Se no entanto nós somos escravos ou mestres será conhecido amanhã, como também quem possui qual virilidade. Depois deles, se Kandim disse estas palavras para o Luca, tu deves dizer para o rei Duryodana que é sempre viciado em pecaminocidade estas palavras, vê, ó rei, qual ato bravio será cometido por mim em batalha. Eu matarei teu avô em seu carro, confiando em cuja destreza tu está certo de sucesso em batalha. Sem dúvida, eu fui feito pelo criador de grande alma para a destruição de Bisma. Eu seguramente matarei Bisma na vista de todos os arqueiros. Depois disso, Drishadadina também disse para o Luca, o filho do jogador, estas palavras, dize para o príncipe Suyodana estas minhas palavras, eu matarei Drona com todos os seus seguidores e amigos. E eu farei uma façanha a qual Ninogain nunca mais fará. O rei Udeshira mais uma vez disse estas palavras nobres repletas de clemência, ó monarca, eu nunca desejo o massacre de meus parentes. Ó tu de mente má, é por causa do teu erro que tudo isso indubitavelmente acontecerá. Eu naturalmente terei que sancionar o cumprimento de suas grandes façanhas por todos esses, ao meu redor. Parte daqui, ó Luca, sem demora, ou fica aqui, ó Senhor, pois, abençoado sejas, nós também somos teus parentes. O Luca então, ó rei, recebendo a permissão de Udeshira, o filho de Dharma, foi para onde o rei Suyodana estava. Assim abordado, o filho do jogador, mantendo cuidadosamente em mente tudo o que ele tinha ouvido, voltou ao lugar do qual ele tinha vindo. E chegando lá, ele relatou integralmente para o vingativo do Uryodana tudo o que Arjuna tinha lhe ordenado. E ele também comunicou fielmente para o filho de Drita Hashra as palavras de Vasudeva, de Bhima, do rei Udeshira o justo, de Nakula e Virata e Drupada, Obarata e as palavras de Sahadeva e Drishadadyuna e Sikandi, e as palavras que também foram faladas, posteriormente por Kezaba e Arjuna. E tendo escutado as palavras do filho do jogador, Duriodana, aquele touro da linhagem de Barata, ordenou que do Sazana e Karna e Sakuni, Obarata, e as suas próprias tropas e as tropas dos aliados e todos os reis, reunidos, se organizassem em divisões e ficassem prontos para a batalha antes do nascer do sol, na manhã seguinte. Mensageiros então, instruídos por Karna e subindo rapidamente em carros e camelôs e éguas e bons corceis dotados de grande velocidade, percorreram rapidamente o acampamento. E ao comando de Karna eles promulgaram a ordem Organizem-se antes do nascer do sol amanhã. Sanjaya disse, tendo escutado as palavras de Uluca e Udeshira, o filho de Kunti, moveu seu exército encabeçado por Drishadadyuna e outros. E aquele vasto exército comandado por Drishadadyuna, composto de quatro tipos de tropas, ou seja, soldados de infantaria e elefantes e carros e cavalaria terrível e impassível como a própria terra e protegido por poderosos guerreiros em carros liderados por Bimazena e Arjuna, podia ser comparado ao vasto oceano repousando em tranquilidade. E na chefia daquela vasta força estava aquele arqueiro poderoso, o príncipe dos Panchalas, invencível em batalha, Drishadadyuna, desejoso de obter drona como adversário. E Drishadadyuna começou a escolher combatentes, do seu próprio exército, para colocá-los contra guerreiros específicos da força hostil. E ele deu ordens para seus guerreiros em carros, condizentes à sua força e coragem. E ele colocou Arjuna contra o filho de Suta, Karna Bima contra Duriodana, Drish Takaketu contra Salya, Utamaujas contra o filho de Gautama, Kripa, Nakula contra Krita Varman e Uyudana contra o soberano dos Sindus, Jayadrata. E ele colocou Sikandhi na vanguarda, colocando-o contra Bisma. E ele incitou Sahadeva contra Sakune, e Shekitana contra Sala, e os cinco filhos de Draupadi contra os Trigartas. E ele instigou o filho de Subhadra, Abhimanyu contra Vrishazena, o filho de Karna, e também contra todo o restante dos reis. Pois ele considerava Abhimanyu superior ao próprio Arjuna em batalha. E distribuindo seus guerreiros dessa maneira, individualmente e coletivamente, aquele arqueiro poderoso sou, da cor do fogo ardente, manteve drona como a sua própria parte. E aquele líder de líderes de tropas, o arqueiro poderoso e inteligente Drishadadimna, tendo organizado suas tropas devidamente, esperou pela batalha com o coração firme. E tendo organizado os combatentes dos Pandavas como indicado acima, ele esperou com mente serena, no campo para assegurar a vitória para os filhos de Pandu. Ratatirata Sankhia Parva, Dritarastra disse, depois que Falguni prometeu matar Bisma em batalha, o que os meus filhos maus encabeçados por Duriodana fizeram? Ai, eu já vejo meu pai, o filho de Ganga, morto em batalha por aquele arqueiro de pulso firme, Parta, tendo Vasudeva como seu aliado. E o que também aquele arqueiro poderoso, aquele principal dos batedores, Bisma, dotado de sabedoria incomensurável, disse ao ouvir as palavras de Parta? Tendo aceitado também o comando dos Kauravas, o que aquele principal dos guerreiros, o filho de Ganga, de inteligência e destreza excelentes, fez? Vaisampayana continuou assim questionado, Sankhia contou a ele tudo acerca do que aquele mais velho dos Kurus, Bisma de energia incomensurável, tinha dito. Sankhia disse, ó monarca, obtendo o comando, Bisma, o filho de Santanu, disse estas palavras para Duryodhana, alegrando-o muito, reverenciando o líder das forças celestes. Com o mar armado com a lança, eu serei, sem dúvida, o comandante do teu exército hoje. Eu sou bem versado em todos os assuntos poderosos, como também em vários tipos de formações de combate. Eu sei também como fazer soldados regulares cumprirem seus deveres. Na questão da marcha das tropas e em organizá-las em combates e retirada, eu sou tão bem versado, ó grande rei, quanto Vraspati, o preceptor dos celestiais é. Eu conheço todos os métodos de organizar exércitos predominantes entre os celestiais, Gandharvas e seres humanos. Com esses eu confundirei os Pandavas. Que a ansiedade do teu coração seja dissipada. Eu lutarei com o inimigo, protegendo devidamente o teu exército e segundo as regras da ciência militar, ó rei, que a febre do teu coração seja dissipada. Ouvindo essas palavras do Ryodana disse, ó filho de Ganga de armas poderosas, eu te digo realmente, eu não temo nem de todos os deuses e azuras juntos. Quanto menor, portanto, é o meu medo quando tu invencível te tornaste o líder das minhas tropas e quando aquele tigre entre homens, Drona, também espera desejosamente pela batalha. Quando vocês dois, os mais importantes dos homens, estão dedicados a lutar ao meu lado, a vitória, não só isso. Até a soberania celeste não pode seguramente ser inalcançável por mim. Eu desejo, no entanto, ó Kaurava, saber quais entre todos os guerreiros do inimigo e os meus devem ser contados como ratas e quais como atiratas. Tu, ó avô, conheces bem a destreza dos combatentes do inimigo e também dos nossos. Eu desejo saber isso com todos estes senhores da terra. Bisma disse, ouve, ó filho de Gandari, ó rei dos reis, a contagem de ratas no teu próprio exército. Ouve, ó rei, quem são os ratas e quem são os atiratas. Há no teu exército muitos milhares, muitos milhões e muitas centenas de milhões de ratas. Escuta, no entanto, a mim enquanto eu cito somente os principais. Primeiramente, com teu povo de irmãos incluindo o do Sazana e outros, tu és o principal dos ratas. Todos vocês são hábeis em golpear, e competentes em cortar carruagens e perfurar. Todos vocês são condutores talentosos de carruagens quando sentados na cabina do motorista, e guias talentosos de elefantes quando sentados nos pescoços daqueles animais. Todos vocês são inteligentes golpeadores com massas e dardos farpados e espadas e escudos. Vocês são talentosos com armas e competentes em exercer cargos de responsabilidade. Vocês todos são discípulos de Drona e de Kripa, o filho de Saradva, em flechas e outras armas. Ofendidos pelos filhos de Pandu, esses Dhartarachatras, dotados de energia, seguramente matarão em batalha os teus panchalas irresistíveis em combate. Então, ó principal dos baratas, venho eu, o líder de todas as tuas tropas, que exterminarei teus inimigos, subjugando os Pandavas. Não cabe a mim falar dos meus próprios méritos. Tu me conheces. O principal de todos os manejadores de armas, o chefe Boja Krita Varman, é Atirata. Sem dúvida, ele realizará o teu propósito em batalha. Incapaz de ser humilhado por pessoas talentosas com armas, atirando ou arremessando suas armas a uma grande distância, em um severo golpe ardor, ele destruirá as tropas do inimigo como o grande Indra destruindo os Danavas. O soberano dos Madras, o poderoso Arqueiro Sahlia, é, como eu penso, um Atirata. Aquele guerreiro se gaba como a altura de Vasudeva em toda batalha que ele luta. Tendo abandonado os filhos da sua própria irmã, aquele melhor dos reis, Sahlia, se tornou teu. Ele enfrentará em batalha os Maharatas do Partido Pandava, inundando o inimigo com suas flixas parecendo as próprias ondas do mar. O poderoso Arqueiro Buris Ravas, o filho de Somadatta, que é talentoso com armas e é um dos teus amigos bem intencionados, é um líder de líderes de divisões de carros. Ele certamente fará uma grande destruição entre os combatentes dos teus inimigos. O rei dos Sindus, o monarca, é, em meu julgamento, igual a dois ratas. Aquele melhor dos guerreiros em carros lutará na batalha, mostrando grande bravura. Humilhado, ó rei, pelos Pandavas na ocasião em que ele sequestrou Draupadi, e mantendo aquela humilhação em mente, aquele matador de heróis Oxis lutará por ti. Tendo praticado depois disso, ó rei, as austeridades mais severas, ele obteve um benefício de aquisição muito difícil, para enfrentar os Pandavas em batalha. Aquele tigre entre os guerreiros em carros, portanto, lembrando-se de sua antiga hostilidade, ó senhor, lutará com os Pandavas em batalha, indiferente à sua própria vida que é tão difícil de sacrificar. Bisma disse, Sudachina, o soberano dos Canvojas, em minha opinião é igual a um único rata. Desejando o sucesso do teu objetivo, ele certamente lutará com o inimigo em batalha. Ó melhor dos reis, os Cauravas verão a destreza daquele leão entre os guerreiros em carros empregada para ti, igual aquela do próprio Indra em batalha. Com relação ao exército de carros desse rei, ó monarca, aqueles batedores de ímpeto feroz, os Canvojas cobrirão uma grande área como um bando de gafanhotos. Vindo, da província de Matimati e Nila, equipado com armadura azul, é um dos teus ratas. Com seu exército de carros ele causará uma grande destruição entre teus inimigos. Ó filho, ele teve hostilida Desconsarradeva. Ó rei, ele continuamente lutará por ti, ó tu da linhagem de Kuru. Talentoso em batalha e de energia e destreza bravias, os príncipes Vinda e Anuvinda de Avante são ambos considerados como excelentes ratas. Esses dois heróis entre homens destruirão as tropas dos teus inimigos com massas e dardos farpados e espadas e flechas longas e dardos lançados de suas mãos. Como um par de líderes, elefantes, se divertindo no meio de suas manadas, esses dois príncipes, o monarca, ansiosos pela batalha, percorrerão o campo, cada um como o próprio Yama. Os cinco irmãos, reais de Trigarta, são, em minha opinião, todos os mais importantes dos ratas. Os filhos de Prita provocaram hostilidades com eles na cidade Virata naquela ocasião, bem conhecida. Como Macaras enormes, ó rei, agitando a corrente do Ganges encrespada com ondas altas, eles agitarão as tropas dos partas em batalha. Todos os cinco, ó rei, são ratas, tendo Satyarata, entre eles, como principal. Lembrando-se dos males infligidos a eles antigamente por aquele filho de Pandu que é o irmão mais novo de Bhima, quando o último, ó Baratá, em seu carro puxado por corcéis brancos estava empenhado, ó monarca, em subjugar todos os reis da terra, eles certamente se esforçarão bravamente em batalha. Enfrentando muitos Maharatas principais dos arqueiros, líderes de Ksatrias, do lado dos partas, eles sem dúvida os matarão. Teu filho Lakmana e o filho também de Dussazana, aqueles tigres entre homens são ambos guerreiros que não recuam em batalha. No início da juventude de membros delicados, dotados de grande energia, aqueles dois príncipes bem versados em batalhas e capazes de liderar a todos. Aqueles tigres entre os kurus, aqueles guerreiros em carros, são, eu penso, dois dos nossos melhores ratas. Dedicados aos deveres da classe Xatria, aqueles dois heróis realizarão grandes façanhas. Dandadara, ó monarca, é, ó touro entre homens, igual a um único rata. Protegido pelos seus próprios soldados, ele lutará em batalha por Tchê. Dotado de grande ímpeto e destreza, o rei Vrihradvala, o soberano dos Kozalas, é, em minha opinião, ó senhor, igual a um rata. Bravo com armas, esse poderoso arqueiro, dedicado ao bem dos dritarachatras, se esforçará poderosamente em batalha, alegrando seus próprios amigos. Kripa, o filho de Saradva é, ó rei, um líder de líderes de tropas de carros. Indiferente até a vida que é tão preciosa, ele consumirá teus inimigos. Nascido em uma moita de urzes como filho daquele sábio formidável, ou seja, o preceptor Gautama, também chamado de Saradva, ele é tão invencível como o próprio Kartikeya. Consumindo guerreiros incontáveis armados com várias armas e arcos, ó senhor, ele vagueará pelo campo de batalha como um fogo ardente. Bisma disse, este teu tio materno Sakune é, ó rei, igual a um único rata. Tendo feito as, atuais hostilidades, e romperem com os filhos de Pandu, ele lutará. Não há dúvida disso. Suas tropas são irresistíveis quando avançam para a batalha. Armados com vários tipos de armas em abundância, em velocidade eles são iguais ao próprio vento. O arqueiro poderoso, Asvatamem, que é filho de Drona supera todos os arqueiros. Familiarizado com todos os modos de guerra, e de armas imbatíveis, ele é o Maharata. Como manejador do Gandiva, as flechas desse guerreiro, disparadas de seu arco, seguem em uma linha contínua, tocando umas às outras. Se ele desejar, esse Maharata é capaz de destruir os três mundos. Engajado em austeridades em seu eremitério, ele por meio dessas aumentou sua fúria e energia. Possuidor de grande inteligência, ele foi favorecido por Drona com, o presente de todas as armas celestes. Há, no entanto, o touro da raça Barata, um grande defeito nele pelo qual, o melhor dos reis, eu não o considero nem como um rata nem um Maharata. Esse homem regenerado é extremamente apegado à vida, a vida sendo muito preciosa para ele. Entre os guerreiros de ambos os exércitos não há ninguém que possa ser considerado como seu igual. Em um único carro ele pode aniquilar o próprio exército dos Celestiais. Possuidor de um corpo forte, ele pode fender as próprias montanhas, pelos golpes da corda de seu arco batendo contra a proteção de couro em seu braço esquerdo. Dotado de qualidades incontáveis, aquele batedor de refugência ardente vagará, sobre o campo de batalha, incapaz de ser resistido como o próprio Yama, com massa na mão. Parecendo o fogo no fim do Yuga em relação à sua fúria, possuidor de pescoço leonino e dotado de grande brilho, Asvatama extinguirá as brasas dessa batalha entre os Baratas. Seu pai, Drona, é dotado de grande energia, e embora idoso ainda é superior a muitos homens jovens. Ele realizará façanhas grandiosas em batalha. Eu não tenho dúvida disso. Permanecendo imóvelmente no campo, ele consumirá as tropas de Yudistira. O exército Pandava desempenhará o papel da grama seca e combustível nos quais aquele fogo se originará, enquanto o ímpeto de suas próprias armas será o vento para atiçá-lo para uma chama, imensa. Esse touro entre homens é um líder de grupos de guerreiros em carros. O filho de Baradivaja realizará feitos bravios para o teu benefício. O preceptor de todos os xatrias de linhagem real, o venerável preceptor exterminará os Srinjaias. Dananjaya, no entanto, é querido para ele. Esse arqueiro poderoso, portanto, lembrando-se dos seus próprios célebres e muito meritórios serviços como preceptor, nunca será capaz de matar parta que é capaz de realizar façanhas formidáveis sem nenhum problema. Ó herói, Drona sempre se gaba das numerosas habilidades de parta. De fato, Baradivaja olha para ele com maior afeição do que para o seu próprio filho. Dotado de grande coragem, ele pode, em um único carro, vencer em batalha por meio de suas armas celestes todos os deuses, Gandharvas, e seres humanos juntos. Aquele tigre entre os reis é o monarca, um dos teus Maharatas. Capaz de romper as tropas de carros de heróis Oxis, ele, em minha opinião, é um dos principais dos teus guerreiros em carros. Afligindo as tropas do inimigo na vanguarda da sua própria grande tropa, ele consumirá os Panchalas como fogo consumindo uma pilha de grama seca. Possuidor de fama verdadeira, o príncipe Vrihadvala é igual a um único rata. Ele, o monarca, vagará em meio às tropas dos teus inimigos como a própria morte. Suas tropas, ó rei dos reis, equipadas com vários tipos de armaduras e armadas com diversas espécies de armas, faguearão no campo, matando todos os guerreiros opostos a eles. Vrishazena, o filho de Karna, é um dos teus principais guerreiros em carros e é uma rata. Aquele principal dos homens poderosos consumirá as tropas do teu inimigo. Dotado de grande energia, Jalazanda, ó rei, é um dos teus principais ratas. Nascido na tribo de Madhu, aquele matador de heróis hostis está preparado para perder a própria vida em batalha. Hábil em batalha, aquele guerreiro poderosamente armado, dispersando as tropas do inimigo diante dele, lutará em batalha sobre um carro ou das costas do elefante. Aquele melhor dos reis, o monarca, em minha opinião, é um rata. Ele, em batalha violenta, perderá por tua causa a própria vida com todas as suas tropas, possuidor de grande heroísmo e familiarizado com todos os modos de guerra, ó rei, ele lutará destemidamente com teus inimigos em batalha. Nunca recuando da batalha, corajoso e parecido com o próprio Yama, Valika, ó rei, em minha opinião é um atirata. Avançando para o combate ele nunca volta atrás. De fato, ele matará guerreiros hostis em batalha como o próprio deus do vento. Aquele aniquilador de tropas de carros hostis, aquele guerreiro em carro de atos extraordinários em batalha, comandante das tuas tropas, Satyavan, ó rei, é um marharata. Ele nunca nutre angústia na perspectiva da batalha. Confundindo aqueles guerreiros que ficam no caminho de seu carro, ele cai sobre eles. Sempre mostrando sua bravura contra o inimigo, aquele melhor dos homens, por tua causa, na violenta pressão da batalha realizará tudo o que um bom Ksatriya deve. Aquele chefe dos Hakishasas, Alan Fusha, de atos cruéis, é um marharata. Lembrando-se de suas antigas hostilidades com os Pandavas, ele cometerá grandes execuções entre o inimigo. Ele é o melhor dos ratas entre todos os guerreiros Hakishasa. Possuindo poderes de ilusão, e firme inimizade, ele vagueará ferozmente no campo. O soberano de Pragyjortisha, o valente Bagadatta de coragem excelente é o principal daqueles que seguram o gancho do elefante, e é hábil também em lutar de um carro. Um combate ocorreu entre ele e o manejador do Gandiva por dias seguidos, ó rei, cada um desejoso de vitória sobre o outro. Então Bagadatta, ó filho de Gandhari, que considerava Indra como seu amigo, fez amizade com o filho de Indra, o Pandava de grande alma. Hábil em lutar do pescoço do elefante, esse rei lutará em batalha como vazava entre os celestiais, lutando de seu elefante Ayravata. Bhisma disse, ambos os irmãos Achala e Vrisha são ratas. Invencíveis, em batalha, eles matarão teus inimigos. Dotados de grande força, aqueles tigres entre homens, aqueles principais dos Gandharvas são firmes em ira. Jovens e bonitos, eles são possuidores de grande força. Em relação a este teu amigo sempre caro, este que é sempre vaidoso de sua habilidade em batalha, este que sempre te incita, ó rei, a lutar com os Pandavas, este arrogante viu, Karna, o filho de Suria, este que é teu conselheiro, guia, e amigo, este sujeito vaidoso que é desprovido de razão, este Karna não é nem um rata nem um atirata. Sem inteligência ele foi privado de sua armadura natural. Sempre bondoso, ele também foi privado de seus brincos celestes. Pela maldição de Rama, seu preceptor em armas, como também das palavras de um Brahmani, que o amaldiçoou em outra ocasião. Devido também à sua privação dos equipamentos de batalha, ele, em minha opinião, é só metade de um rata. Tendo se aproximado de Falguni, em batalha, ele certamente não escapará com vida. Ouvindo isso, Drona, aquele principal de todos os manejadores de armas, disse, é assim mesmo como tu disseste, isso não é incorreto. Ele se gaba na véspera de toda batalha, mas contudo, ele é visto se retirar de todo combate. Bondoso, fora de época, e descuidado, é por isso que Karna, em minha opinião, é apenas metade de um rata. Ouvindo essas palavras, o filho de Hada, arregalando seus olhos de raiva, e afligindo Bisma com palavras como ganchos afiados, disse para o filho de Ganga estas palavras, ó avô, embora eu seja inocente, contudo por tua aversão por mim tu me mutilas dessa maneira, segundo a tua vontade, com tuas flechas verbais a cada passo. Eu suporto, no entanto, tudo isso por Duryodhana. Indicando-me como somente metade de um rata tu me consideras sem valor, como se, de fato, eu fosse um covarde. Que dúvida disso! Eu não falo, nenhuma mentira quando eu digo que tu, ó filho de Ganga, és um inimigo do universo inteiro, e especialmente de todos os Kurus. O rei, no entanto, não sabe disso. Quem mais procuraria desunir e abater dessa maneira a energia desses reis que são todos iguais e que são todos igualmente corajosos, como tu, por teu ódio ao mérito? Procuras fazer? Ó Kaurava, nem idade, nem rugas, nem riqueza, nem a posse de amigos dão direito a unksatriya ser considerado como uma harata. É dito que umksatriya adquire eminência só através da força, como brahmanis adquirem eminência através da superioridade em mantras, como vaizias por riqueza, e sudras pela idade. Influenciado, no entanto, por luxúria e inveja, e agindo por ignorância, tu indicaste ratas e atiratas de acordo somente com o teu próprio capricho. Abençoado sejas tu, Oduryodhana de braços poderosos, julga devidamente. Que este bisma perverso que só te faz mal seja abandonado por ti. Teus guerreiros, uma vez desunidos, podem com dificuldade ser unidos novamente. Ó tigre entre homens, o teu exército principal, sob tais circunstâncias, pode ser unido com dificuldade. Muito maior será a dificuldade em unir um exército reunido de várias províncias. Vê, ó Barata, a dúvida do êxito já surgiu nos corações dos teus guerreiros. Este bisma enfraquece a nossa energia em nossa própria presença. Onde está a tarefa de averiguar os méritos dos ratas, e onde está bisma de pouca compreensão? Eu sozinho resistirei ao exército dos pandavas. Entrando em contato comigo, cujas flechas nunca partem em vão, os pandavas e os panchalas fugirão em todas as direções como bois quando eles entram em contato com um tigre. Onde, ó, estão luta, a pressão do confronto armado, bons conselhos e palavras bem expressadas, e onde está bisma, que é obsoleto e de alma pecaminosa, e que é impelido pelos próprios destinos a se tornar sua vítima. Sozinho ele desafia todo o universo. De visão falsa ele não considera ninguém mais como um homen. É verdade que as escrituras ensinam que as palavras dos idosos devem ser escutadas. Isso, no entanto, não se refere àqueles que são muito velhos, pois esses, na minha opinião, se tornam crianças novamente. Sozinho eu exterminarei o exército dos pandavas. A fama, no entanto, de semelhante façanha se atribuirá a bisma, ó tigre entre reis, pois este bisma, ó monarca, foi feito por ti o comandante das tuas tropas, e o renome sempre se liga ao líder e não àqueles que lutam sob ele. Eu, portanto, ó rei, não lutarei enquanto o filho de Ganga viver. Depois que bisma, no entanto, tiver sido derrotado, eu lutarei com todos os Maharatas do inimigo juntos. Bisma disse, essa responsabilidade, vasta como o oceano na questão da batalha de Duriodana, com os pandavas, está prestes a ser tomada por mim. Eu tenho pensado nisso por muitos anos. Agora que chegou a hora daquele combate terrível de sensões entre nós não devem ser criadas por mim. É por isso, filho de Suta, que tu estás vivo. Do contrário, embora eu seja obsoleto e tu sejas jovem em idade, eu abrandaria o teu desejo de combate e esmagaria tua esperança de vida. Teu preceptor, Rama, o filho de Jamadagni, disparando suas armas formidáveis, não poderia me causar a menor dor. O que tu podes, portanto, fazer a mim? Aqueles que são bons não aprovam o autoelogio. Patife infame da tua raça, saibas que eu cedo a pouca jactância porque eu estou enfurecido. Subjugando em um único carro todos os satrias do mundo reunidos no Svayamvara das filhas do soberano de Kazi, eu sequestrei aquelas moças. Sozinho, eu parei no campo de batalha o avanço de inúmeros reis com seu soldaduz. Obtendo a ti como a encarnação da discórdia, uma grande calamidade está prestes a alcançar os kurus. Esforça-te então para matar nossos adversários. Se homem, luta com aquele parta, a quem tu desafias tão frequentemente. Ó tu de mente má, eu desejo te ver sair daquele duelo com tua vida. O rei Duriodana então disse para a bisma de grande destreza, olha para mim, ó filho de Gangá. Grandioso é o propósito que está à mão. Pensa seriamente como eu posso ser mais beneficiado. Vocês dois me prestarão grandes serviços. Eu desejo agora saber dos melhores guerreiros em carros entre o inimigo, isto é, daqueles que são atiratas entre eles e daqueles que são líderes de divisões de carros. Ó Kaurava, eu desejo ouvir sobre a força e fraqueza de meus inimigos, já que quando essa noite acabar, a nossa grande batalha se realizará. Bisma disse, eu agora, ó rei, indiquei quem são os teus ratas e quem são os teus atiratas e meio-ratas. Houve agora a contagem de ratas e atiratas entre os Pandavas. Se tu sentes alguma curiosidade, escuta então, ó rei, com esses monarcas, a contagem de ratas no exército dos Pandavas. O próprio rei, filho de Pandu e Kunti, é um rata poderoso. Sem dúvida, ó senhor, ele deslizará pelo campo de batalha como um fogo ardente e bimazena, ó rei, é considerado igual a oito ratas. Em um confronto com a massa ou mesmo com flechas, não há ninguém igual a ele. Dotado da força de dez mil elefantes e cheio de orgulho, em energia ele é sobre-humano. Aqueles dois touros entre homens, os filhos de Madri, são ambos ratas. Em beleza, eles são iguais aos gêmeos Asvins, e eles são dotados de grande energia. Posicionados na vanguarda de suas divisões, todos eles, lembrando-se de seus grandes sofrimentos, sem dúvida vagarão pelo campo como dois Indras. Todos eles são dotados de grandes almas, e são altos em estatura como troncos de árvores sala. Mais altos do que outros homens por meio cúbito em estatura, todos os filhos de Pandu são bravos como leões e dotados de grande força. Todos eles, ó senhor, têm praticado votos bramacharia e outras austeridades ascéticas. Dotados de modéstia, aqueles tigres entre homens são possuidores de força impetuosa como os verdadeiros tigres. Em velocidade, em golpear e em esmagar, os inimigos, todos eles são mais do que humanos. Todos eles, na ocasião da campanha de conquista universal, derrotaram grandes reis, o touro da linhagem de Barata. Nenhum outro homem pode manejar suas armas, massas e flechas. De fato, ó Kaurava, não há homens que possam mesmo encordoar seus arcos, ou erguer suas massas, ou atirar suas flechas em batalha. Em velocidade, em acertar o alvo, em comer, e em esporte sobre o pó eles costumavam superar todos vocês mesmo quando eles eram crianças. Possuidores de poder ardente, quando eles enfrentarem esta força eles a exterminarão em batalha. Um conflito, portanto, com eles não é desejável. Cada um deles pode matar sozinho todos os reis da terra. Aquilo que aconteceu, ó grande rei, na ocasião do sacrifício Rajazuya ocorreu diante dos teus próprios olhos. Lembrando-se dos sofrimentos de Draupadi e das palavras cruéis proferidas depois de sua derrota nos dados, eles vaguearão em batalha como muitos rudras. Com relação a aguda queixa, de olhos avermelhados, tendo Narayana como seu aliado, não há entre ambos os exércitos nenhum bravo guerreiro em carro que possa ser considerado como seu igual. Sem falar de homens, não foi ouvido por nós que mesmo entre deuses, azuras, uragas, rakshasas e yakshas. Jamais nasceu ou nascerá futuramente algum guerreiro em carro semelhante a ele. Ó grande rei, o inteligente parta possui aquele carro que está equipado com o estandarte que porta o emblema do macaco. O motorista daquele carro é Vasudeva. O próprio Dananjaya é o guerreiro que luta sobre ele. Dele, também, é aquele arco celeste chamado Gandiva. Ele possui, além disso, aqueles corcéis velozes como o vento. Sua cota de malha é impenetrável e de feitiço celeste. Suas duas aljavas grandes são inesgotáveis. Suas armas foram obtidas do grande Indra, Rudra, Kovera, Yama e Varuna. E sobre seu carro, também, estão aquelas massas de aparência terrível, e diversas outras armas. Formidáveis tendo o raio entre elas. Qual guerreiro em carro pode ser considerado como igual a ele que posicionado sobre um único carro matou em batalha mil danavas que tinham sua residência em Iraniapura. Cheio de fúria, possuidor de grande poder e destreza, incapaz de ser frustrado, aquele guerreiro de braços poderosos, enquanto protegendo o seu próprio exército, certamente exterminará tuas tropas. Eu mesmo e o preceptor, Drona, entre os dois exércitos, e em nenhum terceiro guerreiro em carro, ó grande rei, podemos avançar contra Dananjaya, aquele espalhador de chuvas de flechas. Despejando suas flechas, como as próprias nuvens durante a estação chuvosa quando propelidas por ventos poderosos. Aquele filho de Kunti tendo Vasudeva como seu segundo marcha para a batalha. Ele é habilidoso e jovem, enquanto nós dois estamos velhos e desgastados. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras de Bisma, e relembrando com o coração tremulo a bem conhecida coragem dos filhos de Pandu, e pensando nisso, como se eles estivessem presentes diante de seus olhos, os braços massivos dos reis, enfeitados com braceletes e cobertos com pasta de sândalo. Pareceram pender privados de força. Bisma disse, todos os cinco filhos de Draupadi, ou monarca, são Maharatas. O filho de Virata, o Tara, é, em minha opinião, um dos principais dos Ratas. Abimanil de braços fortes é um líder de líderes de divisões de carros. De fato, aquele matador de inimigos é igual em batalha ao próprio Parta ou Vasudeva. Dotado de grande agilidade de mão em disparar armas e conhecedor de todos os modos de guerra, ele é possuidor de grande energia e é firme na prática de votos. Lembrando-se dos sofrimentos de seu próprio pai, ele empregará sua destreza. O bravo Satyaki da linhagem de Madhu é um líder de líderes de divisões de carros. O principal entre os heróis da tribo Vrini, ele é dotado de grande ira, e é totalmente destemido. O Tamaljas também, ó rei, é um excelente guerreiro em carro em minha opinião. E o Damanil também, de grande destreza, é, em meu julgamento, um excelente guerreiro em carro. Todos esses chefes possuem muitos milhares de carros e elefantes e cavalos e eles lutarão, indiferentes às suas próprias vidas, pelo desejo de fazer o que é agradável para os filhos de Kunti. Unindo-se com os Pandavas, ó grande rei, eles passarão impetuosamente entre as tuas tropas como fogo ou vento, desafiando teus guerreiros. Invencíveis em batalha, aqueles touros entre homens, os idosos Virata e Drupada, ambos dotados de grande coragem, são, em minha opinião, ambos Maharatas. Embora velhos em idade, os dois ainda estão dedicados à prática das virtudes Ksatria. Andando pelo caminho que é trilhado por heróis, ambos se esforçarão com o melhor de seu poder. Por seu relacionamento com os Pandavas e devido também, ó rei, a eles serem dotados de força e destreza, aqueles grandes arqueiros dedicados a votos puros têm ambos derivado força adicional da intensidade de sua afeição. Conforme a causa, todos os homens fortemente armados se tornam, ó touro da raça Kuru, heróis ou covardes. Influenciados por uma unidade de propósito, esses reis, que são arqueiros poderosos, sacrificarão suas próprias vidas ao causarem um grande massacre de tuas tropas com todas as suas forças, o matador de inimigos. Ferozes em batalha, esses heróis eminentes, esses arqueiros poderosos, indiferentes ou barata às suas vidas, na vanguarda das suas respectivas Akshawinis, realizarão grandes façanhas, justificando seu relacionamento e a confiança que é depositada neles, pelos Pandavas. Bisma disse, aquele subjugador de cidades hostis, Sikandi, o filho do rei dos Panchalas, é, ó rei, em minha opinião, um dos principais dos ratas de Yudistira. Tendo renunciado ao seu sexo anterior, ele lutará em batalha e ganhará grande fama, ao barata, entre as tuas tropas. Ele tem um grande número de tropas, Panchalas e Prabhadrakas, para apoiá-lo. Com aquelas hostis de carros, ele realizará grandes façanhas. Drishadadjuna também, ó barata, o líder de todo o exército de Yudistira, aquele poderoso guerreiro em carro que é também um discípulo de drona, é, ó rei, em minha opinião, um atirata. Afligindo todos os inimigos em batalha, ele sozinho percorrerá impetuosamente o campo, como o próprio deus que porta o pinaca em fúria na ocasião da dissolução universal. Até grandes guerreiros falarão das divisões de carros dele, tão numerosas que elas são, como parecidas com o próprio oceano, ou com aquela dos deuses, em batalha. Satradradharman, o filho de Drishadadjuna, devido a seus poucos anos, como também por sua falta de exercício em armas, é, em minha opinião, ó rei, somente metade de um rata. Aquele parente dos Pandavas, o arqueiro poderoso Drish Takaketu, o filho heróico de Sisupala, o rei dos Shedis, é uma harata. Aquile corajoso soberano dos Shedis, ó rei, com seu filho, realizará façanhas que são difíceis até para uma harata. Satradradeva, aquele subjugador de cidades hostis, que é dedicado às virtudes Ksatria, é, ó grande rei, em meu julgamento, um dos melhores ratas entre os Pandavas. Aqueles guerreiros corajosos entre os Panchalas, ou seja, Jayanta e Amitaljas, e ó grande guerreiro em carro Satyajit, são todos, ó rei, maharatas de grande alma. Todos eles, ó senhor, lutarão em batalha como elefantes furiosos. Haja e Boja, ambos dotados de grande heroísmo, são maharatas. Possuidores de grande poder, aqueles dois heróis lutarão pelos Pandavas. Ambos são dotados de grande agilidade de mão no uso de armas. Ambos estão familiarizados com todos os modos de guerra, ambos são bem habilidosos e possuidores de coragem firme. Os cinco irmãos Satria, ó rei, que são difíceis de ser vencidos, e todos os quais têm estandartes vermelho-sangue, são os principais dos ratas. Kazika, e Sukumara, e Nila, e aquele outro, Suriadata, e Sanca, também chamado de Madiraswa, são todos, em minha opinião, os principais dos ratas. Possuidores de todas as qualificações que os tornam adequados para a batalha, eles conhecem todas as armas, e todos eles são dotados de almas elevadas. Vorda Kinshemi, ó rei, em minha opinião é uma harata. O rei Chitra Ayuda é, em meu julgamento, um dos melhores ratas. Ele é, além disso, ativo em batalha e devotadamente ligado àquele enfeitado com diadema, Arjuna. Aqueles poderosos guerreiros em carros, aqueles tigres entre homens, Shekitana e Satyadriti, são os dois dos melhores ratas dos Pandavas, em minha opinião. Viagradata, ó monarca e Chandrazena também, ó barata, são sem dúvida dois dos melhores ratas, como eu penso, dos Pandavas. Senavindu, ó rei, também chamado pelo nome de Krodantri, que ó senhor, é considerado como igual a Vasudeva e Bhimazena, lutará com grande coragem em batalha contra os teus guerreiros. De fato, aquele melhor dos reis, que sempre se gaba de suas façanhas em batalha, deve ser considerado por ti exatamente como eu mesmo, Drona e Kripa somos considerados por ti. Aquele melhor dos homens, digno de louvor, isto é Kasia, é dotado de grande agilidade de mão no uso de armas. De fato, aquele subjugador de cidades Oxis é conhecido por mim como igual a um rata. O filho de Drupada, Satyajit, jovem em idade e que demonstra grande coragem em batalha, deve ser considerado como igual a oito ratas. De fato, sendo igual a Drisha da Dhyumna, ele é um atirata. Desejoso de espalhar a fama dos Pandavas, ele realizará atos formidáveis. Dedicado aos Pandavas e dotado de grande coragem, há outro grande rata dos Pandavas, ou seja, o rei Pandya, aquele arqueiro de energia imensa. O poderoso arqueiro Dridadanva é outro Maharata dos Pandavas. Ó subjugador de cidades Oxis, aquele principal dos Kurus, ou seja, Selimati e o rei Vasudeva são ambos, em minha opinião, atiratas. Bisma disse, ó grande rei, Roshamana é outro Maharata dos Pandavas. Ó Barata, ele lutará em batalha contra guerreiros Oxis como um segundo deus. Aquele subjugador de inimigos, o arqueiro poderoso com tibója de grande força, o tio materno de Bhimazena, é, em minha opinião, um atirata. Aquele arqueiro forte e heróico é bem versado e muito hábil em combate. Familiarizado com todos os modos de guerra, esse touro entre os guerreiros em carros é considerado extremamente competente por mim. Mostrando sua coragem, ele lutará como um segundo Indra contra os Danavas. Aqueles célebres soldados que ele possui são, todos talentosos em luta. Posicionado ao lado dos Pandavas e dedicado ao que é agradável e benéfico para eles, aquele herói, pelos filhos de sua irmã, realizará façanhas extraordinárias. Aquele príncipe dos Hakishasas, Gatotasha, ó Rei, nascido de Bhima e Idinvá, e dotado de amplos poderes de ilusão, é, em minha opinião, um líder de líderes de divisões de carros. Amante de batalha e dotado de poderes de ilusão, ele, ó Rei, lutará seriamente em batalha. Aqueles Hakishasas heróicos que são seus conselheirosos ou dependentes também lutarão sob ele. Esses e muitos outros governantes de províncias, encabeçados por Vasudeva, se reuniram pelo filho de Pandu. Esses, ó Rei, são principalmente os ratas da Tiratas, e meio-ratas do Pandava de grande alma, e esses, ó Rei, liderarão em batalha o exército terrível de Yudestira que é protegido, também, por aquele herói enfeitado com diadema, Arjuna, que é assim como o próprio grande Indra. É com eles, assim, dotados de poderes de ilusão e estimulados pelo desejo de sucesso que eu lutarei em batalha, expectante de vitória ou morte. Eu avançarei contra estes dois principais dos guerreiros em carros, Vasudeva e Arjuna, portando, respectivamente, o Gandiva e o Disco, e parecendo o Sol e a Lua como vistos juntos ao anoitecer. Eu também enfrentarei no campo de batalha aqueles outros guerreiros em carros de Yudestira, que eu mencionei, na chefia de suas respectivas tropas. Os ratas e atiratas, de acordo com a sua precedência, foram agora declarados por mim para ti, e aqueles também que são meio-ratas, pertencentes a ti ou a eles, ó chefe dos cauravas. A Arjuna e Véasudeva e a outros senhores da terra que possam estar lá, a todos eles sobre quem o meu olhar possa cair eu resistirei, ó barata. Mas tu de armas poderosas, eu não atingirei ou matarei Sikandim, o príncipe dos Panchalas, mesmo que eu o veja avançando contra mim em batalha com armas erguidas. O mundo sabe como, pelo desejo de fazer o que era agradável para o meu pai, eu renunciei ao reino que tinha se tornado meu e vivi na observância do voto Bramacharia. Eu então estalei Chitrangada na soberania dos cauravas, fazendo ao mesmo tempo do menino Vichitra viria o Yuvaraja. Tendo notificado meu voto divino entre todos os reis da terra, eu nunca matarei uma mulher ou alguém que era antigamente uma mulher. Pode ser conhecido por ti, ó rei, que Sikandim antigamente era uma mulher. Tendo nascido como uma filha, ela posteriormente veio a ser transformada, em uma pessoa do, sexo masculino. Ó barata, eu não lutarei contra ele. Eu certamente derrotarei todos os outros reis, o touro da raça barata, que eu possa enfrentar em batalha. Eu, no entanto, ó rei, não serei capaz de matar os filhos de Kunti. Duriodana disse, por que razão, ó chefe dos baratas, tu não matarás Sikandim mesmo que tu vejas se aproximar de ti como um inimigo com armas erguidas. Tu, ó poderosamente armado, me disseste antigamente, eu matarei os Panchalas com os Somakas. Ó filho de Gangá, dize-me, ó avô, a razão da presente reserva. Bisma disse, ouve, ó duriodana, esta história com todos esses senhores da terra, quanto ao por que eu não mata rei Sikandim mesmo que eu o veja em batalha. Meu pai, Santanu, ó rei, era célebre por todo o mundo. Ó touro da raça barata, aquele rei de alma virtuosa pagou sua dívida com a natureza com o tempo. Cumprindo a minha promessa, ó chefe dos baratas, eu então instalei meu irmão, Chitrangada, no trono do reino extenso dos Kurus. Depois do falecimento de Chitrangada, obediente aos conselhos de Satyavati, eu instalei, de acordo com a lei, Vichitra viria como rei. Embora jovem em idade, todavia sendo instalado devidamente por mim, como monarca, o virtuoso Vichitra viria me consultava em tudo. Desejoso de casá-lo, eu coloquei meu coração em obter as filhas de uma família apropriada. Naquela época, eu soube, oto de braços fortes que três moças, todas inigualáveis em beleza, filhas do soberano de Kazi, de nome Zanva. Anvika e Anvalika escolheriam maridos para si mesmas e que todos os reis da terra, ó touro da raça barata, tinham sido convidados. Entre aquelas donzelas, Anva era a mais velha, Anvika a segunda, enquanto a princesa Anvalika, ou monarca, era a mais nova. Dirigindo-me em um único carro à cidade do Sobirrano de Kazi, eu vi, oto de braços fortes, as três moças enfeitadas com ornamentos e também todos os reis da terra convidados para lá na ocasião. Então, ó touro da raça barata, desafiando para a batalha todos aqueles reis que estavam prontos para o confronto. Eu coloquei aquelas moças sobre meu carro e disse repetidamente para todos os reis lá reunidos estas palavras, Bisma, o filho de Santanu, está levando embora a força estas donzelas. Ó reis, se esforcem todos com o melhor de seu poder para resgatá-las. Pela força eu as levo embora, ó touros entre homens, fazendo de vocês espectadores do meu ato. A essas palavras minhas aqueles soberanos da terra se levantaram repente com armas desembainhadas. E eles incitaram com raiva os motoristas de seus carros, dizendo, aprontem os carros. Aprontem os carros. E aqueles monarca se levantaram para o resgate, com armas desembainhadas. Guerrei rosa em carro sobre seus carros parecendo com massas de nuvens. Aqueles que lutavam de elefantes em seus elefantes, e outros em seus corceis robustos e roliços. Então todos aqueles reis, ou monarca, me cercaram por todos os lados com um grande número de carros. Com uma chuva de flechas eu parei sua investida por todos os lados e os venci como o chefe dos celestiais vencendo hordas de danavas. Risonhamente, com facilidade eu derrubei os estandartes matizados, adornados com ouro, dos reis que avançavam, com flechas ardentes, ó touro da raça barata. Naquele combate eu derrubei seus corceis e elefantes e motoristas de carros, cada um com uma única flecha. Vendo aquela minha agilidade, de mão, eles desistiram da luta e se dividiram. E tendo subjugado todos aqueles soberanos da terra eu voltei para a China pura. Eu então, oto de armas poderosas, transferi aquelas moças, destinando-as ao meu irmão, para Satyavati e contei a ela tudo o que eu tinha feito. Ambopaxiana Parva Bisma disse, então, ó chefe dos baratas, me aproximando de minha mãe, aquela filha do clã Daza e saudando aquela mãe de heróis. Eu disse estas palavras, tendo derrotado todos os reis, estas filhas do soberano de Kazi, que tem só a beleza como dote, foram sequestradas por mim por causa de Vistraveria. Então, ó rei, Satyavati com olhos banhados em lágrimas, cheirou minha cabeça e disse alegremente, por boa sorte é ó filho, que tu triunfaste. Quando em seguida, com o consentimento de Satyavati, as núpcias se aproximaram, a filha mais velha do soberano de Kazi disse estas palavras com grande acanhamento, ó Bisma, tu és familiarizado com a moralidade e és bem versado em todas as nossas escrituras. Ouvindo as minhas palavras, cabe a te fazer em relação a mim aquilo que é consistente com a moralidade. O soberano dos salvas foi antes disso escolhido mentalmente por mim como marido. Por ele também, sem o conhecimento de meu pai, eu fui solicitada em particular. Como, ó Bisma, nascido especialmente como tu és na família de Kuru, tu violarias as leis de moralidade e farias alguém que anseia por outro viver em tua residência. Sabendo disso, o touro da raça barata, e deliberando em tua mente, cabe a ti, ó de braços fortes, realizar o que é apropriado. Ó monarca, é evidente que o soberano dos salvas espera, por mim? Cabe a ti, portanto, o melhor dos Kurus, me permitir partir. Ó poderosamente armado, tem piedade para mim, ó principal dos homens virtuosos. Tu, ó herói, és devotado à verdade, isso é bem conhecido por toda a terra. Bisma disse, eu então coloquei a questão perante minha mãe, Kali, também chama da Gandhavati, como também todos os nossos conselheiros, e também perante nossos sacerdotes especiais e comuns, então permiti, ó rei, que a mais velha daquelas moças da unva partisse. Permitida por mim, aquela moça então foi para a cidade do governante dos salvas. E ela tinha como sua escolta diversos brâmanes idosos e estava também acompanhada por sua própria ama. E tendo viajado toda a distância, entre a Chinapura e a cidade de Salva, ela se aproximou do rei Salva e disse estas palavras, Eu venho, ó tu de braços fortes, expectante de ti, ó de grande alma. Para ela, no entanto, ó rei, o senhor dos salvas disse com uma risada, ó tu da cor mais formuçá. Eu não desejo mais fazer uma esposa de ti que eras para estar casada com outro. Portanto, ó abençoada, volta para lá para a presença de Bisma. Eu não desejo mais a ti que foge raptada a força por Bisma. De fato, quando Bisma, tendo vencido os reis, te levou embora, tu o acompanhaste alegremente. Porque tendo humilhado e subjugado todos os reis da terra Bisma te levou embora eu não te desejo mais. Ó tu da cor mais formosa, como esposa, a ti que eras para estar casada com outro. Como pode um rei como eu, que conhece todos os ramos de conhecimento e que prescreve leis para a orientação de outros, admitir, em sua residência, uma mulher que era para estar casada com outro? Ó dama, abençoada, vai para onde quer que tu queiras, sem gastar teu tempo em vão. Ouvindo essas palavras dele, Amva então, ó rei, afligida pelas flechas do Deus do amor, se dirigiu a salva, dizendo, não fales dessa maneira, ó senhor da terra, pois não é assim. Ó opressor de inimigos, eu não estava alegre quando fui levada embora por Bisma. Ele me levou à força, tendo derrotado todos os reis, e eu estava chorando o tempo todo. Uma moça inocente como eu sou e afeiçoada a ti aceita-me, ó senhor dos salvas. O abandono, por alguém daqueles que são afeiçoados, a ele, nunca é aprovado nas escrituras. Tendo solicitado o filho de Gangá que nunca se retira da batalha, e tendo finalmente obtido sua permissão, eu venho a ti. De fato, Bisma de braços fortes, ó rei, não me deseja. Foi sabido por mim que sua ação nessa questão foi por causa de seu irmão. Minhas duas irmãs Anvica e Anvalica, que foram sequestradas comigo ao mesmo tempo, ó rei, foram concedidas pelo filho de Gangá ao seu irmão mais novo Vichitraveria. Ó senhor dos salvas, eu juro, ó tigre entre homens, por tocar minha própria cabeça que eu nunca pensei em nenhum outro marido além de ti. Eu, ó grande rei, não venho a ti como alguém que devia estar casada com outro. Eu te digo a verdade, ó salva, realmente jurando pela minha alma. Aceita-me, ó tu de olhos grandes da mim, uma donzela que venha-te por iniciativa própria, que não é noiva de outro, desejosa da tua graça. Embora ela falasse dessa maneira, salva no entanto, ó chefe dos baratas, rejeitou aquela filha do só birrano de Kazi, como uma cobra rejeitando sua pele. De fato, embora aquele rei fosse fervorosamente solicitado com diversas expressões como essas, o senhor dos salvas, contudo, ó touro da raça barata, não manifestou nenhuma inclinação para aceitar a moça. Então a filha mais velha do soberano de Kazi, cheia de raiva e com seus olhos beanhados em lágrimas, disse estas palavras com uma voz sufocada em lágrimas e angústia. Rejeitada, ó rei, por ti, para onde quer que eu possa ir, os virtuosos serão meus protetores, pois a verdade é indestrutível. Foi assim, ó tu da família de Kuru, que o senhor dos salvas rejeitou aquela moça que se dirigiu a ele em linguagem como essa e que estava soluçando em aflição tão ternamente. Vai, vai, foram as palavras que Salva disse a ela repetidamente. Eu tenho medo de Bisma, oto de quadris formosos, tu és captura de Bisma. Assim abordada por Salva desprovido de previdência, aquela moça saiu de sua cidade tristemente lamentando como uma águia pescadora. Bisma disse, saindo da cidade, Amba refletiu tristemente desta maneira, não há no mundo inteiro uma mulher jovem em tal situação miserável como eu. Ah, e sem amigos, eu fui rejeitada por Salva também. Eu não posso voltar à cidade que recebeu o nome de elefante, pois eu fui permitida por Bisma deixar aquela cidade, expectante de Salva. A quem então eu culparei? A mim mesma? Ou o invencível Bisma? Ou, aquele meu pai tolo que fez arranjos para minha escolha de marido? Talvez, isso seja minha própria falha. Por que eu não saltei na frente do carro de Bisma, quando aconteceu aquela batalha violenta para ir até Salva? Que eu esteja tão atormentada agora, como se privada de minha razão, é o resultado daquela minha omissão. Amaldiçoado seja Bisma. Amaldiçoado seja meu próprio pai infeliz de mente insensata que arranjou destreza como meu dote, me mandando sair como se eu fosse uma mulher, disposta por um pagamento. Amaldiçoada seja eu mesma. Amaldiçoado seja o próprio Rei Salva e amaldiçoado seja o meu Criador também. Amaldiçoado sejam aqueles por cuja falha tal grande miséria é minha. Os seres humanos sempre sofrem o que está destinado a eles. A causa, no entanto, da minha atual aflição é Bisma, o filho de Santanu. Eu, portanto, vejo que no momento a minha vingança deve cair sobre ele. Ou por austeridades ascéticas ou por batalha, pois ele é a causa da minha dor. Mas qual Rei ousaria derrotar Bisma em batalha? Tendo decidido isso, ela saiu da cidade para ir para um retiro de ascetas de grande alma de atos virtuosos. À noite ela ficou lá, cercada por aqueles ascetas. E aquela dama de sorrisos doces disse à Aquiles Assetas, ó Barata, tudo o que tinha acontecido a ela com os mínimos detalhes, ó poderosamente armado, sobre seu sequestro e sua rejeição por salva. Vivia lá naquele retiro um brâmane eminente de votos rígidos, e seu nome era Saikavatia. Dotado de mérito ascético de uma ordem elevada, ele era um preceptor das escrituras e dos araniacas. E o sábio Saikavatia, de grande mérito ascético, se dirigiu àquela donzela aflita, aquela moça casta que suspirava pesadamente em angústia, e disse, Se isso foi assim, ó dama abençoada, o que podem as setas de grande alma, residindo em seus retiros arborizados, e engajados em penitências fazer? Aquela moça, no entanto, ó rei, respondeu a ele, dizendo que piedade seja mostrada por mim, eu desejo uma vida nas florestas, tendo renunciado ao mundo. Eu praticarei as mais severas das austeridades ascéticas. Tudo o que eu sofro agora é certamente o fruto daqueles pecados que eu cometi por ignorância em minha vida anterior. Eu não ouso voltar para os meus parentes, ó ascetas, rejeitada e triste como estou sabendo que eu fui humilhada por salva. Vocês que têm purificado seus pecados, divinos como vocês são, eu desejo que vocês me instruam em penitência ascética. Ó que piedade seja mostrada por mim! Assim abordado, aquele sábio então consolou a moça por exemplos e fundamentos tirados das escrituras. E a tendo consolado dessa maneira ele prometeu, com os outros brâmanes, fazer o que ela desejava. Bisma disse, aqueles ascetas virtuosos então iniciaram suas ocupações usuais, pensando todo o tempo quanto ao que eles deveriam fazer por aquela moça. E alguns entre eles disseram, que ela seja levada para a residência de seu pai. E alguns entre eles colocaram seus corações em nos repreender. E alguns pensaram que, se dirigindo ao governante dos salvas, ele deveria ser solicitado a aceitar a moça. E alguns disseram, não, isso não deve ser feito, pois ela foi rejeitada por ele. E depois que algum tempo tinha passado dessa maneira, aqueles ascetas de votos rígidos mais uma vez disseram a ela, o que ó dama abençoada, podem as setas com sentido sob controle fazer? Não te dediques a uma vida nas florestas, renunciando ao mundo? Ó dama abençoada, escuta estas palavras que são benéficas para ti. Parte daqui, abençoada sejas, para a mansão do teu pai. O rei, teu pai, fará o que deve ser feito em seguida. Ó auspiciosa, cercada por todo conforto, tu podes viver lá em felicidade. Tu és uma mulher. No momento, portanto, ó abençoada, tu não tens outro protetor exceto teu pai. Ó tu da cor mais formosa em relação a uma mulher, ela tem seu pai ou seu marido como protetor. Seu marido é seu protetor quando ela está em circunstâncias confortáveis, mas quando mergulhada em miséria ela tem seu pai como protetor. Uma vida nas florestas é extremamente dolorosa, especialmente para alguém que é delicado. Tu és uma princesa por nascimento, além disso tu és, também, muito delicada, ó dama bela. Ó dama abençoada, há numerosos desconfortos e dificuldades ligados a uma vida em um retiro, nas florestas. Nenhum dos quais, ó tu da compreensão mais formosa, tu terás que suportar na residência do teu pai. Outros acetas, vendo aquela moça desamparada disseram a ela, vendo-a-te sozinha nas florestas profundas e solitárias, reis podem te cortejar. Portanto, não coloques teu coração em tal conduta. Ouvindo essas palavras, Zamba disse, eu sou incapaz de voltar para a residência do meu pai na cidade de Kazi, pois sem dúvida eu então serei desrespeitada por todos os meus parentês. Ó acetas, eu vivi lá, na residência do meu pai, durante a minha infância. Eu não posso, portanto, ir agora para lá onde meu pai está. Protegida pelos acetas, eu desejo praticar austeridades acéticas, para que mesmo em minha vida futura essas aflições dolorosas não possam ser minhas. Ó melhores dos acetas, eu desejo, portanto, praticar austeridades acéticas. Bisma continuou, quando aqueles brâmanes estavam pensando assim sobre ela, chegou lá naquela floresta aquele melhor dos acetas, o sábio real Otavahana. Então aqueles acetas reverenciaram um rei com culto, perguntas de boas-vindas e cortesia, um assento e água. E depois que ele estava sentado e tinha descansado por um tempo, aqueles habitantes da floresta mais uma vez começaram a se dirigir àquela moça na audição daquele sábio real. Ouvindo a história de Anva e do rei de Kazi, aquele sábio nobre de grande energia ficou muito ansioso. Ouvindo-a falar daquela maneira e vendo-a angustiada, aquele sábio real de austeridades rígidas, Otavahana de grande alma, ficou cheio de compaixão. Então, ó senhor, aquele avô materno dela se ergueu com o corpo trêmulo e fazendo aquela moça sentar-se em seu colo começou a confortá-la. Ele então perguntou a ela em detalhes acerca daquela sua aflição desde o início. E ela, por isso, explicou a ele minuciosamente tudo o que tinha acontecido. Ouvindo tudo o que ela disse, o sábio real ficou cheio de compaixão e dor. E aquele grande sábio decidiu o que ela faria. Tremendo de agitação, ele se dirigiu à moça aflita mergulhada em infortúnio, dizendo, não voltes para a residência do teu pai, ó moça abençoada. Eu sou o pai da tua mãe. Eu dissiparei a tua dor. Confia em mim, ó filha. Grande, de fato, deve ser a tua aflição porque tu estás muito emaciada. Por meu conselho, vai até o asceta Rama, o filho de Jamadagni. Rama dissipará essa tua grande aflição e dor. Ele matará Bisma em batalha se o último não obedecer a sua ordem. Vai, portanto, até aquele principal da linhagem, de brigu que parece o próprio fogo do Yuga em energia. Aquele grande asceta te colocará novamente no caminho correto. Ouvindo isso, aquela donzela, derramando lágrimas todo o tempo, saudou seu avô materno, outra varrana, com uma inclinação de sua cabeça e se dirigiu a ele, dizendo, eu irei por tua ordem. Mas eu conseguirei ver aquele senhor venerável célebre pelo mundo? Como ele dissipará esta minha aflição pungente? E como eu irei até aquele descendente de brigu? Eu desejo saber tudo isso. Outra varrana disse, ó donzela abençoada, tu verás o filho de Jamadagni, Rama, que é devotado à verdade e dotado de grande poder e engajado em penitências austeras na grande floresta. Rama sempre mora naquela principal das montanhas chamada Maendra. Muitos hixis, versados nos Vedas, e muitos Gandharvas e Apsaras também moram lá. Vai, abençoada sejas, e dize a ele estas palavras minhas, tendo saudado com tua cabeça inclinada aquele sábio de votos rígidos e grande mérito assético. Dize a ele também, ó moça abençoada, tudo o que tu procuras. Se tu me mencionares, Rama fará tudo por ti, pois Rama, o filho heróico de Jamadagni, aquele principal de todos os manejadores de armas, é um amigo meu muito satisfeito comigo, e sempre me deseja bem. E enquanto o rei Otravahana estava dizendo tudo isso para aquela moça, apareceu lá a Critavrana, um companheiro querido de Rama. E na sua chegada aqueles Muniz a centenas, e o rei Sinjaya Otravahana, velhos em idade, ficaram todos de pé. E aqueles habitantes da floresta se reunindo, fizeram a ele todos os ritos de hospitalidade. E eles todos tomaram seus assentos o circundando. E cheios, ó monarca, de satisfação e alegria, eles então iniciaram vários assuntos de conversa agradáveis, louváveis, encantadores. E depois que sua conversa tinha acabado, aquele sábio real, Otravahana de grande alma, questionou a Critavrana acerca de Rama, aquele principal dos grandes sábios, dizendo, ó tu de braços poderosos, onde, ó a Critavrana, aquele mais importante dos conhecedores dos Vedas, ou seja, o filho de Jamadagni de grande bravura, pode ser visto? A Critavrana respondeu a ele dizendo, ó senhor, Rama sempre fala de ti, ó rei, dizendo, aquele sábio real dos Srinjaias é meu amigo querido, eu acredito que Rama estará aqui amanhã de manhã. Tu o verás aqui mesmo quando ele chegar para te ver. Em relação a esta moça, porque é ó sábio real, ela veio para a floresta, de quem é ela, e o que ela é para ti, eu desejo saber tudo isso. Otravahana disse, a filha favorita do soberano de Kazi, ela é, ó senhor, filha da minha filha. Filha mais velha do rei de Kazi, ela é conhecida pelo nome de Anva. Junto com suas duas irmãs mais novas, o impecável, ela estava no meio de suas cerimônias de Svayamvara. Os nomes de suas duas irmãs mais jovens são Anvika e Anvalika, oto dotado de riqueza de ascetismo. Todos os reis Ksatria da terra estavam reunidos na cidade de Kazi. E ó Rishi regenerado, grandes festividades estavam acontecendo lá por causa, da escolha própria, daquelas donzelas. No meio dessas, o filho de Santa Nu, Bisma, de coragem imensa, desconsiderando todos os reis, sequestrou as moças. Derrotando todos os monarcas, o príncipe Bisma de alma pura da família de Bharata então alcançou a Chinapura, e relatando tudo para Satyavati ordenou que o casamento de seu irmão Vichitraveria se realizasse com as moças que ele tinha trazido. Vendo concluídos os arranjos para aquelas núpcias, esta donzela, ó touro entre brâmanes, então se dirigiu ao filho de Gangá, na presença de seus ministros e disse, Eu, ó herói, dentro do meu coração escolhi o senhor dos salvas para ser meu marido. Como tu és familiarizado com a moralidade, não cabe a ti me entregar para teu irmão, cujo coração está entregue para outro. Ouvindo essas palavras dela, Bisma se aconselhou com seus ministros. Deliberando sobre o assunto ele, finalmente com o consentimento de Satyavati dispensou esta donzela. Permitida assim por Bisma, esta moça se dirigiu alegremente até Salva, o senhor de Salva, e se aproximando dele disse, Eu fui dispensada por Bisma. Cuida para que eu não me desvida a virtude. Em meu coração, eu escolhi a ti como meu marido, ó touro entre reis. Salva, no entanto, a rejeitou, suspeitando da pureza de seu comportamento. Ela mesma veio para estas florestas, sagradas para ascetismo, estando ardentemente inclinada a se dedicar a penitências ascéticas. Ela foi reconhecida por mim a partir do relato que ela deu de sua ascendência. Em relação à sua tristeza, Bisma é considerado por ela como sua origem. Depois que outra varhana tinha parado, a própria Amba disse, Ó santo, é assim mesmo como este senhor da terra, este criador do corpo da minha mãe, outra varhana da linhagem Srinjaya, disse. Eu não posso ousar voltar para minha própria cidade. Ó tu que és dotado de riqueza de ascetismo, por vergonha e medo da ignomínia, ó grande Muni. No momento, ó santo, esta mesma é a minha determinação, isto é, que será meu maior dever aquilo que o santo Rama, ó melhor dos brahmanes, puder indicar para mim. A Critavrana disse, destas tuas duas aflições, para a qual, ó dama abençoada, tu procuras um remédio. Diga-me isso. É teu desejo que o senhor de Salva seja incitado a se casar contigo? Rama de grande alma certamente o incitará pelo desejo de te fazer bem. Ou se tu desejares ver o filho de Gangá, Bisma, derrotado em batalha pelo inteligente Rama, Bargava satisfará até esse desejo teu. Ouvindo o que Srinjaya tem a dizer e o que tu também, ó tu de doces sorrisos, possas ter a dizer, que seja decidido hoje mesmo o que deve ser feito por ti. Ouvindo essas palavras, Amba disse, ó santo, eu fui sequestrada por Bisma agindo por ignorância, pois, ó regenerado, Bisma não sabia que o meu coração tinha sido intrigué para Salva. Pensando nisso em tua mente que seja decidido por ti aquilo que é compatível com a justiça, e que passos sejam dados para realizar essa decisão. Faze, ó brâmane, o que é apropriado para ser feito em relação ou aquele tigre entre os curus, Bisma, sozinho, ou em relação ao soberano dos salvas, ou em relação a ambos. Eu te falei verdadeiramente sobre a causa da minha dor. Cabe a ti, ó santo, fazer aquilo que é consistente com a razão. A Critavrana disse, isso, ó dama abençoada, ó tu da cor mais formosa, que tu dizes com olhos fixos na virtude, é de fato, digno de ti. Ouve no entanto, o que eu digo. Se o filho de Gangá nunca tivesse te levado para a cidade que recebeu o nome de elefante, então, ó moça tímida, Salva teria, por ordem de rama, te colocado sobre sua cabeça. É porque Bisma te levou embora a força que as suspeitas do rei Salva foram despertadas a respeito de ti, ó tu de cintura fina. Bisma é orgulhoso de sua coragem e é coroado com sucesso. Portanto, tu deves fazer a tua vingança cair sobre Bisma e nenhum outro. Ouvindo essas palavras do sábio, Amba disse, ó regenerado, esse desejo tem sido nutrido por mim também em meu coração, isto é, que se possível, Bisma deve ser feito por mim ser morto em batalha. Ó tu de braços fortes, seja Bisma ou seja o rei Salva. Pune aquele homen a quem tu pensa ser culpado e por causa de cujo ato eu tenho sido tão miserável. Bisma continuou, em conversa como essa aquele dia passou e a noite também, ó melhor da linhagem de Barata, com sua brisa deliciosa que não era nem fria nem quente. Então Ram apareceu lá, brilhando com energia. E aquele sábio, usando madeixas emaranhadas em sua cabeça e vestido em peles de veado, estava cercado por seus discípulos. E dotado de alma magnânima, ele tinha seu arco na mão. E levando também uma espada e um machado de batalha, aquele impecável, ó tigre entre reis, se aproximou do rei Sinjaya, ou Travahana, naquela floresta. E os ascetas que moravam lá e aquele rei também que era dotado de grande mérito ascético, vendo-o, todos se levantaram e esperaram, ó rei, com mãos unidas. E aquela moça desamparada também fez o mesmo. E eles todos alegremente adoraram Bargava com a oferta de mel e coalhada. Sendo adorado devidamente por eles, Rama sentou-se com eles sentados em volta dele. Então, ó Barata, o filho de Jamadagni e Otravahana, sentados assim juntos, começaram a conversar. E depois que sua conversa tinha acabado, o sábio Otravahana oportunamente disse em uma voz gentil estas palavras de grave significado para aquele mais importante da linhagem de Brigu, Rama de força imensa. Ó Rama, está é filha da minha filha, ó senhor, sendo a filha do rei de Kazi. Ela tem algo a ser feito por ela. Ó ouve devidamente, ó tu que és hábil em todas as tarefas. Ouvindo essas palavras de seu amigo, Rama se dirigiu àquela donzela e disse, Diz-me o que tu tens a dizer. A essas palavras, Amba se aproximou de Rama que parecia um fogo ardente, e reverenciando seus pés com sua cabeça inclinada tocou-os com suas mãos que pareciam, em radiância com um par de lotos e ficou silenciosamente diante dele. E cheia de aflição, ela chorou alto, com seus olhos banhados em lágrimas. E ela então procurou a proteção daquele descendente de Brigu que era o refúgio de todas as pessoas aflitas. E Rama disse, Conta-me qual dor está em teu coração. Eu agirei de acordo com as tuas palavras. Assim encorajada, Amba disse, Oto de votos grandiosos, Ó santo, hoje eu procuro a tua proteção. Ó senhor, tira-me deste oceano insondável de tristeza. Bisma continuou, vendo sua beleza e seu corpo jovem e sua grande delicadeza, Rama começou a pensar, O que ela dirá? E aquele perpetuador da linhagem de Brigu, pensando interiormente sobre isso, ficou muito tempo em silêncio, cheio de compaixão. Ele então se dirigiu novamente àquela moça de sorrisos doces, dizendo, Diga-nos o que tu tens a dizer. Assim encorajada, ela contou tudo verdadeiramente para Bhargava. E o filho de Jamadagni, ouvindo as palavras da princesa, e tendo primeiro decidido o que ele deveria fazer, se dirigiu àquela donzela da cor mais formosa, dizendo, Ó dama bela, eu enviarei ordem para Bisma, aquele principal da família Kuru. Tendo ouvido qual é a minha, ordem, aquele rei certamente a obedecerá. Se, no entanto, o filho de Janavi não agir segundo as minhas palavras, eu então o destruirei em bátalha, ó moça abençoada, com todos os seus conselheiros. Ou, ó princesa, se tu desejares, eu posso até me dirigir ao soberano heróico do Salvas a respeito desse assunto. Ao ouvir essas palavras de Rama, Amva disse, Eu fui dispensada por Bisma, ó filho da linhagem de Brigu, logo que ele soube que o meu coração tinha sido anteriormente entregue livremente ao governante do Salvas. Aproximando-me então do senhor de Salva, eu me dirigi a ele em linguagem que era inconveniente. Duvidoso da pureza da minha conduta, ele se recusou a me aceitar. Refletindo sobre tudo isso, com a ajuda da tua própria compreensão, cabe a ti, ó filho da família de Brigu, fazer aquilo que deve ser feito em vista dessas circunstâncias. Bisma, no entanto, de votos grandiosos, é a causa do meu infortúnio, pois ele me trouxe sob seu poder me colocando, sobre o seu carro por meio da violência. Mata aquele Bisma, oto de armas poderosas, por cuja causa, ó tigre da linhagem de Brigu, subjugada por semelhante desgraça, eu sofro essa tristeza pungente. Bisma, oto da família de Brigu, é cobiçoso e vil, e orgulhoso de sua vitória. Portanto, ó impecável, tu deves dar a ele o que ele merece. Enquanto, ó senhor, eu estava sendo sequestrada por ele, este mesmo era o desejo que eu nutria em meu coração, ou seja, que eu deveria fazer aquele herói de grandes votos ser morto. Portanto, ó impecável Rama, realizezai meu desejo. Oto de armas poderosas, mata Bima, assim como por andar a matou Vritra. Bisma disse, ó senhor, repetidamente incitado por aquela donzela a matar Bisma, Rama respondeu para aquela moça chorosa dizendo, ó filha de Kazi, ó tu da cor mais formosa, eu por nenhum motivo não faço uso de armas agora exceto por causa daqueles que estão familiarizados com os Vedas. Dize-me portanto, o que mais eu posso fazer por ti? Bisma e salvação, ó princesa, muito obedientes a mim. Não sofras, eu realizarei o teu objetivo. Eu, no entanto, ó dama bela, não utilizarei armas exceto por ordem dos brâmanes. Essa tem sido a minha regra de conduta. Anva disse, a minha tristeza, ó santo, deve de alguma maneira ser dissipada por ti. Essa minha miséria foi causada por Bisma. Mata-o portanto, ó senhor, sem muita demora. Rama disse, ó filha de Kazi, dize somente a ordem e Bisma, embora merecedor de reverência de ti, irá por minha ordem, colocar teus pés sobre sua cabeça. Anva disse, ó Rama, mata em batalha aquele Bisma que ruge como um azura. De fato, convocado para o confronto por ele, mata-o, ó Rama, se tu desejas fazer, o que é agradável para mim. Cabe a ti, além disso, tornar verdadeira a tua promessa. Bisma continuou, enquanto, ó rei, Rama e Anva estavam conversando dessa maneira entre si, o Rishi, a gritavrana de alma muito virtuosa disse estas palavras. Não cabe a ti, ó poderosamente armado, abandonar esta moça que procura a tua proteção. Se convocado para lutar, Bisma vier para o confronto e disser, eu estou derrotado, ou se ele obedecer as tuas palavras. Então aquilo que essa moça procura será realizado, ó filho da linhagem de Brigú, e as palavras faladas por ti, ó herói, também, ó senhor, serão verdadeiras. Esse também foi, ó grande Muni, o voto então feito por ti, ó Rama, a promessa feita por ti diante de Brahmanis depois que tu tinhas conquistado todos os Ksatriyas, ou seja, que tu matarias em batalha a pessoa fosse ela um Brahmani, um Ksatriya, um Vaisya ou um Sudra, que fosse um inimigo para os Brahmanis. Tu em seguida prometeste que enquanto tu vivesses tu não abandonarias aqueles que fossem a ti com medo e procurassem a tua proteção, e que tu, ó Bhargava, matarias aquele guerreiro orgulhoso que derrotasse em batalha todos os Ksatriyas da Terra reunidos. Ó Rama, o próprio Bisma, aquele perpetuador da linhagem de Kuru, alcançou tal sucesso sobre todos os Ksatriyas. Aproximando-te dele, ó filho da linhagem de Brigu, enfrenta-o agora em combate. Rama disse, ó melhor dos Hichis, eu me lembro daquela minha promessa feita antes. Eu, no entanto, no caso atual, farei aquilo que a conciliação possa indicar. Essa tarefa que a filha de Kazi tem em sua mente é grave, ó Brahmani. Levando essa moça comigo, eu irei para o lugar onde Bisma está. Se Bisma, orgulhoso de suas realizações em batalha, não obedecer a minha ordem, eu então matarei aquele indivíduo arrogante. Essa é a minha resolução fixa. As flechas disparadas por mim não se fixam nos corpos das criaturas incorporadas, mas passam através deles. Isso vocês sabem a partir do que vocês viram em meus confrontos com os satrias. Tendo dito isso, Rama então, junto com todos aqueles buscadores de Brahma, resolve ao partir daquele retiro, e o grande aceta então se levantou de seu assento. Então aqueles acetas, passando aquela noite lá, realizaram, na manhã seguinte, seus ritos Oma e recitaram suas orações. E então eles todos partiram, desejo S.O.S. de tirar a minha vida. E Rama, acompanhado por todos aqueles devotos de Brahma, então veio para Kuruxetra, ou monarca, com aquela donzela, ou barata, em sua companhia. E aqueles acetas de grande alma, com aquele principal da linhagem de Briguna dianteira, tendo chegado às margens da corrente do Sarasvati, se aquartelaram lá. Bisma disse, depois que ele tinha se aquartelado lá, no terceiro dia, ó rei, o filho de Jamadagni de voto superior o rei enviou uma mensagem para mim, dizendo, eu cheguei aqui, faz o que é agradável para mim. Sabendo que Rama, de grande poder, tinha chegado aos confins do nosso reino, eu fui rapidamente com um coração alegre até aquele mestre que era um oceano de energia. E eu fui até ele, ó rei, com uma vaca colocada na frente da minha comitiva, e acompanhado por muitos brâmanes e sacerdotes, comuns da nossa família, e por outros, parecendo os próprios deuses em esplendor, empregados por nós em ocasiões especiais. E me vendo chegado à sua presença, o filho de Jamadagni, de grande destreza, aceitou o culto que eu ofereci a ele e disse estas palavras para mim. Rama disse, tu mesmo desprovido de desejo, com que disposição mental, ó bisma, tu sequestraste na ocasião da sua própria escolha de marido, a filha do rei de Kazi, e, além disso, a dispensaste posteriormente? Por ti esta dama famosa foi dissociada da virtude. Contaminada pelo toque de tuas mãos antes, quem poderia se casar com ela agora? Ela foi rejeitada por salva porque tu, o Barata, a sequestraste. Aceita-a, portanto, para ti mesmo, o Barata, por minha ordem. Que esta filha de um rei, ó tigre entre homens, seja encarregada com os deveres de seu sexo. Ó rei, ó impecável, não é apropriado que essa humilhação seja dela. Vendo-o mergulhado em tristeza por causa da donzela, eu disse a ele, ó Brahmane, eu não posso, de maneira nenhuma, entregar esta moça ao meu irmão. Oto da linhagem de Brigu, foi para mim mesmo que ela disse, eu sou de salva. E foi por mim que ela foi permitida a ir para a cidade de salva. Em relação a mim, é meu firme voto que eu não posso abandonar as práticas que satria por medo ou compaixão, ou cobiça de riqueza ou luxúria. Ouvindo essas minhas palavras, Rama se dirigiu a mim, com olhos rolando de raiva, dizendo-se, ó touro entre homens, tu não agires de acordo com as minhas palavras, eu te matarei hoje mesmo junto com todos os teus conselheiros. De fato, com olhos rolando de raiva, Rama em grande ira me disse essas palavras repetidamente. Eu, no entanto, ó castigador de inimigos, então lhe supliquei em palavras gentis. Mas embora suplicado por mim, ele não se acalmou. Reverenciando com minha cabeça aquele melhor dos Brahmanes, eu então perguntei a ele a razão pela qual ele procurava lutar comigo. Eu também disse, ó tu de armas poderosas, quando eu era uma criança forte, tu que me instruíste nas quatro espécies de armas. Eu sou, portanto, ó tu da linhagem de Brigú, teu discípulo. Então Rama me respondeu com olhos vermelhos de raiva, tu me reconheces, ó bisma, como teu preceptor e contudo, ó caurávia, tu não aceitas para me agradar, esta filha do soberano de Kazi. Ó encantador dos Kurus, eu não posso ser satisfeito a menos que tu hajas dessa maneira. Ó poderosamente armado, aceita esta moça e preserva a tua linhagem. Tendo sido sequestrada por ti, ela não obteve o marido. Para Rama, aquele subjugador de cidades hostis, eu respondi, dizendo, isso não pode ser, ó Rishi regenerado. Todo teu trabalho é inútil. Ó filho de Jamadagni, lembrando-me do teu antigo cargo de preceptor, eu estou me esforçando, ó santo, para te gratificar. Com relação a esta moça, ela foi recusada por mim antes sabendo quais são as imperfeições produtivas de grandes males do sexo feminino, quem admitiria em sua residência uma mulher cujo coração é de outro e que por causa. A ciência de armas da Nurveda classifica as armas sob quatro categorias, ou seja, Mukta, Amukta, Mukta Mukta e Antramukta. Uma arma Mukta é uma que é lançada da mão, como um disco. Uma Mukta não é lançada da mão, como uma espada. Uma Mukta Mukta é uma que é às vezes arremessada e às vezes não, como uma massa. Uma Antramukta é uma disparada de um mecanismo, como uma flecha ou uma bala. Todas as armas Mukta são astras, enquanto todas as Amukta são chamadas de sastras. Disso, é assim como uma cobra de veneno virulento? Oto de votos elevados, nem por medo de vazava eu abandonaria o dever. Se bondoso para comigo, ou faze a mim sem demora aquilo que tu achas apropriado. Este esloca também, Oto de alma pura, é ouvido nos Puranas, ó Senhor, cantado por Maruta de grande alma, Oto de grande inteligência. É sancionada pela lei a renúncia a um preceptor que é cheio de vaidade, que é desprovido do conhecimento do certo e errado, e que está trilhando um caminho errôneo. Tu és meu preceptor e é por isso que eu por amor tenho te reverenciado imensamente. Tu, no entanto, não conheces o dever de um preceptor, e é por isso que eu lutarei contigo. Eu não mataria nenhum preceptor em batalha, especialmente também um Brahma Enie, e mais especialmente alguém dotado de mérito assético. É por isso que eu te perdoo. É verdade bem conhecida, dedutível das escrituras, que não é culpado de matar um Brahman e quem mata em batalha uma pessoa daquela ordem que utiliza armas como Ksatria e luta colericamente sem procurar fugir. Eu sou um Ksatria colocado na prática dos deveres Ksatria. Uma pessoa não incorre em pecado, nem atrai sobre si algum mal por se comportar em relação a uma pessoa exatamente como aquela pessoa merece. Quando uma pessoa familiarizada com as propriedades de hora e lugar, e bem versada em questões concernentes a lucro e virtude se sente duvidosa com relação a alguma coisa, ela deve sem escrúpulos de nenhum tipo se dedicar à aquisição de virtude que concederá o maior benefício a ela. E já que tu, ó Rama, em uma questão ligada com lucro de retidão duvidosa e desinjustamente, eu certamente lutarei contigo em um grande combate. Vê a força de meus braços e a minha destreza que é sobre-humana. Em vista de tais circunstâncias, eu certamente farei, ó filho de Brigu, o que eu puder. Eu lutarei contigo, ó regenerado, no campo de Kurukshetra. Ó Rama de grande refugência, equipa-te como tu desejares para duelar. Vê em mim e te coloca no campo de Kurukshetra onde, afligido pelas minhas flechas em grande batalha e santificado pelas minhas armas, tu poderás alcançar aquelas regiões que foram ganhas por ti, através das tuas austeridades. Ó tu de braços poderosos e riqueza de ascetismo, lá eu me aproximarei de ti para combate, de ti que gostas tanto de combate. Lá, ó Rama, onde antigamente tu propiciaste teus antepassados, falecidos com oblações de sangue e xatria, matando-te lá, ó filho de Brigu. Eu propiciarei os xatrias mortos por ti. Vai lá, ó Rama, sem demora. Lá, ó tu que és difícil de ser vencido, eu refrearei o teu velho orgulho sobre o qual os brahmanes falam. Por muitos longos anos, ó Rama, tu te gabaste, dizendo, eu, sozinho, venci todos os xatrias da terra. Ouve agora o que te permitiu ceder aquela jactância. Naqueles tempos, Bisma não era nascido, ou algum xatriya semelhante a Bisma. Xatrias realmente dotados de valor tomaram seus nascimentos mais tarde. Com relação a ti, tu consumiste somente pilhas de palha. A pessoa que facilmente abrandará teu orgulho de batalha nasceu desde então. Ele, ó poderosamente armado, não é outro a não ser eu mesmo, o próprio Bisma, este subjugador de cidades x. Sem dúvida, ó Rama, eu sozinho suprimirei o teu orgulho de combate. Bisma continuou, ouvindo essas minhas palavras, Rama se dirigiu a mim, dizendo risonhamente, por boa sorte, ó Bisma, que tu desejas lutar comigo ou em batalha. Ó tu da família de Kuru, agora mesmo eu vou contigo para, Kuru Xetra. Eu farei o que tu disseste. Vai para lá, ó castigador de inimigos. Que tua mãe, Janavi, ó Bisma, te veja morto naquela planície, perfurado com minhas flechas, a te tornares o alimento de urubus, corvos, e outras aves carnívoras. Que aquela deusa adorada por Sidas e Charanas, aquela filha abençoada de Bajirata, na forma de um rio, que já errou a tua pessoa pecaminosa, chore hoje, ó rei, vendo-te morto por mim e jazendo miserável sobre aquela planície, embora ela não seja merecedora de ver tal visão. Vem, ó Bisma, e segue-me, ó indivíduo orgulhoso, sempre desejoso de batalha. Ó tu da linhagem de Kuru, leva contigo, ó touro da linha de barata, teus carros e todos os outros equipamentos de batalha. Ouvindo essas palavras de Rama, aquele subjugador de cidades hostis, eu o reviriciei com uma inclinação de minha cabeça e respondi a ele, dizendo, assim seja. Tendo dito tudo isso, Rama então foi para Kuru-Shetra por desejo de combate, e eu também, entrando em nossa cidade, relatei tudo para Satyavati. Então fazendo cerimônias propiciatórias serem realizadas, por minha vitória, e sendo abençoado também por minha mãe, e fazendo os brahmanes proferirem bênção sobre mim, eu subi em um carro belo feito de prata e ao qual, otto de grande glória, estavam unidos corcéis de cor branca. E cada parte daquele carro era bem construída, e ele era extremamente cômodo e coberto por todos os lados com peles de tigre. E ele estava equipado com muitas armas formidáveis e guarnecido com todos os artigos necessários. E ele era dirigido por um quadrigário que era bem nascido e corajoso, que era versado no conhecimento de cavalos, cuidadoso em batalha, e bem treinado em sua arte, e que tinha visto muitos combates. E eu estava equipado com uma cota de malha de cor branca, e tinha meu arco na mão. E o arco que eu peguei também era branco. E assim equipado eu parti, ó melhor da família de barata, e um guarda-sol branco era segurado sobre a minha cabeça. E ó rei, eu era abanado com leques que também eram brancos. E vestido de branco, com uma proteção também branca para a cabeça, todos os meus enfeitês eram brancos. E elogiado com hinos laudatórios por brâmanes me desejando vitória, eu saí da cidade que recebeu o nome de elefante, e fui para Kuruxetra, que ó touro da raça barata, era para ser o campo de batalha. E aqueles corcéis velozes como a mente ou o vento incitados por meu quadrigário, logo me levaram, ó rei, para aquele grande confronto. E chegados ao campo de Kuruxetra, eu e Rama, ávidos para lutar, ficamos desejosos de mostrar um ao outro a nossa destreza. E chegado dentro da visão do grande aceta Rama, eu peguei minha concha excelente e dei um sopro alto. E muitos brâmanes, ó rei, e muitos acetas que tinham suas residências na floresta, como também os deuses com Indra em sua chefia, estavam posicionados lá para ver o grande confronto. E muitas guirlandas celestes e diversos tipos de música celeste e muitos palhos como nuvens podiam ser observados lá. E todos aqueles acetas que tinham vindo com Rama, desejando se tornar espectadores da luta, permaneceram todos em volta do campo. Exatamente neste momento, ó rei, Minha mãe divina dedicada ao bem de todas as criaturras apareceu diante de mim, em sua própria forma e disse, O que é isso que tu procuras fazer? Dirigindo-me ao filho de Jamadagni, ó filho da linhagem de Kuru, eu repetidamente lhe solicitarei dizendo, Não lutes com o bisma que é teu discípulo. Ó filho, sendo um satria, não fixes teimosamente o teu coração em um confronto em batalha com o filho de Jamadagni, que é um brâmane. De fato, foi dessa maneira que ela me reprovou. E ela também disse, Ó filho, Rama, igual em destreza ao próprio Mahadeva, é o exterminador da clássica satria. Isso não é sabido por ti, que tu desistas de uma luta com ele. Assim abordado por ela, eu saldei a deusa reverentemente e respondi a ela com mãos unidas, dando a ela, Ó chefe dos baratas, um relato de tudo o que tinha ocorrido naquela escolha de maridu, da filha de Kazi. Eu também disse a ela tudo, ó rei dos reis, sobre como eu tinha suplicado a Rama, para desistir do combate. Eu dei a ela também uma história de todas as ações passadas da filha, mais velha, de Kazi. Minha mãe então, o grande rio, indo até Rama, começou por mim, a suplicar ao Rishi da linhagem de Brigu. E ela disse a ele estas palavras, Não lutes com Bisma que é teu discípulo. Rama, no entanto, disse para ela enquanto ela lhe estava suplicando dessa maneira, vai e faz e Bisma desistir. Ele não realizou o meu desejo. É por isso que eu o desafiei. Vai Zampaiana continuou, assim abordada por Rama, Ganga, por afeição por seu filho, voltou para Bisma. Mas Bisma, com olhos rolando de raiva, se recusou a cumprir sua ordem. Justamente nesse momento, o poderoso Aceta Rama, aquele principal da linhagem de Brigu, apareceu na visão de Bisma. E então aquele melhor dos duas vezes nascidos o desafiou para o confronto. Bisma disse, Eu então me dirigi sorridente a Rama posicionado para a batalha, dizendo, Eu mesmo em meu carro, eu não desejo lutar contigo que estás sobre a terra. Sobe em um carro, ó herói, e equipa o teu corpo com armadura, ó de braços fortes, se de fato, ó Rama, tu desejas lutar comigo em combate. Então Rama sorridente respondeu para mim naquele campo de batalha, dizendo, A terra, ó Bisma, é meu carro, e os Vedas, como bons corcéis, são os animais que me carregam. O vento é o motorista do meu carro, e a minha cota de malha é constituída por aquelas mães nos Vedas, Gayatri, Savitri e Sarasvati. Bem coberto por essas em batalha, ó filho da família de Kuru, eu lutarei. Tendo dito isso, ó filho de Gandari, Rama de bravura irresistível me cobriu por todos os lados com uma chuva grossa de flechas. Eu então vi o filho de Jamadagni posicionado sobre um carro equipado com todos os tipos de armas excelentes. E o carro no qual ele estava era extremamente belo e tinha aparência extraordinária. E ele tinha sido criado por um decreto de sua vontade, e era belo como uma cidade. E corséis celestes estavam unidos a ele, e ele estava bem protegido pelas defesas necessárias. E ele estava todo decorado com ornamentos de ouro. E ele estava bem coberto com peles resistentes por todos os lados, e tinha o emblema do sol e da lua. Rama estava armado com arco e equipado com uma aljava, e com dedos envolvidos em proteções de couro. A Krita Vrana, o amigo caro de Bargava, bem versado nos Vedas, cumpria os deveres de um motorista de carro para aquele guerreiro. E ele, da família de Brigu, repetidamente me convocando para o combate, dizendo, vem, vem, alegrou meu coração. E eu então sozinho obtive como adversário aquele exterminador invencível e poderoso da classe Xatria, Rama erguido como o próprio sol em esplendor, desejoso, de sua parte e de lutar sozinho. E depois que ele tinha despejado três chuvas de flixas em mim refreando meus corséis, eu desci do meu carro e colocando meu arco de lado procedi a pé até aquele melhor dos rixis. E chegando diante dele eu adorei o melhor dos brâmanes com reverência. E tendo saudado devidamente eu disse a ele estas palavras excelentes, ó Rama, seja tu igual ou superior a mim, eu lutarei contigo, meu preceptor virtuoso, em batalha. Ó Senhor, abençoa-me me desejando vitória. Rama, assim abordado, disse, ó principal da família de Kuru, aquele que deseja prosperidade deve agir assim mesmo. Ó tu de armas poderosas, aqueles que lutam com guerreiros mais eminentes do que eles têm esse dever a cumprir. Ó rei, eu teria te amaldiçoado se tu não tivesse te aproximado de mim dessa maneira. Vai, luta cuidadosamente e convocando toda a tua paciência, ó tu da linhagem de Kuru. Eu não posso, no entanto, te desejar vitória, pois eu mesmo estou aqui para te subjugar. Vai, luta justamente. Eu estou satisfeito com o teu comportamento. Curvando-me a ele, eu então voltei rapidamente, e subindo em meu carro eu mais uma vez soprei minha concha enfeitada com ouro e então, ó barata, começou o combate entre nós. E ele durou por muitos dias cada um de nós, ó rei, estando desejoso de vencer o outro. E naquela batalha foi Rama que me atacou primeiro com 960 flechas retas equipadas com asas de urubu. E com aquela chuva de flechas, ó rei, os meus quatro corséis e quadrigários foram totalmente cobertos. Apesar de tudo isso, no entanto, eu permaneci calmo naquele combate, envolto em minha cota de malha. Reverenciando os deuses e especialmente os brâmanes, eu então me dirigi sorridente a Rama posicionado para a batalha, dizendo, embora tu tenhas mostrado pouco respeito por mim, eu contudo honrei completamente a tua condição de preceptor. Escuta também, ó brâmane, um outro dever ausprecioso que deve ser cumprido se a virtude deve ser ganha. Os vedas que estão em teu corpo e a nobre posição de brâmane que está também em ti e o mérito assético que tu tens ganhado pelas mais severas das austeridades. Eu não ataco esses. Eu ataco, no entanto, aquela condição de ksatria que tu, ó Rama, adotaste. Quando um brâmane utiliza armas, ele se torna um ksatria. Vê agora o poder do meu arco e a energia dos meus braços. Eu cortarei rapidamente esse teu arco com uma flecha afiada. Dizendo isso, eu disparei nele, ó touro da raça barata, uma flecha afiada de cabeça larga e cortando fora um dos chifres de seu arco com isto, eu o fiz cair ao chão. Eu então disparei no carro, do filho, de Jamadagni sem flechas retas aladas com penas de urubu. Trespassando o corpo de rama e levadas adiante pelo vento, aquelas flechas percorrendo o espaço pareciam vomitar sangue de suas bocas e pareciam verdadeiras cobras. Totalmente coberto com sangue e com sangue saindo de seu corpo, Rama, ó rei, brilhava em batalha, como a montanha sumeru com correntezas de metal líquido deslizando em seu leito. Ou como a árvore azoca na chegada da primavera, quando coberta com ramos vermelhos de flores, ou, ó rei, como a árvore quinsuca quando vestida em seu traje florido. Pegando então outro arco, Rama, cheio de ira, despejou sobre mim numerosas flechas muito afiadas, equipadas com asas douradas. E aquelas flechas ardentes de ímpeto tremendo, parecendo cobras, ou fogo, ou veneno, vindo a mim de todos os lados, perfuraram os meus próprios órgãos vitais e me fizeram tremer. Convocando toda a minha frieza eu então me dirigi para o combate, e cheio de ira eu perfurei Rama com cem flechas. E afligido por aquelas cem flechas ardentes parecidas com fogo, ou com o sol, ou parecendo cobras de veneno virulentou, Rama pareceu perder os sentidos. Cheio, ó barata, de compaixão, a visão, eu parei por iniciativa própria e disse, ó, que vergonha para a luta, que vergonha para a prática ksatria. E dominado, ó rei, pela aflição, eu repetidamente disse, ai, grande é o pecado cometido por mim pela observância das práticas ksatria, já que eu tenho afligido com flechas meu preceptor que é um brahmane dotado de uma alma virtuosa. Depois disso, ó barata, eu parei de atingir mais o filho de Jamadagni. Nesse momento, o corpo luminoso de mil raios, tendo aquecido a terra com seus raios, foi ao fim do dia para seus aposentos no oeste e a batalha também entre nós cessou. Bisma disse, depois que a batalha tinha parado, meu quadrigário, bem hábil em tais operações, tirou do seu próprio corpo, dos corpos dos meus corcéis, e do meu corpo também as flechas que tinham atingido lá. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, a batalha começou outra vez, meus cavalos tendo sido, pouco tempo antes, banhados e permitidos rolar no chão e tendo sua sede saciada e assim revigorados. E vendo-me indo rapidamente para o combate vestido em uma cota de malha e posicionado em meu carro, o poderoso Rama equipou seu carro com um grande cuidado. E eu também, vendo o Rama vindo em direção a mim por desejo de batalha, coloquei de lado o meu arco e desci rapidamente do meu carro. Saudando Rama eu voltei a subir nele, ó barata, e desejo sou de dar combate e permaneci destemidamente diante daquele filho de Jamadagni. Eu então o oprimi com uma chuva grossa de flechas, e ele também me cobriu com uma chuva de flechas em retorno. E cheio de cólera, o filho de Jamadagni mais uma vez atirou em mim várias flechas ardentes de grande força e bocas em chamas parecendo verdadeiras cobras. E eu também, ó rei, disparando flechas afiadas a centenas e aos milhares, repetidamente cortava as flechas de Rama no meio do ar antes que elas pudessem chegar a mim. Então o filho poderoso de Jamadagni começou a lançar armas celestes em mim, todas as quais eu repelia, desejoso de realizar façanhas mais poderosas, oto de braços fortes com minhas armas. E alto foi o estrondo que se ergueu então no firmamento por todos os lados. Naquele momento eu arremessei em Rama a arma chamada vaiávia que Rama neutralizou o barata por meio da arma chamada guiaca. Então eu apliquei, com mantras apropriados, a arma chamada agneia, mas o senhor Rama neutralizou aquela minha arma por meio de uma dele, chamada varuna. E foi dessa maneira que eu neutralizei as armas celestes de Rama, e aquele castigador de inimigos, Rama também, dotado de grande energia e conhecedor de armas celestes, neutralizou as armas disparadas por mim. Então o monarca, aquele melhor dos brahmanês, o filho poderoso de Jamadagni, cheio de ira, inesperadamente se virando para a minha direita, me perfurou no peito. Nisto, ó melhor dos baratas, eu desmaiei sobre o melhor dos meus carros. E vendo-me privado de consciência o meu quadrigário rapidamente me levou para longe do campo. E vendo-me afligido e perfurado pelas armas de Rama e levado para longe enlanguecido e desmaiado, todos os seguidores de Rama, incluindo a Krita Vrana e outros e a princesa de Kazi, cheios de alegria, ó barata, começaram a gritar. e veitê-la. E veitê-la. E veitê-la. Amém. 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 Amém.